1984 capítulo 1 Era um dia frio e ensolarado de abril e os relógios batiam 13 horas. Winston Smith, o queixo fincado no peito numa tentativa de fugir ao vento impiedoso, esgueirou-se rápido pelas portas de vidro da mansão Vitória, não porém com rapidez suficiente para evitar que o acompanhasse uma onda de pó áspero. O saguão cheirava a repolho cozido e a capacho de trapos. Na parede do fundo fora pregado um cartaz colorido, grande demais para a exibição interna. Representava apenas uma cara enorme, de mais de um metro de largura. O rosto de um homem de uns 45 anos, com um espesso bigode preto e traços rústicos mais atraentes. Winston encaminhou-se para a escada. Inútil experimentar o elevador, raramente funcionava, mesmo no tempo das vacas gordas, e agora a eletricidade era desligada durante o dia. Fazia parte da campanha de economia preparatória para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, que tinha 39 anos e uma variz ulcerada acima do tornozelo direito, subiu devagar, descansando várias vezes no caminho. Em cada patamar, diante da porta do elevador, o cartaz da cara enorme o fitava da parede. Era uma dessas figuras cujos olhos seguem a gente por toda parte. O grande irmão zela por ti, dizia a legenda. Dentro do apartamento, uma voz sonora lia uma lista de cifras relacionadas com a produção de ferro guza. A voz saía de uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco embutido na parede direita. Winston torceu um comutador e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras ainda fossem audíveis. O aparelho, chamava-se teletela, podia ter o volume reduzido, mas era impossível desligá-lo de vez. Winston foi até a janela. Uma figura miúda, frágil, a magreza do corpo apenas realçada pelo macacão azul que era o uniforme do partido. O cabelo era muito louro, a face naturalmente sanguínea, e a pele arranhada pelo sabão ordinário, as giletes sem corte e o inverno que mal terminara. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Na rua, pequenos rodamunhos de vento levantavam em pequenas aspirais, poeiras e papéis rasgados, e embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma, salvo nos cartazes pregados em toda parte. O bigodudo olhava de cada canto. Havia um cartaz na casa de fronte. O grande irmão zelaporti, dizia o letreiro, e os olhos escuros procuravam os de Winston. Ao nível da rua, outro cartaz, rasgado num canto, trapejava ao vento, ora cobrindo, ora descobrindo a palavra Ingsoc. Na distância, um helicóptero desceu beirando os telhados. Pairou uns momentos como uma varejeira e depois se afastou num voo em curva. Era a patrulha da polícia, espiando pelas janelas do povo. Mas as patrulhas não tinham importância. Só importava a polícia do pensamento. Por trás de Winston, a voz da teletela ainda tagarelava a respeito do ferro guza e da superação no nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que Winston fizesse, mais alto que um cochicho, seria captado pelo aparelho. Além do mais, enquanto permanecesse no campo da visão da placa metálica, poderia ser visto também. Naturalmente, não havia jeito de determinar se, num dado momento, o cidadão estava sendo vigiado ou não. Impossível saber com que frequência ou que período de cidade a polícia do pensamento ligava para a casa deste ou daquele indivíduo. Era concebível mesmo que observasse todo mundo ao mesmo tempo. A realidade é que podia ligar determinada linha no momento que desejasse. Tinha-se que viver, e vivia-se por hábito transformado em instinto, na suposição de que cada som era ouvido e cada movimento examinado, salvo quando feito no escuro. Winston continuou de costas para a teletela. Era mais seguro com quanto até as costas pudessem falar. A um quilômetro dali, o Ministério da Verdade, onde trabalhava, alteava-se, alvo e enorme, sobre a paisagem fuliginosa. Era isto, pensou ele com uma vaga repugnância. Isso era Londres, cidade principal da pista número 1. Por sua vez, a terceira entre as mais populosas províncias da Oceania. Tentou encontrar na memória uma recordação infantil que lhe dissesse se Londres sempre tivera aquele aspecto. Havia existido sempre aquelas apodrecidas casas do século XIX, os flancos reforçados com espeques de madeira, janelas com remendos de cartolina e os telhados com chapa de ferro corrugado e os muros doidos dos jardins decaindo em todas as direções, e as crateras de bombas onde o pó de reboco revoluteava no ar e o mato crescia à matroca sobre os montes de escombros. E os lugares onde as bombas haviam aberto clareiras maiores e tinham nascido sórdidas colônias de choças de madeira que mais pareciam galinheiros. Mas era inútil, não conseguia se lembrar. Nada sobrava de sua infância, exceto uma série de quadros fortemente iluminados, que se sucediam sem pano de fundo e eram quase ininteligíveis. O Ministério da Verdade, ou Miniver, em nove línguas, era completamente diferente de qualquer outro objeto visível. Era uma enorme pirâmide de alvíssimo cimento branco, erguendo-se terraço sobre terraço, 300 metros sobre o solo. De onde estava, Winston conseguia ler, em letras elegantes colocadas na fachada, os três lemas do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Constava que o Ministério da Verdade continha 3 mil aposentos sobre o nível do solo e correspondentes ramificações no subsolo. Espalhados por Londres, havia outros três edifícios de aspecto e tamanho semelhantes. Dominavam de tal maneira a arquitetura circunjacente que, do telhado da Mansão Vitória, era possível avistar os quatro ao mesmo tempo. Eram as sedes dos quatro ministérios que, entre si, dividiam todas as funções do governo. O Ministério da Verdade, que se ocupava das notícias, diversões, instrução e belas artes. O Ministério da Paz, que se ocupava da guerra. O Ministério do Amor, que mantinha a lei e a ordem. E o Ministério da Fartura, que acudia às atividades econômicas. Seus nomes em novilingua, Mini Ver, Mini Paz, Mini Amo e Mini Farto. O Ministério do Amor era realmente atemorizante. Não tinha janela alguma. Winston nunca estivera lá, nem a menos de um quilômetro daquele edifício. Era um prédio impossível de entrar, exceto em função oficial. E assim mesmo, atravessando um labirinto de rolos de arame farpado, portas de aço e ninhos de metralhadoras. Até as ruas que conduziam as suas barreiras externas eram percorridas por guardas de cara de gorila e fardas negras armados de porretes articulados. Winston voltou-se abruptamente. Afivelara no rosto a expressão de tranquilo otimismo que era aconselhável usar quando de frente para a teletela. Atravessou o cômodo e entrou na cozinha minúscula. Saindo do Ministério aquela hora, sacrificara o almoço na cantina. E sabia que não havia na casa mais alimento que uma códia de pão escuro, que seria a sua refeição matinal no dia seguinte. Tirou da prateleira uma garrafa de líquido incolor com um rótulo branco em que se lia Gin Vitória. Tinha um cheiro enjoado, oleoso, como um vinho de arroz chinês. Winston serviu-se de quase uma xícara de gin. Contraiu-se para o choque e engoliu-a de vez com uma dose de remédio. Instantaneamente, ficou com o rosto rubro e os olhos começaram a lacrimejar. A bebida sabia ácido cítrico e, ao bebê-la, tinha-se a impressão exata de ter levado na nuca uma pancada com um tubo de borracha. No momento seguinte, porém, a queimação na barriga amainou e o mundo lhe pareceu mais ameno. Tirou um cigarro da carteira de cigarros Vitória e, imprudentemente, segurou na vertical, com que todo o fumo caiu no chão. Puxou outro cigarro com mais cuidado. Voltou à sala de estar e sentou-se a uma pequena mesa à esquerda da teletela. Da gaveta da mesa tirou uma caneta, um tinteiro e um livro em branco, de lombo vermelho e capa de cartolina mármore. Por um motivo qualquer, a teletela da sala fora colocada em posição fora do comum. Em vez de ser colocada, como era normal, na parede do fundo, donde poderia dominar todo o aposento, fora posta na parede mais longa, diante da janela. A um dos seus lados ficava a pequena reentrância onde Winston estava agora sentado e que, na construção do edifício, fora provavelmente destinada a uma estante de livros. Sentando-se nessa alcova e mantendo-se junto à parede, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que respeitava à vista. Naturalmente, pode ser ouvido, mas, contanto que permanecesse naquela posição, não podia ser visto. Em parte, fora a extraordinária topografia do cômodo que lhe sugerira o que agora se dispunha a fazer, mas fora também sugerido pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um livro lindo. O papel macio, cor de creme, ligeiramente amarelado pelo tempo, era de um tipo que não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Era de ver, entretanto, que devia ser muito mais antigo. Vira-o na vitrine de um triste bricabraque num bairro pobre da cidade. Não se lembrava direito do bairro e fora acometido imediatamente do invencível desejo de possuí-lo. Os membros do partido não deviam entrar em lojas comuns, transacionar no mercado livre, dizia-se. Mas o regulamento não era estritamente obedecido, porque havia várias coisas, como cordões de sapatos e giletes, impossíveis de conseguir de outra forma. Relanciara-o olhar pela rua e depois entrara, comprando o caderno por 2 dólares e 50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo para nenhum propósito definido. Levara-o para casa às escondidas na sua pasta. Mesmo sendo em branco, o papel era propriedade comprometedora. O que agora se dispunha a fazer era abrir um diário. Não era um ato ilegal. Nada mais era ilegal, pois não havia mais leis. Porém, se descoberto, havia a razoável certeza de que seria punido por pena de morte ou no mínimo 25 anos num campo de trabalhos forçados. Winston meteu a pena na caneta e chupou-a para tirar a graxa. A pena era um instrumento arcaico, raramente usada mesmo em assinaturas, e ele conseguira uma furtivamente com alguma dificuldade apenas por sentir que o belo papel creme merecia uma pena de verdade em vez de ser riscado por um lápis tinta. Na verdade, não estava habituado a escrever à mão, exceto recados curtíssimos. O normal era ditar tudo ao fala-escreve, o que naturalmente era impossível no caso. Molhou a pena na tinta e hesitou por um segundo. Um tremor lhe agitara as tripas. Marcar o papel era um ato decisivo. Com letra miúda e desajeitada, escreveu. 4 de abril de 1984. Encostou-se ao espaldar. Descera sobre ele uma sensação de completo desespero. Para começar, não sabia com a menor certeza se o ano era mesmo 1984. Devia ser mais ou menos isso, pois estava convencido de que tinha 39 anos e acreditava ter nascido em 1944 ou 45. Hoje em dia, porém, não era nunca possível fixar uma data num ou dois anos. De repente, ocorreu-lhe uma pergunta. Para quem estava escrevendo aquele diário? Para o futuro, os que não haviam nascido. Sua mente pairou um momento sobre a data duvidosa que escrevera e de repente se chocou contra a palavra duplipensar em novilingua. Pela primeira vez, percebeu de todo a magnitude do que empreendera. Como poderia se comunicar com o futuro? Era impossível pela própria natureza. Ou o futuro seria parecido com o presente, caso em que não lhe dariam ouvidos. Ou seria diferente, e nesse caso a sua situação não teria sentido. Por algum tempo ficou olhando o papel estupidamente. A teletela agora tocava estridente música militar. O curioso era que ele parecia não só ter perdido o poder de se exprimir, como esquecido o que tinha em mente. Havia semanas que se preparava para aquele momento e nunca lhe passara pela cabeça a ideia de precisar de mais que coragem. Escrever seria fácil. Tudo o que tinha a fazer era transferir para o papel o intérmino e inquieto monólogo que se desenrolava na sua mente fazia anos. Naquele momento, todavia, até o monólogo secara. Além disso, a variz comichava danadamente. E não ousava coçá-la, pois quando o fazia sempre inflamava. Os segundos passavam. De nada tinha consciência, exceto da brancura do papel à sua frente, a coceira acima do tornozelo, o berreiro da música e uma leve bebedeira causada pelo gin. De repente, pôs-se a escrever por puro pânico, mal percebendo o que estava registrando. A letra miúda e infantil traçou linhas tortas pelo papel, abandonando primeiro as maiúsculas e depois até os pontos. 4 de abril de 1984. Ontem à noite ao cinema, tudo fitas de guerra, uma muito boa de um navio cheio de refugiados bombardeando no Mediterrâneo. Público muito divertido, com cenas de um homensarrão gordo tentando fugir nadando de um helicóptero. Primeiro se via ele, subindo, descendo na água que nem golfinho. Depois, pelas miras do helicóptero, e daí ficava cheio de buracos, o mar perto ficava rosa e de repente afundava como se os furos tivessem deixado entrar água. Público dando gargalhadas quando afundou. Então viu-se um escaler cheio de crianças com um helicóptero por cima. Havia uma mulher de meia-idade, talvez judia, sentada na proa com um menininho de uns 3 anos nos braços. Garotinho gritando de medo e escondendo a cabeça nos seios dela como querendo se refugiar. E mulher pondo os braços em torno dele e consolando-o apesar de também estar roxa de medo. Todo o tempo cobrindo ele o mais possível, como se os braços pudessem protegê-lo das balas. Então o helicóptero soltou uma bomba de 20 quilos em cima deles, clarão espantoso e o bote virou cisco. Daí uma ótima fotografia num barco de criança subindo, subindo, subindo. Houve muito aplauso no lugar do partido, mas uma mulher da parte dos proles. De repente armou barulho e começou a gritar que não deviam exibir fita assim para as crianças. Não é direito na frente de crianças, não e daí e tal. Até que a polícia a botou na rua. Não acho que aconteceu nada para ela. Ninguém se importa com o que os proles dizem. Reação prole típica, eles nunca... Winston parou de escrever, em parte por sentir cãibras na mão. Não sabia o que levar a assoltar aquela torrente de bobagem. O curioso, porém, é que ao fazê-lo, uma recordação inteiramente diferente se esclarecer em sua memória, ao ponto de quase se sentir capaz de narrá-la. Percebia agora que fora por causa do outro incidente que de súbito resolvera ir para a casa e iniciar o seu diário aquele dia. Suceder aquela manhã no ministério, se é possível dizer que sucede algo tão nebuloso. Eram quase 11 horas e no departamento de registro, onde Winston trabalhava, já arrastavam cadeiras dos cubículos e as arrumavam no centro do salão, diante da grande teletela preparando-se para os dois minutos de ódio. Winston ia ocupando seu lugar numa das filas do meio quando entraram inesperadamente na sala duas pessoas que conhecia de vista, mas com quem nunca falara. Uma delas era uma moça com quem se encontrava muitas vezes nos corredores. Não sabia como se chamava, mas sabia que trabalhava no departamento de ficção. Era de presumir, pois havia levando uma chave inglesa nas mãos sujas de graxa, que fosse mecânica de uma das máquinas de novelizar. Devia ter uns 27 anos e era de aparência audaciosa, com cabelo negro e espesso, rosto sardento e movimentos rápidos atléticos. Uma estreita faixa escarlate, emblema da liga juvenil antissexo, dava várias voltas à sua cintura, o suficiente para realçar as curvas das ancas. Winston antipatizara com ela desde o primeiro momento. E sabia o porquê? Era por causa da atmosfera de campos de hóquei, chuveiro frio, piqueniques e grande linha moral que conseguia inspirar. Ele antipatizava com todas as mulheres, principalmente com as moças e bonitas. Eram sempre as mulheres, e principalmente as moças, os militantes mais fervorosos do partido, os devoradores de palavras de ordem, os espiões amadores e os espículas dos desvios. Esta jovem lhe dava a impressão de ser mais perigosa que a maioria. Uma vez que se haviam cruzado no corredor, ela lhe lançara um rápido olhar de esguelha que parecia tê-lo penetrado até o imo, e o encheira de terror, até lhe ocorrer a ideia de que talvez fosse da polícia do pensamento. Na verdade, isso era pouco provável. Entretanto, continuava sentindo um estranho mal-estar, em cuja composição havia medo e hostilidade, e que sobrevinha sempre que ela se aproximava. A outra pessoa era um homem chamado O'Brien, membro do partido interno e ocupante de um posto tão remoto e de tamanha importância que o Winston dele só tinha uma vaga ideia. Um silêncio momentâneo calou o grupo reunido em torno das cadeiras quando viu o macacão negro do partido interno. O'Brien era um homem grande, troncudo, de pescoço taurino e rosto grosseiro, engraçado, brutal. Apesar da sua aparência temível, tinha maneiras até distintas. Seu tique de rearranjar os óculos no nariz, um gesto curioso, desarmava e, de certo modo indefinível, parecia civilizado. Era um gesto que, se alguém ainda pensasse em velharias tais, poderia recordar um fidalgo do século XVIII oferecendo a caixa de rapé. Winston virou a O'Brien talvez meia dúzia de vezes em outros tantos anos. Sentia-se fundamentalmente atraído por ele, e não apenas por se sentir intrigado pelo contraste entre a urbanidade de O'Brien e seu físico de pugilista. Era muito mais por causa de uma crença secreta, ou talvez não chegasse à crença, fosse mera a esperança de que não era perfeita a ortodoxia política de O'Brien. Havia em sua fisionomia algo que dava essa impressão. Ou ainda, talvez não fosse ortodoxia o que estava escrito em seu rosto, mas apenas inteligência. De qualquer forma, tinha o aspecto de ser pessoa com que se podia conversar, se fosse possível fraudar a teletela e falar-lhe a sós. Winston jamais fizera o menor esforço de verificar sua posição. Na verdade, não havia maneira de o fazer. Naquele momento, O'Brien olhou o relógio pulseira, viu que eram quase 11 horas, e evidentemente resolveu ficar no departamento de registro até acabarem os dois minutos de ódio. Sentou-se numa cadeira da mesma fila que Winston, a dois passos dele. Entre os dois, encontrava-se uma mulherzinha de cabelo cor de areia que trabalhava no cubículo contigo. A moça do cabelo escuro ocupou uma cadeira logo atrás. Mais um instante, e um guincho horrendo, áspero, como de uma máquina monstruosa funcionando sem óleo, saiu da grande teletela. Era um barulho de fazer ranger os dentes e arrepiar os cabelos da nuca. O ódio começara. Como de hábito, a face de Emmanuel Goldstein, o inimigo do povo, surgira na tela. Aqui e ali houve assovios entre o público. A mulherzinha de cabelo cor de areia emitiu um uivo misto de medo e repugnância. Goldstein era o renegado e traidor que um dia, muitos anos atrás, exatamente quantos ninguém se lembrava, foram uma das figuras de proa do partido, quase no mesmo plano que o próprio grande irmão, tendo depois se dedicado a atividades contra-revolucionárias, sendo por isso condenado à morte, da qual escapara, desaparecendo misteriosamente. O programa dos dois minutos de ódio variava de dia a dia, sem que, porém, Goldstein deixasse de ser o personagem central cotidiano. Era o traidor original, o primeiro a consporcar a pureza do partido. Todos os subsequentes crimes contra o partido, todas as traições, atos de sabotagem, heresias, desvios, provinham diretamente dos seus ensinamentos. Na alguma parte do mundo, ele continuava vivo e tramando suas conspirações. Talvez no além mar, sob proteção dos seus patrões estrangeiros. Talvez até mesmo, de vez em quando, ocorria o boato, em algum esconderijo na própria Oceania. Winston sentiu contrair-se o diafragma. Nunca podia ver a face de Goldstein sem uma dolorosa mistura de emoções. Era um rosto judaico, magro, com um grande halo de cabelo branco esgruviado e um pequeno cavanhaque. Um rosto arguto e, no entanto, de certo modo, intrinsecamente desprezível, com um ar de tolice senil no nariz comprido e fino, no qual se equilibravam os óculos. Parecia a cara de uma ovelha, e a voz também recordava um balido. Goldstein lançava o costumeiro ataque peçonhento às doutrinas do partido, um ataque tão exagerado e perverso que uma criança poderia refutá-lo, e, no entanto, suficientemente plausível para encher o cidadão de alarme, de receio que outras pessoas menos equilibradas o pudessem aceitar. Insultava o grande irmão, denunciava a ditadura do partido e exigia a imediata conclusão da paz com a Eurásia, advoga a liberdade de palavra, a liberdade de imprensa, a liberdade de reunião, a liberdade de pensamento, gritava histericamente que a revolução fora traída, e tudo numa linguagem rápida, polisilábica, que era uma espécie de paródia do estilo habitual dos oradores do partido e até continha palavras em novilingua. Maior número dessas palavras, com efeito, do que qualquer membro do partido usaria na vida diária. E todo o tempo, para que não persistissem dúvidas quanto à realidade oculta pela lenga-lenga especiosa de Goldstein, marchavam por trás de sua cabeça, na teletela, em findas colunas do exército eurasiano, fileiras após fileiras de homens sólidos com rostos asiáticos, sem expressão, que vinham até a superfície da placa e sumiam, para ser seguidos por outros exatamente idênticos. O ritmo cavo e monótono das botas dos soldados formava uma cortina sonora para os balidos de Goldstein. Antes do ódio se haver desenrolado por 30 segundos, metade dos presentes soltava incontroláveis exclamações de fúria. Era demais suportar a vista daquela cara de ovelha satisfeita e do poderio terrífico do exército eurasiano mostrado na tela. Além disso, ver ou mesmo pensar em Goldstein produzia automaticamente medo e raiva. Era o objeto de ódio mais constante que a Eurásia ou a Lestásia, porquanto, quando a Oceania estava em guerra com uma dessas potências, em geral estava em paz com a outra. O estranho, todavia, é que embora Goldstein fosse odiado e desprezado por todo mundo, embora todos os dias e milhares de vezes por dia, nas tribunas, teletelas, jornais, livros, suas teorias fossem refutadas, esmagadas, ridicularizadas, apresentadas aos olhos de todos como lixo, e apesar de tudo isso, sua influência nunca parecia diminuir. Havia sempre novos bocóis esperando para ser seduzidos. Não se passava dia sem que espiões e sabotadores, obedientes a ordens dele, não fossem desmascarados pela polícia do pensamento. Era comandante de um vasto exército de sombras, uma rede subterrânea de conspiradores dedicados à derrocada do Estado. Supunha-se que se chamava a Fraternidade. Murmurava-se também a respeito de um livro terrível, um compêndio de todas as heresias, escritas por Goldstein e que circulava clandestinamente aqui e ali. Era um livro sem título. Referiam-se a ele simplesmente por o livro. Mas só se sabia dessas coisas através de vagos boatos. Nem a Fraternidade, nem o livro eram assuntos que um militante comum do partido mencionasse. No segundo minuto, o ódio chegou ao frenesi. Os presentes pulavam nas cadeiras e berravam a plenos pulmões, esforçando-se para abafar a voz alucinante que saía da tela. A mulherzinha do cabelo de areia ficara toda rosa e abria e fechava a boca como um peixe jogado à terra. Até o rosto másculo de O'Brien estava corada. Estava sentado muito teso na sua cadeira, o peito largo se alternando e agitando como se resistisse ao embate de uma vaga. A morena atrás de Winston puseram-se a berrar. Porco! 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 De repente, apanhou um pesado dicionário de novilingua e atirou à tela. O livro atingiu o nariz de Goldstein e ricocheteou. A voz continuou inexorável. Num momento de lucidez, Winston percebeu que ele também estava gritando com os outros e batendo os calcanhares violentamente contra a travessa da cadeira. O horrível dos dois minutos de ódio era que, embora ninguém fosse obrigado a participar, era impossível deixar de se reunir aos outros. Em 30 segundos, deixava de ser preciso fingir. Parecia percorrer todo o grupo como uma corrente elétrica, um horrível êxtase de medo e vindita. Um desejo de matar, de torturar, de amassar rostos com um malho, transformando o indivíduo, contra sua vontade, num lunático ao uivar e fazer caretas. E, no entanto, a fúria que se sentia era uma emoção abstrata, não dirigida, que podia passar de um alvo a outro, como a chama de um maçarico. Assim, havia momentos em que o ódio de Winston não se dirigia contra Goldstein, mas, ao invés, contra o próprio grande irmão, o partido e a polícia do pensamento. E, nesses momentos, o seu coração se aproximava do solitário e ridicularizado herege da tela, o único guardião da verdade e da sanidade num mundo de mentiras. No entanto, no instante seguinte se irmanava com os circunstantes e tudo quanto se dizia de Goldstein lhe parecia verdadeiro. Nesses momentos, o seu ódio secreto pelo grande irmão se transformava em adoração, e o grande irmão parecia crescer protetor, destemido e invencível, firme como uma rocha contra as ordens da Ásia. E Goldstein, apesar do seu isolamento, sua fraqueza e da dúvida que cercava a sua própria existência, lhe parecia um hipnotizador sinistro, capaz de destruir a estrutura da civilização pelo mero poder da voz. Nesses momentos, era até possível dirigir o ódio neste ou naquele rumo por ato voluntário. De repente, por uma espécie desse esforço violento com que, num pesadelo, se arranca a cabeça do travesseiro, Winston conseguiu transferir para a moça do cabelo escuro, sentada atrás dele, o ódio que antes dedicava à figura da tela. Belas e vívidas alucinações lhe atravessaram o cérebro. Haveria de matá-la a golpes de um cajado de borracha. Amarrala-ia nu a um poste e a crivaria de flechas como São Sebastião. Possuí-la ia e a degolaria no momento do gozo. Além disso, percebeu mais claro que antes porque a odiava. Odiava-a porque era jovem, bonita e assexuada, e porque desejava ir para a cama com ela e porque nunca o faria, porque na cinturinha fina e convidativa que parecia pedir que a segurassem com o braço, só havia a odiosa faixa escarlate, agressivo símbolo de castidade. O ódio chegou ao clímax. A voz de Goldstein transformara-se de fato num balido de ovelha, e por um instante o rosto se transformou numa cara de carneiro. Depois, a cara de carneiro se fundiu na de um soldado eurasiano que parecia avançar enorme e terrível com a metralhadora de mão rugindo, parecendo saltar na superfície da tela, de modo tão real que alguns da primeira fileira se inclinaram para trás. No mesmo momento, porém, arrancando um fundo suspiro de alívio de todos, a figura hostil fundiu-se na fisionomia do grande irmão, de cabelos e bigodes negros, cheio de força e de misteriosa calma, e tão vasta que tomava quase toda a tela. Ninguém ouviu o que o grande irmão disse. Eram apenas palavras de incitamento, o tipo das palavras que se pronunciam no vivo do combate, palavras que não se distinguem individualmente, mas que restauram a confiança pelo fato de serem ditas. Então o rosto do grande irmão surmiu de novo e no seu lugar apareceram as três divisas do partido, em maiúsculas em negrito. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Mas o rosto do grande irmão pareceu persistir por vários segundos na tela, como se o seu impacto nas pupilas fosse forte demais para esmaecer tão rápido. A mulherzinha do cabelo cor de areia atirara-se sobre o espaldar da cadeira que tinha à frente. Com um murmúrio trêmulo que parecia dizer meu salvador, estendeu os braços para a tela. Depois ocultou a face nas mãos. Era claro que orava. Neste momento, todo o grupo se pôs a entoar um cantochão ritmado, G, I, G, I, G, I, G, I, repetido inúmeras vezes, com uma longa pausa entre o G e o I, um som cravo e surdo, curiosamente selvagem, no fundo do qual se parecia ouvir batidas de pés nus e rufos dos atabaques. Durou meio minuto, talvez. Era um estribilho que se ouvia com frequência nos momentos em emoção dominadora. Era, em parte, o hino à sapiência e majestade do grande irmão, porém, mais do que isso, era auto-hipnotismo, o afogar deliberado da consciência por meio do barulho rítmico. As entranhas de Winston pareceram esfriar. Durante os dois minutos de ódio, não era possível deixar de participar do delírio geral, mas aquele cântico sub-humano, G, I, G, I, G, I, sempre o enchia de pavor. Naturalmente, cantava com os outros. Seria impossível proceder de outra forma. Dominar os sentimentos, controlar as feições, fazer o que todo mundo fazia, era uma reação instintiva. Havia, porém, um lapso de dois segundos em que a expressão de seus olhos poderia atraí-lo. E foi exatamente nesse lapso que a coisa sucedera. Se é que de fato sucedera. Momentaneamente, seu olhar encontrara o de O'Brien, que se erguera. Tirara os óculos e ia colocá-los no lugar, com um gesto característico. Mas houve uma fração de segundo, em que os olhares se encontraram e, enquanto durou, Winston viu, sim, viu, que O'Brien estava pensando o mesmo que ele. Completara-se uma inequívoca comunicação. Fora como se os dois espíritos se abrissem e os pensamentos de um passassem ao outro pelos olhos. E daí, sumira-se a faísca de inteligência e a face de O'Brien se tornara inescrutável, como a de todos. Fora tudo e ele já nem tinha a certeza de que de fato acontecera. Tais incidentes jamais tinham sequela. Tudo que faziam era manter viva, dentro dele, a fé ou a esperança de que houvesse outros inimigos do partido. Afinal de contas, talvez fossem verdadeiros os boatos de vastas conspirações subterrâneas. Quizá existisse mesmo a fraternidade. Era impossível, não obstante as infindas prisões, confissões e execuções, ter a certeza de que a fraternidade não passava de invencionice. Alguns dias ele acreditava, outros não. Não havia provas, apenas visões fugidias que podiam significar algo ou nada. Trechos de conversa entreouvida, rabiscos apagados nas paredes das privadas e uma vez, até, no encontro de dois desconhecidos, um pequeno movimento de mãos que talvez fosse um sinal identificador. Era tudo palpite. Provavelmente imaginará a coisa. Voltou ao cubículo sem tornar a olhar para O'Brien. Mal lhe passara pela cabeça a ideia de aprofundar o contato momentâneo. Seria inconcebivelmente perigoso, mesmo que soubesse como agir. Durante um segundo, dois haviam trocado um olhar equívoco, e era o fim da história. Mas até aquilo era um acontecimento memorável, na solidão amuralhada em que se era obrigado a viver. Winston levantou-se e acomodou-se melhor na cadeira. Soltou um arroto. Era o Jim que lhe subia do estômago. Seus olhos tornaram a focar a página. Descobriu que estivera escrevendo num gesto automático, ao mesmo tempo que a memória devagava. E não era mais a letra desajeitada e miúda de antes. A pena correra voluptuosamente sobre o papel macio, escrevendo em grandes letras de imprensa. Abaixo o grande irmão. Abaixo o grande irmão. Abaixo o grande irmão. Muitíssimas vezes, enchendo meia página. Não pôde deixar de sentir um laivo de pânico. Era absurdo, pois escrever aquelas palavras não era mais perigoso que o ato inicial de abrir o diário. Mas, por um momento, se sentiu tentado a rasgar as páginas usadas e abandonar por completo a empresa. Não o fez. Contudo, porque sabia ser inútil. Quer escrevesse abaixo o grande irmão ou não, não fazia diferença. Quer continuasse o diário, quer parasse, não fazia diferença. A polícia do pensamento o apanharia do mesmo modo. Cometera, e teria cometido, nem que não levasse a pena ao papel, o crime essencial, que em si continha todos os outros. Crime ideia, chamava-se. O crime ideia não era coisa que pudesse ocultar. Podia se escapar com êxito algum tempo, anos até. Porém, mais cedo ou mais tarde, pegavam o criminoso. E era sempre à noite. As prisões eram sempre à noite. O súbito arranco do sono, a mão rude sacudindo o ombro, as luzes ferindo os olhos, o círculo de caras implacáveis em torno da cama, a vasta maioria dos casos não havia julgamento, nem notícia da prisão. As pessoas simplesmente desapareciam, sempre durante a noite. O nome do cidadão era removido dos registros, suprimida toda a menção dele, negada a sua existência anterior, depois esquecido. Era-se abolido, aniquilado. Vaporizado era o termo corriqueiro. Winston foi dominado por breve ataque de histeria. Pôs-se a escrever em garranchos apressados. Me darão um tiro, que importa? Me darão um tiro na nuca, não importa, abaixo o grande irmão. Eles sempre dão tiro na nuca, que importa, abaixo o grande irmão. Ergueu-se um pouco na cadeira, ligeiramente envergonhado de si próprio e largou a caneta. Dali a um segundo levou um susto enorme. Batiam a porta. Deixou-se ficar, quieto como um camundongo, na esperança vã de que a pessoa se fosse sem insistir. Mas não, a batida repetiu-se. Seria pior atrasar-se. Com o coração batendo como um tambor, mas com a face provavelmente sem expressão graças ao velho hábito, ele se levantou e encaminhou-se para a porta a passos tardos. 1984, capítulo 2 Quando pôs a mão no trinco, viu que deixara o diário aberto na mesa. Abaixo, o grande irmão lia-se em toda página, em letras quase visíveis da porta de tão grandes. Cometera um erro incrivelmente estúpido. Percebeu, entretanto, que mesmo no seu pânico não quisera sujar o belo papel creme fechando o caderno sobre a tinta fresca. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente, uma vaga de alívio o dominou. Uma mulher incolor, insignificante, de cabelo ralo e pele encarquilhada, surgiu no vão. — Achas que pode vir dar uma olhada na minha pia da cozinha? Entupiu. Era a senhora Parsons, esposa de um vizinho do mesmo andar. Senhora era termo um tanto antipatizado pelo partido. O correto era chamar todo mundo de camarada. Mas com certas mulheres era usado instintivamente. Teria uns 30 anos, mas parecia muito mais velha. Dava a impressão de ter poeira nas rugas. Winston seguiu-a pelo corredor. Esses concertos amadores eram uma chatice quase diária. A Mansão Vitória era um prédio antigo, construído por volta de 1930, e estava caindo aos pedaços. O reboco vivia caindo às placas das paredes e do forro. Os canos arrebentavam com qualquer geada. Havia goteiras sempre que nevava um pouco. O sistema de aquecimento, em geral, funcionava a meio vapor, quando não o fechavam de vez para economizar combustível. Os concertos, exceto o que os proprietários inquilinos pudessem executar, dependiam da sanção de remotos comitês capazes de adiar dois anos à substituição de uma vidraça quebrada. É só porque o tom não está. Explicou a senhora Parsons vagamente. O apartamento dos Parsons era maior do que o de Winston, e lúgubre de outra maneira. Tudo tinha um aspecto pisado, amassado, como se a casa acabasse de ser visitada por um animal violento. Acessórios esportivos, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola furada, um par de shorts suados virados pelo avesso, jaziam no soalho e sobre a mesa havia uma pilha de pratos sujos e de cadernos de exercícios sebentos e orelhudos. Nas paredes viam-se bandeiras escarlates da Liga da Juventude e dos Espiões. Um cartaz tamanho natural do grande irmão. Pairava no ar o costumeiro cheiro de repolho cozido, comum a todo o edifício, mas ali misturado com a caatinga mais pronunciada de suor. Percebia-se isso a primeira cheirada, embora fosse difícil explicar como, de suor de uma pessoa ausente. Noutra sala, alguém, com um pente e um pedaço de papel higiênico, estava tentando acompanhar a música militar que ainda saía da teletela. São as crianças, disse a senhora Parsons lançando uma olhada apreensiva para a porta. Não saíram hoje e, naturalmente... Tinha o hábito de interromper as frases no meio. A pia da cozinha estava cheia até em cima de uma água esverdeada e imunda, que fedia a repolho mais do que nunca. Winston ajoelhou-se e examinou o sifão. Tinha raiva de usar as mãos e detestava abaixar-se, o que, em geral, lhe provocava tosse. A senhora Parsons ficou olhando sem préstimo. Naturalmente, se Tom estivesse em casa, consertaria num momento. Ele gosta desses serviços. É tão jeitoso, Tom. Parsons era colega de Winston no Ministério da Verdade. Era um homem gorducho, mas ativo, de estupidez paralisante. Uma massa de entusiasmo imbecil. Um desses servos dedicados e absolutamente fiéis aos quais dependia a estabilidade do partido, mais do que da polícia do pensamento. Aos 35, fora a contra gosto desligado da Liga da Juventude e, antes de entrar para ela, conseguira ficar nos espiões um ano além da idade limite. No Ministério, trabalhava num serviço subordinado, para o que não precisava de inteligência, mas, por outro lado, era figura de proa no Comitê Esportivo e em todos os outros comitês empenhados na organização de piqueniques e passeatas comunais, demonstrações espontâneas, campanhas de economia e atividades voluntárias em geral. Informava ao interlocutor, com tranquilo orgulho, soltando baforadas do cachimbo, que comparecera ao centro comunal todas as noites nos últimos quatro anos. Um tremendo cheiro de suor, uma espécie de testemunho inconsciente da dureza de sua vida, seguia-o por toda parte e permanecia no ambiente, mesmo depois dele sair. — Tens uma chave inglesa? Indagou Winston, apalpando a porca do sifão. — Chave? Exclamou a senhora Parsons, tornando-se invertebrada outra vez. — Não sei, não. Quem sabe as crianças? Houve um estrondo de botinas e outro guincho no pente, recordando a presença das crianças na sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston soltou a água e, com nojo, retirou o bolo de cabelo humano que entupira o cano, lavou os dedos da melhor maneira possível na água fria da pia e voltou para a sala. — Mãos ao ar! Urrou uma voz selvagem. Um menino bonito, de uns nove anos e cara de brigão, surgira por trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, imitado por sua imãzinha de sete e que empunhava um pedaço de madeira. Ambos vestiam calções azuis, camisas cinzentas e o lenço vermelho que compunham o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos sobre a cabeça, mas com o mal-estar tão viciosa era a atitude do garoto que não lhe parecia pilheira. — Traidor! És um ideocriminoso! Um espião eurasiano! Eu te mato! Eu te vaporizo! Te mando para as minas de sal! De repente, puseram-se os dois a saltar em torno dele, berrando traidor e ideocriminoso, a menininha imitando todos os movimentos do irmão. Era um tanto arrepiante como um brinquedo de filhotes de tigre, que breve serão devoradores de homens. Havia nos olhos do menino uma espécie de ferocidade calculadora, um desejo bastante evidente de esmurrar ou dar um pontapé em Winston, e a consciência de ter quase o tamanho necessário para a agressão. Ainda bem que não brandia uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos da vizinha saltaram nervosamente de Winston às crianças e vice-versa. Sob a luz mais forte da sala de estar, ele notou com interesse que, de fato, havia pó nas rugas do seu rosto. — Ficam barulhentos. Estão desapontados porque não puderam assistir ao enforcamento. É isso. Não tenho tempo para levá-los, e Tom não voltará do serviço a tempo. — Por que não podemos ir ver o enforcamento? — Quero ver o enforcamento! Quero ver o enforcamento! Cantarolou a garota, saltitando pelo cômodo. Deviam ser enforcados aquela noite, no parque, uns cinquenta prisioneiros eurasianos, criminosos de guerra. Isso acontecia uma vez por mês, e era um grande espetáculo popular. As crianças sempre exigiam que as levassem. Winston despediu-se da senhora Parsons e encaminhou-se para a porta. Mas ainda não dera seis passos pelo corredor quando um projétil o acertou na nuca. Uma pancada muito dolorosa. Foi como se um arame em brasa o tivesse atingido. Girou nos calcanhares a tempo de ver a senhora Parsons arrastando o filho para a sala de estar, enquanto o menino metia no bolso um estilingue. — Goldstein! Estetorou o menino quando a porta se fechou. O que mais impressionou Winston, contudo, foi o olhar de terror inerme da mulherzinha cara gris. De volta ao apartamento, passou rápido diante da teletela e tornou a sentar-se à mesa, ainda esfregando o pescoço. Cessará a música. Substituíra uma voz militar que, em tom estalacto, lia, com gozo brutal, uma descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante, que acabava de ser ancorada entre a Islândia e as Ilhas Farói. Com aquelas horrendas crianças, pensou, essa pobre mulher deve levar uma vida de terror. Dali a um ano ou dois, começarão a observá-la dia e noite, a cata de sintomas de heterodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis. O pior de tudo é que, com o auxílio de organizações tais como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenos selvagens incontroláveis e, no entanto, nelas não se produzia qualquer tendência de se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, adoravam o partido e tudo quanto tinha ligação com ele. As canções, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, a ordem unida com fuzis de madeira, berrar palavras de ordem, adorar o grande irmão, era para elas uma espécie de jogo formidável. Toda sua ferocidade era posta para fora, dirigida contra os inimigos do Estado, contra os forasteiros, traidores, sabotadores e ideocriminosos. Era quase normal que as pessoas de mais de 30 tivessem medo dos próprios filhos, e com fartos motivos, pois era rara a semana em que o Times não publicasse um tópico contando como um pequeno salafrário, herói infantil, era a expressão usada, ouvir alguma observação comprometedora e denunciar aos pais a polícia do pensamento. A picada do estilingue não doía mais. Winston segurou a caneta, desanimado, indagando de seus botões se encontraria mais o que registrar no diário. De repente, começou a pensar outra vez em O'Brien. Anos atrás, quantos anos, devia ser uns sete, sonhar a estar caminhando num quarto escuro como o breu. E alguém, sentado ao seu lado, dissera ao senti-lo passar. Tornaremos a nos encontrar onde não há treva. Fora dito baixinho, sem ênfase, uma declaração, não uma ordem, e ele continuara sem parar. O curioso é que, na ocasião, no sonho, as palavras não o haviam impressionado maiormente. Somente mais tarde, e aos poucos, é que tinham ganho a insignificação. Não podia lembrar agora se fora antes ou depois do sonho que vira O'Brien pela primeira vez. Nem se lembrava de quando identificara aquela voz como a de O'Brien. Fosse como fosse, existia a identificação. O'Brien lhe falara na escuridão. Winston nunca conseguira ter certeza. Mesmo depois do cintilar de olhares daquela manhã, ainda era impossível ter certeza. Da amizade ou da inimizade de O'Brien. Nem lhe parecera ter muita importância. Entre eles, havia um laço de compreensão mais importante do que o afeto ou a ideologia. — Tornaremos a nos encontrar onde não há treva — dissera ele. Winston não sabia o que significava. Apenas acreditava que, de um modo ou de outro, seria realidade. A voz da teletela fez uma pausa. Um toque de clarim, belo e límpido, flutuou no ar estagnado. A voz continuou, áspera. — Atenção, atenção, por favor. Acaba de chegar uma notícia da frente de Malabar. Nossas forças do sul da Índia lograram uma gloriosa vitória. Estou autorizado a dizer que essa batalha poderá aproximar a guerra do seu fim. Eis a notícia. Mais notícias, pensou Winston. E, com efeito, depois de uma sanguinolenta descrição do aniquilamento de um exército eurasiano com formidáveis cifras de mortos e prisioneiros, divulgou-se a notícia de que, a partir da próxima semana, a ração de chocolate seria reduzida de 30 a 20 gramas. Winston tornou-a arrotar. O gin estava se gastando, deixando uma sensação de vazio. A teletela, talvez para celebrar a vitória, talvez para afogar a lembrança do chocolate perdido, atacou. Oceania, nossa terra! Era dever de todos ouvirem o hino de pé. Todavia, na posição em que estava, não podiam vê-lo. A Oceania, nossa terra, seguiu-se músicas mais leves. Winston foi até a janela, sempre de costas para a tela. O dia continuava claro e despejado. Em algum lugar distante, uma bomba-foguete explodiu com um estrondo surdo ecoante. Atualmente, caíam em Londres 20 ou 30 bombas por semana. Lá embaixo, na rua, o vento ainda fustigava o cartaz rasgado e a palavra Ingsoc ora aparecia, ora desaparecia. Ingsoc. Os princípios sagrados do Ingsoc. Novilíngua, duple pensar, a mutabilidade do passado. Sentiu-se como quem vagueia nas florestas do fundo do mar. Perdido num mundo monstruoso onde ele próprio era o monstro. Estava só. O passado morto, o futuro inimaginável. Que certeza haveria de estar ao seu lado uma única criatura humana viva? E de que maneira saber que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os três lemas da fachada branca do Ministério da Verdade lhe voltaram à mente. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Tirou do bolso uma moeda de 25 centavos. Ali também, em letras minúsculas, porém nítidas, liam-se as mesmas frases. Do outro lado, a cabeça do grande irmão. Até do dinheiro aqueles olhos o perseguiam. Moedas, selos, capas de livros, faixas, cartazes, maços de cigarro, em toda parte. Sempre os olhos fitando o indivíduo, a voz a envolvê-lo. Adormecido ou disperso, trabalhando ou comendo, dentro e fora de casa, no banheiro ou na cama, não havia fuga. Nada pertencia ao indivíduo, com exceção de alguns centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol deslocara-se no céu e, na sombra, as miríades de janelas do Ministério da Verdade pareciam as sinistras seteiras de uma fortaleza. O coração de Winston tremeu ante a pirâmide enorme. Era forte demais, não podia ser tomada de assalto. Mil bombas-foguetes não a deitariam por terra. Tornou a indagar de si próprio. Para quem estaria escrevendo o diário? Para o futuro? Para o passado? Para uma época que talvez fosse imaginária? E, diante dele, abria-se não a morte, mas o aniquilamento. O diário seria reduzido a cinzas e ele a vapor. Somente a polícia do pensamento leria o seu escrito antes de suprimi-lo e eliminá-lo da lembrança. Como poderia apelar para o futuro, sendo impossível a sobrevivência física de um vestígio do indivíduo, e até mesmo de uma palavra anônima rabiscada num pedaço de papel. A teletela assinalou 14 horas. Precisava sair dali a 10 minutos. Tinha de estar de volta ao serviço às 14h30. Curiosamente, o soar das horas pareceu dar-lhe novo ânimo. Ele não passava de um fantasma solitário exprimindo uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas enquanto a exprimisse, a continuidade não seria interrompida. Não é fazendo ouvir a nossa voz, mas permanecendo são de mente, que preservamos a herança humana. Ele voltou à mesa, molhou a pena e escreveu. Ao futuro ou ao passado. Há uma época em que o pensamento seja livre, em que os homens sejam diferentes uns dos outros e que não vivam sós. Há uma época em que a verdade existir e o que foi feito não puder ser desfeito. Cumprimentos da era de uniformidade, da era da solidão, da era do grande irmão, da era do duplo pensar. Ele já estava morto, refletiu. Pareceu-lhe que só agora, depois de começar a formular suas ideias, dera o passo decisivo. As consequências de cada ato são incluídas no próprio ato. Escreveu. Crime ideia não acarreta a morte. Crime ideia é a morte. Agora que se reconhecia como defunto, tornava-se importante ficar vivo o mais tempo possível. Tinha manchados de tinta dois dedos da mão direita. Era exatamente o tipo do pormenor que podia atraí-lo. Algum enxerido do ministério, mulher provavelmente, alguém como aquelazinha do cabelo cor-de-areia ou a morena do departamento de ficção, poderia querer saber por que andara escrevendo na hora do almoço. Por que usara uma pena antiga o que escrevera e então soltara um palpite no local competente. Winston foi ao banheiro e cuidadosamente lavou a tinta. Com o sabão áspero, arenoso e escuro, que arranhava como lixa e que, portanto, era ótimo para o que tinha em vista. Guardou o diário na gaveta. Era absolutamente inútil pensar em escondê-lo. Mas poderia ao menos certificar-se de que sua existência fora ou não descoberta. Um cabelo deposto na margem da página daria na vista. Com a ponta do dedo, recolheu um grão identificável de pó esbranquiçado e depositou-o no canto da capa, donde certamente cairia se o livro fosse mexido. Winston sonhava com sua mãe. Devia ter uns 10 ou 11 anos quando sua mãe desaparecera. Era alta, estatuesca, meio calada, de movimentos vagarosos e magnífico cabelo claro. Do pai lembrava-se mais vagamente. Era moreno e magro. Vestia sempre roupas escuras, bem postas. Winston lembrava-se vivamente das solas finas dos sapatos do pai e usava óculos. Os dois deviam, evidentemente, ter sido tragados num dos grandes expurgos de 1950 ou 60. Naquele momento, porém, sua mãe estava sentada à frente dele, num lugar fundo, com a filhinha nos braços. Ele não se lembrava da irmã senão como um nenenzinho fraco, sempre calado e de olhos grandes e vigilantes. Ambas o fitavam. Encontravam-se em algum subterrâneo, no fundo de um poço ou numa tumba muito profunda, mas era um lugar que, apesar de já ser muito baixo, submergia ainda e cada vez mais. Estavam no salão de um navio que naufragava e olhavam para ele através da água que escurecia. Ainda havia ar no salão. Elas podiam vê-lo e ele a elas, mas todo o tempo as duas continuavam afundando, baixando nas águas verdes que, dentro de alguns momentos, as ocultariam para sempre. Ele se encontrava no claro e com ar, enquanto elas eram absorvidas pela morte e estavam no fundo por causa dele estar ali. Ele sabia disso, elas sabiam e era visível que sabiam, mas não havia censura nem na fisionomia nem no coração das duas. Apenas a certeza de que deviam morrer para que ele continuasse vivo e que aquilo era parte da ordem inevitável das coisas. Não podia lembrar do que sucedera, mas sabia no sonho que, de um modo ou de outro, a vida de sua mãe e de sua irmã tinham sido sacrificadas pela dele. Era um desses sonhos que, embora retenham o cenário onírico característico, são a continuação da vida intelectual do indivíduo e no qual toma conhecimento de fatos e ideias que, mesmo depois de acordar, ainda aparecem novos e valiosos. A coisa que agora impressionava Winston de repente era que a morte de sua mãe, quase 30 anos atrás, fora trágica e tristonha, de um modo que não seria mais possível. Ele percebia que a tragédia pertencia ao tempo antigo, a uma época que havia ainda vida privada, amor e amizade, e em que os membros de uma família amparavam uns aos outros sem indagar razões. A lembrança de sua mãe magoava-lhe o coração porque ela morrerá amando-o, numa época em que ele era criança e egoísta demais para corresponder-lhe e porque, de certo modo, que ele não recordava, ela se sacrificara a uma concepção de lealdade particular e inalterável. Ele via que tais coisas não mais podiam acontecer. Hoje o que havia era medo, ódio, dor, porém nenhuma dignidade de emoção, nenhuma mágoa profunda ou complexa. Tudo isso lhe pareceu ver nos grandes olhos de sua mãe e de sua irmã, olhando-o através da água verde em que afundavam centenas de braças abaixo de onde ele estava. De repente, encontrou-se num relvado fofo e curto, numa noite estival, em que os raios oblíquos do sol ainda douravam o chão. A paisagem que contemplava aparecia tanto em seus sonhos que nunca podia ter certeza de a ter visto ou não no mundo real. Desperto, chamava-a de terra dourada. Era um velho pasto estragado pelos coelhos, com uma picada que serpeava de um lado a outro e pontilhado de cupins. Na sebe maltratada, do outro lado do campo, os ramos dos ulmeiros balançavam de leve na brisa e suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher. Por ali perto, embora invisível, havia um regato límpido e lento, em que nadavam os mugens, nos espraiados à sombra dos chorões. A moça do cabelo escuro vinha ao encontro dele, atravessando o campo. Com o que pareceu a Winston um único movimento, ela arrancou as roupas e atirou-as desdenhosamente para o lado. Tinha o corpo alvo e macio, mas não lhe despertou desejo. Na verdade, mal o olhou. O que o possuía naquele instante era a admiração pelo gesto com que atirara as roupas de lado. Com sua graça e desplicência, parecia aniquilar uma cultura inteira, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia do pensamento pudessem ser lançados ao nada por um gesto simples e esplêndido. Aquele também era um gesto que pertencia aos tempos antigos. E o Winston despertou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela estava soltando um apito ensurdecedor que continuou no mesmo tom durante uns 30 segundos. Era 7h15, hora de se levantarem os empregados de escritório. Winston arrancou o corpo da cama. Nu porquanto um membro do partido externo só recebia 3 mil cupons de racionamento de roupas por ano e as duas peças de um pijama exigiam 600. E apanhou uma camiseta suja e um par de cuecas que colocara numa cadeira próxima. A educação física começaria dentro de 3 minutos. No momento seguinte, foi presa de violento acesso de tosse que quase sempre o atacava pouco depois de levantar. Esvaziava-lhe os pulmões de tal forma que só podia recomeçar a respirar deitando-se de costas e aspirando fundo uma porção de vezes. As veias tinham inchado com o esforço da tosse e a variz ulcerada começou a coçar. Grupo de 30 a 40, tomai vossos lugares, por favor, de 30 a 40. Winston ficou em posição de sentido diante do aparelho, onde já aparecerá a imagem de uma moça magricela, porém musculosa, metida em uniforme e sapatos de ginástica. A dor do acesso de tosse não afugentara inteiramente do espírito de Winston a impressão produzida pelo sonho. E, de certo modo, os movimentos rítmicos do exercício a reavivaram. Enquanto atirava mecanicamente os braços para frente e para trás, afivelando no rosto o ar de carrancudo prazer que se considerava recomendável durante a educação física, lutava para recordar-se do período obscuro da infância. Era extraordinariamente difícil. Do acontecido antes de 1960, tudo desbotara. Não havia anais a que fazia referência e, portanto, até o fio da vida pessoal perdia a nitidez. Lembrava-se de momentosos acontecimentos que, com toda probabilidade, não tinham tido lugar. Recordava-se dos pormenores de incidentes sem conseguir recapitular-lhes a atmosfera. E havia longos períodos em branco, aos quais nada podia atribuir. Tudo então fora diferente. Tinham sido diferentes até os nomes de países e suas formas no mapa. A pista número 1 não tinha esse nome àquela época. Chamava-se Inglaterra ou Grã-Bretanha. Embora Londres, disso tinha certeza quase absoluta, sempre tivera sido Londres. O Winston não podia lembrar definitivamente uma época em que o país não estivesse em guerra. Mas era evidente um intervalo de paz bastante longo durante a sua infância, porque uma das suas mais longínquas recordações era de um bombardeio aéreo que parecerá a todos surpreender. Fora talvez quando a bomba atômica caíra em Colchester. Não se lembrava do bombardeio em si, mas lembrava-se do pai assegurar-lhe a mão com força, enquanto corriam para um lugar nas profundezas da terra, dando voltas e voltas numa escada espiral que fazia ruído sob seus pés e que, por fim, lhe cansou tanto as pernas que ele começou a choramingar e pararam para descansar. Sua mãe, com modos lentos e sonhadores, seguia-os à grande distância. Levava nos braços a menina, ou talvez fossem apenas cobertores. O Winston não tinha certeza da garota já ser nascida. Por fim, tinham ido dar num lugar atolhado e barulhento que verificou ser uma estação do trem subterrâneo. Havia gente sentada no chão de lagedo e outros, muito apertadinhos, sentavam-se em catres metálicos, arrumados como beliches. Winston, mãe e pai, encontraram um lugar perto de um velho e de uma velha sentados num catre. O velho vestia um terno escuro de boa qualidade e boné de pano preto na cabeça toda branca. Tinha o rosto escarlate, os olhos azuis cheios de lágrimas. Fedia a gin. Parecia porejá-lo pela pele, em vez de suor, e podia-se imaginar fossem puro álcool as lágrimas que lhe cresciam nos olhos. Entretanto, apesar de ligeiramente bêbado, sofria uma dor genuína e insuportável. Com sua percepção infantil, Winston viu que algo terrível, que não tinha perdão nem remédio, acabara de suceder. Pareceu-lhe também saber do que se tratava. Morrera no bombardeio alguém que o velho amava. Uma netinha, talvez. A curtos intervalos, o velho repetia. Ai, não devíamos ter confiança neles. Eu te disse, mãe, não disse? Foi nisso que deu ter confiança neles. Foi o que eu sempre disse. Não devíamos ter confiança nos sacana. Mas quais sacanas não mereciam confiança, Winston já não se lembrava. Desde mais ou menos aquela época, a guerra fora literalmente contínua, embora, a rigor, não fosse sempre a mesma guerra. Durante vários meses, durante sua meninice, houveram confusas lutas de rua na própria Londres, e de algumas ele se recordava vivamente. Mas seguir a história de todo o período, dizer quem lutava, contra quem, em que determinado momento, seria absolutamente impossível, já que nenhum registro escrito, nem palavra oral, jamais faziam menção de outro alinhamento de forças diferente do atual. Naquele momento, por exemplo, em 1984, se é que era 1984, a Oceania estava em guerra com a Eurásia, e era aliada da Lestásia. Em nenhuma manifestação pública ou particular, se admitia jamais que as três potências se tivessem agrupado diferentemente. Na verdade, como Winston se recordava muito bem, fazia apenas quatro anos, a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em aliança com a Eurásia. Isso, porém, não passava de um naco de conhecimento furtivo, que ele possuía porque a sua memória não era satisfatoriamente controlada. Oficialmente, a mudança de aliados jamais tivera lugar. A Oceania estava em guerra com a Eurásia. Portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento representava sempre o mal absoluto, daí decorrendo a impossibilidade de qualquer acordo passado ou futuro com ele. O espantoso refletiu pela décima milésima vez, ao forçar os ombros dolorosamente para trás. Mãos nas cadeiras, fazia girar o corpo pela cintura, exercício que se acreditava fazer bem aos músculos dorsais. O espantoso é que pode mesmo ser verdade, se o partido tem o poder de agarrar o passado e dizer que este ou aquele acontecimento nunca se verificou. Não é mais aterrorizante do que a simples tortura e a morte? O partido dizia que a Oceania jamais fora aliada da Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania fora aliada da Eurásia não havia senão quatro anos. Onde, porém, existia esse conhecimento? Apenas em sua consciência, o que, em todo caso, devia ser logo aniquilada. E se todos os outros aceitassem a mentira imposta pelo partido, se todos os anais dissessem a mesma coisa, então a mentira se transformava em história, em verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E, no entanto, o passado, conquanto de natureza alterável, nunca fora alterado. O que agora era verdade, era a verdade do sempre ao sempre. Era bem simples. Bastava apenas uma série infinda de vitórias sobre a memória. Controle da realidade, chamava-se, ou, em novilingua, duple pensar. Descansar! Latiu a instrutora, um pouco mais benévola. Winston deixou cair os braços e lentamente tornou a encher os pulmões de ar. Seu espírito mergulhou no mundo labiríntico do duple pensar. Saber e não saber. Ter consciência de completa veracidade ao exprimir mentiras cuidadosamente arquitetadas, defender simultaneamente duas opiniões opostas, sabendo-as contraditórias e, ainda assim, acreditando em ambas. Usar a lógica contra a lógica. Repudiar a moralidade em nome da moralidade. Crer na impossibilidade da democracia e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer tudo quanto fosse necessário esquecer, trazê-lo à memória prontamente no momento preciso e depois torná-lo a esquecer. E, acima de tudo, aplicar o próprio processo ao processo. Essa era a sutileza derradeira. Induzir conscientemente a inconsciência. E, então, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que se acabava de realizar. Até, para compreender a palavra duple pensar, era necessário usar o duple pensar. Nesse momento, a instrutora chamou-os de novo a ginástica. Vamos ver quem de nós é capaz de tocar a ponta dos pés. Sem dobrar os joelhos, camaradas, só a cintura. Um, dois, um, dois. Winston odiava esse exercício, que lhe produzia dores nas pernas desde os tornozelos até as nádegas e, não raro, lhe provocava acessos de tosse. O ar semi-agradável sumiu de suas meditações. O passado refletiu, não apenas fora alterado, fora efetivamente destruído. Por quê? Como estabelecer até mesmo o fato mais patente se não havia dele registro além do da memória? Tentou recordar-se do ano em que ouvira pela primeira vez falar do grande irmão. Achou que deveria ter sido na década de 60 a 70, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, o grande irmão naturalmente figurava como chefe e guardião da revolução desde o princípio. Suas elucubrações tinham, aos poucos, recuado no tempo até atingir o mundo fabuloso de 1930 a 50, época em que os capitalistas, com estranhos chapéus cilíndricos, ainda rodavam pelas ruas de Londres em grandes e brilhantes automóveis ou carruagens com janelas de vidro. Não era possível saber até onde essa lenda era verdade e até onde era invenção. Winston não podia lembrar-se nem da data em que o partido viera à luz. Não acreditava ter ouvido a palavra Ingsoc antes de 1960, mas era provável que na sua forma antiga, em antiquilíngua, socialismo inglês, fosse corrente antes daquele ano. Tudo se fundia na névoa. Às vezes, porém, podia colocar o dedo numa mentira definida. Não era verdade, por exemplo, como afirmavam os livros de história do partido, que o partido tivesse inventado o aeroplano. Lembrava-se de aviões desde a mais tenra idade, mas não podia provar nada. Nunca havia prova. Apenas uma vez em toda a sua vida, tinha tido em mãos uma prova documental inconfundível da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião... — Smith! — gritou da teletela a voz da megera. — 6079, Smith W! — Tu! — Tu mesmo! — Inclina-te mais, por favor! — Podes fazer mais do que isso! — Não, não estás te esforçando! — Mais baixo! — Assim está melhor, camarada! Agora, todo mundo, descansar! Olhai para mim! Um calor quente e súbito dominou todo o corpo de Winston. O rosto continuou inescrutável. Jamais revelar desânimo, jamais revelar ressentimento. Um simples olhar poderia denunciá-lo. Ficou olhando a instrutora levantar os braços acima da cabeça e, não se podia dizer com graça, mas com notável decisão e eficiência, inclinar-se e meter a falangeta sob os artelhos. — Pronto, camaradas! É isso que vos quero ver fazer! Olhai de novo! Estou com 39 anos e tive quatro filhos! Vede, que não dobro os joelhos! Todos podes fazer, se quiserdes! Com menos de 45, qualquer um pode tocar a ponta dos pés. Não temos todos os privilégios de lutar nas linhas de frente, mas, pelo menos, podemos conservar a linha e a saúde! Lembrai-vos dos rapazes da frente de Malabar e dos marinheiros das fortalezas flutuantes! Pensai no que eles têm de suportar! Vamos tentar de novo! Agora está melhor, camarada! Muito melhor! Ajuntou animando-o quando Winston, num tranco violento, conseguiu tocar os pés sem dobrar os joelhos pela primeira vez em vários anos. 1984, capítulo 4. Com o suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da teletela podia impedir, ao iniciar o dia de trabalho, Winston puxou para perto o falescreve, soprou a poeira do bocal e colocou os óculos. Depois, desenrolou e grampeou quatro pequenos rolos de papel que haviam caído do tubo pneumático à direita da mesa. Nas paredes do cubículo, havia três orifícios. À direita do falescreve, um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas, à esquerda, outro maior para jornais e, no meio, bem ao alcance do braço de Winston, uma grande abertura retangular protegida por uma grade de arame destinava-se ao desembaraço de papéis servidos. Aberturas idênticas existiam aos milhares ou às dezenas de milhares em todo o edifício, não apenas nas salas, como a pequenos intervalos nos corredores. Por um motivo qualquer, haviam sido apelidados de buracos da memória. Quando se sabia que algum documento devia ser destruído, ou mesmo quando se via um pedaço de papel usado largado no chão, era gesto instintivo, automático, levantar a tampa do mais próximo buraco da memória e jogar o papel dentro dele para que fosse sugado pela corrente de ar morno até as caldeiras enormes ocultas em alguma parte das entranhas do edifício. Winston examinou as quatro tiras de papéis que havia desenrolado. Cada uma continha um recado de apenas uma ou duas linhas na gíria abreviada. Não se tratava só de novilíngua, porém, continha principalmente palavras nesse idioma, utilizada no Ministério para Comunicações Internas. Diziam Times 17.3.84 GDISC Malepro África Retifica Times 19.12.83 Previsão C AC 4. Trimestre 83 Errata Verifica Número Hoje Times 14.2.84 Minifarto Mal Notícia Chocolate Retifica Times 3.12.83 Notícia Ordemídia D Duplo Pussibon Refs Em Pessoas Reescreve Comple Sub Super Prearquivo Com um ligeiro sentimento de satisfação, Winston colocou de lado o quarto bilhete. Era um trabalho complexo e de responsabilidade que seria melhor deixar por último. Os outros três eram simples questão de rotina, conquanto o segundo talvez exigisse uma tediosa pesquisa de cifras. Winston discou números atrasados na teletela e pediu os exemplares correspondentes do Times que escorregaram da boca do tubo pneumático depois de uns minutos de espera. As mensagens recebidas referiam-se a artigos ou notícias que por um motivo ou outro deveriam ser alterados ou, como se dizia oficialmente, retificados. Por exemplo, o Times de 17 de março publicara que o Grande Irmão, discursando na véspera, predissera que a frente meridional indiana continuaria serena, mas que seria lançada em breve uma ofensiva eurasiana no norte da África. Entretanto, o alto comando eurasiano desfechara uma ofensiva no sul da Índia, deixando a África em paz. Tornava-se, portanto, necessário reescrever um parágrafo do discurso do Grande Irmão de maneira a fazer com que predissesse exatamente o que sucedera. Ou ainda, o Times de 19 de dezembro publicara as previsões oficiais da produção de vários artigos de consumo no quarto trimestre de 1983, correspondente ao sexto trimestre do nono plano trienal. O jornal de hoje continha uma notícia sobre a produção real, pela qual se verificava que as profecias estavam redondamente erradas. O serviço de Winston era retificar as cifras originais, fazendo com que concordassem com as posteriores. Quanto ao terceiro bilhete, referia-se a simplíssimo erro que poderia ser consertado num minuto. Recentemente, em fevereiro, o Ministério da Fartura derá a público uma promessa. Penhor categórico eram as palavras oficiais de que não haveria corte da ração de chocolate em 1984. Na verdade, como o sabia Winston, a ração de chocolate deveria ser reduzida de 30 a 20 gramas no final de semana. Bastava, portanto, substituir a promessa original por uma advertência de que provavelmente seria necessário reduzir a ração por volta de abril. Assim que Winston providenciou as correções ordenadas, prendeu com um grampo as correções falescritas aos exemplares correspondentes do Times e meteu-os no tubo pneumático. Daí, com um movimento tão inconsciente quanto possível, amassou o recado original e as notas que havia feito e atirou-as no buraco da memória para pasto das chamas. O que sucedia no labirinto invisível a que levavam os tubos pneumáticos, ele não sabia em detalhe, mas apenas em termos gerais. Assim que fossem reunidas e classificadas todas as correções consideradas necessárias a um dado número do Times, aquela edição era reimpressa, destruído o número original e o exemplar correto colocado no arquivo em seu lugar. Esse processo de alteração contínua aplicava-se não apenas a jornais, como também a livros, publicações periódicas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, bandas de som, caricaturas, fotografias, a toda espécie de literatura ou documentação que pudesse ter o menor significado político ou ideológico. Dia a dia e quase minuto a minuto, o passado era atualizado. Desta forma, era possível demonstrar como prova documental a correção de todas as profecias do partido. Jamais continuava no arquivo uma notícia, artigo ou opinião que entrasse em conflito com as necessidades do momento. Toda a história era um palimpsesto, raspado e reescrito tantas vezes quantas fosse necessário. Em nenhum caso seria possível, uma vez feita a operação, provar qualquer fraude. A maior seção do departamento de registro, muito maior do que a de Winston, consistia simplesmente de gente que tinha por obrigação procurar e separar todos os exemplares de livros, jornais e outros documentos superados e por isso destinados à eliminação. Continuava no arquivo com a data original uma porção de times que talvez, por causa de modificações do alinhamento político ou profecias erradas do grande irmão, haviam sido alterados uma dúzia de vezes e não havia outros exemplares que pudessem contradizê-lo. Os livros também eram recolhidos e reescritos uma porção de vezes e invariavelmente entregues aos leitores sem admissão alguma da troca. Nem mesmo as instruções escritas que Winston recebia e das quais invariavelmente se desfazia assim que as cumpria, ordenavam ou insinuavam qualquer ato de falsificação. A referência era sempre a erros, enganos, equívocos, mal-interpretações que precisavam ser corrigidos no interesse da exatidão. Na verdade, porém, ele filosofou enquanto reajustava as cifras do Ministério da Fartura. Não chegava à falsificação. Era apenas a substituição de uma sandice por outra. A maior parte do material tratado não tinha relação alguma com as coisas reais, nem mesmo o tipo da ligação que se contém numa mentira declarada. As estatísticas eram tão fantásticas na versão original como na retificada. Com efeito, era a função do pessoal inventar estatísticas tirando-as da própria cachola. Por exemplo, o cálculo do Ministério da Fartura prevendo a produção trimestral de botinas num total de 145 milhões de pares, a produção real dizia-se, fora de 62 milhões. Todavia, Winston, ao reescrever a previsão, reduzirá a cifra a apenas 57 milhões, de modo a poder protestar, como de hábito, que a cota fora superada. Em qualquer caso, os 62 milhões estavam tão perto da verdade quanto 57 ou 145. Com toda a probabilidade, não haviam fabricado botina alguma ou, mais certo ainda, ninguém tinha a menor ideia de quantos calçados tinham sido produzidos, nem ninguém se importava. Tudo o que se sabia é que, a cada trimestre, quantidades astronômicas de botinas eram produzidas no papel, ao passo que, talvez, metade da população da Oceania andava descalça. e assim era com todos os fatos registrados, pequenos ou grandes. Tudo se fundia e confundia num mundo de sombras no qual, por fim, até a data do ano se tornarem certa. Winston olhou para o outro lado do corredor, num cubículo correspondente ao seu, um homenzinho de queixo escuro e cara de precisionista trabalhava com afinco um jornal dobrado sobre os joelhos e a boca bem junto ao tubo do falescreve. Chamava-se Tillotson e parecia querer manter o que dizia em segredo entre ele e a teletela. Levantou os olhos e seus óculos relampeguearam uma centelha hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não tinha ideia de qual seria o seu serviço. Os funcionários do registro hesitavam em falar das suas atividades. No longo corredor sem janelas, com sua dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais e a zoeira das vozes murmurando dentro do falescreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome. Embora as visse andar apressadas no longo corredor sem janelas com dupla fila de cubículos e o interminável roçar de papéis e jornais e a zoeira das vozes murmurando dentro do falescreve, havia cerca de uma dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome, embora as visse andar apressadas pelo pavimento ou gesticular frenéticas nos dois minutos de ódio. sabia que no cubículo ao lado a mulherzinha de cabelo cor de areia labutava dia após dia, não fazendo outra coisa senão procurar e suprimir da imprensa os nomes de pessoas vaporizadas e, portanto, consideradas inexistentes. Era justo que tivesse esse emprego, pois seu marido fora vaporizado havia alguns anos. Há alguns cubículos adiante, uma criatura terna, ineficiente, sonhadora, um homem chamado Ampelford. De orelhas muito peludas e surpreendente talento para manejar rimas e metros, empenhava-se na produção de versões modificadas. Textos definitivos chamava-se de poemas que se haviam tornado ideologicamente ofensivos, mas que, por um motivo ou outro, tinham que ser conservados nas antologias. E aquele corredor, com certeza de 50 funcionários, era apenas uma subsessão, uma simples célula, podia-se dizer, da enorme complexidade do departamento de registro. Para cima, para baixo, para os lados, havia outros enxames de servidores executando uma inimaginável multidão de tarefas. Havia as enormes oficinas gráficas com os seus subredatores, seus peritos em tipografia e seus estúdios, equipadíssimos para a falsificação de fotografias. Havia a sessão de teleprogramas com os seus técnicos, seus produtores e as equipes de atores escolhidos especialmente pelo talento na imitação de vozes. Havia batalhões de investigadores de referências, cujo trabalho era apenas organizar listas de livros periódicos a recolher. Havia os vastos depósitos onde os documentos corrigidos eram guardados e os fornos ocultos onde os originais eram destruídos. E funcionando anonimamente, não se sabia como nem onde, ficava o cérebro orientador que coordenava todo o trabalho e fixava diretrizes, mandando conservar este ou aquele fragmento do passado, falsificar outro e eliminar completamente aquele outro. E o departamento de registro, afinal de contas, não passava de uma pequena parte do Ministério da Verdade, cuja missão básica era não reconstruir o passado, mas fornecer aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros escolares, programas de teletela, peças, romances, com todas as informações concebíveis, instruções ou entretenimento, desde uma estátua até uma palavra de ordem, desde um poema lírico até um tratado de biologia, desde um beabá até um dicionário de nova língua, e o Ministério tinha que satisfazer não apenas as complexas necessidades do partido, como repetir a mesma operação em nível inferior para o proletariado. Havia toda uma série de departamentos autônomos que tratavam de literatura, música, teatro e divertimentos proletários em geral. Neles eram produzidos jornalecos ordinários que continham pouca coisa mais que notícias de esportes, polícia e astrologia, sensacionais noveletas de cinco centavos, filmes transbordando de sexo e cansonetas sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos numa espécie de caleidoscópio especial denominado versificador. Havia até uma subseção inteira a Pornosec como o chamavam em novilingua dedicada à produção da pornografia mais relis embalada em envelopes fechados e que nenhum membro do partido além dos que nela trabalhavam tinha licença de ver. Enquanto Winston trabalhava três bilhetes haviam caído do tubo pneumático mas eram coisas simples e ele os liquidou antes dos dois minutos de ódio o interromperem. Depois de terminado o ódio voltou ao cubículo apanhou o dicionário de novilingua e da prateleira empurrou o falescreve para o lado limpou os óculos e dedicou-se à tarefa principal da manhã. O trabalho era o maior prazer na vida de Winston em geral não passava de uma rotina aborrecida mas incluía às vezes trabalhos tão difíceis e intrincados que neles se podia perder como nas profundidades de um problema matemático. Falsificações delicadas sem coisa alguma para servir de orientação além do conhecimento dos princípios do INGSOC e um cálculo do que o partido desejava fosse dito. Winston destacava-se nesse tipo de trabalho. Em certas ocasiões lhe haviam confiado até a retificação de artigos de fundo do Times escritos inteiramente em novilingua. Desenrolou o bilhete que pusera de lado antes. Dizia Em Antique Língua ou Inglês Comum se poderia traduzir a notícia da Ordem do Dia do Grande Irmão no Times de 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatória e faz referência a pessoas não existentes. Reescreve por completo e submete a minuta à autoridade superior antes de arquivar. Winston leu o artigo ofensivo Ao que parece a Ordem do Dia do Grande Irmão para-se principalmente de elogiar a obra de uma organização conhecida por CCFF que fornecia cigarros e outras miudezas aos marinheiros das fortalezas flutuantes. Um certo camarada Withers eminente membro do partido interno merecer a menção especial e até uma condecoração à Ordem do Mérito Evidente Segunda Classe Três meses depois a CCFF fora dissolvida de repente sem que se explicasse as razões. Podia-se imaginar que Withers e seus auxiliares tivessem caído em desgraça porém nada transpirara nem a imprensa nem a teletela. Era de esperar-se aliás pois era incomum que os contraventores políticos fossem julgados ou mesmo denunciados em público. Os grandes expurgos envolvendo milhares de pessoas com julgamentos públicos de traidores e ideocriminosos que confessavam abjetamente os seus crimes sendo depois executados eram espetáculos especiais que não ocorriam senão de dois em dois anos. O mais comum era as pessoas caídas na antipatia do partido sumirem simplesmente e nunca mais se ouvir falar delas. Nunca se tinha a mínima ideia do que lhes sucedera. Em alguns casos era até possível que não tivessem morrido. Sem contar seus pais Winston conhecia pessoalmente umas 30 pessoas que haviam desaparecido. Winston arranhou o nariz de leve com um grampo de papel. No cubículo do outro lado o camarada Tillotson ainda se inclinava furtivo sobre o falescreve. Levantou a cabeça por um momento. De novo o lampejo hostil dos óculos. Winston indagou de si próprio se acaso o camarada Tillotson estava fazendo o mesmo que ele. Era perfeitamente possível. Trabalho tão delicado não devia nunca ser confiado a uma pessoa só. Por outro lado entregá-lo a um comitê seria admitir abertamente a falsificação. O mais provável era que umas 12 pessoas estivessem trabalhando em versões rivais do que na verdade disser o grande irmão. Mais tarde algum cérebro privilegiado do partido interno escolheria esta ou aquela versão. Retocalaia em alguns pontos e daria início aos complicados processos de referência cruzada necessários e daí a mentira selecionada passaria aos anais permanentes tornando-se verdade. Winston não sabia por que Withers se desgraçara talvez por incompetência ou corrupção. Talvez o grande irmão apenas desejasse se livrar de um subordinado demasiado popular ou quem sabe Withers ou alguém ligado a ele tivesse sido suspeito de tendências heréticas ou quiçá era o mais provável a coisa tivesse sucedido apenas porque os expurgos e as vaporizações eram parte necessária da mecânica do governo. A única revelação positiva estava nas palavras refs em pessoas que indicavam que Withers já morrera. Não se devia imaginar isso automaticamente quando as pessoas eram detidas às vezes eram postas em liberdade e assim continuavam um ano ou dois antes de executadas. Muito raramente pessoas que se acreditavam mortas havia muito tempo reapareciam como fantasmas num julgamento público implicavam centenas de outras com seu testemunho e tornavam a desaparecer então para sempre. Withers todavia já era uma impessoa não existia nunca existira Winston resolveu que não bastaria inverter a tendência do discurso do grande irmão seria melhor focalizar um assunto completamente desligado do tema original. Poderia transformar a oração na denúncia costumeira dos traidores e ideocriminosos porém isso daria um pouco na vista enquanto que inventar uma vitória na frente ou algum triunfo de superprodução no nono plano trienal poderia complicar demais os registros era preciso uma peça de pura fantasia de repente brotou-lhe na mente sob medida a imagem de um tal camarada Ogilvy recém falecido em combate em circunstâncias heróicas ocasiões havia em que o grande irmão dedicava a sua ordem do dia ao tributo de um humilde membro do partido um soldado raso cuja vida e morte podiam ser apontadas como exemplos dignos de ser seguidos hoje ele homenagearia o camarada Ogilvy bem verdade não existir a essa pessoa porém umas linhas de tipo e um par de fotos falsificadas logo lhe dariam vida Winston pensou um momento puxou o fala-escreve para perto e começou a ditar no estilo familiar do grande irmão estilo ao mesmo tempo militar e pedante e muito fácil de imitar por causa da abundância de perguntas retóricas que ele fazia e ele próprio respondia que lições devemos tirar deste fato camaradas a lição que é também um dos princípios fundamentais do Ingsoc de que etc 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 aos 3 anos de idade o camarada Ogilvy recusava todos os brinquedos além de um tambor uma submetralhadora e um modelo de helicóptero aos 6 anos um ano antes do normal por especial concessão matriculara-se nos espiões aos 9 já era chefe da tropa aos 11 denunciar o tio à polícia do pensamento depois de entreouvir uma conversa que lhe parecera revelar tendências criminosas aos 17 tornara-se organizador distrital da liga juvenil antissexo aos 19 desenhara uma granada de mão adotada pelo ministério da paz e que na sua primeira experiência matara numa só explosão 31 prisioneiros eurasianos aos 23 perecer em ação perseguido por jatos inimigos ao sobrevoar o oceano índico com importantes despachos amarrara o corpo como contrapeso à sua metralhadora e saltara do helicóptero ao mar com despachos e tudo um fim que segundo o grande irmão não se podia contemplar sem sentir inveja o grande irmão acrescentou alguns comentários sobre a pureza e a unidade de propósito da vida do camarada do gilvy era abstinente total não fumava não se entregava a recriações além de uma hora no ginásio fizera voto de celibato por acreditar que o casamento e o cuidado da família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas ao dever não tinha na conversação outros assuntos além dos princípios do ingsoc e nenhum objetivo na vida exceto a derrota do inimigo eurasiano e a perseguição de espiões sabotadores ideocriminosos e traidores em geral Winston debateu consigo mesmo se devia ou não conferir ao camarada do gilvy a ordem do mérito evidente por fim resolveu-se contra em vista das desnecessárias referências cruzadas que envolveria de novo tornou-o a relancear a vista para o rival no cubículo de front algo parecia dizer-lhe com certeza que Tillotson estava empenhado no mesmo trabalho que ele não havia meio de saber qual das versões por fim seria adotada mas tinha a profunda convicção de que seria a sua o camarador Gilvy inexistente uma hora atrás era agora um fato pareceu-lhe curioso ter a faculdade de criar homens mortos mas não vivos o camarador Gilvy que jamais existira no presente agora existia no passado e existia com a mesma autenticidade e as mesmas provas que Carlos Magno ou Júlio César 1984 capítulo 5 na cantina de baixo pé direito metida nas entranhas do solo arrastava-se devagarinho a fila do almoço a sala já estava atulhada e o barulho era ensurdecedor da grade do balcão vinha uma nuvem de vapor guisado um cheiro metálico azedo que não chegava a dominar o odor do gin vitória do outro lado da sala havia um pequeno bar um simples nicho na parede onde se podia comprar gin a 10 centavos a dose grande exatamente quem eu procurava disse uma voz atrás de Winston voltou-se era o seu amigo Simi que trabalhava no departamento de pesquisa amigo talvez não fosse a palavra correta não se tinham mais amigos tinha-se camaradas mas havia alguns camaradas cuja companhia era mais agradável que outros Simi era filólogo especialista em novilingua com efeito fazia parte da enorme equipe de peritos empenhadas na compilação da 11ª edição do dicionário de novilingua era um sujeito mirrado menor que Winston de cabelo escuro e olhos grandes saltados que eram ao mesmo tempo zombeteiros e tristonhos e que pareciam examinar atentamente a face do interlocutor queria te perguntar se tens uma gilete nenhuma procurei em toda parte não existem todo mundo vivia procurando gilete na verdade tinha duas lâminas que estava escondendo havia meses que faltavam na praça em determinado momento havia sempre algum artigo necessário que as lojas do partido não tinham para fornecer às vezes eram botões outras linhas para serzer meias outras atacadores para sapatos no momento eram lâminas de barba só podiam ser encontradas com um pouco de sorte numa busca furtiva no mercado livre há seis semanas que uso a mesma lâmina a fila deu mais um salto à frente quando pararam ele se voltou e encarou o sim outra vez os dois apanharam bandejas de metal engorduradas de uma pilha na ponta do balcão foste ver os enforcamentos a noite passada? estava trabalhando com certeza verei no cinema pobre substituição seus olhos galiofeiros examinaram o rosto de Winston parecia dizer eu te conheço vejo através de ti sei muito bem porque não foste ver os prisioneiros enforcados intelectualmente Simi era venenoso de tão ortodoxo falava com satisfação e júbilo muito desagradáveis de ataques de helicópteros a aldeias inimigas julgamento e confissão de ideocriminosos execuções no subsolo do ministério do amor para se conversar direito com ele era essencial afastá-lo desses assuntos enredando-o se possível nas tecnicalidades da novilingua a respeito do que era interessante e bem informado Winston virou a cabeça um pouco para o lado para fugir ao exame dos grandes olhos escuros foi um bom enforcamento mas creio que estragam o espetáculo quando amarram os pés do cara gosto de vê-los esperneando mas acima de tudo no fim a língua saltando da boca azulzinha azul brilhante é o detalhe que mais me interessa outro berrou o prole de avental branco que empurrava a concha de sopa Winston e Simi empurraram as bandejas por baixo da grade e cada um recebeu em segundos o almoço regular marmita de metal com um guisado rosa cinza um pedaço de pão um cubo de queijo uma xícara de café Vitória Preto um tablete de sacarina vamos para aquela mesa abaixo da teletela e no caminho pegamos um gin o gin foi servido em xícaras de louça sem asa atravessaram em zigue-zague o salão cheio e largaram as bandejas numa mesa de tampo de metal no canto da qual alguém deixara um lago de cozido um líquido nojento que parecia vômito Winston apanhou a xícara de gin fez uma pausa para ganhar coragem e engoliu a beberagem de gosto oleoso ao limpar as lágrimas dos olhos descobriu de repente que estava com fome pois se a engolir colheradas do cozido que entre outros ingredientes tinha cubos de uma massa rosada esponjosa que devia ser uma carne qualquer nenhum dos dois falou enquanto não esvaziaram as marmitas na mesa à esquerda de Winston um pouco para trás alguém falava rápido sem parar uma cantilena áspera que parecia o grasnar de um pato e que conseguia romper o falatório da cantina como vai o dicionário perguntou Winston levantando a voz para se fazer ouvir devagar estou nos adjetivos é fascinante o rosto se lhe iluminara imediatamente com a menção da novilingua empurrou a marmita para o lado apanhou com a mão delicada o cubo de queijo o pedaço de pão com a outra e inclinou-se sobre a mesa para poder falar sem gritar a décima primeira edição será definitiva estamos dando a língua a sua forma final a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa quando tivermos terminado gente como tu terá de aprendê-la de novo tenho a impressão de que imaginas que o nosso trabalho consiste principalmente em inventar novas palavras nada disso estamos é destruindo palavras as dezenas as centenas todos os dias estamos reduzindo a língua à expressão mais simples a décima primeira edição não conterá uma única palavra que possa se tornar obsoleta antes de 2050 mordeu famintamente o pão e engoliu dois bocados depois continuou a falar com uma espécie de paixão pedante o rosto magro e moreno animara-se os olhos haviam perdido a expressão de chacota e tinham se tornado quase sonhadores é lindo destruir palavras naturalmente o maior desperdício é nos verbos e adjetivos mas há centenas de substantivos que podem perfeitamente ser eliminados não apenas os sinônimos os antônimos também afinal de contas que justificação existe para a existência de uma palavra que é apenas o contrário de outra cada palavra contém em si o contrário bom por exemplo se temos a palavra bom para que precisamos de mal imbom faz o mesmo efeito e melhor porque é exatamente oposta enquanto que mal não é ou ainda se queres uma palavra mais forte para dizer bom para que dispor de toda uma série de vagas e inúteis palavras como excelente esplêndido e etc e tal plus bom corresponde a necessidade ou duple plus bom se queres algo ainda mais forte naturalmente já usamos essas formas mas na versão final da novilingua não haverá outras no fim todo o conceito de bondade e maldade será descrito por seis palavras ou melhor uma única não veis que beleza Winston naturalmente foi ideia do grande irmão uma tênue ansiedade perpassou o rosto de Winston a menção do grande irmão isso não obstante Simi imediatamente percebeu nele uma certa falta de entusiasmo não aprecias realmente a novilingua Winston mesmo quando escreves em novilingua pensas na antiga tenho lido artigos teus no Times são bons mas são traduções no teu coração havias de preferir a antiga língua com toda a sua imprecisão e suas inúteis gradações de sentido não percebes a beleza que é destruir palavras sabe que novilingua é o único idioma do mundo cujo vocabulário se reduz de ano para ano Winston naturalmente não sabia sorriu com ar de simpatia ao que esperava não confiando em suas próprias palavras Simi mordiscou outro fragmento do pão escuro mastigou um pouco e continuou não veis que todo o objetivo da novilingua é estreitar a gama do pensamento no fim tornaremos a crime ideia literalmente impossível porque não haverá palavras para expressá-la todos os conceitos necessários serão expressos exatamente por uma palavra de sentido rigidamente definido e cada significado subsidiário eliminado esquecido já na décima primeira edição não estamos longe disso mas o processo continuará muito tempo depois de estarmos mortos cada ano menos e menos palavras e a gama da consciência sempre um pouco menor naturalmente mesmo em nosso tempo não há motivo nem desculpa para cometer um crime ideia é apenas uma questão de disciplina controle da realidade mas no futuro não será preciso nem isso a revolução se completará quando a língua for perfeita novilingua é ingsoc ingsoc é novilingua nunca te ocorreu Winston que por volta do ano de 2050 ou mais tardar não viverá um único ser humano capaz de compreender esta nossa palestra exceto começou Winston em tom de dúvida mas parou de repente estivera a pique de dizer exceto os proles mas controlou-se sem ter plena certeza de que essa observação fosse ortodoxa Simi todavia adivinhara o que ele quisera dizer os proles não são seres humanos por volta de 2050 ou talvez mais cedo todo o verdadeiro conhecimento da antiga língua terá desaparecido a literatura do passado terá sido destruída inteirinha Chaucer Shakespeare Milton Bihon só existirão as versões novilingua não apenas transformados em algo diferente como transformados em obras contraditórias do que eram até a literatura do partido mudará mudarão as palavras de ordem como será possível dizer liberdade é escravidão se for abolido o conceito de liberdade todo o mecanismo do pensamento será diferente com efeito não haverá pensamento como hoje o entendemos ortodoxia quer dizer não pensar não precisar pensar ortodoxia é inconsciência qualquer dia refletiu Winston com convicção profunda e repentina Simi será vaporizado é inteligente demais vê demasiado claro e fala sem subterfúgios o partido não gosta de gente assim um dia ele desaparecerá está na cara Winston liquidara o pão e queijo virou um pouco de lado na cadeira para beber a xícara de café na mesa à esquerda o homem da voz estridente continuava falando sem parar sem dó dos ouvintes uma jovem talvez sua secretária sentada de costas para Winston escutava com atenção e parecia ansiosa em concordar com tudo o quanto ele dizia de vez em quando Winston apanhava uma observação como eu acho que tem tanta razão concordo tanto contigo dita numa voz feminina juvenil e um tanto tola mas a outra voz não parava por um instante sequer nem mesmo quando a moça falava Winston conhecia o homem de vista embora a seu respeito não soubesse senão que ocupava cargo importante do departamento de ficção teria uns 30 anos e ostentava pescoço musculoso e boca grande muito agitada como estava com a cabeça um pouco inclinada para trás seus óculos captavam a luz e apresentavam a Winston dois discos brancos em vez de olhos o horrível era que daquela catadupa de som que borbotava de sua boca mal se podia distinguir uma palavra solta apenas uma vez Winston apanhou uma frase eliminação completa e final do goldsteinismo grasnada de uma vez numa peça só como se fosse uma linha linótipo o resto não passava de barulho embora não se pudesse ouvir o que o homem dizia não podia haver dúvida quanto à natureza geral da litania talvez estivesse denunciando Goldstein e exigindo medidas mais severas contra os ideocriminosos e sabotadores talvez fulminando as atrocidades do exército eurasiano podia estar louvando o grande irmão ou os heróis da frente de malabar não fazia diferença fosse o que fosse podia-se ter a certeza de que cada palavra era pura ortodoxia puro wingsock olhando a cara sem olhos a mandíbula mexendo sem parar Winston teve a sensação curiosa de não se tratar de um legítimo ente humano mas de uma espécie de manequim não era o cérebro do homem que falava era a laringe o que saía da boca era constituído de palavras mas não era fala genuína era um barulho inconsciente como um grasnido de pato Simi calara-se por um momento e com o cabo da colher desenhava arabescos de caldo sobre a mesa a voz da outra mesa continuou grasnando rápido fácil de ouvir apenas da barulheira ambiente em novilingua há uma palavra que não sei se conheces é patofalar grasnar como um pato é uma dessas palavras interessantes que tem dois sentidos contraditórios aplicada a um adversário é insulto aplicada a um correligionário é elogio sem dúvida alguma Simi será vaporizado Winston tornou a pensar pensou com um laivo de tristeza embora soubesse muito bem que Simi o desprezava e hostilizava ligeiramente e que era perfeitamente capaz de denunciá-lo como ideou criminoso se enxergasse algum motivo para assim proceder havia algo de errado de sutilmente errado em Simi carecia de discreção indiferença e de estupidez salvadora não se podia dizer que fosse ortodoxo acreditava nos princípios do Ingsoc venerava o grande irmão rejubilava-se com as vitórias odiava os hereges não apenas com sinceridade como com zelo incansável e informação recente de que os militantes comuns não se aproximavam todavia um ligeiro ar de má fama estava sempre presente nele dizia coisas que era melhor calar lia livros demais frequentava o café castanheira santuário de pintores e músicos não havia lei nem implícita contra a frequência do café castanheira ainda assim a casa era de maus presságios os antigos e desacreditados líderes do partido costumavam reunir-se lá antes de serem expurgados dizia-se que o próprio Goldstein fora visto algumas vezes lá anos e décadas passadas não era difícil prever o fim de Simi no entanto era fato que se Simi percebesse por três segundos que fosse a natureza das opiniões secretas de Winston instantaneamente o denunciaria à polícia do pensamento aliás era o que faria qualquer um Simi mais que os outros porém o zelo não bastava ortodoxia era a inconsciência Simi ergueu o olhar aí vem Parsons e alguma coisa no seu tom de voz pareceu acrescentar aquele pobre idiota de fato Parsons vizinho de apartamento de Winston na mansão Vitória vinha se encaminhando para o lado deles um homenzinho atarracado de estatura média com cabelo claro e cara de rã aos 35 de idade já criava rolos de gordura no pescoço e na barriga mas seus movimentos eram alerta e infantis toda a sua aparência era a de um menininho crescido tanto que embora usasse o macacão costumeiro era quase obrigatório imaginá-lo como um garoto de calças curtas azuis camisa cinza e lenço vermelho dos espiões visualizando Parsons via-se sempre uma figura de joelhos gordos e covinhas mangas arregaçadas sobre os braços cheios com efeito Parsons invariavelmente voltava aos shorts quando uma passeata comunal ou qualquer outra atividade física lhe dava pretexto cumprimentou-os com um quero-lo alô alô e sentou-se à mesa cheirando intensamente a suor gotinhas de transpiração brilhavam-lhe no rosto rosado era extraordinária sua capacidade de exudação no centro comunal era sempre possível dizer quando ele estivera jogando ping pong pela molhadeira do cabo da raquete Simi produzira uma tira de papel na qual havia uma longa coluna de palavras e as estudava com um lápis tinta na mão olha só ele trabalhando na hora do almoço disse Parsons dando uma cotovelada em Winston puxa hein que isso aí velhinho vai ver que é algo difícil pra mim Smith meu velho já te digo porque te procuro é aquela conta que esqueceste de me dar que conta é essa indagou Winston procurando dinheiro automaticamente cerca de quarta parte do salário de cada um tinha de ser destinada a contribuições voluntárias que eram tantas que se tornava difícil se lembrar de todas para a semana do ódio sabes coleta domiciliar sou o tesoureiro do nosso quarteirão estamos dando uma virada grande vamos dar um bruto show te digo que não será minha culpa se a mansão Vitória não ostentar mais bandeiras que a rua toda me prometes dois dólares Winston achou e entregou duas notas amassadas e imundas que Parsons anotou num pequeno canhenho com a letrinha caprichada do analfabeto por falar nisso meu velho eu soube que o malandrinho do meu garoto te deu uma estilingada ontem passei-lhe uma boa raspança por causa disso sim até disse que lhe tomaria o estilingue se repetisse a proeza creio que ficou um pouco chateado de não assistir a execução ah bom quero dizer é o que deve esperar não são dois patifes hiperaltas mas tão esforçados só pensam nos espiões na guerra naturalmente sabes o que a minha filhinha fez no sábado passado quando a tropa saiu a passeio para as bandas de Berkhamsted convenceu duas meninas a acompanhá-la afastou-se do grupo e passou a tarde toda acompanhando um desconhecido estiveram duas horas no encalço dele pelos bosques afora e depois quando chegaram a Armstrand entregaram-no as patrulhas por que fizeram isso? minha pirralha convenceu-se de que devia ser um agente estrangeiro talvez tivesse saltado de paraquedas por exemplo mas aqui é o que está o buziliz velho sabes o que levou a segui-lo? descobriu que ele usava uns sapatos muito esquisitos disse que nunca tinha visto ninguém com sapatos daqueles era portanto provável que fosse estrangeiro bem espertinha para um espirro de gente de sete anos hein? o que aconteceu ao homem? ah isso não sei naturalmente mas não ficaria nada surpreendido que e Parsons imitou um soldado fazendo mira com o fuzil e com a língua estalou um tiro bom fez-se-me distraído sem nem ao menos levantar os olhos do papel naturalmente não podemos nos arriscar comentou Winston lealmente quero dizer estamos em guerra como se para confirmar as palavras de Parsons um toque de clarim soou da teletela bem por cima da cabeça do trio não se tratava contudo da proclamação de uma vitória militar mas apenas um anúncio do ministério da fartura camaradas atenção camaradas temos gloriosas notícias ganhamos a batalha da produção os totais completos da produção de todos os artigos de consumo demonstram que o padrão de vida aumentou de nada menos que 20% sobre o ano passado em toda a Oceania houve esta manhã incontroláveis demonstrações espontâneas com os trabalhadores marchando das fábricas e escritórios e desfilando pelas ruas com estandartes exprimindo a sua gratidão ao grande irmão pela nova vida feliz que a sua sábia liderança nos deu eis alguns dos totais finais gêneros alimentícios a expressão nova vida feliz correu várias vezes ultimamente caíra no gosto do ministério da fartura Parsons a atenção presa pelo toque marcial escutava com ar solene e boca aberta mistura de aborrecimento e enlevo não podia acompanhar as cifras mas tinha a certeza de que deviam causar satisfação tirada do bolso um cachimbão imundo já meio cheio de fumo chamuscado com 100 gramas de tabaco por semana raramente era possível encher o cachimbo até em cima Winston fumava um cigarro vitória que mantinha cuidadosamente na horizontal a nova ração só começava no dia seguinte e lhe restavam apenas 4 cigarros conseguira tapar os ouvidos aos barulhos mais distantes e estava escutando a par lapatice da teletela aparentemente houvera até demonstrações de agradecimento ao grande irmão por aumentar para 20 gramas a ração semanal de chocolate no entanto apenas na véspera fora anunciada a redução para 20 gramas seria possível que engolissem aquilo 24 horas depois? pois engoliam Parsons engoliu facilmente com estupidez de animal a criatura sem olhos da outra mesa engoliu fanaticamente apaixonadamente com um desejo furioso de descobrir denunciar e vaporizar quem quer que ousasse sugerir que na semana anterior fora 30 gramas Simi também de modo mais complexo com duplo pensar de permeio Simi engoliu então era ele o único de posse da lembrança? Fabulosas estatísticas continuaram saindo da teletela em comparação com o ano anterior havia mais comida mais roupa mais casas mais móveis mais panelas mais combustível mais navios mais helicópteros mais livros mais recém-nascidos tudo aumentara exceto a doença o crime e a loucura ano após ano minuto após minuto todo mundo tudo tudo o mais ganhava às alturas como fizera Simi antes Winston tomou a colher e com o caldo se pôs a desenhar calungas sobre a mesa meditava ressentido na textura física da vida teria sido sempre assim? teria a comida tido sempre o mesmo gosto? olhou em torno da cantina um salão de teto baixo paredes sujas do contato de inúmeros corpos maltratadas cadeiras e mesas de metal tão juntinhas que os cotovelos se tocavam colheres arcadas bandejas trincadas rústicas xícaras brancas gordurentas todas das superfícies sujeira em cada frincha e um cheiro azedo composto de gin ordinário café ruim guisado metálico e roupa suja havia sempre no estômago e na pele uma espécie de protesto a sensação de que se perdera para um gatuno algo que se tinha direito era fato que não tinha recordação de nada muito diferente em todas as épocas que lembrava com precisão nunca houvera suficiente para comer nunca tivera meias ou roupa branca que não fossem esburacadas mobília que não fosse capenga e gasta e cômodos mal aquecidos trens subterrâneos atulhados casas caindo aos pedaços pão escuro chá ralo café nojento cigarros insuficientes nada barato e abundante exceto o gin sintético e conquanto as coisas piorassem com o envelhecimento do corpo não era isso um sinal de ser diferente a ordem natural das coisas quando o coração se confrangia ante o desconforto a sujeira e a escassez os invernos intermináveis as meias pegajosas os elevadores que nunca funcionavam a água fria o sabão áspero os cigarros que se desfaziam a comida de sabor mal e estranho por que achar tudo isso intolerável a menos que se tivesse uma espécie de lembrança ancestral de coisas outrora diferentes tornou a olhar em volta da cantina quase todo mundo era feio e seria feio ainda que se vestissem direito em vez de usar o macacão do partido do outro lado do salão sozinho numa mesa um homem mirrado que parecia um besouro tomava uma xícara de café os olhinhos atirando dardos suspicazes para um lado e outro como era fácil pensou Winston acreditar que o tipo físico considerado ideal pelo partido rapazes altos e musculosos donzelas de grandes seios louras viçosas queimadas de sol e alegres existisse e mesmo predominasse na verdade até onde podia julgar a maioria na pista número 1 era de gente miúda morena mal favorecida era curioso que aquele tipo de escaravelho proliferasse nos ministérios homenzinhos tronchos ainda moços e já obesos de perninhas curtas movimentos rápidos e assustados faces gordas e inescrutáveis de olhos minúsculos era o tipo que parecia florescer melhor sob o domínio do partido o anúncio do ministério da fartura terminou com outra fanfarra e foi seguido de música metálica Parsons movido a um vago entusiasmo pelo bombardeio dos números tirou o cachimbo da boca o ministério da fartura está fazendo um excelente trabalho este ano por falar nisso meu velho Smith não tens uma giletinha que possa ceder? nenhuma há seis semanas que estou usando a mesma lâmina ah bom achei que não fazia mal perguntar sinto muito o granjido da mesa próxima provisoriamente calado pelo aviso do ministério recomeçara mais forte do que nunca por algum motivo obscuro o Winston de repente se surpreendeu pensando na senhora Parsons com o cabelo ralo e poeira nas rugas dentro de dois anos aquelas crianças a denunciariam a polícia do pensamento a senhora Parsons seria vaporizada Simi seria vaporizado Winston seria vaporizado O'Brien seria vaporizado por outro lado Parsons jamais seria vaporizado a criatura sem olhos da voz grasnante jamais seria vaporizada os homenzinhos escaravelhais que tão de manso palpilhavam os labirintos do ministério esses tampouco seriam vaporizados e a moça do cabelo escuro a guria do departamento de ficção jamais seria vaporizada parecia lhe saber por instinto quais sobreviveriam e quais pereceriam embora não fosse fácil dizer o que dava direito à sobrevivência naquele momento foi arrancado das suas meditações por um violento golpe a moça da mesa vizinha voltara-se de lado e estava olhando para ele era a rapariga do cabelo escuro olhava-o com o rabo dos olhos mas com intensa curiosidade no momento em que percebeu que ele também afitava desviou a vista o suor escorreu pela espinha de Winston um horrível arrepio de terror perpassou por ele sumiu quase imediatamente mas deixou um ressaibo de mal-estar por que o fitaria daquele modo? por que vivia a segui-lo? infelizmente não se podia lembrar se ela estava ou não na mesa quando ele chegou ou se vieram depois a questão era que na véspera durante os dois minutos de ódio sentara atrás dele sem haver necessidade visível de o fazer com toda certeza o seu objetivo real fora escutá-lo e verificar se gritava bem alto contra Goldstein o pensamento anterior voltou à mente de Winston provavelmente não era da polícia do pensamento devia ser o tipo de espião amador que é a pior praga de todas não sabia quanto tempo ela o estiver olhando talvez uns cinco minutos e era possível que não tivesse a fisionomia perfeitamente controlada era terrivelmente perigoso deixar os pensamentos vaguearem num lugar público ou no campo de visão de uma teletela a menor coisa poderia denunciá-lo um tique nervoso um olhar inconsciente de ansiedade o hábito de falar sozinho tudo o que sugerisse anormalidade ou algo de oculto de qualquer forma uma expressão facial imprópria ar de incredulidade quando anunciavam uma vitória por exemplo era em si uma infração punível em novilingua havia até uma palavra para caracterizá-la chamava-se face crime a moça tornara a dar-lhe as costas afinal de contas talvez não o estivesse seguindo talvez fosse coincidência sentar-se perto dele dois dias seguidos ele depois cuidadosamente na beira da mesa o cigarro que se apagara haveria de acabar de fumá-lo depois do trabalho se pudesse evitar que o fumo caísse com toda a probabilidade a pessoa da mesa vizinha era espiã da polícia do pensamento e ele provavelmente acabaria nos porões do ministério do amor dali a três dias mas uma ponta de cigarro não podia ser desperdiçada sim, me dobrara o papel em tira e metera-o no bolso Parsons pusera-se a falar de novo eu já te contei velho uma vez que meus dois pirralhos puseram fogo na saia de uma velha na feira porque a viram embrulhar salsichas num cartaz do grande irmão de mansinho entraram atrás dela e puseram fogo no pano com uma caixa de fósforo queimaram-na num bom pedaço eu creio safadinhos hein vivos como a Zog hoje em dia dão um treinamento de primeira aos espiões melhor do que no meu tempo o que que você acha que forneceram aos garotos agora? estetoscópios para escutar pelas fechaduras a menina trouxe um pra casa na outra noite experimentou na porta de nossa sala de estar e calculou que podia ouvir o dobro do que antes quando colocava a orelha na porta sim naturalmente não passa de um brinquedo mas já vai lhes dando a ideia não é? nesse momento a teletela soltou um apito contundente era o sinal de volta ao trabalho os três homens se levantaram num pincho para correr aos elevadores e o fumo restante deslizou do cigarro de Winston 1984 capítulo 6 Winston escrevia no diário faz três anos era uma noite escura numa ruela sem luz perto de uma grande estação ferroviária ela estava parada perto de uma porta sob um lampião que mal iluminava o lugar tinha rosto jovem com pintura espessa foi realmente a pintura que me chamou a atenção pois era branca como uma máscara e os lábios muito vermelhos brilhantes as mulheres do partido nunca se pintam não havia ninguém mais na rua nem teletela ela disse dois dólares e eu por um minuto ficou difícil continuar fechou os olhos e apertou os dedos tentando afastar a visão que insistia em voltar tinha uma tentação quase indomável de berrar um bando de palavras indecentes a pleno pulmão ou bater a cabeça na parede dar um pontapé na mesa ou atirar o tinteiro pela janela fazer algo violento doloroso ou ruidoso que pudesse apagar a lembrança que lhe atormentava nosso pior inimigo refletiu é o sistema nervoso a qualquer momento a tensão que há dentro da gente pode se traduzir num sintoma visível pensou num homem com quem cruzara na rua havia algumas semanas um sujeito de aspecto comum membro do partido de 35 ou 40 anos alto e magro levando uma pasta estavam a apenas alguns metros de distância quando o lado esquerdo do rosto do homem se contorceu subitamente num espasmo tornou a acontecer quando cruzaram era apenas um tremor um arrepio rápido como o clique do obturador de uma máquina fotográfica mas evidentemente habitual lembrou-se de ter pensado na ocasião esse pobre diabo está danado o mais aterrorizante era o ato talvez ser inconsciente o pior de todos os perigos era falar dormindo não havia meio de se proteger contra aquilo ele suspirou e continuou escrevendo entrei com ela pela porta e atravessamos um quintal chegando à cozinha de um porão contra a parede havia uma cama e sobre a mesa uma lâmpada muito fraquinha ela rilhou os dentes gostaria de cuspir ao mesmo tempo que na mulher da cozinha do porão pensou em Catarine sua esposa Winston era casado ou fora casado com certeza ainda era casado pois tanto quanto sabia a esposa não morrera pareceu inalar de novo o odor morno da cozinha do porão um cheiro misto de percevejos roupa suja e perfume ordinário e no entanto atraente porque nenhuma mulher do partido usava perfume e nem se podia imaginar que fizesse tal coisa só os próles usam perfume pra ele aquele cheiro trazia a mente o ato sexual a escapada com aquela mulher fora a primeira em dois anos ou mais andar com prostitutas era proibido naturalmente mas era dessas regras que às vezes os militantes tinham coragem de quebrar era perigoso mas não era caso de vida ou morte ser apanhado com uma marafona poderia significar cinco anos num acampamento de trabalhos forçados apenas isso se não houvesse outra infração era fácil contanto que se evitasse ser surpreendido no ato os bairros pobres pululavam de mulheres prontas a se entregarem algumas podiam ser compradas até por uma garrafa de gin que os proles não tinham direito de beber tacitamente o partido se inclinava até a incentivar a prostituição para dar saída a instintos que não podiam ser totalmente suprimidos mera luxúria não tinha maior importância contanto que fosse furtiva e sem alegria e só envolvesse mulheres de uma classe submersa e desprezada o crime imperdoável era a promiscuidade entre membros do partido mas embora este crime fosse invariavelmente confessado pelos acusados nos grandes expurgos era difícil imaginar que acontecesse o objetivo do partido não era simplesmente impedir que homens e mulheres criassem lealdades difíceis de controlar seu propósito real não declarado era roubar todo o prazer ao ato sexual não tanto o amor como o erotismo era o inimigo tanto dentro como fora do casamento todos os casamentos entre membros do partido tinham que ser aprovados por um comitê nomeado para esse fim e embora o princípio jamais fosse claramente declarado a permissão era sempre recusada se o casal desse a impressão de haver qualquer atração física o único fim reconhecido do casamento era procriar filhos para o serviço do partido a cópula devia ser considerada uma pequena operação ligeiramente repugnante como um clíster isso tampouco era dito em voz alta mas de modo indireto era ensinado a cada membro do partido desde a infância havia até organizações como a liga juvenil antissexo que advogava completo celibato para ambos os sexos todas as crianças deveriam nascer por inseminação artificial em semarte em novilingua e educadas em instituições públicas isso Winston sabia não era para se levar de todo a sério mas de certo modo se encaixava na ideologia geral do partido o partido estava procurando matar um instinto sexual ou se não fosse possível matá-lo torcê-lo e torná-lo indecente ele não sabia o porquê dessa conduta mas assim era e lhe parecia natural que assim fosse e no que se referia às mulheres os esforços do partido haviam logrado considerável êxito ele tornou a pensar em Catarine devia fazer nove dez quase onze anos que se haviam separado era curioso que pensasse nela tão raramente às vezes passava dias e dias sem se lembrar de que fora casado tinham vivido juntos apenas 15 meses o partido não permitia o divórcio mas até incentivava a separação quando não havia filhos Catarine era uma moça alta de cabelos claros muito ereta de esplêndidos movimentos tinha rosto ousado aquilino que se poderia chamar nobre até se descobrir não haver praticamente nada por trás dele logo no começo da vida conjugal descobrira que Catarine possuía sem exceção a mente mais estúpida vulgar e vazia que já conhecera embora fosse talvez por conhecê-la mais intimamente que a maioria das pessoas não tinha na cabeça um pensamento que não fosse uma palavra de ordem e não havia imbecilidade absolutamente nenhuma que ela não engolisse se o partido a impingisse dera-lhe para uso interno o apelido de banda sonora humana todavia aguentaria viver com ela se não fosse uma coisa sexo assim que a tocava a esposa parecia se encolher e enrijar abraçá-la era o mesmo que cingir uma imagem de madeira articulada e o estranho era que mesmo quando ela o apertava contra seu corpo tinha a impressão de que o repelia com todas as forças era a rigidez dos seus músculos que dava aquela impressão deixava-se ficar de olhos fechados sem resistir nem cooperar apenas se submetendo embaraçava extraordinariamente e tornava-se horrível depois de algum tempo entretanto ele suportaria viver com ela se pudessem combinar manter o celibato mas foi a própria Catarine quem recusou esse arranjo disse que deviam produzir um filho se possível de modo que o exercício continuou a ter lugar uma vez por semana regularmente sempre que não fosse impossível ela chegava a lembrá-lo pela manhã como uma tarefa que deve ser feita à noite e que não pode ser esquecida referia-se ao ato com duas expressões uma era fazer um filho e a outra era nosso dever ante o partido sim palavras textuais muito breve ele adquiriu o verdadeiro horror da aproximação do dia convencionado por sorte não houve filho e por fim ela concordou em suspender as experiências pouco depois separaram-se Winston suspirou alto tornou-o a apanhar a caneta e escreveu ela tirou-se na cama e imediatamente sem qualquer preliminar da maneira mais grosseira e horrível que se pode imaginar levantei-lhe a saia eu tornou a ver-se a luz débil do abajur as narinas cheias do odor de percevejo e perfume barato e no coração uma sensação de derrota e ressentimento que mesmo naquele momento vinha de cambulhada com a recordação do corpo branco de Caterine congelado para sempre pelo poder hipnótico do partido porque deveria ser sempre assim porque não poderia ter uma mulher própria em vez de recorrer a essas aventuras sórdidas com intervalos de vários anos um amor genuíno porém era quase impossível de imaginar todas as mulheres do partido eram iguais nelas a castidade era tão profunda quanto a lealdade ao partido por meio de cuidadoso condicionamento em tenra idade por meio de jogos e água fria pelo lixo que lhes impingiam na escola nos espiões e na liga juvenil por meio de conferências paradas canções lemas e música marcial tinham expulso o sentimento natural a razão dizia-lhe que devia haver exceções mas no fundo do coração não acreditava nisso eram todas inexpugnáveis como desejava o partido e o que ele queria mais do que ser amado era deitar abaixo aquela muralha de virtude mesmo que fosse apenas uma vez na vida inteira executado com êxito o ato sexual era a rebelião o desejo era a crime ideia despertar o instinto de Caterine se o tivesse conseguido seria como seduzi-la embora fosse sua esposa mas era preciso escrever o resto da história e ele escreveu levantei o abajur quando a vi sob a luz depois da treva a luzinha fraca do candinheiro de Kelorosene que parecera muito clara pela primeira vez pôde ver a mulher direito dera um passo para ela e se detivera cheio de luxúria e terror tinha a dolorosa consciência do risco que corria entrando ali era perfeitamente possível que as patrulhas o apanhassem na saída podiam até estar esperando na porta naquele momento e se fosse embora sem realizar o que for a fazer era preciso escrevê-lo era preciso confessá-lo o que vira de repente sob a luz da lâmpada era que se tratava de uma velha a pintura do rosto era tão grossa que dava a impressão de que ia rachar como uma máscara de cartão havia fios brancos no cabelo mas o detalhe verdadeiramente revoltante era a boca que se entreabria revelando nada mais do que uma caverna negra a mulher não tinha dente algum ele escreveu com pressa aos garranchos quando a vi sob a luz percebi que se tratava de uma velha de uns 50 anos pelo menos mas fui em frente e fiz o que for a fazer tornou a apertar as pálpebras com os dedos escrevera tudo por fim mas não fazia diferença a terapia não dera resultado continuava mais forte que nunca o desejo de berrar obscenidades a plenos pulmões 1984 capítulo 7 se a esperança escreveu Winston está nos proles se esperança houvesse devia estar nos proles porque só neles naquela massa desdenhada formigante 85% da população da oceania podia se gerar força suficiente para destruir o partido o partido não poderia ser derribado de dentro seus inimigos se é que tinha inimigos não tinham modo de se reunir nem mesmo de se identificar mesmo que existisse a legendária fraternidade como era possível que existisse era inconcebível que os seus membros pudessem jamais se reunir em grupos maiores que dois ou três a rebelião revelava-se num olhar numa inflexão da voz no máximo num cochicho ocasional mas os proles se de algum modo adquirissem consciência do seu poderio não precisariam conspirar bastava lhes levantarem-se e sacudir-se como um cavalo sacode as moscas se o quisessem poderiam demolir o partido no dia seguinte mais cedo ou mais tarde isso lhes haveria de ocorrer no entanto lembrou-se de uma vez em que ia passando por uma rua cheia de gente quando um tremendo grito de centenas de vozes vozes de mulher se fizera ouvir num beco lateral pouco adiante era um formidável brado de ira e desespero um grito forte e grave que continuou como a reverberação de um sino seu coração dera um pinote começou pensar um conflito por fim os proles se libertam quando chegou ao local viu um bando de duzentas ou trezentas mulheres cercando as barracas de uma feira faces trágicas como se fossem passageiros condenados num navio a sossobrar naquele momento exato porém o desespero geral se subdividiu numa multidão de briguinhas ao que parece uma das barracas tinha caçarolas estranhadas a venda eram de folha fina horrorosas mas era dificílimo arranjar panelas o estoque não durara muito portanto as mulheres que tinham conseguido comprar tentavam se afastar com as caçarolas em punho pisadas e acotoveladas pelo resto enquanto dúzias de outras clamavam em torno da barraca acusando o feirante de favoritismo e de ter mais caçarolas escondidas houve nova série de uivos duas mulheres gordalhufas uma delas com o cabelo caído sobre os olhos tinham agarrado a mesma caçarola e estavam tentando se apossar dela por um momento houve empate depois o cabo se desprendeu Winston observou asinojado no entanto por um momento que poderia o aterrorizante se fizer ouvir naquele grito de algumas centenas de gargantas porque não poderiam gritar dessa forma quando acontecesse algo de fato importante escreveu refletiu refletiu que a frase poderia ser quase a transposição de um dos textos básicos do partido o partido proclamava naturalmente ter libertado os proles da servidão antes da revolução eram oprimidos pelos capitalistas tinham sido chicoteados e submetidos a fome as mulheres forçadas a trabalhar nas minas de carvão na verdade as mulheres ainda trabalhavam nas minas as crianças vendidas às fábricas com a idade de seis anos simultaneamente fiel aos princípios do duplo pensar o partido ensinara que os proles eram naturalmente inferiores que deviam ficar em sujeição como animais pela aplicação de algumas regras simples pouquíssimo se sabia a respeito dos proles não era necessário saber muito contanto que continuassem a trabalhar e a se reproduzir não tinham importância suas outras atividades abandonados a si mesmos como gado solto nas planuras argentinas haviam regressado a um modo de vida que lhes parecia natural uma espécie de tradição ancestral nasciam cresciam nas sarjetas iam para o trabalho aos 12 atravessavam um breve período de floração da beleza e do desejo sexual casavam-se aos 20 atingiam a maturidade aos 30 e em geral morriam aos 60 o trabalho físico pesado o trato da casa e dos filhos as briguinhas com a vizinhança o cinema o futebol a cerveja e acima de tudo o jogo enchiam-lhe os horizontes mantê-los sob controle não era difícil alguns agentes da polícia do pensamento estavam sempre entre eles soltando boatos marcando e eliminando os poucos indivíduos julgados capazes de se tornar perigosos mas não se tentava adotriná-los com a ideologia do partido não era desejável que os proles tivessem sentimentos políticos definidos tudo o que se exigia deles era uma espécie de patriotismo primitivo ao qual se podia apelar sempre que fosse necessário levá-los a aceitar ações menores ou maior expediente de trabalho e mesmo quando ficavam descontentes como às vezes acontecia o descontentamento não os conduzia a parte alguma porque não tendo ideias gerais só podiam focalizar a animosidade em ridículas reivindicações específicas os males maiores geralmente lhe fugiam a observação a grande maioria dos proles nem tinha teletelas em casa até a polícia civil interferia pouquíssimo com eles havia enorme criminalidade em Londres todo um mundo subterrâneo de ladrões bandidos prostitutas vendedores de narcóticos e contraventores de todo tipo mas como tudo se passava entre os próprios proles não tinha importância em todas as questões morais permitia-se lhes obedecerem ao código ancestral o puritanismo sexual do partido não lhes era imposto a promiscuidade não era punida e o divórcio era permitido nesse particular até a adoração religiosa teria sido permitida se os proles demonstrassem algum sintoma de desejá-la ou dela carecessem ninguém desconfiava deles como dizia o lema do partido os proles e os animais são livres Winston esticou o braço e coçou cautelosamente a variz ulcerada começaram a comichar de novo o que sobrevinha invariavelmente era a impossibilidade de saber como de fato fora a vida antes da revolução tirou da gaveta um livro escolar de história que tomara emprestado a senhora Parsons e pôs-se a copiar um trecho no diário antigamente antes da gloriosa revolução Londres não era a bela cidade que hoje conhecemos era um lugar escuro sujo miserável onde pouca gente tinha bastante que comer e onde centenas e milhares de pobres não tinham calçado nem abrigo onde dormir crianças de mais ou menos a tua idade tinham de trabalhar 12 horas por dia para patrões cruéis que as castigavam com chicotes quando trabalhavam muito devagar e não lhes davam senão códias de pão velho e água mas no meio dessa terrível pobreza havia umas poucas casas belíssimas habitadas pelos ricos que tinham até 30 criados para cuidar deles esses homens ricos chamavam-se capitalistas eram gordos feios de caras perversas como as que veis na página ao lado repara que veste um grande casaco negro chamado fraque e um chapéu estranho brilhante como uma chaminé truncada e que se chamava cartola era esse o uniforme dos capitalistas e ninguém mais podia usá-lo os capitalistas eram donos de tudo no mundo e todas as outras pessoas eram escravas deles eram donos de toda a terra todas as casas todas as fábricas todo o dinheiro se alguém lhes desobedecesse podia jogá-lo na prisão ou podiam tomar-lhe o emprego e matá-lo lentamente pela fome quando um cidadão comum falava com o capitalista tinha de se encolher e se inclinar tirar o boné e chamá-lo de senhor o chefe de todos os capitalistas denominava-se rei e mas ele conhecia o resto do catálogo vinham as referências aos bispos e suas vestes opulentas os juízes e os mantos de arminho o pelourinho o sepo a roda de castigo o gato de nove caudas o banquete do lord maior e a prática de beijar o artelho do papa haveria também o chamado jus primai noctis que provavelmente não seria citado num livro para crianças era o direito de todo capitalista dormir com qualquer operária de sua fábrica como era possível dizer onde acabava a verdade e começava a mentira podia ser verdade que o ser humano comum agora vivesse melhor do que antes da revolução a única prova em contrário era o protesto mudo nos ossos o sentimento instintivo de que as condições em que vivia eram intoleráveis e que deviam ter sido diferentes de repente achou que as únicas coisas verdadeiramente típicas da vida moderna não eram nem a crueldade e nem a insegurança mas apenas a nudez a miséria o desânimo olhando-se em torno verificava-se que a vida não apenas diferia das mentiras que provinham das teletelas como também dos ideais que o partido buscava atingir muitas atividades cotidianas mesmo para um membro do partido eram neutras e não políticas questão de cumprir tarefas tediosas lutar por um lugar no trem subterrâneo remendar uma meia gasta esmolar uma pastilha de sacarina guardar uma ponta de cigarro o ideal criado pelo partido era enorme terrível luzidio um mundo de aço e concreto de monstruosas máquinas e armas aterrorizantes uma nação de guerreiros e fanáticos marchando avante em perfeita unidade todos tendo os mesmos pensamentos e gritando as mesmas divisas 300 milhões com a mesma cara trabalhando perpetuamente lutando triunfando perseguindo a realidade eram cidades caindo em ruínas escuras onde o populacho subnutrido perambulava com sapatos furados vivendo em remendadas casas do século XIX que sempre cheiravam a repolho e latrinas de mal funcionamento parecia ter uma visão de Londres vasta e arruinada uma cidade de um milhão de latas de lixo e misturada com ela a figura da senhora Parsons mulher de cara enrugada e cabelo ralo lidando sem esperança com um cano de esgoto tornou a esticar o braço e a coçar o tornozelo dia e noite as teletelas feriam os ouvidos com estatísticas provando que hoje o povo tinha mais alimento mais roupa melhores casas melhor divertimento que vivia mais trabalhava menos era mais alto mais saudável mais forte mais feliz mais inteligente mais bem educado do que o povo de 50 anos atrás nenhuma palavra podia ser provada ou negada o partido proclamava por exemplo que hoje 40% dos proles eram alfabetizados e dizia que antes da revolução o total não chegava a 15 o partido afirmava que a mortalidade infantil era agora de apenas 160 por mil enquanto que antes fora 300 por mil e assim por diante era uma equação única com duas incógnitas podia muito bem dar-se que cada palavra literalmente dos livros de história mesmo quando aceite sem dúvida fosse pura fantasia tanto quanto sabia podia muito bem ser que nunca tivesse havido o jus primai noctis nem capitalistas nem cartola tudo se fundia na névoa o passado era raspado esquecida a raspagem e a memória tornava-se verdade apenas uma vez na vida possuíra depois do acontecimento era o que importava prova concreta inegável de uma falsificação tivera-a entre os dedos durante uns 30 segundos devia ter sido em 1973 isto é mais ou menos na ocasião em que se havia separado de Catarine o acontecimento porém tivera lugar sete ou oito anos antes com efeito a história começara por volta de 1965 o período dos grandes expurgos em que os chefes originais da revolução tinham sido liquidados de uma vez por todas aí por 1970 não sobrava ninguém exceto o grande irmão a essa altura todos os restantes haviam sido acusados de traição e atividades contra revolucionárias Goldstein fugira e escondera-se em lugar não sabido e dos outros alguns tinham desaparecido enquanto que a maioria fora justiçada após espetaculares julgamentos públicos em que confessara amplamente seus crimes entre os últimos sobreviventes contavam-se três homens chamados Jones Aronson e Rutherford o trio devia ter sido preso em 1965 como acontecia com frequência tinham sumido durante um ano ou mais de modo que ninguém sabia se estavam vivos ou mortos de repente tinham aparecido para se incriminar da maneira habitual confessaram entendimentos com o inimigo que naquela data era a Eurásia desfalque de dinheiros públicos assassínios de vários dignos membros do partido intrigas contra a liderança do grande irmão que se tinham iniciado muito antes da revolução e atos de sabotagem causadores da morte de centenas de milhares de inocentes depois de confessar tinham sido perdoados reestabelecidos no partido e nomeados para cargos que pareciam importantes mas que não passavam de sinecuras os três haviam escrito longos e abjetos artigos no Times analisando as razões da sua defecção e prometendo emendar-se algum tempo depois Winston vira os três no café castanheira lembrava-se do fascínio com que os examinara com o rabo dos olhos eram bem mais velhos do que ele relíquias de um mundo antigo quase que as últimas grandes figuras remanescentes do passado heróico do partido o encanto da luta clandestina e da guerra civil ainda pairava ligeiramente sobre eles Winston teve a impressão embora já os fatos e datas se fossem confundido que List soubera os nomes muito antes de conhecer o do grande irmão mas eram também foras da lei inimigos intocáveis condenados a extinção com absoluta certeza dali a um ano ou dois ninguém que tivesse caído uma vez em mãos da polícia do pensamento conseguia escapar eram cadáveres esperando que os devolvessem ao sepulcro não havia ninguém nas mesas próximas não era prudente ser visto nas proximidades dos três estavam sentados mudos diante de copos de gin com cravo que era a especialidade do café dos três o que mais impressionar o Winston pela aparência fora Rutherford havia sido um famoso caricaturista e seus desenhos brutais tinham concorrido para inflamar a opinião pública antes e durante a revolução mesmo agora a longos intervalos suas caricaturas apareciam no Times eram simplesmente uma imitação do antigo estilo e curiosamente inertes sem convicção eram sempre um recosido dos antigos temas cortiços crianças esfomeadas batalhas de rua capitalistas de cartola até nas barricadas os capitalistas pareciam conservar as cartolas um esforço infindo frouxo de voltar ao passado era um homem monstruoso com uma juba de cabelo grisalho e gorduroso rosto inchado e cortado de cicatrizes grossos lábios negróides devia ter sido imensamente forte agora o corpanzil era apenas balofo mole caído banhas sobrando em todas as direções parecia ruir diante dos olhos dos circunstantes como a lua e uma montanha eram 15 horas hora solitária Winston já não conseguia lembrar-se do que fora fazer no café aquela hora estava quase deserto das teletelas se desprendia uma música de latas os três estavam sentados no seu canto sem falar quase imóveis sem que lhe pedissem o garçom trazia novos copos de gin na mesa ao lado deles havia um tabuleiro de xadrez com as peças arrumadas mas o jogo não começara e então durante talvez meio minuto algo sucedeu as teletelas a música que tocava mudou como também mudou o tom era algo muito difícil de descrever uma nota peculiar partida um zurro uma chacota que Winston para o seu uso pessoal considerou amarela e da tela uma voz cantou sob a frondosa castanheira eu te vi e tu me vendeste lá estão eles e aqui estamos nós sob a frondosa castanheira os homens nem se mexeram mas quando Winston tornou a fitar o rosto arruinado de Rutherford notou que tinha os olhos rasos d'água e pela primeira vez observou com uma espécie de arrepio por dentro sem que no entanto soubesse o que lhe dava arrepios que tanto Aronson como Rutherford tinham o nariz quebrado pouco depois os três tinham sido presos de novo ao que parece haviam se metido em novas conspirações no mesmo momento em que tinham ganho a liberdade no segundo julgamento confessaram de novo todos os velhos crimes acrescentando uma porção de outros foram executados e sua sina registrada nas histórias do partido como advertência à posteridade cerca de cinco anos depois em 1973 Winston desenrolava um maço de documentos que acabara de cair do tubo pneumático quando deu com um fragmento de papel que evidentemente fora colocado entre os outros e esquecido no instante em que o desenrolou percebeu-lhe o valor era meia página arrancada do Times de uns dez anos antes a parte superior incluía a data e continha uma foto dos delegados numa função do partido em Nova York no meio do grupo destacavam-se Jones Aronson e Rutherford impossível confundi-los ademais seus nomes constavam da legenda isso não obstante os homens tinham confessado em ambos os julgamentos que naquela data tinham estado em solo eurasiano tinham voado de um aeroporto secreto no Canadá a um ponto da Sibéria onde conferenciaram com membros do Estado maior eurasiano a quem haviam traído importantes segredos militares a data gravara-se na mente de Winston porque era o dia do equinócio do verão mas a notícia toda deveria estar registrada numa porção de outros lugares só havia uma conclusão possível as confissões eram falsas naturalmente isto em si não era nenhum descobrimento nem Winston imaginara que as pessoas suprimidas nos expurgos houvessem de fato cometido os crimes de que eram acusadas mas ali estava a prova concreta era um fragmento do passado abolido como um osso de fóssil que surge numa camada errada e destrói uma teoria geológica seria suficiente para fazer o partido se esbarrendar se fosse possível publicá-la e tornar conhecida do mundo a sua significação ele continuara trabalhando assim que vira a fotografia e o que queria dizer cobrira-a com uma folha de papel por sorte ao desenrolá-la estava de cabeça para baixo em relação à teletela colocou no joelho o bloco de rascunho e empurrou a cadeira para trás de modo a se afastar o mais possível da teletela manter o rosto sem expressão não era difícil e com esforço se podia até controlar a respiração mas não era possível controlar o bater do coração e a teletela era bastante sensível para captá-lo ele se quedou por 10 minutos atormentado pelo terror de que algum acidente um pé de vento que de repente lhe impingisse a mesa o traísse então sem tornar a descobri-la jogou a fotografia no buraco da memória com outros papéis servidos dali a um minuto talvez não passaria de cinzas isso fora 10, 11 anos isso fora 10, 11 anos hoje talvez tivesse guardado o recorte era curioso que o fato de tê-lo entre os dedos lhe parecesse fazer tanta diferença agora que a fotografia propriamente dita e o acontecimento que registrava não passavam de recordações seria menos forte o domínio do partido sobre o passado indagou ele porque existira um dia uma prova que deixara de existir mas hoje supondo que fosse possível recuperá-la das cinzas a fotografia talvez não fizesse prova alguma na ocasião em que descobrira o caso a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia e devia ter sido aos agentes da Lestásia que os três haviam traído a pátria depois disso tinha havido outras reviravoltas duas três não lembrava quantas com toda a certeza as confissões tinham sido escritas e reescritas a ponto dos fatos e datas originais não terem a mínima importância o passado não podia apenas ser modificado podia ser mudado continuamente o que mais o afligia com uma sensação de pesadelo era nunca compreender com clareza porque se iniciara a tremenda impostura eram óbvias as vantagens imediatas da falsificação do passado mas os motivos finais eram misteriosos ele tornou a pegar a caneta e escreveu compreendo como não compreendo por que indagou de seus botões como fizera muitas vezes se não era lunático ele próprio talvez um lunático seja apenas uma minoria de um antigamente fora sinal de loucura acreditar que a terra gira em torno do sol hoje crer que o passado é inalterável podia ser o único a ter aquela crença e sendo sozinho lunático a ideia de ser lunático porém não o perturbava grandemente o horror era estar enganado tomou o livro escolar e olhou o retrato do grande irmão que formava o frontispício o olhar hipnótico fixou o de Winston era uma força enorme fazendo pressão algo que penetrava o crânio se chocava contra o cérebro amedrontava e fazia perder a fé persuadia quase a negar a evidência dos sentidos no fim o partido anunciaria que dois e dois são cinco e todos teriam que acreditar era inevitável que o proclamasse mais cedo ou mais tarde exigia-o a lógica de sua posição sua filosofia negava tacitamente não apenas a validez da experiência como a própria existência da realidade externa o bom senso era a heresia das heresias e o que mais aterrorizava não era que matassem o cidadão por pensar diferente mas a possibilidade de terem razão porque afinal de contas como sabemos que dois e dois são quatro ou que existe a lei da gravidade ou que o passado é inalterável se tanto o passado como o mundo externo só existem na mente e se a mente em si é controlável então... mas não de repente a coragem de Winston pareceu fortalecer-se o rosto de O'Brien sem ser recordado por nenhuma evidente associação de ideias surgira-lhe no espírito e soube com mais certeza do que antes que O'Brien estava do seu lado estava escrevendo o diário para O'Brien a O'Brien era uma espécie de carta interminável que ninguém leria mas que era dirigida a uma certa pessoa e por isso adquiria vibração o partido ordenava que o indivíduo rejeitasse a prova visual e auditiva era a sua ordem final essencial o coração de Winston fraquejou quando pensou no enorme poderio que tinha pela frente a facilidade com que qualquer intelectual do partido o deitaria por terra num debate os sutis argumentos que não conseguiria compreender e muito menos responder e no entanto sentia ter razão eles estavam errados o óbvio, o tolo e o verdadeiro tinham que ser defendidos os truísmos são verdadeiros esse é o fato o mundo sólido existe suas leis não mudam as pedras são duras a água é líquida os objetos largados no ar caem sobre a crosta da terra com a impressão de falar com O'Brien e também de estar fixando um importante axioma ele escreveu a liberdade é a liberdade de dizer que dois e dois são quatro admitindo-se isso tudo o mais decorre 1984 capítulo 8 do fundo de uma viela vinha um cheiro de café torrado café de verdade e não café vitória que invadia a rua Winston parou involuntariamente durante talvez dois segundos perdeu-se num mundo semi-ouvidado da infância daí uma porta bateu parecendo cortar o aroma como se fosse um ruído caminhara vários quilômetros no leito da rua e a variz ulcerada estava pulsando era a segunda vez em três semanas que falhava a um sarau no centro comunal gesto audacioso pois podia ter a certeza de que era cuidadosamente verificado o número de presenças no centro em princípio um membro do partido não tinha horas vagas e não ficava nunca só exceto na cama supunha-se que quando não estivesse trabalhando comendo ou dormindo devia participar de alguma recriação comunal era sempre ligeiramente perigoso fazer qualquer coisa que sugerisse o gosto pela solidão mesmo que fosse apenas passear sozinho em novilingua havia uma palavra para isso proprivida e significava individualismo e excentricidade mas aquela noite ao sair do ministério tentara o acalidez do ar de abril o azul do céu era o mais morno que havia visto aquele ano e de súbito pareceu-lhe intolerável a longa e ruidosa noitada no centro com os jogos aborrecidos e cansativos as conferências a camaradagem forçada lubrificada pelo gin num impulso afastara-se da parada do ônibus e vagueara pelo labirinto de Londres primeiro para o sul depois para o leste depois para o norte perdendo-se em ruas desconhecidas e pouco ligando a direção tomada se a esperança escreveu no diário está nos proles as palavras tornavam-lhe a mente expressão de uma verdade mística e de um palpável absurdo encontrava-se nas favelas de Corparda que ficavam ao norte e a leste do que foram um dia a estação de Pancráxio subia uma rua calçada a lajes de casinhas de dois andares com portas escalavradas que abriam sobre a via pública e que de certo modo sugeriam buracos de ratos entre as pedras da rua havia aqui e ali poças de água imunda entretanto entrando e saindo das casas escuras e embarafustando pelos becos estreitos que desembocavam dos dois lados da rua o povo formigava numa quantidade incrível moças em plena floração os lábios grosseiramente pintados rapazes que perseguiam as moças mulheres inchadas e desgraciosas que eram a imagem do que seriam as moças dali a dez anos velhos arcados arrastando os pés crianças descalças e esfarrapadas que brincavam nas poças d'água e se dispersavam aos gritos furiosos das mães talvez a quarta parte das janelas da rua estavam quebradas e remendadas com papelão a maioria não prestava atenção em Winston alguns ofitavam com uma espécie de disfarçada curiosidade duas mulheres monstruosas com braços cor de tijolo cruzados sobre o avental conversavam diante de uma porta Winston percebeu trechos da frase sim eu disse pra ela tá muito bom eu disse mas se tu tivesse no meu lugar tu fazia que nem eu fiz e é fácil criticar eu falei mas tu não tem os mesmos problemas que eu ah fez a outra é isso mesmo escritinho as vozes estridentes calaram-se de súbito as mulheres estudaram no em silêncio hostil quando ele passou mas não era exatamente hostilidade era mais uma espécie de cautela um enrijamento momentâneo como a passagem de um animal raro o macacão azul não podia ser comum numa rua como aquela na verdade era imprudente ser visto em tais lugares a não ser que se tivesse uma tarefa específica as patrulhas poderiam detê-lo se o vissem posso examinar teus papéis camarada que estás fazendo aqui a que horas saíste do trabalho é o teu caminho habitual para casa e assim por diante não que houvesse algum regulamento contra o regresso ao lar por um caminho diferente mas bastava para chamar a atenção da polícia do pensamento de repente a rua toda se agitou de todos os lados soaram gritos de advertência os populares se escondiam em casa como coelhos uma moça saltou de uma porta pouco adiante de Winston agarrou uma criancinha que brincava numa poça embrulhou-a no avental e tornou a casa num pulo no mesmo instante um homem de terno preto amassado como uma sanfona e que surgira de um beco lateral correu para Winston apontando o céu muito nervoso vapor cuidado patrão estoura já deita logo não se sabia porque os proles tinham dado o apelido de vapor às bombas foguete Winston prontamente se jogou de bruços os proles raro se enganavam quando faziam essa advertência pareciam possuir uma espécie de instinto que lhes dizia com vários segundos de antecedência que um foguete estava chegando embora voassem mais rápido do que o som Winston protegeu a cabeça com os antebraços houve um ribombo que pareceu fazer o chão ofegar uma chuva de detritos caiu-lhe nas costas quando se levantou viu que estava coberto de fragmentos de vidro da janela próxima continuou andando a bomba demolira um grupo de casas 200 metros além na mesma rua elevava-se para o céu uma nuvem negra de fumaça e debaixo dela outra de pó de caliça na qual já se formava a multidão cercando os escombros diante dele no lajedo havia um montículo de reboco e estuque e no meio uma faixa vermelho vivo quando chegou perto viu que era uma mão humana decepada pelo pulso fora o corte sanguinolento a mão esbranquiçara de tal modo que parecia um modelo de gesso com um pontapé atirou a mão na sarjeta e depois para evitar o povarel dobrou uma ruela à direita dali a 3 ou 4 minutos deixar a área afetada pela bomba e o sorde do formigamento da vida das ruas continuava como se nada tivesse sucedido eram quase 20 horas e as lojas de bebidas frequentadas pelos proles bares eram chamados estavam cheias de fregueses pelas emporcalhadas portas de vai e vem que se abriam e fechavam sem cessar vinha um cheiro de urina serragem e cerveja azeda num ângulo formado pela fachada saliente de uma casa três homens estavam parados muito juntos estudando um jornal seguro pelo do meio e que os dois outros liam por cima do ombro dele mesmo antes de chegar perto o suficiente para lhes distinguir as feições Winston pôde ver como estavam absortos devia ser algo muito sério o que lhes prendia a atenção estava a alguns passos de distância quando de repente um grupo se afastou e dois homens se puseram a altercar violentamente por um minuto até pareceu que fossem as vias de fato não escuta o que eu te digo pois se estou te dizendo que nenhum número acabado em sete já ganhou há mais de um ano e dois meses ganhou sim ganhou nada lá na terra tomei nota de tudo dois anos num papel e escrevi que nem relógio direitinho te digo que nenhum número acabado em sete ganhou sim espera aí que eu já me lembro do danado do número 407 era a terminação foi em fevereiro segunda semana de fevereiro fevereiro a vovozinha eu tomei nota preto no branco e te digo que nenhum número ora cala a boca disse o terceiro homem estavam falando da loteria a uns 30 metros de distância Winston olhou para trás ainda discutiam rosto apaixonado febril a loteria com seus enormes prêmios semanais era o acontecimento público a que os proles davam a maior atenção era provável que houvesse milhões de proles para quem a loteria era o principal senão o único motivo de continuar a viver era o seu deleite sua loucura seu anódino seu estimulante intelectual quando se tratava da loteria até gente que mal sabia ler e escrever fazia intricados cálculos e fantásticas proezas de memória havia um exército de homens que ganhavam a vida graças a simples venda de sistemas previsões e amuletos Winston nada tinha que ver com a exploração da loteria que era administrada pelo ministério da fartura mas sabia como sabiam todos do partido que em grande parte os prêmios eram imaginários na realidade só eram pagas pequenas quantias sendo pessoas inexistentes os ganhadores da sorte grande na ausência de qualquer intercomunicação real entre uma parte e outra da oceania não era difícil arranjar isso mas se esperança via estava nos proles era preciso agarrar-se a isso com unhas e dentes quando se traduzia o pensamento em palavras parecia razoável mas quando se consideravam os seres humanos que passavam pela calçada a ideia se transformava em ato de fé a rua que tomara descia um declive teve a sensação de já ter andado pela vizinhança e de haver por perto uma avenida principal de alguma parte chegou-lhe aos ouvidos uma gritaria geral uma vez fez uma curva brusca e acabou nos degraus que conduziam a um beco em nível inferior de onde alguns barraqueiros vendiam legumes murchos naquele momento Winston recordou-se onde estava o beco dava na rua principal e depois da próxima esquina a menos de 5 minutos dali ficava o bricabraque onde comprara o livro branco que era agora o seu diário e a pequena papelaria onde comprara a caneta e o tinteiro deteve-se um estante no alto da escada do outro lado do beco havia um barzinho miserável cujas janelas pareciam embaciadas mas na verdade estavam apenas cobertas de pó um ancião arcado mas ativo com bigode branco eriçado como um camarão empurrou a porta e entrou contemplando-o Winston de repente imaginou que o velho que devia ter no mínimo 80 anos já devia ser maduro ao tempo da revolução ele e uns poucos outros eram os últimos elos vivos com o desaparecido mundo capitalista no partido não havia muita gente que tivesse ideia formada antes da revolução a geração mais antiga tinha sido na sua maioria liquidada nos grandes expurgos nas décadas de 1950 a 70 e as sobras aterrorizadas se haviam refugiado na mais completa submissão intelectual se ainda restasse vivo alguém capaz de fazer uma descrição verídica das condições na primeira metade do século só podia ser um prole de repente veio à mente de Winston o trecho do livro de história que copiara no seu diário e um impulso lunático o dominou entraria no bar travaria conhecimento com o velho e o interrogaria haveria de pedir-lhe fala-me de sua vida quando o senhor era menino como era naqueles dias as coisas eram melhores que hoje ou eram piores apressadamente como se tivesse receio de perder a coragem desceu os degraus e atravessou uma rua estreita era loucura evidentemente como de praxe não havia regulamento contra a conversa com os proles nem a frequência de seus bares mas era ato muito fora do comum para passar despercebido se as patrulhas apercebessem ele poderia desculpar-se dizendo que se sentirá mal porém era pouco provável que lhe dessem crédito empurrou a porta e um horrendo cheiro de queijo e cerveja azeda atingiu o encheio quando entrou o barulho das vozes diminuiu talvez a metade do volume por trás das costas podia sentir todo o mundo examinar-lhe o macacão um jogo de flechinhas ao alvo no outro extremo da sala interrompeu-se por uns 30 segundos o velho que ele seguira estava no balcão altercando com o botequineiro um rapaz corpulento de nariz de gancho e braços enormes vários fregueses no bar com os copos na mão observavam a cena eu te pedi com educação não foi? quer dizer que não tem uma caneca de pinta nessa birosca? e que demônio de troço é uma pinta? quis saber o botequineiro inclinando-se para a frente e apoiando-se no balcão com as pontas dos dedos olha só ele botequineiro que nem sabe o que é pinta ué uma pinta é a metade de uma quarta e tem quatro quartas no galão daqui a pouco eu tenho que ensinar o ABC? nunca escutei falar disso litro e meio litro é só o que servimos aí estão as canecas na sua frente gosto de pinta você bem que podia servir uma pinta não tinha essas besteiras de litro quando eu era moço quando tu era moço nós todos morava trepado nas árvores disse o botequineiro olhando de soslaio para os outros fregueses houve uma gargalhada geral e pareceu desaparecer o mal-estar causado pela entrada de Winston sob a barba branca que despontava o velho corou violentamente voltou-se falando sozinho e tropeçou em Winston que o segurou delicadamente pelo braço permites que eu te ofereça um gole? o senhor é um cavaleiro disse o outro tornando-a endireitar os ombros não parecia ter notado o macacão azul de Winston uma pinta acrescentou o agressivo dirigindo-se ao boquetineiro uma pinta da boa o taverneiro serviu dois meios litros de cerveja marrom escura em canecas que enxaguara num balde debaixo do balcão nos bares dos proles só se podia tomar cerveja não lhes era permitido tomar gin conquanto na prática fosse facílimo arranjá-lo o jogo das flechinhas se reanimara e os homens encostados no balcão haviam reiniciado a conversa sobre a loteria por um momento foi esquecida a presença de Winston debaixo da janela havia uma mesa junto a qual podia conversar à vontade com o velho era um perigo horrível mas pelo menos não havia teletela no salão o que verificara logo ao entrar ele bem que podia me servir uma pinta meio litro não chega não satisfaz e um litro é muito me faz a bexiga trabalhar e o preço deves ter visto muita coisa mudar desde mocinho começou Winston experimentando os olhos azul pálido do homem percorreram o bar do alvo das flechas ao balcão do balcão à porta dos homens como se as mudanças tivessem ocorrido ali mesmo a cerveja era melhor e mais barata quando eu era moço cerveja clara custava quatro dinheiros à pinta isso antes da guerra naturalmente que guerra? de todas as guerras levantou o copo e tornou-o a endireitar os ombros com os meus minhó voto de saúde e felicidade no pescoço magro o pomo de adão muito pontudo fez um rapidíssimo movimento de subir e descer e a cerveja sumiu Winston foi ao balcão e voltou com dois outros meios litros o velho parecia ter esquecido seus preconceitos és muito mais velho do que eu devias ser adulto antes de eu nascer deves lembrar como era a vida antigamente antes da revolução a gente da minha idade não sabe nada daquela época só podemos ler nos livros e o que dizem os livros pode não ser verdade gostaria de conhecer tua opinião a respeito os livros de história dizem que antes da revolução a vida era completamente diferente do que é hoje reinava a mais terrível opressão injustiça pobreza pior do que tudo o que imaginamos aqui em Londres a maioria do povo nunca tinha bastante o que comer do berço ao túmulo metade da população não tinha sapato trabalhava 12 horas por dia saia da escola aos 9 anos dormiam 10 em cada quarto ao mesmo tempo havia um grupinho de alguns milhares os chamados capitalistas ricos e poderosos eram donos de tudo quanto existia moravam em casarões lindos com 30 empregados passeavam de automóvel e carruagem de 4 cavalos bebiam champanha usavam cartolas o rosto do velho se iluminou cartolas engraçado que falei nisso a mesma coisa me veio na cabeça aonde não sei pro que tava pensando faz tanto tempo que não vejo uma cartola acabaram parece a última vez que usei uma foi no enterro de minha cunhada e isso foi ah bom não sei mais a data mas foi uns 50 anos atrás naturalmente aluguei ela pro enterro compreende né as cartolas não tem importância disse o winston com paciência a coisa é que esses capitalistas mais alguns deles eram os donos da terra tudo existia para o gozo deles o povinho comum os trabalhadores eram os cravos deles podiam fazer o que bem entendessem podiam mandar-vos como gado para o canadá podiam dormir com vossas filhas se o quisessem podiam mandar bater-vos com uma coisa chamada gato de nove caudas tinhas que tirar o boné quando passavas por eles cada capitalista andava com um bando de lacaios que o rosto do velho tornou-se a iluminar-se lacaios palavra que não escuto faz um tempão lacaios me faz voltar muitos anos atrás me lembro xiii nem me alembro quanto tempo que eu às vezes ia pro aide parque escutar os caras fazendo discurso exército da sarvação católico judeu indiano todo mundo e havia um sujeito não sei o nome dele mas era um falador batuta isso era metia o pau lacaios gritava lacaios da burguesia cupichas da classe dominante parasita era outra palavra bonita e hienas ele falava muito em hiena o senhor compreende né ele tava falando contra o partido trabalhista o Winston teve a impressão de que as linhas se haviam cruzado o que na verdade desejo saber é isso achas que hoje há mais liberdade do que naquele tempo és tratado mais como ser humano no passado os ricaços os que mandavam a câmara dos lordes completou o velho reminiscente vá lá a câmara dos lordes o que te pergunto é isso essa gente te tratava como inferior só porque era rica e tu eras pobre não é verdade que tinhas de chamar os ricos de senhor e tirar o boné quando passavas por eles o velho pareceu meditar profundamente bebeu talvez a quarta parte da caneca de chope antes de responder sim eles gostavam que a gente cumprimentasse eles com o boné era sinal de respeito né eu não concordava mas fazia tinha de fazer era comum apenas repito o que li nos livros de história que essa gente e sua criadagem empurrassem os outros para a sarjeta uma vez um cara me empurrou me lembro como se fosse ontes era a noite da regata ficavam levado da breca em noite de regata e eu bumba num rapaz na avenida shaftesbury todo empelicado usinho camisa de peito duro cartola sobretudo preto e ainda em zigue-zague pela calçada e eu esbarrei nele sem querer ele disse por que não olha pra onde vai disse e eu disse cê pensa que comprou o raio da calçada ele disse eu te torço esse pescoço de uma figa se você se mete a sebo cê tá bebo já te mando prender eu disse e o senhor não acredita mas ele botou as mãos no meu peito e me deu um porrão que quase me atira debaixo das rodas do ônibus daí eu uai eu era moço ia lhe largar uma daquelas uma espécie de desespero dominou o Winston a memória do velho não passava de um monturo de pormenores à toa poderia interrogá-lo o dia inteiro sem obter nenhum dado genuíno de certo modo as histórias do partido talvez fossem verdadeiras podiam até ser completamente verídicas fez a última tentativa talvez não tenha me explicado bem o que quero dizer é o seguinte vives há muito tempo viveste metade da vida antes da revolução em 1925 por exemplo já eras adulto pelo que recordas podes dizer que a vida em 1925 era melhor do que agora ou pior qual escolherias quando preferirias viver naquela época ou agora o homem fitou longamente o alvo das flechinhas terminou o chope mais devagar do que antes quando falou foi com um ar tolerante filosófico como se a cerveja o tivesse abrandado sei que o senhor espera que eu diga espera que eu diga que preferiria ser moço outra vez a maioria das pessoas diz que queria ser moça se o senhor pergunta a gente tem saúde e força quando é mais moço quando se chega a recidade não se tem mais saúde meus pés doem muito e minha bexiga então nem se fala seis a sete vezes por noite tenho que levantar mas tem sua vantagem ser velho não tenho tanta dor de cabeça nada de mulher e é formidável há uns 30 anos que não ando com mulher se o senhor acredita nem quis posso jurar Winston encostou-se ao peitorio da janela não adiantava continuar ia comprar mais cerveja quando o velho de repente se levantou e se encaminhou rápido para o mictório fedorento ao lado da sala o segundo meio litro estava funcionando Winston ficou um minuto ou dois olhando a caneca vazia e mal notou quando os pés o levaram de novo para a rua dali a 20 anos no máximo refletiu ele a pergunta simples e momentosa antes da revolução a vida era melhor do que agora deixaria de ser respondível para todo sempre de fato porém já era irresponsível pois alguns dispersos sobreviventes do mundo antigo eram incapazes de comparar uma época com a outra lembravam-se de um milhão de coisas inúteis de uma briga com um colega a busca de uma bomba de bicicleta a expressão no rosto de uma irmã falecida o rodopio da poeira numa manhã de vento 70 anos atrás mas todos os fatos relevantes já estavam fora do alcance da sua visão eram como a formiga que pode ver pequenos objetos mas não enxerga os grandes e quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados era forçoso aceitar a assertiva do partido de que tinham melhorado as condições da vida humana porque não existia nem jamais poderia existir qualquer padrão de comparação naquele momento o fio dos seus pensamentos se deteve de repente ele parou e levantou o olhar estava numa rua estreita com algumas lojinhas escuras perdidas entre residências bem por cima de sua cabeça pendiam três fanadas esferas de metal que tinham jeito de haver sido douradas pareceu-lhe conhecer o lugar pois claro estava diante da quinquilharia onde comprara o diário um arrepio de medo o agitou já fora bastante ousado comprar o livro e jurara nunca mais se aproximar da casa entretanto no momento em que deixava o pensamento vaguear os pés o levavam para lá por iniciativa própria era exatamente contra impulsos suicidas dessa natureza e esperava se defender iniciando o diário observou ao mesmo tempo que embora fossem quase 21 horas a loja continuava aberta com a sensação de que daria menos na vista entrando do que ficando na calçada entrou se perguntassem responderia plausivelmente que procurava lâminas de barba o proprietário acabava de pendurar do teto um mal cheiroso candeeiro de azeite era um homem de seus 60 anos frágil e arcado de nariz comprido benévolo olhos calmos deformados pelos óculos grossos tinha cabelo quase branco mas as sobrancelhas eram bastas e pretas os óculos e seus movimentos exageradamente gentis e o fato de usar paletó de veludo negro davam-lhe um ar indefinível de intelectualidade como se fosse literato ou músico talvez a voz era suave parecia desbotada e sua prosódia era menos dissonante do que a da maioria dos proles reconheci o senhor na calçada disse imediatamente foi o senhor que me comprou aquele álbum de recordações papel lindo um mimo para uma moça linho creme chamava-se há uns 50 anos que não se fabrica papel assim completou o instom por cima das lentes procura alguma coisa em particular ou só quer dar uma olhada ia passando vim dar uma olhada não quero nada perfeitamente não creio que pudesse satisfazê-lo fez um gesto de desculpas com a mão o senhor está vendo não tenho nada loja vazia cá entre nós está morto o ramo de antiquário ninguém mais o quer nem há estoque móveis porcelanas cristais tudo foi acabando e naturalmente o que era de metal foi fundido há muitos anos que não vejo um castiçal de latão ao invés a lojinha estava atulhada de mercadorias mas coisa alguma valia nada mal se podia andar porque o chão estava tomado por pilhas de molduras empoeiradas na janela havia bandejas com porcas e parafusos formões sem corte canivetes de folha partida relógios enegrecidos que nem fingiam poder funcionar e uma variedade enorme de bricabraque apenas numa mesinha ao canto havia uma miscelânea caixas de rapé laqueadas broches de ágate coisas assim que parecia incluir algo interessante quando o Winston dela se aproximou seu olhar foi atraído por um objeto liso redondo que brilhava suavemente a luz do lampião tomou-a na mão e examinou-o era um pesado bloco de vidro esférico e tanto a textura como o colorido do cristal ostentavam estranha suavidade como a da água da chuva bem no centro ampliado pela superfície convexa havia um objeto cor-de-rosa em voluta que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar que é isso perguntou Winston fascinado é coral deve ter vindo do oceano índico costumavam embutilo assim em vidro isso foi feito no mínimo há 100 anos quem sabe até mais é lindo é mesmo mas pouca gente o diria hoje se por acaso o senhor quiser comprar são 4 dólares lembro-me de uma época em que uma coisa dessas renderia 8 libras esterlinas e 8 libras eram bom não sei mais calcular mas era um bocado de dinheiro hoje porém quem liga as antiguidades genuínas poucas pessoas restam as poucas que restam Winston pagou imediatamente os 4 dólares e meteu no bolso o cobiçado objeto atraía-o não tanto a sua beleza como o fato de pertencer a uma época muito distante da atual o vidro macio límpido como a água da chuva não se parecia com o vidro algum dos que conhecia a coisa era-lhe duplamente atraente por ser inútil embora adivinhasse que for usado outrora como peso de papéis pesava muito no bolso mas por sorte não fazia muito volume era um objeto estranho comprometedor mesmo para um membro do partido possuir tudo quanto fosse antigo e tudo quanto fosse belo era sempre vagamente suspeito o velho tornara-se bem mais loquais depois de receber os 4 dólares Winston percebeu que teria aceito 3 ou mesmo 2 lá em cima tem um quarto que o senhor talvez queira conhecer não há grande coisa algumas peças apenas deixe-me acender o lampião acendeu outra lâmpada e sempre arcado tomou a dianteira subindo os degraus altos e gastos ganharam um corredor minúsculo e entraram num cômodo que não dava para a rua abrindo sobre um pátio lajeado e uma floresta de coifas de chaminé Winston reparou que o quarto estava mobiliado como se alguém ainda o habitasse havia um pedaço de tapete no sualho um ou dois quadros na parede e uma poltrona funda mal conservada junto à lareira um carrilhão antigo com um mostrador de 12 horas tiquetaqueava na escarpa sob a janela ocupando quase a quarta parte do cômodo uma cama enorme de casal ainda com o colchão usei o quarto até minha mulher morrer disse o velho em tom de meia desculpa estou vendendo a mobília aos pouquinhos essa cama de mogno é linda ou seria se fosse possível livrá-la dos percevejos creio porém que o senhor julga um pouco sem jeito levantou o lampião para iluminar todo o quarto e sob luz morna e amarelada o lugar parecia curiosamente convidativo pela cabeça de Winston perpassou a ideia de que seria facílimo alugar o quarto por alguns dólares semanais se tivesse coragem de se arriscar era uma ideia louca impossível a ser abandonada imediatamente mas o quarto despertara nele uma espécie de nostalgia de saudade ancestral parecia-lhe saber exatamente que impressão dava sentar-se num quarto assim numa poltrona ao pé do fogo com os pés na guarda e a chaleira no gancho completamente só em completa segurança sem ninguém afitá-lo sem voz a persegui-lo sem ruído algum além do tic-tac do relógio e o chiurear da chaleira não a teletela nunca tive dinheiro para comprar uma e não sinto falta ali tem uma bonita mesa de abrir naquele canto só que se o senhor quiser usá-la tem que trocar as dobradiças no outro canto havia uma pequena estante de livros e o Winston já se encaminhara para ela só continha porcaria a busca e destruição de livros fora realizada no bairro dos proles com o mesmo método que os outros era pouco provável que ainda existisse na oceania algum livro impresso antes de 1960 o velho ainda empunhando a lâmpada estava parado na frente de um quadro emoldurado em pau rosa preso à parede diante da lareira se o senhor estiver interessado em gravuras antigas começou delicadamente Winston atravessou o quarto para examinar o quadro era uma gravura em aço de um edifício oval de janelas retangulares e uma pequena torre na frente havia uma grade de ferro em torno do prédio e atrás algo semelhante a uma estátua Winston fitou alguns momentos parecia-lhe vagamente familiar embora não se lembrasse da estátua a mordura está fixa na parede se quiser posso desparafusá-la conheço esse prédio está em ruínas agora fica no meio da rua do palácio da justiça é isso perto do foro foi bombardeado em... há muitos anos era uma igreja antigamente chamava-se São Clemente dos dinamarqueses sorriu com ar de desculpa como quem dissesse algo ligeiramente ridículo e acrescentou laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente como é? laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente uma modinha que havia quando eu era menino não me lembro como é que continuava mas sei que acabava assim aí vem uma luz para te levar para a cama aí vem um machado para te cortar a cabeça era uma espécie de dança faziam um corredor de mãos dadas e braços erguidos e a gente passava por baixo quando chegava em para te cortar a cabeça desciam os braços e prendiam as pessoas era tudo com o nome das igrejas todas as igrejas de Londres isto é as principais Winston indagou vagamente de si mesmo a que século pertenceria a igreja era sempre difícil determinar a idade de um prédio londrino tudo quanto fosse grande e imponente e de aparência relativamente nova era automaticamente declarado pós-revolucionário enquanto que tudo mais evidentemente antigo era atribuído a um período obscuro denominado idade média afirmava-se que séculos e séculos de capitalismo não haviam produzido nada de valor da arquitetura não se podia aprender mais história do que dos livros ruas pedras comemorativas estátuas nomes de ruas tudo quanto pudesse lançar luz sobre o passado fora sistematicamente alterado nunca soube que foi uma igreja ainda há uma porção delas em pé embora as utilizem para outros fins como era mesmo a cantiga ah, já sei laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente me deves três vinténs dizem os sinos de São Martinho é o que lembro o vintém era uma moedinha de cobre meio parecida com um centavo e São Martinho onde ficava? São Martinho ainda está no lugar fica na Praça da Vitória ao lado da Pinacoteca um edifício com fachada triangular colunata e grande escadaria Winston conhecia bem o prédio era um museu destinado a diversas exposições de propaganda miniaturas de bombas-foguetes e fortalezas flutuantes modelos de cera representando atrocidades do inimigo e assim por diante chamava-se São Martinho dos Campos mas não me lembro de nenhum campo naquelas paragens Winston não comprou a gravura teria sido uma propriedade ainda mais incongruente do que o peso de papéis e impossível de levar para casa a não ser que tirasse a moldura mas se deixou ficar alguns minutos com o velho cujo nome descobriu não era Wicks como se poderia concluir do letreiro na fachada mas Charrington ao que parecia o Sr. Charrington era um viúvo de 63 anos e residia na loja a Via 30 todo esse tempo tensionara mudar o nome da placa mas nunca tomara a decisão final durante a palestra a cantiga meio esquecida ecoou na cabeça de Winston laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente me deves três vinténs dizem os sinos de São Martinho era curioso mas repetindo a letra tinha a ilusão exata de ouvir sinos os sinos de uma Londres perdida que ainda existia em alguma parte disfarçada e esquecida de suas torres fantasmais ele parecia ouvi-los bimbilhando entretanto até onde podia recordar nunca na vida ouvir um sino despediu-se do Sr. Charrington e desceu a escada sozinho para que o velho não o visse examinando a rua antes de sair já resolvera que depois de um intervalo apropriado um mês por exemplo correria de novo o risco de visitar a loja talvez não fosse mais perigoso do que falhar a um sarau no centro a grande tolice fora voltar ali depois de comprar o diário sem saber se o dono da loja merecia confiança contudo sim pensou haveria de voltar compraria novas amostras de linda bobagem compraria a gravura de San Clemente dos dinamarqueses emoldurando-a e levando-a para a casa escondida dentro do macacão arrancaria da memória do Sr. Charrington o resto da cançoneta até o projeto lunático de alugar o quarto de cima tornou-o a cintilar no seu juízo durante uns 5 segundos talvez a exaltação o tornou descuidado e ele pisou na calçada sem dar uma única espiadela preliminar ia até trauteando com melodia improvisada laranjas e limões dizem os sinos de San Clemente me deves três vinténs dizem os de repente o coração pareceu lhe gelar no peito e as tripas derreterem uma pessoa de macacão azul vinha na direção oposta a menos de 10 metros era a morena do departamento de ficção a luz crepuscular era pouca mas suficiente para reconhecê-la ela olhou bem no rosto e continuou como se não o tivesse visto durante uns segundos Winston sentiu-se tão paralisado que não pôde se mexer depois virou para a direita e saiu com passos tardos sem notar que tomara a direção errada de qualquer maneira uma questão se esclarecera não podia mais haver dúvida de que a moça o estava espionando devia tê-lo seguido até lá porque não era crível que por puro acaso fosse passear a mesma noite pela mesma ruinha obscura a quilômetros de distância de qualquer bairro habitado por membros do partido era demasiada coincidência pouco importava que pertencesse a polícia do pensamento ou que fosse mera espiã amadora impelida pelo desejo de fazer média provavelmente vira-o também entrar no bar andar era um esforço a cada passo o peso de cristal no bolso lhe batia na coxa e ele teve ganas de jogá-lo fora o pior de tudo era a dor de barriga durante uns dois minutos teve a impressão de que morreria se não fosse logo a privada mas não devia haver gabinetes públicos num bairro daqueles felizmente o espasmo passou deixando seu lugar uma dor surda a rua era um beco sem saída Winston parou ficou uns segundos pensando no que fazer depois deu meia volta e regressou ao se voltar ocorreu-lhe que como a moça cruzara por ele uns três minutos antes haveria de alcançá-la provavelmente poderia segui-la até um lugar ermo e então esmagar-lhe o crânio com um paralelerepípedo o peso de papel seria suficiente para isso mas ele abandonou imediatamente o plano porque era insuportável a simples ideia do esforço físico não podia correr não podia desferir uma pancada além disso ela era jovem e vigorosa e certamente se defenderia pensou também em correr ao centro comunal e ficar lá até fechar de todo modo a estabelecer um álibi parcial para a noite mas também isso era impossível uma tremenda lassitude dominava o que queria era ir logo para casa sentar-se e descansar passava das 22 quando chegou ao apartamento as luzes seriam desligadas na chave geral às 23 e 30 foi à cozinha e engoliu uma xícara quase cheia de gin vitória foi então à mesa no nicho da sala sentou-se e tirou o diário da gaveta mas não o abriu imediatamente na teletela uma mulher com voz de lata berrava uma canção patriótica ele ficou contemplando o papel mármore da capa do caderno tentando sem êxito banir dos sentidos aquela voz era a noite era a noite que vinham buscar a gente sempre a noite o melhor era matar-se antes de ser apanhado sem dúvida havia gente capaz disso com efeito muitos dos desaparecidos eram suicidas mas era preciso coragem desesperada para se matar num mundo em que era impossível obter armas de fogo ou veneno rápido e certo pensou como uma espécie de assombro na utilidade biológica da dor e do medo na traição do corpo humano que sempre se congela na inércia no momento exato em que dele se exige esforço especial poderia ter silenciado a moça morena se conseguisse agir com rapidez mas precisamente por causa do perigo extremo que corria perdera a capacidade de agir ocorreu-lhe que em momentos de crise nunca se luta com o inimigo externo mas com o próprio organismo mesmo agora apesar do Jim a dor surda do ventre tornava impossível dois pensamentos consecutivos e é o mesmo em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas no campo de batalha na câmara de tortura num navio que naufraga as causas por que lutamos são sempre secundárias esquecidas porque o corpo incha e se infla até ocupar todo o universo e mesmo quando não nos paralisa o medo nem gritamos de dor a vida é uma luta minuto a minuto contra a fome o frio a insônia contra uma dor de estômago ou de dentes abriu o diário era importante escrever alguma coisa a mulher da teletela atacar a nova canção sua voz parecia ferir-lhe os miolos com estilhaços irregulares de vidro ele procurou pensar em O'Brien para quem ou a quem estava escrevendo o diário mas ao invés se pôs a pensar no que lhe aconteceria quando a polícia do pensamento o levasse não fazia diferença se o matassem logo ser morto era o que esperava mas antes da morte ninguém falava de tais coisas mas todo mundo sabia havia a rotina da confissão rastejar no chão e implorar misericórdia o estalo de ossos partidos os dedos quebrados e o cabelo com coágulos de sangue por que passar por tudo isso se o fim era sempre o mesmo por que não encurtar de alguns dias ou algumas semanas a vida do sujeito ninguém jamais escapava ao descobrimento nem ninguém deixava de confessar quando se sucumbia a crime ideia era certo que em determinada data se estaria morto por que então aquele horror fatal do futuro que nada alterava ele tornou a tentar com um pouco mais de êxito conjurar a imagem de O'Brien tornaremos a nos encontrar onde não há treva dissera O'Brien ele sabia o que significavam aquelas palavras ou acreditava saber o lugar onde não havia trevas era o futuro imaginário que nunca se podia ver mas que pelo pensamento se podia partilhar misticamente mas com a voz da tela ali azucrinar os ouvidos não era possível continuar o fio dos pensamentos pôs um cigarro na boca metade do fumo caiu-lhe na língua uma poeira amarga difícil de cuspir o rosto do grande irmão surgiu-lhe na mente deslocando-o de O'Brien tal como fizeram os dias antes tirou um níquel do bolso e examinou-o o rosto fitava-o de frente pesado calmo protetor mas que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro como um dobre afinados voltaram-lhe a mente as palavras guerra é paz liberdade é escravidão ignorância é força 1984 capítulo 9 ia pela metade o expediente matutino e Winston saíra do cubículo para ir à toalete uma figura solitária caminhava ao seu encontro do outro extremo do corredor enorme bem iluminado era a moça do cabelo escuro quatro dias se haviam passado desde o encontro diante da casa de quinquilharia quando se aproximou viu que ela trazia o braço direito na tipoia que se não se distinguia à distância por ser da mesma cor que o macacão certamente machucara a mão fazendo girar um dos grandes caleidoscópios nos quais eram criados os enredos das novelas era um desastre comum no departamento de ficção estavam a talvez quatro metros de distância quando a moça tropeçou e caiu de bruços soltou um grito de dor agudo devia ter caído sobre o braço ferido Winston deteve-se a moça levantara-se sobre os joelhos seu rosto estava de cor amarelo creme que fazia destacar a boca mais vermelha do que nunca fixava-o dentro dos olhos com uma expressão implorante que parecia mais de medo do que de dor uma emoção estranha agitou o coração de Winston diante dele estava um inimigo que queria matá-lo mas diante dele também havia uma criatura humana sofrendo talvez com um osso quebrado já se adiantara instintivamente para ajudá-la no momento em que a vira cair sobre o braço vendado sentira como que uma dor no próprio corpo te machucaste? não não é nada meu braço daqui um instantinho está bom não quebraste nada? não estou bem doeu um pouco mas já passou deu-lhe a mão livre e ele ajudou a levantar-se ela já recuperara um pouco o seu colorido e parecia estar melhor não é nada apenas um baque no pulso obrigado obrigado camarada e com isso continuou na direção em que ia antes com o mesmo passo decidido como se de fato fosse nada o incidente todo mal durara meio minuto nem isso talvez não permitir que os sentimentos se revelem na fisionomia era um hábito que adquirira proporções de instinto e além disso tudo suceder adiante de uma teletela não obstante fora muito difícil não trair uma surpresa momentânea porque nos 2 ou 3 segundos que estiver a ajudá-la a moça passara a mão dele um objeto qualquer não havia dúvida de que o fizera intencionalmente era algo pequeno e chato quando entrou no mictório ele transferiu o objeto ao bolso e apalpou-o com as pontas dos dedos era um pedaço de papel dobrado várias vezes parado diante do vaso ele conseguiu manobrando os dedos desdobrar o papel evidentemente continha um recado por um momento sentiu-se tentado a trancar-se na privada e a lê-lo ali mesmo mas seria uma estúpida loucura como sabia muito bem não havia lugar que as teletelas vigiassem com maior atenção e continuidade voltou ao cubículo sentou-se atirou o fragmento de papel com toda a naturalidade entre outros papéis sobre a escrivaninha colocou os óculos e puxou o falescreve na sua direção 5 minutos disse ele consigo mesmo 5 minutos no mínimo dentro do peito o coração lhe martelava com um barulho de dar medo felizmente estava ocupado com um trabalho de rotina mera retificação de uma lista de cifras o que não exigia grande atenção fosse o que fosse devia ter sentido político a mensagem do papel tanto quanto podia imaginar só havia duas possibilidades uma e a mais provável era a de que a moça fosse agente da polícia do pensamento como temia não sabia por que a polícia do pensamento haveria de mandar recados daquela maneira mas devia ter os seus motivos o que estava escrito no papel podia ser uma ameaça uma intimação uma ordem de suicídio uma armadilha qualquer mas havia outra possibilidade mais louca que insistia em levantar a cabeça embora de balde tentasse suprimi-la era de a mensagem vir não da polícia do pensamento mas de alguma organização clandestina talvez a fraternidade existisse afinal de contas talvez a moça fizesse parte dela sem dúvida a ideia era absurda mas de brotar na mente no mesmo instante em que sentira o papel na mão só dali a uns dois minutos foi que a outra explicação mais provável lhe ocorrera e mesmo agora conquanto o intelecto lhe dissesse que o recado com certeza significava morte não era o que ele acreditava e a esperança irracional persistia o coração tumultuava e foi com dificuldade que impediu a voz de tremer ao murmurar os números dentro do falescreve enrolou todos os papéis da tarefa terminada e meteu o maço no tubo pneumático oito minutos haviam passado reajustou os óculos no nariz suspirou e puxou outro maço de papéis com o recado em cima alisou-o com os dedos no papel estava escrito em caligrafia graúda e irregular eu te amo durante vários segundos ele ficou tão boquiaberto que nem se lembrou de atirar no buraco da memória o papel incriminador quando afinal jogou fora não pôde resistir a uma segunda leitura para se certificar de que eram aquelas as palavras embora soubesse muito bem do perigo que corria em demonstrar demasiado interesse o resto da manhã foi-lhe muito difícil trabalhar pior que concentrar a mente numa série de servicinhos insignificantes era a necessidade de ocultar sua agitação perante a teletela teve a impressão de que uma fogueira lhe ardia na barriga foi um tormento do almoço na cantina quente cheia ruidosa tivera a esperança de ficar a sós uns minutos na hora do almoço mas por azar o imbecil do Parsons vier a sentar-se ao lado dele o fedor de suor quase sobrepujando o cheiro ativo do guisado e metralhou-o com uma série de comentários sobre a semana do ódio estava interessadíssimo num modelo em papier-maché da cabeça do grande irmão de dois metros de largura que a tropa de espiões da filha estava confeccionando para a festa o mais irritante era que em meio a barulhada de vozes Winston mal ouvia o que dizia Parsons e se via obrigado a pedir-lhe constantemente que repetisse palavras fátuas apenas uma vez entreviu a pequena do outro lado da sala sentada com outras duas ela pareceu não tê-lo visto e ele não olhou mais naquela direção a tarde foi mais suportável logo depois do almoço chegou-lhe às mãos um serviço delicado difícil que tomou várias horas de pesquisa e exigiu o abandono de tudo o mais consistia da falsificação de uma série de relatórios de produção de dois anos antes de maneira a desacreditar um eminente membro do partido interno que estava agora meio comprometido era a função que Winston desempenhava com mais talento e durante mais de duas horas conseguiu não pensar na moça depois a lembrança do seu rosto voltou e com ela um desejo furioso intolerável de estar só seria impossível pensar na situação enquanto não conseguisse ficar só a noite porém tinha de ir ao centro comunal engoliu outra refeição sem gosto na cantina correu ao centro tomou parte na farsa solene de um grupo de discussão jogou duas partidas de ping pong tragou vários copos de gin e assistiu uma conferência de meia hora sob o título In Sok em relação ao xadrez sentia a alma seca de tanto aborrecimento mas não teve impulso de fugir a noitada no centro a vista das palavras eu te amo crescera dentro dele o desejo de viver parecendo de estúpido assumir riscos miúdos não foi senão às vinte e três horas sozinho na cama e no escuro que era o jeito de se defender da teletela contanto que ficasse quieto que pôde pensar continuamente era um problema físico que exigia a solução como entrar em contato com a moça e combinar um encontro já não considerava a possibilidade de ser armadilha sabia que não era por causa da inconfundível agitação da morena ao lhe entregar o bilhete era evidente que morria de medo como seria natural tampouco lhe passara pela cabeça a ideia de recusar a declaração cinco noites antes pensara em esmagar-lhe o crânio com um paralelepípedo mas isso não importava pensava em seu corpo nu e jovem como o ouvir em sonhos imaginara uma tola como todas as outras a cabeça recheada de patranhas e ódio a barriga cheia de gelo uma espécie de febre o dominou ao pensar que poderia perdê-la o corpo jovem e alvo fugindo dele o que temia mais do que qualquer outra coisa era que ela mudasse de ideia se não fizesse logo por entrar em contato com ela mas era enorme a dificuldade física de se encontrarem era como mover uma pedra ao xadrez depois de ter levado o mate para onde quer que se virasse tinha a teletela pela frente na verdade todas as maneiras possíveis de se comunicar com ela lhe haviam ocorrido nos cinco minutos após ler o recado mas agora com tempo para refletir examinou-as uma a uma como quem depõe na mesa uma fila de instrumentos evidentemente não se podia repetir o encontro havido naquela manhã se ela trabalhasse no departamento de registro seria relativamente simples porém ele tinha a ideia muito vaga da localização do departamento de ficção e não havia pretexto para visitá-lo se soubesse onde morava e a que hora deixava o trabalho poderia dar um jeito para encontrá-la no caminho de casa mas segui-la não era aconselhável porque teria que esperar nas imediações do ministério o que certamente seria notado quanto a mandar uma carta pelo correio era impossível por um processo que nem mesmo era secreto todas as cartas eram abertas em trânsito na verdade pouquíssima gente escrevia cartas quando ocasionalmente havia necessidade de se mandar uma comunicação existiam cartões postais impressos com longas listas de frases e o cidadão riscava as que não se aplicavam além do mais não sabia o nome da moça e muito menos o endereço por fim resolveu que o melhor lugar seria a cantina se conseguisse sentar-se a uma mesa com ela mais ou menos no meio da sala longe das teletelas e com suficiente ruído de conversação em torno e se essas condições durassem uns 30 segundos talvez fosse possível trocar algumas palavras durante uma semana a partir daquele dia a vida foi um sonho sem descanso no dia seguinte ela não apareceu na cantina senão quando ele já estava de saída e o apito já tocara com certeza fora transferida a outra turma passaram sem se olhar no dia seguinte ela estava na cantina na hora de costume mas com outras três colegas e bem debaixo de uma teletela a seguir por três dias penosos não apareceu o cérebro e o corpo de Winston pareciam atacados de intolerável sensibilidade uma espécie de transparência que transformava em agonia qualquer movimento qualquer som contato ou palavra que tivesse de pronunciar ou ouvir mesmo dormindo não podia fugir-lhe a imagem não tocou o diário se alívio havia estava no trabalho no qual às vezes podia se esquecer do mundo por períodos de até 10 minutos não tinha a menor ideia do que teria acontecido com ela não havia jeito de se informar poderia ter sido vaporizada poderia ter se suicidado poderia ter sido transferida a outra parte da oceania o pior e mais provável era que tivesse simplesmente mudado de ideia e resolvido evitá-lo no dia seguinte ela reapareceu já não tinha o braço na tipoia porém o pulso ainda estava enrolado em esparadrapo o consolo de revê-la foi tamanho que não pôde resistir à tentação de fitá-la durante vários segundos no dia seguinte quase conseguiu falar-lhe ao entrar na cantina ela já estava junto de uma mesa longe da parede e sozinha era cedo e a sala não estava cheia a fila avançou vagarosa até o Winston quase chegar ao balcão nesse momento deteve-se uns dois minutos porque alguém se queixava de não ter recebido sua pastilha de sacarina mas a jovem ainda estava só quando o Winston tomou a bandeja e se encaminhou para a mesa ia caminhando com naturalidade fingindo procurar lugar mais adiante estava a três metros dela talvez mais dois segundos e pronto então uma voz atrás dele chamou Smith ele fingiu não ouvir Smith inútil voltou-se um moço louro com cara de bobo chamado Wilshire ele mal conhecia convidava-o com um sorriso a sentar-se à sua mesa não era seguro recusar tendo sido reconhecido não podia preferir a mesa da moça sozinha daria na vista sentou-se com um sorriso amável o rosto louro e tolo correspondeu Winston teve uma alucinação em que se via dando uma machadada bem no meio daquele sorriso alvar uns minutos depois a mesa da jovem estava cheia ela porém devia tê-lo visto encaminhar-se na sua direção e talvez lhe percebesse um intento no dia seguinte ele procurou chegar cedo com efeito lá estava ela numa mesa mais ou menos no mesmo lugar e só a pessoa que o antecedia na fila era um homenzinho de movimentos rápidos feito um besouro de cara chata e olhos miúdos e suspicazes quando Winston se voltou do balcão com a bandeja viu que o homenzinho ia reto na direção da mesa da moça o coração caiu-lhe aos pés havia lugar numa mesa pouco mais adiante porém na aparência do homem alguma coisa dizia que amava o próprio conforto o suficiente para escolher a mesa mais vazia com gelo no coração Winston acompanhou-o não adiantava nada a menos que pudesse ficar a sós com ela nesse momento houve um baque tremendo o homenzinho estava de quatro a bandeja voara longe e dois arroios de sopa e café corriam pelo sualho ele levantou-se com uma olhada maligna ao Winston de quem evidentemente desconfiava de o haver derrubado mas nada sucedeu cinco segundos depois com o coração dando pinotes Winston sentava-se à mesa da moça não a olhou desocupou a bandeja e começou a comer era importantíssimo falar imediatamente antes que viesse alguém no entanto um medo terrível se apossara dele uma semana se passara desde que ela lhe dera o recado talvez tivesse mudado de ideia com certeza mudara de ideia era impossível que uma coisa dessas corresse bem isso não acontece na vida real ele teria calado para sempre se naquele momento não viesse Ampleford o poeta de orelhas peludas vagando pelo salão à procura de um lugar para se sentar com seus modos aéreos Ampleford tinha simpatia por Winston e certamente escolheria aquela mesa se o visse sobrava-lhe talvez um minuto tanto Winston como a moça comiam sem parar ingeriam sem o menor prazer uma sopa rala um caldo de vagens muito baixinho Winston pôs-se a falar nenhum dos dois levantou a vista metendo colheirada após colheirada do líquido na boca trocaram as palavras necessárias num murmúrio sem expressão a que horas sai do trabalho 18h30 podemos nos encontrar praça da vitória perto do monumento é cheio de teletelas não importa se houver povo algum sinal não não te aproximes se eu não estiver no meio da multidão não me olhes apenas chega perto a que horas às 19h muito bem Ampleford não viu Winston e sentou-se noutra mesa não tornaram a falar e até onde é possível há duas pessoas sentadas à mesma mesa uma diante da outra não se olharam a moça terminou o almoço rapidamente e se foi enquanto Winston fumava um cigarro vitória já antes da hora marcada Winston estava na praça deu algumas voltas em torno da base da enorme coluna em Gomos no alto da qual a estátua do grande irmão voltada para o sul fitava os céus onde havia derrotado os aeroplanos eurasianos aeroplanos lestasianos tinha sido anos atrás na batalha da pista número 1 na rua diante da coluna havia a estátua de um homem a cavalo que se supunha representar Oliveiros Cromwell cinco minutos depois da hora a moça ainda não aparecera de novo o medo terrível se apossou de Winston ela não viria mudara de ideia encaminhou-se lentamente para a face norte da praça e com o pálido prazer identificou a igreja de San Martinho cujos sinos quando ainda tinha sinos haviam cantado me deves três vintens nesse momento viu a moça junto à base do monumento lendo ou fingindo ler uma proclamação que subia em espiral pela coluna não era seguro aproximar-se enquanto não se acumulasse mais gente havia teletelas por toda parte naquele momento porém elevou-se da esquerda uma gritaria acompanhada do barulho de veículos pesados de repente todo mundo pareceu convergir para um só ponto a moça deu volta em torno dos leões na base do monumento e juntou-se à massa Winston seguiu-a enquanto corria percebeu por uns gritos que estava passando um comboio de prisioneiros eurasianos já uma quantidade considerável de pessoas bloqueava o lado sul da praça Winston que em circunstâncias normais gravitava para a periferia de qualquer aglomeração empurrou acotovelou esgueirou-se tentando alcançar o meio do povarel dali a pouco estava a um braço de distância da moça mas de permeio havia um enorme prole e uma mulher quase tão vasta sua esposa certamente e formavam impenetrável muralha de carne Winston forcejou de lado e com um violento empurrão conseguiu meter o ombro entre os dois por um momento teve a impressão de que iam esmagar suas entranhas com as ancas musculosas mas por fim passou suando um pouco estava ao lado dela os ombros se tocavam e ambos fixavam um ponto qualquer no meio da rua uma longa fila de caminhões com guardas de cara de pau armados de metralhadoras de mão e postados em cada canto ia passando lentamente nos caminhões iam de cócoras muito apertados uns soldadinhos amarelos metidos em esfarrapados uniformes verdoengos as tristes caras mongólicas olhavam para fora sem a menor curiosidade de vez em quando os caminhões davam um tranco e se ouvia o tilintar de metais todos os prisioneiros usavam grilhões passaram muitos caminhões atulhados de caras tristes Winston sabia que estavam passando mas só os via intermitentemente o ombro da moça e o seu braço direito até o cotovelo se comprimiam contra ele a face estava tão perto que podia quase sentir-lhe o calor ela assumira imediatamente o comando da situação como fizera na cantina pôs-se a falar com a mesma voz sem expressão que antes mal mexendo os lábios um murmúrio que se perdia em meio ao vozerio e ao estrondo dos caminhões estás me ouvindo estou estás livre domingo à tarde estou então escuta com cuidado tens de decorar isso vai à estação de Paddington com uma precisão militar que o assombrou a moça delineou o itinerário que deveria seguir meia hora de trem sair da estação e encaminhar-se para a esquerda dois quilômetros pela estrada uma porteira sem travessão superior um caminho atravessando o campo uma alameda gramada uma picada entre tolceiras uma árvore morta coberta de musgo era como se tivesse um mapa na cabeça lembras de tudo? lembro viras à esquerda depois à direita depois à esquerda outra vez a porteira sem travessão de cima sim a que horas? às quinze mais ou menos talvez tenhas que esperar chegarei por outro caminho decoraste tudo? decorei então dá o fora o mais depressa possível não seria preciso dizê-lo mas por um momento não lhes foi possível se livrar da multidão os caminhões continuavam passando e o povo insaciável queria olhar no começo algumas vaias e assovios tinham soado de membros do partido ali presentes mas não havia durado muito a emoção geral era de simples curiosidade estrangeiros fossem da Eurásia ou da Lestásia eram considerados animais estranhos literalmente não eram vistos nunca a não ser como prisioneiros e mesmo como prisioneiros não eram vistos senão de relance nem se sabia o que lhes acontecia além de alguns enforcados como criminosos de guerra os outros desapareciam presumivelmente em campos de trabalhos forçados aos rostos redondos dos mongóis se haviam sucedido faces de tipo mais europeu sujas barbudas e exaustas de zigomas salientes seus olhos às vezes fitavam os de Winston com estranha intensidade e se afastavam o comboio terminava no último caminhão vinha um velho o rosto coberto de cabelo grisalho desgrenhado viajando de pé com os punhos juntos cruzados diante do peito como se estivesse acostumado às algemas era quase chegado o momento dos dois se separarem mas no último instante quando a multidão ainda os prendia a mão da moça procurou a de Winston e apertou-a ligeiramente o aperto de mão não durou nem dez segundos e no entanto pareceu que as mãos tinham estado juntas longo tempo ele teve tempo de aprender todos os detalhes daquela mão explorou os longos dedos afuzelados as unhas bem feitas a palma calejada pelo trabalho duro a carne macia do pulso decorou-a pelo tato e soube que a reconheceria se a visse no mesmo instante ocorreu-lhe que ainda não sabia a cor dos olhos da moça deviam ser castanhos mas não raro gente de cabelo escuro tem olhos azuis voltar a cabeça e olhá-la seria uma loucura inconcebível com as mãos se apertando invisíveis em meio aos corpos os dois olhavam firmes para a frente e ao invés dos da moça os olhos do velho prisioneiro fitaram melancolicamente Winston por entre as grelhas de cabelo encanecido mil novecentos e oitenta e quatro capítulo dez Winston ia caminhando pela alameda pintalgada de luz e sombra banhando-se em lagos dourados sempre que os ramos se separavam debaixo das árvores à esquerda o chão era um mar de campânulas o ar parecia beijar-lhe a pele era dois de maio no meio do bosque se ouvia o arrulhar dos pombos bravos ainda era cedo a viagem não oferecer empecilhos e a moça tinha tanta experiência evidentemente que Winston sentia menos medo do que sentiria em circunstâncias normais presumivelmente ela saberia achar um lugar seguro em geral não se podia imaginar maior segurança do campo do que em Londres não havia teletelas naturalmente mas havia sempre o perigo de microfones ocultos que captavam as vozes e reconheciam os transviados além disso não era fácil viajar só sem atrair a atenção para distâncias inferiores a 100 km não havia necessidade de carimbar o passaporte mas às vezes havia patrulhas nas estações examinando os papéis de todos os membros do partido que por acaso encontrassem e fazendo perguntas indiscretas todavia nenhuma patrulha aparecera e afastando-se da estação ele verificara olhando para trás com frequência que ninguém o seguia o trem estava cheio de proles alegres e festivos por causa do calor o vagão de bancos de pau em que viajou estava completamente tomado por uma família só enorme desde a bisavó banguela até um nenê de um mês a caminho de uma visita aos parentes do interior e como explicaram sem cerimônia da compra de um pouco de manteiga no mercado negro a alameda largou-se e dali a um minuto ele chegou a picada de que ela lhe falara um simples atalho de gado que mergulhava entre as tolceiras não tinha relógio mas não deviam ser ainda quinze horas as campânulas eram tantas que não podia caminhar sem pisá-las ajoelhou-se e pôs-se a colher algumas em parte para matar o tempo mas em parte também pela vaga ideia de que seria agradável ter um ramo de flores para dar à moça quando aparecesse já reuniram um maço regular e estava sentindo o aroma um tanto enjoativo quando um ruído o fez gelar era o estálido inconfundível de um pé quebrando um ramo continuou colhendo flores era o que melhor tinha a fazer podia ser a pequena mas podia ser outra pessoa voltar-se seria acusar-se colheu mais uma mais outra campânula de repente sentiu uma mão no ombro olhou para cima era moça ela abanou a cabeça um sinal evidente de que devia ficar quieto depois separou as tolceiras e tomou a frente seguindo a picada no rumo do bosque era claro que ali estivera antes pois evitava trechos pantanosos como quem conhece o chão Winston seguiu-a ainda com o ramo de flores na mão sua primeira sensação foi de alívio mas olhando o corpo forte e esguio à sua frente com a faixa rubra apertada que ressaltava a curva dos quadris começou a pesar-lhe a própria inferioridade mesmo agora ainda lhe parecia perfeitamente possível que ela se voltasse lhe desse uma olhada e se afastasse Winston estava embriagado pela doçura do ar e o verdor das folhas já na caminhada da estação à luz do sol de maio se sentira sujo e estiolado uma criatura de quatro paredes com os poros entupidos do pó fuliginoso de Londres ocorreu-lhe que até aquele momento ela provavelmente não o vira à plena luz do dia chegaram à árvore caída de que ela havia falado a moça saltou sobre o tronco e forcejou abrindo uma tolceira num lugar onde não parecia haver caminho Winston a seguiu achou-se numa clareira natural um pequeno recôndido atapetado de relva e completamente cercado de altos freixos novos como uma parede a moça parou e voltou-se aqui estamos os dois se entreolharam a vários passos de distância Winston ainda não tivera coragem de se aproximar não quis dizer nada na Alameda porque podia ser que houvesse um micro escondido não creio que haja mas pode haver e aqueles suínos são bem capazes de reconhecer a voz da gente aqui não há perigo ele continuou sem coragem de se aproximar não há perigo? não olha as árvores eram freixos pequenos que tinham sido podados e haviam brotado de novo formando uma floresta de ramos nenhum dos quais mais grossos do que um punho não há lugar para se esconder um micro eu já estive aqui antes estavam apenas conversando Winston conseguira achegar-se um pouco ela estava parada diante dele muito tesa tendo nos lábios um sorriso que parecia irônico como se admirada de que levasse tanto tempo para agir as campânulas tinham caído ao chão em cascata pareciam ter caído por si próprias ele segurou-lhe a mão acreditas que até agora não sabia a cor dos teus olhos? eram castanhos notou um castanho bastante claro com cílios escuros agora que viste direito como sou ainda aguentas me olhar? facilmente tenho 39 anos tenho uma esposa de que não me posso livrar tenho varizes e cinco dentes postiços isso pouco me importa no momento seguinte ela estava nos seus braços sem que fosse possível dizer por iniciativa de quem no começo não sentiu senão a mais completa incredulidade o corpo moço apertado contra o seu a massa de cabelo escuro tocando-lhe a face e sim ela virou o rosto e ele beijou a boca grande e vermelha ela passara-lhe os braços pelo pescoço e o chamava de querido amado bem amado Winston puxou-a para o chão e ela não resistiu permitindo-lhe que fizesse o que bem entendesse mas a verdade é que não tinha outra sensação física exceto a do mero contato sentia-se incrédulo e orgulhoso estava satisfeito daquilo acontecer mas não tinha desejo físico era cedo demais a juventude e a boniteza o haviam amedrontado ele estava muito acostumado a viver sem mulher não sabia por que razão a moça ergueu-se um pouco e tirou uma campânula dos cabelos e sentou-se encostada nele passando um braço por sua cintura não tem importância querido não há pressa temos a tarde inteira esse esconderijo não é esplêndido encontrei-o uma vez que me perdi num passeio coletivo pode-se ouvir uma pessoa se aproximar a 100 metros de distância como te chamas? Julia e o teu nome eu sei é Winston Winston Smith como descobriste? creio que tenho mais jeito de descobrir as coisas você me fala o que você achava de mim antes do dia que eu te dei o recado ele não se sentiu tentado a mentir-lhe seria uma espécie de sacrifício amoroso contar-lhe tudo eu te odiava queria te violar e depois te assassinar há duas semanas pensei muito a sério em te esmagar a cabeça com uma pedra você quer saber? imaginei que fosses da polícia do pensamento a moça riu-se com gozo evidentemente interpretando aquelas palavras como um tributo à excelência do seu disfarce da polícia do pensamento? pensaste mesmo isso? bem talvez não exatamente mas pelo seu aspecto geral apenas porque é jovem fresca e sadia compreendes? pensei que provavelmente pensaste que eu fosse boa militante pura de palavras atos faixas passeatas palavras de ordem jogos piqueniques comunais toda aquela tralha e achaste que se eu tivesse uma pequena oportunidade havia de te denunciar como ídeo criminoso e levar-te à morte sim algo parecido há muitas raparigas assim você sabe sabe como é é essa porcaria que dá essa impressão disse ela arrancando a faixa escarlate da liga juvenil antissexo e atirando-a a uma ramagem daí como se o gesto lhe recordasse algo apalpou o bolso do macacão e tirou uma barra de chocolate quebrou-a pela metade e deu um dos pedaços ao Winston antes mesmo de pegá-lo ele sentiu pelo cheiro que se tratava de chocolate fora do comum era escuro e brilhante e envolto em papel prateado em geral o chocolate era pardo fosco quebradiço com gosto de fumaça de lixo ele porém já havia provado o chocolate daqueles o perfume adocicado despertara-lhe recordações que não podia precisar mas que eram poderosas e perturbadoras onde arranjaste isso? no mercado negro na verdade externamente eu sou assim destaco-me nos jogos fui chefe de tropa dos espiões faço trabalho voluntário três noites por semana na liga juvenil antissexo passei horas e horas grudando sandices pelas paredes de Londres levo sempre uma ponta de faixa nas passeatas estou sempre de cara alegre e nunca tiro o corpo de nada grita sempre com a massa é o que eu digo é o único jeito de não correr perigo o primeiro fragmento de chocolate derretera-se na língua de Winston delicioso mas ainda revoluteava pela periferia da sua consciência aquela recordação algo que podia sentir mas não reduzir a uma forma definida como um objeto visto com o rabo do olho empurrou-a para longe sabendo apenas que se tratava da lembrança de algum ato que gostaria de desfazer mas não podia é muito moça uns 10 ou 15 anos mais moça do que eu que foi que viste em mim para te atrair alguma coisa na tua cara achei que devia me arriscar tenho jeito para descobrir gente que não se adapta assim que te vi achei que eras contra eles eles aparentemente eram o partido e principalmente o partido interno a respeito do qual falava com ódio e desdém manifestos a ponto de arrepiar o Winston embora soubesse estar em insegurança se é que podiam estar em segurança em alguma parte outra coisa que o surpreendera fora a linguagem forte que usava não era recomendável dizer nomes feios sendo-se membro do partido e o Winston raramente xingava pelo menos em voz alta Julia entretanto parecia incapaz de mencionar o partido especialmente o partido interno sem usar os palavrões que veem escritos a giz e a carvão em certas ruas escuras não lhe desagradava que assim fosse era apenas um sintoma da revolta de Julia contra o partido e seus métodos e lhe parecia natural e saudável como o espirro de um cavalo que fareja feno podre tinham saído da clareira e vagueavam outra vez pela alameda pintalgada com os braços passados pela cintura sempre que o caminho permitisse a passagem de dois ele observou que a cintura dela parecia muito mais maleável sem a faixa odiosa falavam em coxichos fora da clareira dissera Julia era melhor ficarem quietinhos dali a pouco chegaram ao fim do bosquete ela o deteve é melhor pararmos aqui pode haver alguém vigiando não corremos risco enquanto ficamos parados atrás das ramadas estavam na sombra de umas aveleiras o sol filtrando-se por entre as folhas inúmeras ainda lhes ardia no rosto Winston olhou para o campo e sofreu um choque lento e curioso de reconhecimento conhecia-o de vista um pasto velho no restolho com um caminho que serpenteava de um lado a outro pontilhado de cupins na sebe regular do lado oposto os ramos dos ulmeiros balançavam de leve na brisa e as suas folhas palpitavam em densas massas como cabelo de mulher devia haver por aqui embora não pudesse vê-lo um regato com espraiados verdes onde nadavam mugens não há um regato aqui assim fica na beirada do outro campo tem peixes uns peixes grandes podes vê-los nadando nas lagoas sob os chorões abanando a cauda é a terra dourada quase terra dourada não é nada uma paisagem que às vezes vejo em sonhos olha um tordo pousara num ramo a menos de 5 metros de distância quase na altura do rosto dos dois era possível que não tivessem visto estava ao sol e eles na sombra estirou as asas tornou a fechá-las cuidadosamente inclinou a cabeça por um instante como que saudando o sol e desencadeou uma torrente sonora dentro do silêncio da tarde era pasmoso o volume de som Winston e Julia deixaram-se ficar muito juntos imóveis fascinados a música continuou minuto após minuto com assombrosas variações sem nunca se repetir quase como se o pássaro estivesse a exibir de propósito o seu virtuosismo às vezes parava por alguns segundos abria e fechava as asas depois inflava o peito malhado e tornava a romper na cantoria Winston observava-o com um ar de vaga reverência para quem? para o que estaria o tordo cantando? não havia nem companheira nem rival à vista que é que fazia o pousar num campo deserto e soltar uma música no vazio Winston indagou de si mesmo se apesar de tudo não haveria por perto um microfone escondido ele e Julia tinham passado em sussurros e o micro não poderia tê-los percebido mas com certeza captaria o canto do tordo talvez na ponta do fio um homenzinho com cara de besouro escutasse atento escutasse canto aos poucos porém o embevescimento da música repeliu da mente de Winston todas as especulações era uma espécie de bálsamo despejado por cima de todo seu corpo misturado com os raios do sol que se filtravam por entre as folhas parou de pensar ficou apenas sentindo no seu braço a cintura da moça era morna e macia atraiu-a para mais perto de modo a senti-la junto ao peito o corpo de Julia parecia derreter-se no dele onde quer que o tocasse com as mãos cedia como água as bocas estavam presas muito diferente dos beijos quase formais que haviam trocado antes quando separaram o rosto os dois suspiraram profundamente o passarinho assustou-se e esvoaçou fugindo Winston aproximou os lábios da orelha dela agora aqui não vamos voltar para o esconderijo é mais seguro rapidamente quebrando aqui e ali uns ramos secos os dois voltaram para a clareira quando mais uma vez se encontraram na segurança da muralha de árvores novas Julia voltou-se e parou diante dele ambos ofegavam mas o sorriso reapareceu nas comissuras dos lábios ela o fitou durante um instante e depois apalpou o zip do macacão ah sim foi quase como no sonho de Winston quase com a mesma ligeireza ela tirou a roupa e quando a atirou para um lado foi com o mesmo gesto magnífico que parecia aniquilar toda uma civilização o corpo muito branco lampejou ao sol mas por um momento ele não a olhou tinha os olhos grudados na face sardenta no leve sorriso de ousadia ajoelhou-se diante dela e tomou-lhe as mãos já fizeste isso antes? naturalmente centenas de vezes quer dizer muitíssimas vezes com membros do partido? sempre com membros do partido do partido interno? não com aqueles porcos não mas há uma porção que gostaria de fazer uma fezinha se tivesse oportunidade não são tão santos quanto pretendem o coração dele deu um pincho muitíssimas vezes disser a ela oxalá tivessem sido centenas milhares tudo quanto cheirasse a corrupção o enchia sempre de ardentes esperanças quem poderia saber? o partido talvez estivesse podre sob a crosta superior seu culto da severidade e a autonegação podiam ser apenas uma máscara de iniquidade se pudesse infeccioná-los todos com lepra ou sífilis com que prazer o faria? tudo que servisse para apodrecer debilitar minar ele puxou-a para baixo fela ajoelhar-se à sua frente escuta quanto mais homem estiveste mais te quero compreendes? perfeitamente odeio a pureza odeio a virtude não quero que exista virtude alguma em parte nenhuma quero que todos sejam corruptos até os ossos então eu sirvo querido sou corrupta até os ossos gostas de fazer isso? não me refiro a mim somente gostas gostas da coisa em si? adoro acima de tudo era o que ele desejava ouvir não somente o amor de uma pessoa mas o instinto animal o desejo simples indiscriminado era a força que faria a derrocada do partido apertou-a contra o chão esmagando campânulas desta vez não houve empecilho dentro de alguns instantes o ofegar do peito de ambos voltou ao normal e com um agradável torpor caíram separados o sol parecia ter esquentado mais ambos tinham sono ele puxou o macacão abandonado e cobriu-a um pouco quase imediatamente caíram no sono e dormiram cerca de meia hora Winston acordou primeiro sentou-se e ficou contemplando a face sardenta ainda adormecida apoiada na palma da mão com exceção da boca Julia não podia ser considerada bonita olhando-se de perto descobria-se uma ruga ou duas perto dos olhos o cabelo escuro e curto era extraordinariamente espesso e macio Winston raciocinou que ainda não sabia todo o nome dela e onde morava aquele corpo jovem e forte agora completamente desprotegido provocou nele uma sensação de pena e proteção mas não voltou de todo a ternura física orgânica e sentira sobre a aveleira enquanto cantava o tordo puxou o macacão de lado e estudou a pele branca e macia antigamente pensou ele um homem olhava um corpo de mulher via que era desejável e pronto mas agora não era possível ter amor puro ou pura lacívia não havia mais emoção pura estava tudo misturado com medo e ódio a união fora uma batalha o clímax uma vitória era um golpe desferido no partido era um ato político 1984 capítulo 11 podemos voltar aqui em geral não há perigo em usar duas vezes o mesmo esconderijo mas só daqui a um mês ou dois claro assim que despertara mudara totalmente sua conduta tornou-se alerta e prática vestiu-se ajustou na cintura a faixa escarlate e pôs-se a organizar os detalhes da viagem de regresso a Winston pareceu natural deixar-lhe a iniciativa evidentemente Júlia tinha uma dose de manha prática que ele carecia e parecia também ter conhecimento exaustivo dos arredores de Londres fruto de inúmeros passeios comunais o itinerário que ela lhe sugeriu diferia bastante do que usara antes e levava-o a outra estação nunca vás para casa pelo mesmo caminho que vieste iria primeiro e Winston esperaria meia hora antes de tomar o rumo de volta disse o nome de um lugar onde poderiam se encontrar depois do trabalho dali a quatro dias era uma rua de bairro pobre onde havia uma feira geralmente cheia de gente ruidosa ela fingiria procurar algo nas barracas como se quisesse comprar atacadores de sapato ou linha de cozer se achasse não haver perigo açoaria o nariz quando ele se aproximasse senão deveria passar sem reconhecê-la com sorte porém não haveria risco em conversar em um quarto de hora no meio da multidão combinando outro encontro agora eu preciso ir devo voltar às 19h30 tenho que trabalhar duas horas para a liga juvenil antissexo distribuindo volantes ou algo parecido não é horroroso? queres me dar uma escovadela por favor? tenho alguma folha ou raminho no cabelo? tem certeza? então adeus meu amor adeus atirou-se nos braços dele beijou-o quase com violência e dali a um momento abriu caminho entre as árvores desaparecendo no bosque com barulho mínimo Winston continuava sem saber-lhe o nome nem o endereço não fazia diferença porém pois era inconcebível que pudessem se encontrar num recinto fechado ou trocar qualquer comunicação escrita aconteceu porém que nunca voltaram à clareira do bosque durante o mês de maio só houve outra ocasião em que conseguiram ficar a sós algum tempo foi noutro esconderijo conhecido de Júlia o campanário de uma igreja arruinada local quase deserto onde uma bomba atômica caíra 30 anos antes era bom lugar para se esconder mas o perigo era chegar até lá o resto do tempo só podiam se encontrar nas ruas cada vez num lugar diferente e nunca durante mais de meia hora na rua em geral era possível conversar de certo modo vagueando pelas calçadas cheias de gente sem ser lado a lado e nunca se entreolhando tinham palestras curiosas intermitentes que sumiam e reapareciam como os fachos de um farol subitamente silenciadas pela aproximação de um uniforme do partido ou a proximidade de uma teletela e reiniciadas minutos mais tarde no meio de uma frase ou então cortadas hexabruto quando se separavam num ponto combinado e continuadas quase sem introdução no dia seguinte Júlia parecia bastante acostumada a esta espécie de conversa a que chamava falar a prestações tinha também uma surpreendente habilidade de falar sem mexer os lábios apenas uma vez em quase um mês de encontros noturnos conseguiram trocar um beijo iam passando em silêncio por uma rua lateral Júlia nunca fala quando estavam longe das artérias principais quando se ouviu um ribombo ensurdecedor a terra tremeu e o ar se escureceu Winston achou-se caído de lado com escoriações e muito medo uma bomba foguete devia ter caído bem perto de repente viu o rosto de Júlia a alguns centímetros do seu branca de morte branca como giz até os lábios tinham perdido a cor estava morta apertou-a contra o peito e sentiu que estava beijando um rosto vivo e palpitante aquela brancura toda era de um pó que caíra em cima dos dois a face de ambos fora coberta de forte camada de caliça havia noites em que chegados ao ponto de encontro tinham de passar um pelo outro sem dar sinal de vida por causa de alguma patrulha à vista ou de um helicóptero pairando por perto mesmo que fosse menos perigoso seria difícil encontrar tempo para se encontrar a semana de trabalho de Winston era de 60 horas e a de Júlia ainda mais longa e os dias de folga variavam conforme a pressão do serviço nem sempre coincidindo e Júlia raro tinha uma noite inteiramente livre perdia um tempo fabuloso assistindo conferências e demonstrações distribuindo literatura da liga juvenil antissexo preparando faixas para a semana do ódio cobrando contribuições da campanha de poupança e atividades similares valia a pena dizia ela era camuflagem respeitando as leis menores podia infringir as maiores chegou mesmo a induzir Winston a hipotecar mais uma noite oferecendo-se para trabalhar numa fábrica de munições nas horas vagas o que faziam voluntariamente todos os zelosos militantes assim uma noite por semana Winston passava quatro horas de paralisante chatice atarrachando e montando pedacinhos de metal provavelmente partes de fusíveis de bomba numa oficina mal iluminada e ventilada onde o bater dos martelos se misturava penosamente com a música das teletelas quando se encontraram na torre da igreja foram preenchidos os claros da sua conversação fragmentada era uma tarde sufocante no quartinho em cima do compartimento dos sinos o ar era quente e estagnado e havia um cheiro horrível de iguano de pombo passaram horas conversando sentados no soalho empoeirado coberto de detritos de vez em quando um deles se levantava para espiar pelas seteiras verificar que não vinha ninguém Júlia tinha 26 anos de idade morava numa hospedaria com outras 30 moças sempre o mau cheiro das mulheres como eu odeio as mulheres e trabalhava como ele imaginara nas máquinas novelizadoras do departamento de ficção apreciava o trabalho que consistia principalmente em fazer funcionar e manter em bom estado um poderoso e complicado motor elétrico era inesperta porém gostava de usar as mãos e sentia-se à vontade com a maquinaria sabia descrever todo o processo de composição de um romance desde a diretriz geral traçada pelo comitê de planejamento até os retoques finais pelo esquadrão de reescritores ela porém não se interessava pelo produto acabado não tinha gosto pela leitura foi o que disse para ela os livros não passavam de artigos que tinham que ser produzidos como botinas ou compotas não se recordava de coisa alguma antes de 1960 e a única pessoa que conhecera e falava frequentemente dos dias anteriores à revolução era um avô que desaparecera quando Julia tinha oito anos na escola capitaneara o time de hóquei e dois anos consecutivos ganhara o troféu de ginástica fora chefe de tropa dos espiões e secretária distrital da liga da juventude antes de entrar para a liga juvenil antissexo sempre se demonstrar a excelente cidadã até fora sinal infalível de boa reputação escolhida para trabalhar na pornosec a subsessão do departamento de ficção que produzia pornografia barata para distribuição entre os proles os que lá trabalhavam lhe davam o apelido de casa da lama observou ela ali permanecer há um ano ajudando a produzir livretos em envoltório fechados com títulos tais como contos da chibata ou uma noite num internato de moças comprados furtivamente por jovens proles que tinham a impressão de adquirir algo ilegal como são esses livros? humm droga horrorosa chatíssimos só tem seis enredos que são misturados e adaptados naturalmente eu só estava nos caleidoscópios nunca estive no esquadrão de reescritores não sou literata meu caro nem sirvo pra isso Winston soube estarrecido que todos os trabalhadores da pornosec eram moças à exceção do chefe a teoria era de que os homens cujos instintos sexuais são menos controláveis que os das mulheres corriam maior risco de ser contaminados pela imundice que lhes passava pelas mãos nem gostam de mulheres casadas as pequenas são consideradas sempre tão puras eu pelo menos não sou tivera o seu primeiro caso amoroso aos 16 anos com um militante de 60 que depois se suicidara para fugir à prisão e fez muito bem porque senão haveriam de descobrir meu nome quando ele confessasse depois daquele houvera muitos outros aos seus olhos a vida era muito simples queria divertir-se eles isto é o partido não queria deixá-la por isso infringia a lei da melhor maneira possível parecia achar igualmente natural que eles quisessem proibir os prazeres e que os cidadãos buscassem fugir à prisão odiava o partido e confessava-o em outras tantas palavras cruas mas não o criticava em geral exceto no que tangia a sua vida particular não lhe interessava a doutrina partidária ele observou que Júlia nunca usava palavras em novilingua nem mesmo as que haviam passado a linguagem corrente nem nunca ouvira falar da fraternidade recusando-se mesmo a acreditar na sua existência considerava estúpida qualquer revolta organizada contra o partido fadada ao insucesso dizia o inteligente era desrespeitar a lei e continuar vivendo Winston indagou de si mesmo vagamente quantos outros como Júlia devia haver na nova geração jovens crescidos no mundo da revolução não sabendo nada mais achando o partido algo inalterável como o céu e não se rebelando contra a sua autoridade mas simplesmente fugindo a ela como um coelho evita um cão não discutiram a possibilidade de casamento era demasiado longínqua para merecer consideração nenhum comitê imaginável sancionaria tais núpcias mesmo que Winston pudesse se livrar de Caterine nem como sonho de olhos abertos oferecia esperança que tal que tal era tua mulher era conheces a palavra em nova língua bem pensante isso é naturalmente ortodoxa incapaz de um mau pensamento não não conheço a palavra mas conheço o tipo ah isso eu conheço ele pôs-se a contar-lhe a história de sua vida conjugal mas o curioso é que ela já parecia conhecer as partes essenciais descreveu a Winston quase como se o tivesse visto ou sentido o enrijamento do corpo de Caterine assim que ele a tocava a maneira com que parecia ainda repelí-lo com toda a força mesmo quando nele se enroscava com braços e pernas com Julia ele não achava difícil falar de tais coisas afinal Caterine deixara de ser uma lembrança dolorosa para ser apenas desagradável eu aguentaria se não fosse uma coisa falou-lhe da frígida cerimoniazinha a que Caterine o forçava uma vez por semana ela o detestava mas nada conseguiria fazê-la mudar de ideia costumava chamar o ato de és capaz de imaginar? nosso dever para com o partido como sabes também estive na escola querido aulas de sexo uma vez por mês para as maiores de 16 e no movimento juvenil esfregam na cara da gente anos a fio sei que dá resultado em muitas mas nunca se pode saber há tantas hipócritas ela pôs-se a discorrer sobre o assunto com Julia tudo girava em torno de sua própria sexualidade assim que este assunto vinha à balha de algum modo mostrava-se muito informada ao contrário de Winston percebera o sentido íntimo do puritanismo sexual do partido não era apenas pelo fato do instinto sexual criar um mundo próprio fora do controle do partido e que portanto devia ser destruído se possível o mais importante era a privação sexual que provocava a histeria desejável porque podia ser transformada em febre guerreira e adoração dos chefes ou como explicava Julia quando amas gastas energia depois ficas contente satisfeito e não te importas com coisa alguma eles não gostam que te sintas assim querem que estoures de energia o tempo todo todo esse negócio de marchar pra cima e pra baixo dar vivas gritar bandeirolas é sexo que azedou se estás contente contigo mesmo porque havias de admirar o grande irmão os planos trienais os dois minutos de ódio e todo o resto daquela maldita burrice era bem verdade pensou ele havia uma ligação direta e íntima entre a castidade e a ortodoxia política como poderiam ser mantidos no tom o medo o ódio e a incredulidade lunática que o partido necessitava nos seus membros a não ser pelo engarrafamento de um poderoso instinto usado como força motriz o impulso sexual era perigoso ao partido e o partido o transformava em vantagem a seu favor a truque semelhante tinham submetido o instinto da paternidade como não era possível abolir a família ao contrário os pais eram incitados a gostar dos filhos quase à moda antiga as crianças eram sistematicamente atiradas contra os pais e ensinadas a espioná-los e a denunciar os seus desvios dessa forma a família se tornara uma extensão da polícia do pensamento era um meio pelo qual todo mundo podia ser cercado noite ou dia por delatores que o conheciam intimamente de sopetão o pensamento de Winston voltou a Caterine sem dúvida ela o denunciaria à polícia do pensamento se não fosse tão estúpida para perceber a heresia dos pensamentos mas o que na verdade a recordou foi o calor sufocante da tarde que lhe cobria a testa de bagas de suor começou a contar a Júlia algo que acontecera numa tarde muito quente 11 anos atrás havia apenas três ou quatro meses que haviam casado tinham se perdido num passeio comunal em Kent haviam se afastado dos outros apenas uns minutos mas tomado um caminho errado e por fim se achado na beira de uma velha mina de calcário era uma queda vertical de 10 ou 20 metros com grandes rochas ao fundo não havia ninguém a quem perguntar a direção certa assim que descobriram estar perdidos Caterine começou a ficar nervosa afastar-se do bando barulhento por uns minutos que fosse dava-lhe a impressão de estar agindo mal queria correr de volta pelo caminho e procurar na outra direção mas nesse momento Winston notou uns tufos de prímulas crescendo nas gretas do penedo um tufo era de duas cores maravilha e tijolo aparentemente crescendo na mesma raiz nunca vira nada parecido e chamou Caterine olha Caterine olha aquelas flores aquele maço perto do fundo vês que cores diferentes ela já virara para regressar mas veio espiar inquieta chegou até a inclinar-se sobre o rochedo para ver onde ele apontava Winston estava parado um pouco para trás e segurou-a pela cintura para firmá-la naquele momento ocorreu-lhe que estavam completamente sós não havia por ali nenhuma criatura humana não se movia uma folha não havia um pássaro acordado num lugar daqueles era muito pequeno o perigo de haver um microfone escondido e se microfone houvesse só poderia captar sons era a hora mais quente mais sonolenta da tarde o sol fustigava-os e a testa dele estava banhada de suor uma ideia e ele veio por que não lhe era muito moça pensou não aceitava como lei da natureza o partido era melhor era melhor considerar-se cadáver estamos mortos não estamos mortos ainda fisicamente não seis meses um ano cinco anos concebivelmente tenho medo da morte és jovem de modo que presumo que tens mais medo do que eu naturalmente procuraremos evitá-la mas isso não faz muita diferença enquanto os humanos permanecerem humanos a vida e a morte são a mesma coisa besteira com quem preferes dormir comigo ou com um esqueleto não gostas de estar vivo não aprecias a sensação de dizer este sou eu esta é minha mão esta é minha perna eu sou real sou sólido sou vivo não gostas disso? ela voltou-se e apertou os seios contra o corpo dele Winston pôde sentir os peitos maduros e firmes sob o macacão o corpo dela parecia transmitir ao seu um pouco de juventude e vigor gosto sim então para de falar de morte que agora houve temos de combinar novo encontro já podemos voltar a clareira do bosque demos-lhes uma boa folga mas desta vez deve-se ir por um caminho diferente já pensei em tudo pegas o trem mas olha já te desenho um mapa e com seus modos práticos ela marcou um retângulo de pó e tirando um pau do ninho de um pombo pôs-se a arriscar uma planta no chão 1984 capítulo 12 Winston olhou em torno do quartinho mal ajambrado sobre a loja do Sr. Chargenton ao lado da janela a cama enorme fora feita com cobertores esfarrapados e um travesseiro sem fronha o relógio antigo de mostrador de 12 horas tiquetaqueava na lareira no canto sobre a mesa de abrir o peso de papéis que ele comprara na última visita cintilava suavemente na semi-obscuridade na guarda do fogão havia um veterano fogareiro a óleo uma caçarola e duas xícaras fornecidos pelo Sr. Chargenton Winston acendeu o fogo e pôs a panela d'água a ferver trouxeram um envelope cheio de café vitória e umas pastilhas de sacarina os ponteiros do relógio marcavam sete e vinte na verdade eram dezenove e vinte ela devia chegar às dezenove e trinta loucura loucura dizia-lhe o coração loucura consciente gratuita suicida de todos os crimes que um membro do partido podia cometer este era o mais difícil de ocultar a ideia a princípio lhe vierá a cabeça sob a forma de uma visão do peso de vidro espelhado pela superfície da mesa de dobrar como previra o antiquário acedera em alugar o quarto evidentemente vinham a calhar uns dólares extra nem pareceu chocado ou desrespeitoso quando ficou claro que o Winston queria o quarto com a finalidade de receber uma mulher ao invés seu olhar perdeu-se na meia distância e ele falou de generalidades com um ar tão delicado que parecia ter se tornado parcialmente invisível a possibilidade da solidão disse ele é muito valiosa todo mundo quer um lugar onde possa ficar só e quando tem um lugar assim é cortesia comum se calarem os que dele souberem e apesar de parecer fanado e fora da vida acrescentou até que a casa tinha duas entradas sendo uma pelo quintal que abria sobre o beco debaixo da janela alguém cantava Winston espiou para fora protegido pela cortina de musselina o sol de junho ainda boiava alto nos céus e no pátio ensolarado uma mulher monstruosa sólida como uma pilastra normanda conforme dando os antebraços avermelhados e um avental de aneagem na cintura caminhava entre uma tina de lavar e um varal estendendo uma porção de panos quadrados em que Winston reconheceu fraldas sempre que não tinha a boca cheia de prendedores cantava com poderosa voz de contralto foi apenas uma fantasia desesperada que passou como um dia de abril mas um olhar uma palavra e os sonhos provocados roubaram o meu coração gentil havia semanas que a canção estava em voga em Londres era uma das músicas sem conta publicadas para os proles por uma subsessão do departamento de música as letras eram compostas sem intervenção humana num instrumento chamado versificador mas a mulher cantava com tamanho sentimento que transformava aquela horrível pieguice num som quase agradável Winston podia ouvir a mulher cantando e o ranger dos sapatos no lagedo gritos de criança nas ruas e às vezes na distância o regogo esmanhecido do tráfego e no entanto o quarto parecia curiosamente mudo por causa da ausência da teletela loucura 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 tornou a pensar era inconcebível que pudessem frequentar aquele lugar por mais de algumas semanas sem serem descobertos mas a tentação de ter um esconderijo que fosse verdadeiramente deles dentro de casa à mão fora demasiada durante algum tempo após a visita ao campanário da igreja não tinham podido se encontrar as horas de trabalho tinham sido drasticamente aumentadas à espera da semana do ódio ainda faltava mais de um mês porém os preparativos vastos complexos exigiam trabalho extra de todo mundo afinal ambos haviam conseguido a mesma tarde livre tinham combinado ir à clareira do bosque como sempre Winston mal olhou para Julia quando se cruzaram no meio da multidão mas pela breve olhada que lhe lançou pareceu-lhe que estava mais pálida do que de costume por um momento ele se sentiu furioso naquele mês volvido desde que a conhecera intimamente modificara-se a natureza do seu desejo no começo pouca sensualidade houvera nele o primeiro contato amoroso fora simplesmente um ato de volição mas depois da segunda vez as coisas haviam mudado de figura o aroma dos cabelos o gosto da boca a maciez da pele pareciam a vê-lo penetrado ou envolvê-lo elas se tornaram uma necessidade física algo que não apenas queria como sentia ter direito a gozar quando Julia anunciou que não poderia ir teve a impressão de estar sendo lesado mas naquele momento a multidão os apertou e acidentalmente as mãos se encontraram ela apertou-lhe ligeiramente as pontas dos dedos num gesto que parecia pedir não desejo mas afeto Winston raciocinou que quando se vive com uma mulher esse tipo de desapontamento deve ser uma coisa normal que acontece mais de uma vez de repente dominou uma profunda ternura como nunca sentira antes desejou que fossem um casal com dez anos de existência em comum desejou passear com ela pelas ruas como estavam fazendo naquele instante mas abertamente sem medo falando de frivolidades e comprando pequenas bobagens para o lar desejou acima de tudo que tivessem um lugar onde ficar a sós sem sentir a obrigação de fazer o amor cada vez que se encontravam não foi exatamente naquele instante mas no dia seguinte que lhe ocorreu alugar o quarto do antiquário quando sugeriu o plano a Júlia ela concordou com inesperada presteza ambos sabiam ser loucura era como se dessem de propósito um passo para o túmulo sentado na beira da cama Winston tornou a pensar nos porões do ministério do amor era curioso que aquele horror predestinado se acendesse e apagasse na sua consciência lá estava ele fixado no tempo futuro precedendo a morte com a mesma certeza que 99 precede 100 não era possível evitá-lo mas talvez fosse possível adiá-lo e no entanto ao invés disso de vez em quando ele encurtava a vida por um ato consciente voluntário naquele momento ouviu-se um passo rápido nas escadas Júlia irrompeu no quarto trazia um saco de ferramentas de lona marrom crua com que às vezes a vira entrando e saindo do ministério tentou colhê-la nos braços mas Júlia desvencilhou-se um tanto apressada em parte por estar ainda com a bolsa na mão meio segundo olha o que eu trouxe você trouxe café vitória e deixa pra lá olha ajoelhou-se abriu a bolsa e tirou algumas chaves inglesas e de fenda que enchiam a parte superior por baixo havia vários pacotes de papel o primeiro embrulho que entregou a Winston lhe pareceu ao tato ter uma consistência estranha e no entanto vagamente familiar estava cheio de uma substância pesada pulvuru lenta que sedia onde se apertasse o papel é açúcar? açúcar de verdade nada de sacarina e aqui tem pão um pão branco decente não aquela bro em soça e uma latinha de geleia uma lata de leite olha desse aqui eu me orgulho tive que enrolar numa estopa porque mas não era preciso explicar porque eu enrolara o aroma já enchia o quarto um aroma rico e convidativo que lhe parecia uma emanação da meninice mas que de vez em quando ainda sentia propagando-se por um corredor antes de uma porta bater ou espalhando-se misteriosamente numa rua cheia de gente um cheiro olfateado uns segundos e depois perdido de novo é café café de verdade café do partido interno um quilo inteiro aqui como conseguiste arranjar tudo isso? é tudo pro partido interno não há nada que aqueles suínos não tenham nada mas naturalmente os garçons e os empregados afanam as coisas e olha trouxe também um pacotinho de chá Winston acocorara-se ao pé de Júlia rasgou um bico do pacote chá mesmo não são folhas de amora tem rodado muito chá por aí capturaram a Índia sei lá mas escuta querido eu quero que você me dê as costas um minutinho vai pro outro lado da cama não vai pra janela e não olha enquanto eu não te disser Winston ficou olhando distraído através da cortina de musselina lá no pátio a mulher dos braços avermelhados continuava marchando da tina para o varal e vice-versa tirou dois prendedores de roupa da boca e cantou com profundo sentimento dizem que o tempo tudo cura dizem que sempre se pode esquecer mas os sorrisos e lágrimas anos a fio ainda fazem o meu coração sofrer sabia de cor a estúpida canção a voz subia boiando no doce ar estival muito afinada carregada de uma espécie de feliz melancolia tinha-se a impressão de que ficaria perfeitamente contente se a noite de junho fosse infindável e inesgotável o monte de roupa suja para ali ficar mil anos pendurando fraldas no varal e cantarolando bobagens e Winston achou curioso o fato de nunca ter ouvido um membro do partido cantar a sós espontaneamente isso teria parecido ligeiramente inortodoxo uma excentricidade perigosa como falar sozinho talvez fosse apenas quando as pessoas estão próximas da fome que sentem o desejo de cantar já pode virar ele voltou-se e por um segundo quase não pôde reconhecê-la francamente esperara vê-la nua mas Julia não estava nua operara uma transformação muito mais surpreendente pintara o rosto devia ter ido a uma loja do bairro proletário e comprado um jogo completo de cosmética passara batom forte nos lábios rouge nas faces pó de arroz no nariz até havia em torno dos olhos um toque de tinta que os realçava a maquiagem não fora bem feita mas nesse particular Winston não tinha grandes exigências não havia nunca visto ou imaginado uma mulher do partido usando cosméticos era espantosa a melhora do seu aspecto com os retoques de cor aqui e ali Julia não só apenas se fizera muito mais bonita como sobretudo mais feminina o cabelo curto e o macacão masculinizante apenas davam destaque a esse efeito quando a tomou nos braços uma onda de violeta sintética lhe invadiu as narinas lembrou-lhe a semi-escuridão de uma cozinha no subsolo e a boca cavernosa de uma mulher era o mesmo cheiro mas não importava e perfume também? sim querido perfume também e sabe o que eu vou trazer da próxima vez? vou arranjar um vestido de verdade vestido de mulher não sei ainda onde eu vou usar em vez dessas calças horrorosas eu vou usar uma meia de seda e sapato de salto alto nesse quarto eu vou ser mulher não uma militante do partido jogaram a roupa para o lado e se aboletaram na vasta cama de mogno era a primeira vez que ele se despia de todo em presença dela até então tivera muita vergonha do corpo pálido e magro das varizes saltadas na barriga da perna e a mancha acima do tornozelo não havia lençóis porém o cobertor sobre o qual se haviam deitado era puído e liso o tamanho e a elasticidade da cama os encheram de espanto com certeza está cheia de percevejos mas o que importa? não se viam mais camas de casal exceto na casa dos proles Winston algumas vezes dormira numa na infância Julia jamais tanto quanto podia se lembrar dali a pouco adormeceram quando Winston acordou os ponteiros do relógio indicavam quase nove não se mexeu porque Julia estava dormindo com a cabeça apoiada na curva do braço dele a maior parte da maquiagem se transferira para a cara dele e o travesseiro porém uma mancha de rouge ainda realçava a beleza das maçãs do rosto de Julia um raio amarelo do sol poente atravessava oblíquo os pés da cama e iluminava a lareira onde fervia ruidosamente a água da caçarola no pátio a mulher se calara porém débeis gritos de criança ainda flutuavam no ar vindos da rua Winston ficou a meditar vagamente se no passado abolido fora normal dormirem numa cama assim na fresca da noite de verão um homem e uma mulher sem roupa fazendo o amor quando quisessem falando do que bem entendessem sem sentir nenhuma obrigação de levantar simplesmente largados no leito ouvindo os ruídos pacíficos lá de fora não era possível que tivesse havido uma era em que tais coisas fossem comuns Julia acordou esfregou os olhos ergueu-se num cotovelo para olhar o fogareiro metade da água evaporou daqui a pouco eu faço um café ainda temos uma hora a que horas cortam a luz do teu prédio às 23 e 30 na minha hospedaria às 23 mas precisa chegar mais cedo porque ei sai bicho sujo ela de repente enredou-se na cama apanhou um sapato do chão e atirou-o com força a um canto com um gesto vigoroso juvenil como ele a vira fazer jogando o dicionário em Goldstein aquela manhã durante os dois minutos de ódio que foi? um rato mostrou o focinho ali naquele buraco de rodapé tá vendo o buraco? ratos? nesse quarto? andam por toda parte vivem até na cozinha da pensão alguns bairros de Londres pululam de ratos sabia que eles atacam criancinha? pois é atacam em algumas dessas ruas uma mulher não tem coragem de deixar um filho sozinho dois minutos são os grandões pardos os piores e o mais horrível é que os brutos chega! querido você tá pálido o que aconteceu? tem nojo de rato? de todos os horrores do mundo um rato ela apertou-se contra ele e enrolou as pernas e os braços nele como se para tranquilizá-lo com o calor do seu corpo ele não reabriu os olhos imediatamente por alguns momentos tivera a sensação de voltar a um pesadelo que se repetia ciclicamente na sua vida era sempre a mesma coisa estava parado diante de uma muralha de trevas e do outro lado da muralha havia algo insuportável algo demasiado horrível para se fazer face no sonho a sua sensação mais profunda era sempre de auto-engano porque de fato não sabia o que havia atrás da muralha de treva com um esforço fatal como se arrancasse um pedaço do próprio cérebro poderia ter trazido o mistério à luz mas sempre acordava sem descobrir o que era de certo modo porém ligava-se com o que dizia Júlia quando a interrompera desculpa não é nada não te preocupes querido eu não vou deixar esses bichos entrarem aqui vou calafetar o buraco com a ninhagem antes de sairmos e da próxima vez eu trago um reboco e tapo o orifício direitinho já fora meio esquecido o instante negro de pânico sentindo-se ligeiramente envergonhado de si mesmo ele sentou-se encostado na guarda da cama Júlia saltou vestiu o macacão e fez café o cheiro que se elevou da caçarola era tão poderoso e inebriante que eles fecharam a janela não fosse alguém senti-lo e começar a especular ainda melhor que o sabor do café era a textura sedosa que lhe dava o açúcar de que Winston quase se esquecera após tantos anos de sacarina com a mão no bolso e segurando uma fatia de pão com geleia na outra Júlia passeou pelo quarto dando olhadas indiferentes à estante de livros indicando a melhor maneira de consertar a mesa dobradiça atirando-se na velha poltrona estofada para ver se era confortável e examinando o absurdo relógio de 12 horas com uma espécie de chacota tolerante levou para a cama o peso de papéis para examiná-lo à luz melhor ele tomou o fascinado como sempre pelo aspecto macio de água de chuva do vidro secular o que é isso? não creio que seja nada quer dizer não creio que tenha servido para nada é por isso que eu gosto dele é um pedacinho de história que se esqueceram de alterar é uma mensagem de 100 anos atrás se ao menos a gente soubesse lê-la e aquela gravura ali? tem 100 anos também? mais talvez 200 não se sabe hoje é impossível descobrir a idade de qualquer coisa ela foi espiá-la foi aqui que o bruto meteu o focinho que lugar é esse? eu já vi essa casa é uma igreja foi uma igreja chamava-se São Clemente dos Dinamarqueses o fragmento de cantiga que o senhor Charrington lhe ensinara voltou-lhe a memória e ele acrescentou quase com saudade laranjas e limões dizem os sinos de São Martinho laranjas e limões dizem os sinos de São Clemente para sua imensa surpresa Júlia continuou me deves três vinténs dizem os sinos de São Martinho quando me pagarás dizem os sinos de Old Ballet não me lembro como continua só sei que acaba assim aí vem uma luz para te levar para a cama aí vem um machado para cortar a sua cabeça parecia um santo e senha mas devia haver outro verso depois de os sinos de Old Ballet talvez conseguisse arrancá-lo da lembrança do senhor Charrington se o espiaçasse bem quem te ensinou isso? meu avô costumava cantar essa cantiga quando eu era menina foi vaporizado quando eu tinha oito anos ou pelo menos desapareceu o que será limão? eu já vi laranja é uma espécie de fruta redonda amarela com casca grossa eu me lembro do limão era bem comum até 1950 e pouco era tão azedo que só de cheirar a gente ficava com a boca amarga aposto que esse quadro tem bicho por trás um dia desse eu arranco daí e dou uma boa limpada acho que já é hora de irmos embora preciso tirar essa tinta da cara ai que chatura depois eu tiro o batom do seu rosto Winston só levantou dali a uns minutos o quarto escurecia voltou-se para a luz e ficou examinando o peso de papéis o que lhe oferecia inexaustível interesse não era o fragmento de coral porém o interior do vidro em si tinha tremenda profundidade e no entanto era quase transparente como o ar como se a superfície do vidro fosse a abóbora da celeste contendo um pequeno mundo completo com a sua atmosfera Winston tinha a impressão de poder penetrá-lo e de fato estava nele junto com a cama de mogno e a mesa dobradiça o relógio a gravura em aço e o próprio peso de papéis o peso de vidro era o quarto em que estava e o coral era a vida de Julia e a dele fixadas para a eternidade no coração do cristal 1984 capítulo 13 Sim me desaparecer um dia faltou ao trabalho alguns levianos comentaram a sua ausência no dia seguinte ninguém mais falou dele no terceiro dia Winston foi ao vestíbulo do departamento de registro examinar o indicador geral um dos avisos era uma lista impressa de membros do comitê de xadrez do qual Sim me fizera parte tinha quase exatamente o mesmo aspecto que antes nada fora arriscado mas faltava um nome bastava Sim me deixara de existir nunca existira no labirinto ministerial as salas sem janelas com ar-condicionado tinham temperatura normal mas lá fora as calçadas assavam os pés da gente e era um horror o mau cheiro dos subterrâneos na hora de maior tráfego iam a pleno vapor os preparativos para a semana do ódio e o pessoal de todos os ministérios trabalhava em extraordinário passeatas comícios paradas militares conferências exposições de bonecos de cera sessões cinematográficas programas de teletela era preciso organizar tudo era preciso montar palanques fazer efígios inventar lemas escrever canções circular boatos falsificar fotos os colegas de Julia no departamento de ficção haviam suspendido a produção de novelas e estavam redigindo uma série de panfletos de atrocidades Winston além do seu serviço regular passava longas horas todos os dias examinando exemplares atrasados do Times alterando e embelezando tópicos que seriam citados nos discursos tarde da noite quando bandos de proles desordeiros vagabundiavam pelas ruas a cidade tinha um ar curiosamente febril as bomba-foguetes caíam com maior frequência e às vezes havia na distância enormes explosões que ninguém sabia explicar e a respeito das quais corriam cabeludos boatos a nova toada que seria prefixo musical da semana do ódio canção do ódio era o seu título já fora composta e era tocada incessantemente nas teletelas tinha um ritmo selvagem de latido que não podia exatamente ser chamado de música e parecia o rufar de um tambor entoada por centenas de vozes ao som de passos em marcha era aterrorizante os proles a haviam adotado e nas ruas à noite competia com a sempre popular foi apenas uma fantasia desesperada os filhos dos parsons a tocavam a qualquer hora da noite ou do dia com um pente e um pedaço de papel higiênico as noites de Winston estavam mais ocupadas do que nunca bandos de voluntários organizados por parsons preparavam a rua para a semana cozendo bandeiras e faixas pintando cartazes fixando paus de bandeira nos telhados e arriscando o pescoço para esticar fios através da rua para suster as faixas parsons gabava-se de que só a mansão Vitória exibiria 400 metros de fita agaloada sentia-se no seu elemento e andava alegre que só um periquito o calor e o trabalho manual lhe haviam dado pretexto para usar shorts e camisa aberta andava por toda parte empurrando puxando cerrando martelando improvisando alegrando todo mundo insetando os camaradas com exortações e soltando de cada dobra do corpo uma nuvem inesgotável de cheiro acre de suor de repente aparecera por toda Londres um novo cartaz não tinha legenda e representava simplesmente a monstruosa figura de um soldado eurasiano de 3 ou 4 metros de altura avançando com enormes botas e uma cara mongólica sem expressão apontando uma metralhadora portátil apoiada no quadril de onde quer que se olhasse o cartaz o cano da metralhadora ampliado pela perspectiva parecia apontar para a gente o cartaz enchera todos os espaços livres tornando-se mais numeroso do que os retratos do grande irmão os proles normalmente apáticos em relação à guerra estavam sempre incitados a um dos cíclicos frenesis de patriotismo como se para se harmonizar com a atitude geral as bombas foguete matavam mais gente do que de costume uma caiu em stepney num cinema cheio sepultando várias centenas de vítimas nas ruínas toda a população da vizinhança saiu à rua para um longuíssimo cortejo fúnebre que durou horas e foi na verdade um comício de indignação outra bomba caiu sobre um terreno baldio usado como parque infantil e fez picadinho de várias dezenas de crianças houve outras demonstrações de raiva Goldstein foi queimado em efígie centenas de cartazes do soldado eurasiano foram rasgados e jogados na fogueira e uma porção de lojas foram pilhadas na confusão correu então um boato de que os espiões estavam dirigindo as bombas foguetes por meio de ondas de rádio e um velho casal suspeito de ser de origem estrangeira teve a casa incendiada e morreu sufocado no quarto em cima da loja do senhor Tarrington quando conseguiam ir lá Julia e Winston ficavam deitados lado a lado na cama debaixo da janela nus por causa do calor o rato não voltara mais porém os percevejos se haviam multiplicado nefandamente não parecia lhes importar sujou limpo o quarto era o paraíso assim que chegavam polvilhavam tudo com pimenta comprada no mercado negro tiravam a roupa e faziam o amor com o corpo suado adormeciam e despertavam para verificar que os percevejos haviam reagido e que se agrupavam para o contra-ataque durante o mês de junho encontraram-se quatro cinco seis sete vezes Winston abandonara o hábito de beber gin a toda hora parecia não precisar mais dele engordara a variz ulcerada sarara deixando apenas uma nódua parda na pele acima do tornozelo não sofria mais de acessos de tosse na madrugada o processo da vida cessara de ser intolerável e não sentia mais ímpetos de fazer caretas para a teletela nem de gritar nomes feios agora que possuíam um esconderijo seguro quase um lar já não lhes parecia tão mal encontrar-se frequentemente e apenas por algumas horas o que importava era a existência do quarto sobre a loja do antiquário saber que estava lá enviolado era quase o mesmo que estar nele o quarto era um mundo uma redoma do passado onde sobreviviam animais extintos o antiquário pensava Winston era outro animal extinto geralmente se detinha uns minutos para conversar com ele antes de subir o velho parecia sair raramente ou nunca e tampouco parecia ter fregueses levava a uma existência fantasmal entre a lojinha escura e uma cozinha ainda menor onde preparava as refeições e que continha entre outras coisas um gramofone incrivelmente antigo com uma enorme trompa parecia contente de poder conversar perambulando no meio do seu estoque de frivoleiras com o nariz comprido os óculos espessos e os ombros arcados metidos num paletó de veludo tinha sempre um ar vago mais de colecionador do que de mercador com desbotado entusiasmo acariciava uma velharia insignificante uma tampa de porcelana para a garrafa um pedaço pintado de caixa de rapé um medalhão de peixes beck contendo um anel de cabelo de alguma criança morta sem nunca pedir ao Winston que comprasse nada mas apenas que admirasse conversar com ele era como ouvir uma caixa de música já gasta tirada dos cantos da memória outros fragmentos de cansonetas esquecidas havia uma que falava de 24 gralhas outra a respeito de uma vaca de chifre partido e ainda outra sobre a morte do pobre pinta roxo pensei que o senhor poderia se interessar mas nunca podia lembrar de mais do que alguns versos de cada canção Winston e Julia sabiam de modo que nunca baniam do espírito que não podia durar muito o que estava acontecendo havia ocasiões em que a morte vindoura parecia tão palpável quanto a cama que ocupavam e então se agarravam com uma espécie de desesperada sensualidade como uma alma danada se agarra ao último bocado de prazer quando faltam apenas 5 minutos para soar a hora mas havia também ocasiões em que tinham a ilusão não apenas de segurança como de permanência tinham a impressão de que enquanto estivessem naquele quarto nenhum mal lhes poderia advir chegar até lá era difícil e perigoso mas o quarto era um santuário era como se Winston olhasse dentro do peso de papel com sensação de ser possível penetrar aquele mundo de vidro e que uma vez dentro dele o tempo se imobilizaria com frequência se entregavam a sonhos escapistas conscientes a sorte haveria de ajudá-los indefinidamente e continuariam a aventura até o fim da vida natural ou Caterine morreria e com o auxílio de manobras sutis Winston e Julia conseguiriam se casar ou então se suicidariam juntos ou desapareceriam alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse aprenderiam a falar com sotaque proletário arranjariam um emprego numa fábrica e vivenciariam até o fim ou desapareceriam alterando as fisionomias de modo que ninguém os reconhecesse aprenderiam a falar com sotaque proletário arranjariam emprego numa fábrica e viveriam até o fim numa ruela obscura tudo tolice como bem sabiam na verdade não havia fuga não tinham intenção de executar nem um único plano praticável o suicídio viver dia a dia semana a semana esticando um presente que não tinha futuro parecia um instinto irresistível como os nossos pulmões sempre procuram inspirar enquanto existirá às vezes falavam também de se dedicar à rebelião ativa contra o partido sem a menor noção de como dar o primeiro passo mesmo que a fabulosa fraternidade existisse havia o problema de encontrar o caminho dos seus quadros contou a Júlia a estranha intimidade que existia ou parecia existir entre ele e O'Brien e o impulso que às vezes sentia de comparecer simplesmente à presença de O'Brien anunciar-se como inimigo do partido e pedir-lhe auxílio curioso que isso não parecesse a Júlia nada de impossivelmente audacioso estava acostumada a julgar as pessoas pela fisionomia e lhe parecia natural que Winston acreditasse e confiasse em O'Brien por causa de uma simples olhada além do mais parecia-lhe ponto pacífico que todo mundo ou quase odiava secretamente o partido e haveria de quebrar suas leis se acreditasse poder fazê-lo em segurança mas recusava-se a acreditar que existisse ou pudesse existir oposição generalizada organizada as caraminholas a respeito de Goldstein e seu exército clandestino dizia ela não passavam de besteiras que o partido inventara para servir aos seus propósitos e que os militantes fingiam crer vezes sem conta em comícios do partido e demonstrações espontâneas ela gritara a plenos pulmões pedindo a execução de gente cujos nomes nunca ouvira e em cujos supostos crimes não acreditava de modo algum quando se haviam realizado julgamentos públicos ocupara o seu lugar nos destacamentos da liga da juventude que circundavam o tribunal de manhã à noite entoando ritmicamente morte aos traidores durante os dois minutos de ódio e sempre superava os outros nos insultos a Goldstein entretanto tinha ideia muito obscura de quem fosse Goldstein e que doutrinas pregava crescera depois da revolução e era moça demais para se lembrar das batalhas ideológicas de 1950 a 1970 era coisa que não podia imaginar um movimento político independente e depois o partido era invencível sempre existiria e seria sempre o mesmo só era possível rebelar-se contra ele por desobediência secreta ou no máximo por atos isolados de violência como assassinar alguém dinamitar alguma coisa de certo modo era muito mais alerta do que o Winston e muitíssimo menos suscetível à propaganda do partido uma vez quando ele mencionou a guerra contra a Eurásia a propósito de qualquer coisa ela o espantou dizendo com toda a naturalidade que na sua opinião não havia guerra alguma as bombas-foguete que caíam diariamente sobre Londres eram provavelmente disparadas pelo governo da própria Oceania só para amedrontar a turma era uma ideia que jamais ocorrerá ao Winston também provocou uma espécie de inveja nele contando-lhe que durante os dois minutos de ódio tinha grande dificuldade para não estourar em gargalhadas porém só punha em dúvida os ensinamentos do partido quando a interessavam pessoalmente no mais estava disposta a aceitar a mitologia oficial simplesmente porque a diferença entre verdade e mentira não lhe parecia importante acreditava por exemplo e porque o aprendera na escola que o partido inventara o aeroplano quando ele estava na escola recordava o Winston antes de 1960 o partido só afirmava ter inventado o helicóptero 12 anos mais tarde no tempo de Júlia já reclamava o avião dali a uma geração com certeza se apossaria da máquina vapor e quando ele disse que os aviões existiam antes dele nascer e muito antes da revolução o fato pareceu a Júlia totalmente sem interesse afinal o que importava ao inventor dos aeroplanos foi choque maior para ele descobrir por um comentário passageiro que ela não se lembrava de que quatro anos atrás a Oceania estivera em guerra com a Lestásia e em paz com a Eurásia era verdade que considerava a guerra uma farsa mas aparentemente não notara nem a mudança do nome do inimigo nem sei que sempre estivéssemos em guerra com a Eurásia isso amedrontou um pouco a invenção dos aeroplanos sucedera antes de Júlia nascer mas a reviravolta da guerra ocorrera havia apenas quatro anos quando ela já era adulta discutiu com ela durante um quarto de hora talvez no fim conseguiu forçar-lhe a memória a recordar vagamente que outrora o inimigo fora a Lestásia e não a Eurásia todavia isso não lhe parecia significativo o que importa é sempre uma horrível guerra depois da outra e a gente sabe que o noticiário é todo falso mesmo às vezes ele lhe falava do departamento de registro e das impudentes falsificações que lá executava essas coisas não pareciam horrorizá-la não sentia o abismo abrindo-se aos seus pés ao pensar nas mentiras que se transformavam em verdades ele contou-lhe a história de Jones Aronson e Rutherford e do momentoso papelzinho que um dia tivera entre os dedos não a impressionou grandemente na verdade a princípio ela nem compreendeu a situação eles eram seus amigos? não eu nunca os conheci eram membros do partido interno além disso eram muito mais velhos do que eu pertenciam ao passado vinham de antes da revolução eu mal os conhecia de vista então por que que você se preocupa não vivem matando gente o tempo todo? tentou fazê-la compreender foi um caso excepcional não foi apenas um assassinato percebes que o passado a partir de ontem foi abolido? se sobrevive em alguma parte é em alguns objetos sólidos sem palavras ligadas a ele como naquele pedacinho de vidro já não sabemos quase nada sobre a revolução e os anos anteriores à revolução todos os registros foram destruídos ou falsificados todo o livro reescrito todo o quadro repintado toda a estátua a rua o edifício rebatizado toda a data alterada e o processo continua dia após dia minuto após minuto a história parou nada existe exceto um presente sem fim do qual o partido tem sempre razão eu sei naturalmente que o passado é falsificado mas jamais me seria possível prová-lo mesmo sendo o autor da falsificação depois de feito o serviço não sobram provas a única prova está dentro da minha cabeça e eu não sei com certeza se outros seres humanos partilham das minhas recordações apenas naquele caso em minha vida toda possuir prova real concreta depois do acontecimento anos depois e de que adiantou? não adiantou de nada porque eu joguei fora uns minutos depois porém se a mesma coisa acontecesse hoje eu guardaria a prova e... eu não eu estou disposto a correr risco mas por alguma coisa que vale a pena não por causa de um pedacinho de papel o que você ia poder fazer com o recorte se você guardasse? pouca coisa talvez mas era prova poderia ter semeado algumas dúvidas aqui e ali supondo que ousasse mostrá-lo a alguém não creio que possamos alterar coisa alguma nesta vida mas posso imaginar pequenos nódulos de resistência brotando aqui e ali pequenos grupos de gente que se reúne e vão crescendo e deixando algumas notas de modo que a geração seguinte possa continuar a obra eu não estou interessada na próxima geração querida eu estou interessada em nós é você é rebelde da cintura pra baixo ela achou essa frase excepcionalmente jocosa e atirou os braços em torno dele deliciada tampouco tinha Júlia o menor interesse pelas ramificações da doutrina do partido sempre que ele começava a falar dos princípios do Ingsoc duplipensar a mutabilidade do passado e a negação da realidade objetiva e a usar palavras de novilingua ela ficava aborrecida confusa e dizia não ter jamais prestado atenção a essas coisas sabia que era tudo lixo portanto para que se preocupar com ele sabia quando aplaudir e quando vaiar e era toda a ciência de que precisava quando ele persistia em falar de tais assuntos Júlia tinha o hábito desconcertante de adormecer era uma dessas pessoas que podem adormecer a qualquer momento em qualquer posição falando com ela Winston percebeu como era fácil aparentar ortodoxia sem ter a menor noção do que fosse ortodoxia de certo modo o ponto de vista do partido se impunha com mais êxito às pessoas incapazes de compreendê-lo aceitavam as mais flagrantes violações da realidade porque jamais percebiam inteiramente a enormidade do que se lhes exigia e não estavam suficientemente interessadas para observar o que acontecia graças à falta de compreensão permaneciam sãs de juízo apenas engoliam tudo e o que engoliam não lhes fazia mal porque não deixava resíduo do mesmo modo que um grão de milho passa sem ser digerido pelo corpo de uma ave 1984 capítulo 14 por fim acontecer chegar a esperada mensagem pareceu-lhe que a vida toda estivera esperando aquilo caminhava pelo longo corredor do ministério e estava quase no local onde Julia lhe metera o bilhete na mão quando percebeu que o seguia alguém mais encorpado do que ele essa pessoa fosse quem fosse torceu um pouco como um prelúdio a fala Winston parou abruptamente e voltou-se era O'Brien afinal encontravam-se face a face e pareceu-lhe que o seu único impulso era fugir o coração martelava furiosamente não conseguiria falar O'Brien todavia continuaram no mesmo movimento colocando a mão por um momento no braço de Winston de modo que agora caminhavam lado a lado começou a falar com a solene cortesia característica que tanto o diferenciava da maioria dos membros do partido interno tinha esperança de poder lhe falar li outro dia no Times um artigo seu em novilingua tens um interesse erudito na novilingua não é? erudito? não eu sou um mero amador não é o meu forte nunca tive nenhuma interferência na construção do idioma mas o escreves com muita elegância e não é apenas minha opinião recentemente conversei com um amigo teu que é um perito no momento foge minha memória o nome dele o coração o coração de Winston tornou a pular doloridamente era inconcebível que aquelas palavras não fossem referência a Simi porém Simi não estava apenas morto fora abolido era uma impessoa seria mortalmente perigoso fazer-lhe uma referência identificável a observação de O'Brien deveria evidentemente ser tomada como sinal código dividindo uma pequena crime ideia os dois tornavam-se cúmplices tinham continuado pelo corredor mas de repente O'Brien se deteve com a amistosidade curiosa e desarmante que sempre lograva comunicar ao gesto recolocou os óculos no nariz e continuou o que eu queria lhe dizer a propósito do artigo é que notei o uso de duas palavras obsoletas que se tornaram obsoletas muito recentemente já viste a décima edição do dicionário de novilingua não não creio que já tenha sido publicado no departamento de registro ainda usamos a nona creio que a décima edição só será publicada daqui a alguns meses mas foram preparados alguns exemplares especiais de amostra e eu recebi um talvez gostasses de examiná-lo apreciaria imenso Winston percebeu imediatamente aonde levava a conversa algumas novidades são muito engenhosas a redução do número de verbos por exemplo creio que gostarás de ver isso vejamos mando-te um mensageiro te entregar o dicionário o pior é que invariavelmente me esqueço de tudo o melhor talvez seria ir diz buscá-lo no meu apartamento a hora que quiseres espera já te dou o endereço estavam parados diante de uma teletela um tanto distraído O'Brien procurou em dois bolsos e deles tirou um pequeno canhinho de capa de couro e uma lapiseira tinta de ouro logo abaixo da teletela em posição tal que pudesse ser lido por quem estivesse de plantão no outro extremo do fio do aparelho ele rabiscou um endereço arrancou a página e deu ao Winston em geral estou em casa à noite se não estiver minha empregada te entregará o dicionário e afastou-se deixando Winston com o pedaço de papel que desta vez não havia necessidade de esconder não obstante decorou-o cuidadosamente e algumas horas mais tarde jogou-o no buraco da memória com um maço de outros papéis tinham conversado um par de minutos no máximo o episódio só podia ter um significado fora engendrado como meio de dar ao Winston o endereço de O'Brien isso era necessário porque exceto pela pergunta direta não era nunca possível descobrir onde morava uma pessoa não havia guias nem indicadores de espécie alguma se queres me ver podes me encontrar aqui era esse o sentido da mensagem de O'Brien talvez até houvesse um recado oculto no dicionário fosse como fosse uma coisa era certa a conspiração com que sonhava existia e ele alcançara a sua periferia sabia que mais cedo ou mais tarde obedeceria ao chamado de O'Brien talvez amanhã talvez após longa espera não tinha certeza o que estava acontecendo era apenas o desenvolvimento de um processo iniciado muitos anos antes o primeiro passo fora um pensamento secreto involuntário o segundo fora o início do diário passara das ideias às palavras e agora das palavras aos atos o último passo era algo que teria lugar no ministério do amor ele o aceitara o fim estava contido no começo mas era assustador ou mais exatamente era um prenúncio de morte como se estivesse menos vivo até mesmo falando com O'Brien num tirintar de frio se apossara do corpo de Winston quando o significado das palavras calou tivera a sensação de pisar na terra úmida de um túmulo e não era consolo algum saber que o túmulo lá estava à sua espera 1984 capítulo 15 Winston acordara com os olhos rasos d'água Julia rolou sonolenta para ele murmurando algo que poderia ser que foi sonhei e calou-se era complexo demais para traduzi-lo em palavras havia o sonho em si e havia ligado a ele uma lembrança consciente que penetrara no seu espírito alguns segundos depois de acordar deixou-se ficar de costas os olhos fechados ainda embebido da atmosfera do sonho era um vasto sonho luminoso em que toda a sua vida parecia estirar-se diante dele como uma paisagem numa tarde de verão depois da chuva tudo acontecera dentro do peso de papel mas a superfície do vidro era a abóbada celeste e dentro da abóbada estava tudo inundado de luz clara e suave na qual se podia enxergar distâncias intermináveis o sonho também estava incluído com efeito de certo modo consistira nisso por um gesto do braço feito por sua mãe e repetido 30 anos mais tarde pela judia que vira no cinema tentando proteger o filhinho contra as balas antes que os helicópteros fizessem explodir os dois sabes que até este momento eu acreditava ter assassinado minha mãe? por que a assassinaste? não a assassinei não fisicamente no sonho recordara-se da última visão da mãe e alguns minutos após despertar havia voltado à mente um bando de pequenos acontecimentos com ela relacionados era uma lembrança que ele devia ter deliberadamente excluído da consciência durante muitos anos não tinha certeza da data mas não podia ter menos de 10 anos talvez 12 quando sucedera o pai Sumira havia algum tempo quanto tempo antes não podia precisar lembrava-se melhor das circunstâncias agoniadas da época os pânicos periódicos dos ataques aéreos a corrida às estações dos trens subterrâneos as pilhas de escombros por toda parte as proclamações ininteligíveis pregadas nas esquinas os bandos de rapazes todos de camisa da mesma cor as filas enormes diante das padarias o metralhar intermitente na distância e acima de tudo o fato de nunca haver o bastante para comer lembrava-se de todas as tardes passadas com outros meninos remexendo em latas de lixo e montes de refugio catando os talos de folhas de repolho cascas de batatas às vezes até pedaços de códia de pão velho que limpavam cuidadosamente das cinzas e também da espera da passagem de caminhões que faziam determinado itinerário carregando comida para o gado e que saculejando nos trechos de mau calçamento às vezes derrubavam fragmentos de torta de algodão quando o pai desapareceu sua mãe não demonstrou nenhuma surpresa ou mágoa violenta porém uma repentina mudança a acometeu parecia ter perdido a fibra era evidente até para o Winston que ela esperava algo que deveria acontecer fazia todo o necessário cozinhava lavava remendava fazia a cama varria espanava sempre muito devagar e com uma curiosa economia de gestos supérfluos como uma figura criada por um artista e que se movesse por si mesma o corpo grande e bem proporcionado pareceu cair num marasmo natural durante horas a fio ficava sentada quase imóvel na cama cuidando da filhinha uma criança miúda enfermiça muito calada de dois ou três anos e a quem a magreza dera feições de símio de raro em raro tomava o Winston nos braços e apertava-o contra o seio por longo tempo sem dizer nada e ele percebia apesar da pouca idade e do seu egoísmo que esta atitude era ligada a uma coisa imensionável e que não tardaria a ocorrer lembrava-se do quarto em que moravam um aposento escuro abafado que parecia cheio pela metade com uma cama de cabeceira branca na guarda da lareira havia um fogareiro a gás e uma prateleira onde ficavam os gêneros no patamar fora do quarto havia uma pia de louça marrom comum a várias famílias lembrava-se do corpo estatuesco de sua mãe inclinado sobre o fogareiro mexendo a caçarola sobretudo lembrava-se da sua fome contínua e das brigas encarniçadas e sórdidas as refeições perguntava a mãe chocarreiramente milhares de vezes porque não havia mais comida gritava e esbravejava com ela recordava-se até dos tons da sua voz que estavam começando a mudar prematuramente e que de vez em quando reboava de maneira especial ou tentava uma nota patética e nasal num esforço de ganhar mais do que o seu quinhão e ela estava disposta a dar-lhe mais do que o quinhão considerava natural que ele o rapaz recebesse a maior porção por mais que lhe desse porém ele invariavelmente pedia mais em cada refeição ela lhe pedia que não fosse egoísta e lembrasse que a irmãzinha doente também precisava de alimento mas era inútil ele chorava de raiva quando a mãe parava de servi-lo tentava arrancar-lhe das mãos a caçarola e a colher furtava bocados do prato da irmã sabia que assim as condenava à morte mas não podia evitá-lo sentia-se até com direito a agir dessa forma a fome clamorosa que tinha na barriga parecia justificá-lo entre as refeições se a mãe não o vigiasse ele constantemente pilhava as magras provisões da prateleira um dia foi distribuída uma ração de chocolate havia semanas ou meses que não se via chocolate Winston lembrava-se com muita clareza daquele precioso pedacinho de chocolate era uma barra de duas onças naquele tempo ainda se falava em onças para os três evidentemente devia ser dividida em três partes iguais de repente como se ouvisse a voz de outrem ele se ouviu exigindo com voz grossa e forte que lhe dessem a barra toda a mãe respondeu-lhe que não fosse guloso houve uma longa e incômoda discussão que durou horas com gritos uivos lágrimas queixas acordos a irmãzinha agarrada à mãe com as duas mãos exatamente como um filhote de macaco olhava-o com grandes olhos doloridos por fim a mãe quebrou a barra em quatro pedaços iguais dando três ao Winston e o último à menina a garota apanhou e ficou a olhá-lo feito água parada talvez sem saber o que fosse Winston observou-a por um momento depois com um bote repentino e céleri arrancou o pedaço de chocolate da mão da irmã e correu para a porta Winston Winston volta e devolve o chocolate da tua irmã ele parou mas não voltou os olhos ansiosos de sua mãe o fixavam naquele momento ela estava pensando na coisa que ele não sabia o que fosse mas que deveria acontecer a menina consciente de ter sido furtada gemia debilmente a mulher passou o braço em torno da filha e apertou-lhe o rosto contra o peito naquele gesto havia algo que revelou a Winston sua irmã estava morrendo fez meia volta e disparou escada abaixo o chocolate amelar-lhe os dedos nunca mais tornara a ver a mãe depois de devorar o chocolate sentira-se um tanto envergonhado de si mesmo e ficara na rua várias horas até a fome lhe indicar o caminho de casa quando chegou a mãe desaparecera naquela época isso já se estava tornando normal nada sumira do quarto exceto a mulher e a filha não tinham levado roupa alguma nem mesmo o capote da mãe até aquele dia Winston não sabia com certeza se ela estava morta ou não era perfeitamente possível que a tivessem apenas enviado a uma colônia correcional quanto à irmã poderia ter sido mandada como Winston a um dos orfanatos surgidos em consequência da guerra civil ou podia ter sido levada para o campo com sua mãe ou meramente abandonada em alguma parte para morrer o sonho ainda estava vívido no seu espírito especialmente o gesto protetor do braço no qual parecia se conter todo o seu significado Winston lembrou-se de outro sonho de dois meses antes na posição exata em que sua mãe sentara na cama miseranda de colcha branca com a filha agarrada ao peito ela aparecera no navio naufragado bem abaixo dele e afundando cada vez mais sempre afitá-lo através da água escura contou a Júlia a história do desaparecimento de sua mãe sem abrir os olhos ela rolou sobre si mesma e instalou-se em posição mais confortável eu te vejo como uma ferinha diabólica naquela época todas as crianças são feras são mas o importante da história pela sua respiração pausada tornou-se evidente que ela adormecera de novo ele gostaria de ter continuado falando da mãe não supunha pelo que ainda se lembrava dela que tivesse sido mulher fora do comum e muito menos inteligente no entanto possuíra uma espécie de nobreza de pureza simplesmente porque obedecia a cânones que não eram seus próprios seus sentimentos eram dela mesma e não podiam ser alterados pelas circunstâncias externas não lhe ocorreria que um ato ineficaz mas se tornaria por isso mesmo sem sentido quando se ama alguém ama-se e quando não se tem nada mais para lidar ainda se lhe dá o amor acabado o chocolate a mãe agarrará a menina era inútil não adiantava nada não produzia mais chocolate não evitava nem a morte da menina e nem a sua mas parecia-lhe natural fazê-lo a refugiada do navio também cobrira o menininho com o braço que não era mais defesa contra as balas do que uma folha de papel o que o partido fizera de terrível era persuadir os seus membros de que meros impulsos meras sensações não tinham importância ao mesmo tempo que lhes roubava todo o poder sobre o mundo material uma vez no julgo do partido o que a pessoa sentisse ou não o que fizesse ou deixasse de fazer literalmente não fazia diferença acontecesse o que acontecesse o indivíduo sumia e nem ele e nem os seus atos eram jamais mencionados era banido do rio da história e no entanto aos cidadãos de apenas duas gerações atrás isso não teria parecido importante porque não tentavam alterar a história eram governados por lealdades particulares que não punham em dúvida o que importavam eram relações individuais e podia ter valor em si um gesto completamente irrelevante um abraço uma lágrima uma palavra dita a um moribundo de repente ocorreu-lhe que os proles tinham continuado assim não eram leais a um partido país ou ideologia eram leais aos seus semelhantes pela primeira vez na vida não desprezou os proles e nem pensou neles como força inerte que um dia ganharia vida e regeneraria o mundo os proles tinham continuado humanos não se haviam endurecido por dentro haviam conservado as emoções primitivas que ele próprio tivera de reaprender por esforço consciente e assim raciocinando ele se lembrou sem ligação aparente de como vira havia algumas semanas uma mão amputada na rua e como a chutara para a sarjeta como se fosse um talo de couve os proles são seres humanos nós não somos seres humanos por quê? Julia acordara outra vez ele meditou uns instantes já te ocorreu que o melhor que temos a fazer é simplesmente ir embora daqui antes que seja tarde demais e nunca mais nos vermos? sim querido já me ocorreu diversas vezes mas não eu não vou sair pronto nós temos tido sorte mas não pode durar muito tempo você é jovem parece normal e inocente se você se afasta de gente como eu pode viver mais uns cinquenta anos não já pensei em tudo o que fizeres eu faço também e não te afobes tem um jeito para viver podemos ficar juntos mais seis meses um ano uma maneira de saber no fim é certo que nos separem percebe como seremos solitários quando nos pegarem não haverá nada literalmente nada que possamos fazer um pelo outro se eu confessar eles te fuzilam se eu recusar confessar te fuzilam no mesmo modo nada que eu possa dizer ou fazer proibir-me de dizer te adiará de cinco minutos a hora da morte nem ao menos saberemos se o outro estará morto ou vivo ficaremos completamente inertes a única coisa que importa é que não traiçoemos um ao outro embora nem isso faça a menor diferença se te referes a confissão ah, isso confessaremos todo mundo sempre confessa não podes evitar eles torturam a gente não, não é confessar confissão não é traição o que digas ou faças não importa o que importa são os sentimentos se conseguirem me obrigar a deixar de te amar isso seria traição ela raciocinou isso não podem fazer é a única coisa que não podem podem te fazer dizer alguma coisa tudo mas não podem te obrigar a acreditar não penetram na gente não, é verdade não penetram na gente se podes sentir que vale a pena continuar humano mesmo que isso não dê o menor resultado terás vencido os torturadores ele pensou na teletela com seu ouvido insone podiam espionar o indivíduo noite e dia mas se ele não perdesse a cabeça ainda conseguia ludibriá-los com toda a sua sagacidade não tinham jamais conquistado o segredo de descobrir o que pensa outro ser humano talvez isso fosse menos verdade quando o cidadão lhe caísse nas unhas não se sabia o que aconteceria dentro do ministério do amor mas era possível adivinhar torturas drogas delicados instrumentos que registravam as reações nervosas do paciente e o desgaste gradual pela falta de sono a solidão o interrogatório persistente pelo menos seria impossível ocultar fatos podiam ser encontrados pela pergunta e arrancados pela tortura mas se o objetivo era não tanto continuar vivo como continuar humano que diferença poderia fazer no fim não podiam alterar os sentimentos do indivíduo nem ele próprio consegue mesmo que o deseje podiam desnudar os mínimos detalhes tudo o quanto houvesse feito dito ou pensado mas o ímudo coração cujo funcionamento é um mistério para o próprio indivíduo continuava inexpugnável 1984 capítulo 16 haviam resolvido por fim se haviam resolvido a sala em que estavam era comprida e suavemente iluminada a teletela fora reduzida a um murmúrio a maciez e espessura do tapete azul dava a impressão de se andar no veludo no extremo da sala O'Brien estava sentado a uma mesa sob uma lâmpada de abajur verde com um monte de papéis de cada lado nem se dignara levantar o olhar quando o criado introduziu Julia e Winston o coração de Winston batia com tanta força que duvidava poder falar haviam resolvido haviam se resolvido afinal era tudo o que conseguia pensar fora ousadia ir à casa de O'Brien e pura loucura chegar à sua porta com Julia embora fosse verdade que tivessem ido por caminhos diferentes apenas se encontrando diante da porta mas era preciso muita coragem e esforço nervoso para entrar num lugar desses só em ocasiões muito raras se viam por dentro as residências do partido interno ou se visitava o bairro em que moravam os chefes toda a atmosfera do enorme edifício de apartamentos a riqueza e a vastidão de tudo os cheiros fora do comum de boa comida e bom fumo os elevadores silenciosos e incrivelmente rápidos disparando para cima e para baixo os criados de jaqueta branca sempre apressados era tudo intimidante embora Winston tivesse um bom pretexto de ali estar a cada passo assombrava-o o medo de que um guarda de farda negra aparecesse de repente ao dobrar uma esquina exigisse seus papéis e o mandasse embora o criado de O'Brien porém admitira os dois sem titubear era um homenzinho de cabelo escuro paletó branco cara losangular inteiramente sem expressão e que poderia passar por chinês o corredor pelo qual os guiou era atapetado e tinha paredes creme com rodapé branco tudo imaculadamente limpo era de dar medo Winston não se lembrava de ter visto um corredor cujas paredes não fossem marcadas da sujeira do contato de corpos humanos O'Brien tinha um pedaço de papel entre os dedos e parecia estudá-lo atentamente o rosto largo inclinado de modo que se podia ver a linha do nariz parecia ao mesmo tempo formidável e inteligente durante talvez 20 segundos ele continuou imóvel depois puxou o falescreve para perto e ditou um recado no jargão híbrido dos ministérios Itens 1,5,7 aprovados completos ponto Sugestão contida itens 6 duple plus ridícula quase crime ideia cancelar pontos em continuar construtivo ante obtendo plus completo orçamento máquinas extra custos ponto fim mensagem levantou-se deliberadamente da cadeira e aproximou-se deles sem ruído andando pelo tapete espesso com as palavras em nuvilíngua parecia ter deixado para trás um pouco da sua atmosfera oficial porém a sua catadura era mais fechada do que o de costume como se estivesse aborrecido com a interrupção ao terror que Winston já sentia misturou-se de repente um traço de embaraço comum pareceu-lhe perfeitamente possível que houvesse cometido um erro estúpido na verdade que prova tinha de que O'Brien fosse um conspirador político nada além de uma chispa no olhar e uma única observação equívoca fora isso só a sua imaginação secreta fundada num sonho não podia ao menos fingir que fora pedir o dicionário emprestado pois nesse caso seria impossível explicar a presença de Julia quando O'Brien passou pela teletela um pensamento pareceu vir-lhe a mente deteve-se voltou-se e apertou um comutador na parede houve um estalho do seco e a voz parou Julia soltou uma pequena exclamação uma espécie de guincho de surpresa mesmo em meio ao seu pânico Winston ficou tão admirado que não pôde deixar de exclamar desligou a teletela? sim desliguei nós temos esse privilégio estava na frente deles o corpanzil sólido dominava o casal e a expressão fisionômica continuava indecifrável estava esperando severo que Winston falasse mas o que? era bem concebível que não passasse de um homem ocupado surpreendido e irritado com a interrupção ninguém falou depois de calar-se a teletela a sala parecia quieta como um túmulo os segundos passaram enormes com dificuldade Winston continuava a fixar seus olhos no Joe O'Brien de repente a carranca se dissolveu no que poderia ser o começo de um sorriso com seu gesto característico O'Brien recolocou os óculos no nariz falo eu ou falas tu eu falo aquilo está mesmo desligado está tudo desligado estamos sós viemos aqui porque fez uma pausa percebendo pela primeira vez como eram vagos os seus motivos como não sabia que espécie de auxílio esperava Joe O'Brien não era fácil dizer a que fora continuou consciente de que suas palavras deviam parecer fracas e pretensiosas acreditamos que existe alguma conspiração alguma organização secreta trabalhando contra o partido e que está desenvolvido nela queremos também trabalhar nela somos inimigos do partido não acreditamos nos princípios do Ingsoc somos ideocriminosos também somos adúlteros conto tudo isso porque queremos nos entregar a tua mercê se queres incriminar-nos de qualquer outra forma estamos prontos calou-se e olhou sobre o ombro com a impressão de que a porta se abrira de fato o criado de cara amarela surgira sem bater Winston viu que ele trazia uma bandeja com um frasco de cristal e copos Martinha dos nossos traz a bebida Martim põe a bandeja na mesa redonda temos cadeiras suficientes então sentemos e conversemos comodamente traz uma cadeira para ti Martim falamos de negócios podes deixar de ser criado durante dez minutos o homenzinho sentou-se completamente à vontade e no entanto ainda com o ar de servo o ar de um criado de quarto que goza de um privilégio Winston considerou-o de soslaio ocorreu-lhe que a vida toda do homem era desempenhar um papel e que achava perigoso abandonar por um momento que fosse sua falsa personalidade O'Brien tomou a garrafa de cristal pelo pescoço e encheu os copos com um líquido vermelho escuro provocou em Winston vagas memórias de algo que vira havia muito tempo numa parede ou num tapume uma vasta garrafa composta de luzes que pareciam borbulhar e despejar o conteúdo num copo visto de cima o líquido parecia quase negro mas no frasco brilhava como um rubi tinha um cheiro agridoce viu Júlio apanhar o copo e cheirá-lo com cândida curiosidade chama-se vinho sem dúvida leste a respeito do vinho nos livros mas não são muitos do partido externo que o conhecem creio que devemos beber um brinde à saúde do nosso chefe Emmanuel Goldstein Winston agarrou o copo com certa ânsia vinho era algo com que sonhara e sobre o qual lera com o peso de papel ou as cantigas semi-escurecidas do Sr. Charrington pertencia ao passado desaparecido e romântico o tempo de Dantes como gostava de chamá-lo secretamente nos seus pensamentos sem saber por que motivo sempre acreditara que o vinho tinha sabor intensamente doce como de geleia de amora e um efeito inebriante imediato mas quando o engoliu a bebida lhe causou uma decepção a verdade era que depois de beber gin durante anos mal podia prová-lo depois na mesa o copo vazio então Goldstein existe? sim existe e está vivo não sei onde e a conspiração a organização existe? não é mera invenção da polícia do pensamento? existe sim chama-se fraternidade nunca saberás muito mais a respeito da fraternidade exceto que existe e que pertences a ela voltarei ao assunto daqui a pouco é imprudente mesmo para membros do partido interno desligar a teletela mais do que meia hora não devias ter vindo com a moça e terês de sair separados tu camarada sairás antes temos uns 20 minutos a nossa disposição compreendeis que devo fazer algumas perguntas? em termos gerais a que estás dispostos? a qualquer coisa que formos capazes O'Brien voltara-se um pouco na cadeira de modo que estava de frente a Winston quase não considerava Julia parecendo achar que Winston falava por ela piscou repetidamente e começou a fazer as perguntas em voz baixa sem expressão como se fosse uma rotina uma espécie de catecismo cujas respostas já lhe fossem conhecidas Estás disposto a dar a vida? Estou Estás disposto a assassinar? Estou A cometer atos de sabotagem que poderão causar a morte de centenas de inocentes? Sim A trair sua pátria às potências estrangeiras? Sim Estás disposto a fraudar forjar fazer chantagem corromper a mente infantil distribuir entorpecentes incentivar a prostituição disseminar doenças venéreas fazer tudo quanto possa causar a desmoralização e debilitar o poder do partido? Sim Se, por exemplo servisse aos nossos interesses atirar ácido sulfúrico no rosto de uma criança farias isso? Faria, sim Estás disposto a perder sua identidade e viver o resto da tua vida como um garçom ou estivador? Estou Estás disposto a te suicidar se e quando isso te for ordenado? Sim Estão dispostos os dois a vos separardes e nunca mais vos tornares a ver? Não A Winston pareceu haver uma longa pausa antes de responder por um momento até ele pareceu estar privado da fala a língua movia-se sem som formando primeiro a sílaba de uma palavra depois de outra inúmeras vezes até pronunciá-la não sabia ao certo o que diria Não Fizeste bem de dizer é necessário saber tudo voltou-se para Júlia e acrescentou com voz um pouco mais expressiva compreendes que mesmo que ele sobreviva talvez seja pessoa diferente? Pode ser que tenhamos de dar-lhe nova identidade seu rosto seus movimentos a forma de suas mãos a cor do cabelo até a voz poderão ser diferentes e tu também podes te transformar numa pessoa diferente nossos cirurgiões podem alterar as pessoas torná-las irreconhecíveis às vezes é necessário às vezes chegamos a amputar um membro Winston não pôde impedir outra olhada de soslayo ao rosto mongol de Martin não havia cicatrizes visíveis Júlia empalidecera um pouco e suas sardas se destacavam mais porém olhava O'Brien nos olhos murmurou algo que parecia ser assentimento Bom então está resolvido havia uma caixa de cigarros de prata sobre a mesa com o ar distraído O'Brien ofereceu-a aos outros serviu-se e depois levantou-se pondo-se a passear de um lado para o outro da sala como se pensasse melhor de pé eram cigarros muito bons bem feitos e firmes de papel extraordinariamente sedoso O'Brien tornou a olhar o relógio pulseira Melhor voltares a cozinha Martim vou ligar daqui a um quarto de hora examina bem a cara destes camaradas antes de íris as de revê-los eu talvez não Exatamente como fizer a porta o homenzinho de olhos escuros os fitou com firmeza não havia em seus modos uma fagulha de amabilidade estava aprendendo de cor as fisionomias porém não sentia interesse por eles Winston imaginou que um rosto sintético talvez fosse incapaz de mudar de expressão sem falar nem fazer qualquer cumprimento Martim saiu fechando a porta atrás de si em silêncio O'Brien continuava passeando pela sala uma das mãos no bolso do macacão negro a outra segurando o cigarro compreendeis que lutareis no escuro estareis sempre no escuro recebereis ordens e obedecereis sem saber porquê mais tarde vos mandarei um livro do qual aprendereis a verdadeira natureza da sociedade em que vivemos e a estratégia pela qual a destruiremos quando tiver deslido o livro sereis membros integrais da fraternidade mas entre os objetivos gerais pelos quais lutamos e as tarefas imediatas do momento nada sabereis digo-vos que existe a fraternidade mas não posso dizer-vos se conta com 100 membros ou 10 milhões pelo vosso conhecimento pessoal não podereis dizer que chega a uma dúzia tereis três ou quatro contactos que serão renovados de tempos em tempos à medida que desaparecerem como esse foi o vosso primeiro contato será conservado quando receber desordens será de mim se considerarmos necessário comunicar-nos convosco será por meio de martim quando for des por mim presos confessareis é inevitável mas tereis pouquíssimo para confessar além de vossas próprias ações não conseguireis trair senão um punhado de gente sem importância provavelmente não traireis nem a mim a essa altura já estarei morto ou terei me transformado em pessoa diferente continuou a caminhar de um lado para o outro sobre o tapete macio apesar do volume do seu corpo havia uma graça notável nos seus movimentos destacava-se até no gesto que metia a mão no bolso ou manipulava um cigarro mais do que força dava a impressão de confiança e de compreensão colorida de ironia por mais sério que fosse não tinha nada da parcialidade estreita que distingue o fanático quando falava de assassínio suicídio moléstias venéreas membros amputados e rostos alterados era com um ligeiro ar de zombaria isso é inevitável parecia dizer o seu tom de voz isso é o que temos de fazer sem piedade mas não é o que faremos quando a vida de novo valer a pena ser vivida uma onda de admiração quase de adoração fluiu de Winston esquecera-se da figura remota de Goldstein quando se olhava para os ombros poderosos de O'Brien e sua cara de feições tão maciças tão feia e no entanto tão civilizada era impossível acreditar que pudesse ser derrotado não havia estratagema que ele não pudesse vencer nenhum perigo que não pudesse prever até Julia parecia impressionada deixara o cigarro apagar e agora escutava atentamente O'Brien continuou já ouviste boatos da existência da fraternidade sem dúvidas já tem ideia dela imaginaste provavelmente um vasto mundo clandestino de conspiradores reunindo-se secretamente em porões rabiscando mensagens nas paredes reconhecendo-se por meio de códigos ou gestos especiais nada disso existe os membros da fraternidade não tem meio algum de se reconhecer e é impossível a qualquer um conhecer a identidade de mais que uns outros poucos o próprio Goldstein se caísse nas mãos da polícia do pensamento não poderia fornecer uma lista completa dos conspiradores nem informação que permitisse compilá-la não existe essa lista a fraternidade não pode ser eliminada porque não é uma organização no sentido comum da palavra nada a cimenta exceto uma ideia uma ideia indestrutível jamais terás nada para te sustentar exceto a ideia não terás camaradagem nem incentivo quando por fim fores apanhado não terás socorro nunca ajudamos nossos militantes no máximo quando é absolutamente necessário que alguém silencie conseguimos às vezes meter uma lâmina de barba na cela do preso terás que te acostumar a viver sem resultados e sem esperança trabalharás algum tempo serás preso confessarás e morrerás são os únicos resultados que verás não há possibilidade de se dar uma mudança perceptível durante nossa vida nós somos os mortos nossa única vida verdadeira está no futuro nela tomaremos parte como punhados de pó e esquirolas de ossos mas a que distância está este futuro não há meio de saber pode ser daqui a mil anos no momento nada é impossível exceto alargar aos poucos a zona de sanidade mental não podemos agir coletivamente só podemos expandir nosso conhecimento de indivíduo a indivíduo geração após geração em face da polícia do pensamento não há outro modo parou e pela terceira vez olhou o relógio já é quase hora de sair diz camarada espera o frasco ainda está pela metade encheu os copos e ergueu o seu pela haste a que brindaremos desta vez a confusão da polícia do pensamento a morte do grande irmão a humanidade ao futuro ao passado o passado é mais importante esvaziaram os copos e dali a um momento Julia levantou-se O'Brien tirou uma caixinha do alto de um armário e deu-lhe uma pastilha branca que recomendou dissolver na boca era importante não sair cheirando a vinho os ascensoristas eram muito observadores assim que a porta se fechou sobre a moça pareceu esquecer que ela existia deu mais uma ou duas passadas e deteve-se Há minúcias a providenciar Tens um esconderijo qualquer? Winston explicou que tinha o quarto da loja do Sr. Charrington Bastará por enquanto Mais tarde arranjaremos algo para os dois É importante mudar de esconderijo frequentemente Entre mentes vou mandar-te um exemplar do livro O livro de Goldstein compreendes assim que for possível Talvez se passem alguns dias antes de eu conseguir um Não há muitos exemplares como podes imaginar A polícia do pensamento procura-os e destrói-os quase no mesmo ritmo em que são produzidos Faz pouca diferença porém O livro é indestrutível Se o último exemplar sumisse poderíamos reproduzi-lo quase palavra por palavra Levas uma pasta de couro ao escritório? Em geral levo Que jeito tem? É preta muito surrada com duas alças Preta duas alças muito surrada Bom Um dia no futuro próximo Não posso fixar a data Uma das mensagens da tua tarefa matutina conterá um erro de imprensa e terás que pedir repetição No dia seguinte irás à repartição sem pasta Nesse dia na rua um homem tocará no teu braço e dirás Acho que derrubaste esta pasta E a que te entregar conterá um exemplar do livro de Goldstein Deves devolvê-lo dentro de 14 dias Calaram-se ambos por uns instantes Temos um par de minutos ainda Tornaremos a nos encontrar se nos encontrarmos Winston levantou o olhar para ele Onde não há treva? Onde não há treva? E agora queres dizer alguma coisa antes de sair? Dar um recado? Fazer uma pergunta? Winston raciocinou Não parecia haver nenhuma outra pergunta a que desejasse resposta E menos impulso ainda de pronunciar generalidades antissonantes Em vez de coisas diretamente ligadas ao Brian ou à fraternidade surgiu-lhe na mente uma espécie de figura composta do quarto escuro onde sua mãe passara os últimos dias Um quartinho por cima da loja do Sr. Charrington o peso de papéis e a gravura em aço na moldura de pau rosa quase sem querer perguntou Conheces uma cantiga muito velha que começa Laranjas e limões dizem os sinos de San Clemente? De novo O'Brien fez que sim com a cabeça com uma espécie de grave cortesia Completou a quadra Laranjas e limões dizem os sinos de San Clemente Me deves três vinténs dizem os sinos de San Martinho Quando me pagarás dizem os sinos de Odibale Quando eu ficar rico dizem os sinos de Shoreditch Sabes o último verso? Sei sim E agora creio que é hora de te retirares Espera um pouco É melhor eu te dar uma destas pastilhas Quando Winston se levantou O'Brien estendeu a manopla Apertou-lhe a mão com força quase quebrando os ossos de Winston De saída olhou para trás mas O'Brien já parecia estar entregue a tarefa de banilo do seu espírito Estava esperando com a mão no comutador da teletela Por trás dele eram visíveis a escrivaninha com o abajur verde o falescreve e as cestas de arame cheia de papéis O incidente estava encerrado Dali a 30 segundos O'Brien mergulharia no seu trabalho interrompido e de grande importância para o partido 1984 capítulo 17 Winston estava gelatinoso de cansaço Gelatinoso era a palavra certa Ocorreu-lhe espontaneamente O corpo parecia ter não apenas a debilidade da gelatina como a sua translucidez Tinha a impressão de que se erguesse a mão conseguiria ver a luz do outro lado Todo o sangue e a linfa se haviam esgotado num imenso deboche de trabalho deixando apenas uma frágil estrutura de nervos ossos e pele Todas as sensações pareciam ampliadas O macacão roçava-lhe os ombros a calçada comichava-lhe sob os pés e até abrir e fechar a mão era um esforço que fazia as juntas estalarem Em cinco dias trabalhara mais de 90 horas e o mesmo acontecera com todo mundo no ministério Agora estava tudo acabado e literalmente não havia mais o que fazer nenhuma tarefa do partido até o dia seguinte pela manhã Podia passar seis horas no esconderijo e nove na própria cama Lentamente a luz do sol moderado daquela tarde tomou por uma rua suja na direção da loja do Sr. Charrington sempre de olho no aparecimento de alguma patrulha porém irracionalmente convencido de que aquele dia não havia perigo de que o detivessem A pesada pasta que levava chocava-se contra seus joelhos a cada passo provocando uma sensação de formigamento na perna Dentro dela estava o livro que já estava em seu poder havia seis dias e que ainda não conseguira abrir e nem mesmo olhar No sexto dia da semana do ódio depois das passeatas discursos gritaria cantoria bandeiras cartazes filmes esculturas em cera rufar de tambores e guinchar de clarins reboar de pés em marcha ronco das esteiras dos tanques zumbido dos aviões no ar troar dos canhões depois de seis dias de atividade quando o grande orgasmo se aproximava trêmulo do clímax e o ódio geral contra a Eurásia se condensara em tamanho delírio que a multidão teria certamente esquartejado com as unhas os dois mil prisioneiros de guerra eurasianos cujo enforcamento público se realizaria no último dia exatamente nesse momento fora anunciado que a Oceania não estava mais em guerra com a Eurásia estava em guerra com a Lestasia a Eurásia era aliada evidentemente não se admitiu modificação alguma apenas se fez saber com extrema inesperabilidade e em toda parte ao mesmo tempo que a inimiga era a Lestasia e não a Eurásia Winston estava participando de uma demonstração numa praça central de Londres quando o fato ocorreu era noite e os rostos brancos e as bandeiras escarlates estavam banhadas na luz dos refletores a praça fora tomada por vários milhares de pessoas inclusive um bloco de mil escolares com o uniforme dos espiões na plataforma enfeitada de vermelho arrengava à massa um orador do partido interno homenzinho magro com braços desproporcionadamente longos e uma cabeçorra calva sobre a qual dançavam algumas melenas figura de um conto fantástico contorcido de ódio agarrava com uma das mãos o pescoço do microfone enquanto com a outra enorme no extremo do braço ossudo gadulhava o ar ameaçadoramente a voz metalizada pelos amplificadores catalogava incessantemente atrocidades massacres deportações pilhagens violações tortura de prisioneiros bombardeio de civis propaganda mentirosa agressões injustas tratados desrespeitados era quase impossível escutá-lo sem se deixar convencer primeiro e depois enlouquecer com o intervalo de alguns momentos a fúria da multidão fervia e a voz do orador era afogada por um rugido feroz selvagem subindo o incontrolável de milhares de gargantas os berros mais selvagens eram dos escolares havia uns 20 minutos que falava quando um mensageiro subiu a plataforma e um pedaço de papel foi passado às mãos do demagogo ele desenrolou sem parar nada se alterou na sua voz nem nos gestos nem no conteúdo do que dizia mas de repente mudaram os nomes sem que uma palavra fosse pronunciada nesse sentido uma onda de compreensão percorreu a massa a oceania estava em guerra com a listasia no momento seguinte houve uma tremenda comoção as faixas bandeiras e cartazes que adornavam a praça estavam todos errados cerca da metade ostentava caras erradas era sabotagem os agentes de Goldstein tinham agido houve um ruidoso interlúdio durante o qual os cartazes foram arrancados das paredes as bandeiras rasgadas e pisadas os espiões executaram proezas admiráveis marinhando sobre os telhados e cortando as faixas presas às chaminés dentro de um minuto ou dois tudo acabou o orador ainda agarrado o microfone ombros arcados para frente a mão enorme ainda ameaçando continuara o discurso dali a um minuto os urros de fera da multidão furiosa de novo rasgaram os ares o ódio continuou exatamente como antes apenas o alvo fora mudado em retrospecto o que impressionara Winston fora ter o orador passado de um inimigo a outro no meio da frase não apenas sem pausa sem a menor ofensa à sintaxe mas no momento tivera outras coisas a preocupá-lo fora no momento exato das desordens que um homem cujo rosto não pôde ver lhe deu um tapinha no ombro e disse desculpe eu acho que derrubaste tua pasta e Winston a tomara distraído sem falar sabia que alguns dias se passariam sem oportunidade de abri-la no instante em que a demonstração acabara fora direto ao ministério da verdade embora já fosse quase 23 horas todo o pessoal do ministério fizer o mesmo não havia necessidade das ordens emitidas pelas teletelas chamando-os aos seus postos a oceania estava em guerra com a alestásia a oceania sempre estivera em guerra com a alestásia grande parte da literatura política dos últimos cinco anos tornara-se completamente obsoleta relatórios e reportagens de todo gênero jornais livros panfletos filmes faixas sonoras fotografias tudo precisava ser retificado com a velocidade do raio embora nenhuma ordem específica sabia-se que os chefes do departamento tensionavam que dali a uma semana não existisse em parte alguma qualquer referência à guerra com a eurásia ou à aliança com a alestásia o trabalho era estafante e mais ainda porque o processo não podia ser chamado pelo seu nome legítimo no departamento de registro todos trabalhavam 18 horas cada 24 com apenas duas sonecas de 3 horas tinham trazido colchões do porão e armado pelos corredores as refeições consistiam de sanduíches e café vitória levados em carrinhos pelos empregados da cantina cada vez que Winston parava para ir dormir procurava deixar a escrivaninha limpa mas cada vez que voltava de olhos remelentos e doloridos encontrava mais um monte de cilindros de papel que lhe cobriam a mesa como uma nevada quase tapando o falescreve e transbordando para o chão de modo que a primeira tarefa era sempre pô-los em ordem para ter lugar onde trabalhar o pior era que o trabalho não era todo ele puramente mecânico com frequência bastava substituir apenas um nome por outro mas qualquer notícia detalhada exigia cautela e imaginação era considerável o próprio conhecimento de geografia necessário para transferir a guerra de uma a outra parte do mundo no terceiro dia seus olhos doíam insuportavelmente e precisava limpar os óculos repetidas vezes era como se lutasse contra uma esmagadora missão física algo que podia recusar e que no entanto tinha ânsia neurótica de realizar tanto quanto podia se lembrar não o perturbava o fato de ser uma cínica mentira cada palavra que murmurava no falescreve cada rabisco do seu lápis tinta tinha a ânsia de todos os colegas do departamento de realizar uma falsificação perfeita na manhã do sexto dia diminuiu um chorilho de papeletas durante quase meia hora nada saiu do tubo depois caiu um cilindro e depois nada ao mesmo tempo o trabalho amainava em toda a parte um profundo suspiro embora secreto levantou-se em toda a repartição encerrara-se uma formidanda proeza que nunca poderia ser mencionada era agora impossível a qualquer ser humano provar documentadamente que houvera uma guerra com a Eurásia as duas em ponto anunciou-se inesperadamente que todos os funcionários do ministério estavam de folga até a manhã seguinte Winston ainda levando a pasta que continha o livro e que tivera aos pés enquanto trabalhava e sob o corpo enquanto dormia foi para casa barbeou-se e quase adormeceu no banho embora a água não estivesse mais do que tépida com uma espécie de voluptuoso estralar de juntas subiu a escada da loja do Sr. Charrington estava cansado mas não tinha mais sono abriu a janela acendeu o sujo fogareiro de óleo e encheu d'água uma caçarola para o café Julia não devia demorar enquanto não viesse leria o livro sentou-se na poltrona esfiapada e abriu a pasta um pesado volume negro numa encadernação tosca sem nome nem título na capa o tipo também parecia ligeiramente irregular as páginas estavam gastas às margens e se destacavam com facilidade como se o livro tivesse passado por muitas mãos no frontispício havia o título teoria e prática do coletivismo oligárquico por Emmanuel Goldstein Winston pôs-se a ler capítulo 1 ignorância é força desde que se começou a escrever a história e provavelmente desde o fim do período neolítico tem havido três classes no mundo alta, média e baixa tem-se subdividido de muitas maneiras receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa assim como sua atitude em relação às outras variaram segundo as épocas mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis o mesmo diagrama sempre se reestabeleceu da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio por mais que seja empurrado deste ou daquele lado os objetivos desses três grupos são literalmente irreconciliáveis Winston parou de ler principalmente com o fito de apreciar o fato de estar lendo em conforto e segurança estava só nem teletela nem orelha no buraco da fechadura nem impulso nervoso de espiar por cima do ombro ou de tapar a página com a mão o ar doce do verão soprava-lhe na face de algum lugar distante vinham amortecidos gritos de crianças no quarto não havia ruído além da voz de inseto do relógio ele afundou mais ainda na poltrona e pousou os pés na guarda da lareira era a felicidade a eternidade de repente como às vezes fazemos com um livro que temos a certeza de ler e reler palavra por palavra abriu-o numa página diferente e encontrou-se no capítulo 3 continuou capítulo 3 guerra é paz a divisão do mundo em três grandes superestados foi acontecimento que poderia ter sido e deveras foi previsto antes de meados do século XX com a absorção da Europa pela Rússia e do Império Britânico pelos Estados Unidos passaram a ter existência efetiva duas das três grandes potências a Eurásia e a Oceania a terceira a Lestásia só surgiu como unidade distinta após outra década de lutas confusas as fronteiras entre os três superestados são arbitrárias em alguns pontos e noutros flutuam segundo as fortunas da guerra mas de modo geral obedecem linhas geográficas a Eurásia compreende toda a parte setentrional dos continentes europeu e asiático de Portugal ao Estreito de Bering a Oceania compreende as Américas as Ilhas do Atlântico inclusive as Britânicas a Australásia e a parte meridional da África a Lestásia menor que as outras e de fronteiras ocidentais menos definidas compreende a China e os países ao sul da China as Ilhas do Japão e uma grande porém cambiante porção da Mandichúria da Mongólia e do Tibete numa ou noutra aliança esses três superestados estão permanentemente em guerra e assim tem sido nos últimos 25 anos a guerra contudo não é mais a luta desesperada e aniquiladora que costumava ser nas primeiras décadas do século XX é uma luta de objetivos limitados entre combatentes incapazes de destruir um ao outro sem causa material para guerrear e sem mesmo qualquer genuína divergência ideológica isto não significa que as operações de guerra ou a atitude em relação a ela se tenham tornado mais cavaleirescas ou menos sanguinárias ao contrário a histeria guerreira é contínua e universal em todos os países e atos tais como estupros pilhagens matanças de crianças e escravização de povoações inteiras e represálias contra prisioneiros que chegam a incluir a morte pela água fervente e o enterramento de seres vivos são considerados normais e até meritórios quando cometidos pelos amigos e não pelo inimigo materialmente porém a guerra envolve número muito pequeno de cidadãos principalmente peritos de alta especialização e causa relativamente poucas vítimas o combate quando há combate trava-se nas vagas fronteiras em torno das fortalezas flutuantes que guardam os pontos estratégicos das rotas marítimas nos centros de civilização a guerra não significa senão a escassez constante de mercadorias de consumo e a queda ocasional de uma bomba-foguete que talvez cause algumas dezenas de mortes com efeito a guerra mudou de aspecto mas exatamente mudaram de ordem de importância as razões pelas quais se faz a guerra os motivos já parcialmente presentes nas grandes guerras do início do século XX tornaram-se dominantes e são agora reconhecidos conscientemente e levados em consideração para compreender a natureza da guerra atual porque apesar do reagrupamento que se dá a intervalos é sempre a mesma guerra deve-se perceber em primeiro lugar que não pode ser decisiva nenhum dos três superestados poderia ser definitivamente vencido nem pelos dois outros juntos o equilíbrio é muito grande e formidáveis suas defesas naturais a Eurásia é protegida por suas vastas massas de terra a Oceania pela imensidade do Atlântico e do Pacífico a Lestásia pela fecundidade e a industriosidade dos seus habitantes tampouco existe sempre do ponto de vista material nada que valha a pena com o estabelecimento de economias autossuficientes nas quais a produção e o consumo se equilibram a luta pelos mercados causa principal das guerras anteriores desapareceu ao passo que a procura das matérias-primas não é mais caso de vida ou morte cada um dos três superestados é tão vasto que possui em seu próprio território quase todo o material necessário na medida em que a guerra tem objetivo econômico direto é uma guerra pela mão de obra entre as fronteiras dos superestados e não permanentemente de posse de nenhum há um tosco quadrilátero cujos ângulos são Tanger Brazzaville Darwin e Hong Kong contendo aproximadamente um quinto da população da terra é pela posse dessas regiões densamente povoadas e de calota polar setentrional que as três potências vivem em guerra na prática nenhuma jamais controla toda a área contestada partes dela mudam de mãos constantemente e é a casualidade de se apoderar deste ou daquele fragmento por um repentino golpe de traição que dita a incessante modificação dos aliados todos os territórios disputados contém valiosos minerais e alguns produzem importantes produtos vegetais tais como borracha que nos climas mais frios é necessário sintetizar por métodos relativamente caros acima de tudo porém contém uma prodigiosa reserva de mão de obra barata quem quer que controle a África Equatorial ou os países do Oriente Médio ou a Índia Meridional ou o arquipélago Indonésio dispõe também de massas de dezenas ou centenas de milhões de peões diligentes e maupagos os habitantes dessas regiões reduzidos mais ou menos abertamente à condição de escravos passam continuamente de conquistador a conquistador e são gastos como o carvão ou o petróleo na corrida para produzir mais armamentos capturar mais território controlar mais braços para produzir mais armamentos para capturar mais território e assim infinitamente cumpre notar que a luta na verdade nunca se alastra além da periferia das áreas contestadas as fronteiras da Eurásia oscilam entre a bacia do rio Congo e a margem norte do Mediterrâneo as ilhas do oceano índico e do pacífico são constantemente capturadas e recapturadas pela oceania ou pela Lestásia na Mongólia a linha divisória entre a Eurásia e a Lestásia não é estável em torno do polo das três potências reclamam enormes territórios em grande parte desabitados e inexplorados mas o equilíbrio de forças mantém-se sempre na mesma e permanece inviolado o território que forma o núcleo de cada superestado além disso o trabalho dos povos explorados que vivem no Equador não é realmente necessário para a economia do mundo nada acrescentam a riqueza da terra desde que só produzem para finalidades bélicas sendo o propósito de fazer guerra estar sempre em melhor posição para fazer outra guerra o trabalho escravo permite a aceleração do ritmo guerreiro se não existisse a estrutura da sociedade mundial e o processo pelo qual se mantém não mudaria essencialmente o objetivo primário da guerra moderna segundo os princípios do duplipensar essa meta é simultaneamente reconhecida e não reconhecida pelos cérebros orientadores do partido interno é usar os produtos da máquina sem elevar o padrão de vida geral desde o fim do século XIX foi latente na sociedade industrial o problema de dar fim ao excesso de artigos de consumo atualmente que poucos seres humanos tem bastante para comer esse problema evidentemente não urge e assim poderia vir a ser mesmo sem a intervenção de um processo destruidor artificial o mundo de hoje é um planeta nu faminto e dilapidado em comparação com o que existia antes de 1914 e ainda mais se comparado com o futuro imaginário aguardado pelos seus habitantes daquela era no começo do século XX a visão de uma sociedade futura incrivelmente rica repousada ordeira e eficiente um refulgente mundo antissético de vidro aço e concreto branco de neve fazia parte da consciência de quase toda a pessoa alfabetizada a ciência e a tecnologia se desenvolviam num ritmo prodigioso e parecia natural imaginar que continuassem se desenvolvendo isso não ocorreu todavia em parte por causa do empobrecimento causado por longa série de guerras e revoluções em parte porque o progresso científico e técnico dependia do hábito empírico do raciocínio que não podia sobreviver numa sociedade estritamente regimentada no seu conjunto o mundo de hoje é mais primitivo do que era 50 anos atrás certas zonas atrasadas progrediram e vários dispositivos sempre ligados à guerra e à espionagem policial foram desenvolvidos mas já não há experiência nem invenção e nunca foram completamente reparados os estragos da guerra atômica de 1950 e pouco não obstante persistem os perigos inerentes à máquina desde o momento em que a máquina surgiu tornou-se claro a todos que sabiam raciocinar que desaparecera em grande parte a necessidade do trabalho braçal do homem e portanto a desigualdade humana se a máquina fosse deliberadamente utilizada com esse propósito a fome o excesso de trabalho a sujeira o analfabetismo e a doença poderiam ter sido eliminados em algumas gerações e na verdade sem ter sido usado com esse propósito porém por uma espécie de processo automático produzindo riqueza que às vezes se tornava impossível deixar de distribuir a máquina elevou grandemente o padrão de vida do ser humano comum num período de uns 50 anos ao fim do século XIX e no começo do século XX tornou-se também claro que o aumento total da riqueza ameaça a destruição com efeito de certo modo era a destruição de uma sociedade hierárquica num mundo em que todos trabalhassem pouco tivessem bastante que comer morassem numa casa com banheiro e refrigerador e possuíssem automóvel ou mesmo avião desapareceria a mais flagrante e talvez a mais importante forma de desigualdade generalizando-se a riqueza não conferia distinção era possível sem dúvida imaginar uma sociedade em que a riqueza no sentido que fosse pessoal de bens e luxos fosse igualmente distribuída ficando o poder na mão de uma pequena casta privilegiada mas na prática tal sociedade não poderia ser estável pois se o lazer e a segurança fossem por todos fruídos a grande massa de seres humanos normalmente estupidificada pela miséria aprenderia a ler e aprenderia a pensar por si e uma vez que isso acontecesse mais cedo ou mais tarde veria que não tinha função a minoria privilegiada e acabaria com ela de maneira permanente uma sociedade hierárquica só é possível na base da pobreza e da ignorância regressar ao passado agrícola como imaginaram alguns pensadores no começo do século XX não era solução praticável entrava em conflito com a tendência para a mecanização que se tornara pouco menos que instintiva em quase todo o mundo e além disso qualquer país que permanecesse industrialmente atrasado ficaria indefeso militarmente e estaria fadado a ser dominado direta ou indiretamente pelos rivais mais progressistas tampouco era solução satisfatória manter as massas na miséria restringindo-se à produção de mercadorias isso aconteceu em grande parte durante a fase final do capitalismo mais ou menos entre 1920 e 1940 permitiu-se que estagnasse a economia de muitos países a terra deixou de ser arroteada o maquinário básico permaneceu na mesma grandes setores da população foram impedidos de trabalhar e mantidos semivivos por meio de caridade estatal mas isso também provocava debilidade militar e como fossem evidentemente desnecessárias as privações tornavam inevitável a oposição o problema era manter em movimento as rodas da indústria sem aumentar a riqueza real do mundo era preciso produzir mercadorias porém não distribuí-las e na prática a única maneira de o realizar é pela guerra contínua o essencial da guerra é a destruição não necessariamente de vidas humanas mas dos produtos do trabalho humano a guerra é um meio de despedaçar ou de libertar na estratosfera ou de afundar nas profundezas do mar materiais que de outra forma teriam de ser usados para tornar as massas demasiado confortáveis e portanto com o passar do tempo inteligentes mesmo quando as armas de guerra não são destruídas sua manufatura ainda é um modo conveniente de gastar mão de obra sem produzir nada que se possa consumir uma fortaleza flutuante por exemplo contém trabalho suficiente para construir várias centenas de navios cargueiros depois de algum tempo é demantelada por obsoleta sem ter trazido benefício material a ninguém e com novo e enorme esforço constrói-se outra em princípio o esforço bélico é sempre planejado de maneira a consumir qualquer excesso que possa existir depois de satisfeitas as necessidades mínimas da população na prática as necessidades da população são sempre subestimadas e o resultado é haver uma escassez crônica de metade dos essenciais mas isso é considerado vantagem é uma política consciente manter perto do sofrimento até os grupos favorecidos por quanto o estado geral de escassez aumenta a importância dos pequenos privilégios e assim amplia a distinção entre um grupo e outro pelos padrões do início do século XX até mesmo um membro do partido interno leva a vida austera e laboriosa não obstante os poucos luxos de que goza o apartamento espaçoso e bem mobiliado a melhor qualidade da sua roupa a superioridade da sua comida bebida e fumo seus dois ou três criados seu automóvel ou helicóptero particular o colocam numa esfera diferente de um membro do partido externo que por sua vez tem vantagens semelhantes em comparação com as massas submersas a que chamamos proles a atmosfera social é de uma cidade sitiada onde a posse de um pedaço de carne de cavalo diferencia entre a riqueza e a pobreza e ao mesmo tempo a consciência de estar em guerra e portanto em perigo faz parecer natural a entrega de todo o poder a uma pequena casta é uma inevitável condição de sobrevivência veremos que a guerra não apenas realiza a necessária destruição como a efetua de maneira psicologicamente aceitável em princípio seria bastante simples gastar o excesso de mão de obra construindo templos e pirâmides cavando buracos e tornando enchê-los ou mesmo produzindo grandes quantidades de mercadorias e queimando-as mas isso só daria a base econômica mas não a emocional de uma sociedade hierárquica trata-se aqui não do moral das massas cuja atitude não tem importância contanto que sejam mantidos no trabalho mas do moral do partido espera-se que até mesmo o mais humilde membro do partido seja competente industrioso e inteligente dentro de estreitos limites porém é também necessário que seja um fanático crédulo e ignorante cujas reações principais sejam medo ódio adulação e triunfo orgiástico em outras palavras é necessário que tenha a mentalidade apropriada a um estado de guerra não importa que de fato haja uma guerra e como não é possível uma vitória decisiva pouco importa que a guerra vá bem ou mal o que importa é que possa existir o estado de guerra a divisão intelectual que o partido exige dos seus membros e que é mais fácil de obter numa atmosfera de guerra é agora quase universal porém quanto mais se sobe nos quadros mais nítida se torna é precisamente no partido interno que a histeria de guerra e o ódio ao inimigo são mais fortes na sua posição de administrador muitas vezes é necessário a um membro do partido interno saber se esta ou aquela notícia de guerra é falsa e muitas vezes ele pode perceber que a guerra inteira é espúria e que ou não está sendo travada ou está sendo travada por objetivos diferentes dos declarados mas essa coincidência é facilmente neutralizada pela técnica do duplo pensar entre mentes nenhum membro do partido interno hesita por um instante na sua crença mística de que a guerra é real que é estafadada a terminar pela vitória ficando a oceania senhora indisputável do mundo inteiro todos os membros do partido interno creem como num artigo de fé nessa vitória futura será obtida quer pela aquisição gradual de território e consequentemente acúmulo de esmagadora preponderância de força quer pelo descobrimento de uma nova arma irrespondível a busca de novas armas prossegue sem cessar e é uma das poucas atividades restantes em que o espírito inventivo ou especulativo se pode expandir atualmente na oceania a ciência quase cessou de existir no sentido antigo em novilingua não existe palavra para a ciência o método empírico de raciocínio no qual se baseiam todos os desenvolvimentos científicos passados se opõe aos princípios fundamentais do ingsoc e mesmo o progresso tecnológico só se verifica quando os seus produtos podem ser de alguma forma utilizados para limitar a liberdade humana em todas as artes úteis o mundo ou está parado ou retrocede os campos são cultivados com arados de tração animal enquanto os livros são escritos por máquinas mas nos assuntos de importância vital ou seja a guerra e a espionagem policial ainda é incentivado o sistema empírico ou pelo menos tolerado as duas metas do partido são conquistar toda a superfície da terra e extinguir de uma vez para sempre qualquer possibilidade de pensamento independente há portanto dois grandes problemas que o partido deve resolver um deles é descobrir o que pensa o outro ser humano e o outro é matar várias centenas de milhões de pessoas em alguns segundos sem dar aviso prévio este é o assunto da pesquisa científica que ainda subsiste o cientista de hoje ou é uma mistura de psicólogo inquisidor estudando com extraordinária minúcia o significado das expressões faciais dos gestos de tom de voz e verificando os efeitos reveladores das drogas da verdade terapia de choque hipnose e tortura física ou é químico físico ou biólogo só interessado pelos ramos da sua profissão ligados à supressão da vida nos vastos laboratórios do ministério da paz e nas estações experimentais ocultas nas florestas brasileiras ou no deserto australiano ou nas ilhas perdidas da antártida os grupos de peritos continuam sua missão infatigáveis alguns se ocupam simplesmente de planejar a logística de futuras guerras outros de inventar maiores e ainda maiores bombas foguetes explosivos cada vez mais poderosos blindagens mais e mais resistentes outros buscam novos gases mais detalhes ou mais venenos solúveis capazes de ser produzidos em quantidades tais que destruam a vegetação de continentes inteiros ou culturas de germes maléficos imunizados contra todos os anticorpos possíveis outros se esforçam para produzir um veículo que abra caminho sob a terra como um submarino por baixo d'água ou um aeroplano tão independente da base como um navio de vela outros ainda exploram possibilidades mais remotas tais como focalizar os raios do sol através de lentes suspensas a milhares de quilômetros da terra ou provocar terremotos e maremotos artificiais pela alteração do calor no centro do planeta mas nenhum desses projetos jamais se aproxima da realização e nenhum dos três superestados obtém dianteira significativa sobre os outros o que é mais notável é que as três potências já possuem na bomba atômica uma arma muito mais poderosa do que as suas atuais pesquisas lhe permitirão descobrir conquanto o partido segundo seu hábito reivindique essa invenção as bombas atômicas apareceram em 1940 e pouco e foram usadas em larga escala cerca de 10 anos mais tarde nessa ocasião algumas centenas de bombas foram lançadas contra os centros industriais principalmente da Rússia Europeia Europa Ocidental e América do Norte o efeito foi convencer os grupos dominantes de todos os países que algumas bombas atômicas mais significariam o fim de toda a sociedade organizada e portanto do seu próprio poder daí por diante embora não se fizesse nem se insinuasse qualquer tratado formal as bombas A não foram mais jogadas as três potências continuam produzindo bombas atômicas e as guardam à espera da oportunidade decisiva que aguardam para mais cedo ou mais tarde entre mentes a arte da guerra permaneceu quase estática durante 30 ou 40 anos usam-se mais helicópteros do que antigamente os aviões de bombardeio foram em grande parte substituídos por projéteis auto-impelidos e o frágil encouraçado móvel deu lugar a quase insubmergível fortaleza flutuante fora isso foi pequeno o desenvolvimento o tanque o submarino o torpedo a metralhadora e até o fuzil e a granada de mão continuam sendo usados e apesar dos infindos morticídios comunicados pela imprensa e as teletelas nunca se repetiram as batalhas desesperadas das guerras anteriores em que centenas de milhares e até milhões de homens eram às vezes mortos em algumas semanas nenhum dos três estados tenta qualquer manobra que envolva o risco de uma séria derrota quando empreendem uma operação de grande envergadura é em geral um ataque de surpresa a um aliado é a mesma estratégia seguida pelas três potências ou pelo menos as que fingem seguir o plano prevê pela combinação de luta trocas e oportunos golpes de traição a aquisição de uma série de bases que circundem completamente um ou outro rival e então assinar um pacto de amizade com esse rival permanecendo em paz com ele o tempo suficiente para que as suspeitas esmoreçam durante esses anos de espera foguetes carregados de bombas atômicas podem ser acumulados em todos os pontos estratégicos serão por fim disparados simultaneamente com efeitos tão devastadores que é impossível retaliar surge então o momento de assinar um tratado de amizade com a terceira potência mundial preparando outro ataque esse plano evidentemente é puro castelo no ar impossível de realizar além disso não há combate algum exceto nas zonas contestadas em torno do equador e do polo norte jamais se empreende qualquer invasão de território inimigo isso explica o fato de serem arbitrárias em muitos pontos as fronteiras entre os superestados a Eurásia por exemplo poderia facilmente conquistar as ilhas britânicas que geograficamente fazem parte da Europa e por outro lado seria possível a Oceania levar suas fronteiras até o Reno ou a Vístula mas isto violaria o princípio de integração cultural respeitado por todos os lados embora jamais formulado se a Oceania conquistasse as regiões outrora conhecidas por França e Alemanha seria necessário ou exterminar os habitantes tarefa de enorme dificuldade física ou assimilar uma população de uns 100 milhões de pessoas que no que se refere ao desenvolvimento técnico estão mais ou menos no nível da Oceania o problema é o mesmo para os três superestados é absolutamente necessária para sua estrutura que não haja contato com estrangeiros exceto limitadamente com prisioneiros de guerra e escravos de cor mesmo o aliado oficial de hoje é considerado com suspeita além dos prisioneiros de guerra o cidadão médio da Oceania jamais põe os olhos num cidadão da Eurásia ou da Lestasia sendo-lhe proibido aprender línguas estrangeiras se lhe fosse permitido o contato com forasteiros descobriria que são criaturas semelhantes e que é mentira a maior parte do que se ouviu a respeito deles acabar-se-ia o mundo fechado em que se vive e se evaporariam o medo o ódio e o sentido de razão permanente de que depende o seu moral é portanto admitido por todos os lados que não obstante a frequência com que a Pérsia o Egito Java ou Ceilão mudam de mãos as fronteiras básicas não devem nunca ser atravessadas salvo pelas bombas atrás disto tudo há um fato que se não menciona jamais em voz alta mas que é tacitamente compreendido e usado como orientação ou seja o de que as condições de vida nos três superestados são mais ou menos as mesmas na Oceania a filosofia dominante é chamada Ing-Sok na Eurásia é chamada Neo-Bolchevismo e na Lestasia é conhecida por uma palavra chinesa em geral traduzida por adoração da morte mas que se poderia melhor chamar obliteração do ego o cidadão da Oceania não pode saber coisa alguma a respeito dos fundamentos das outras duas filosofias aprendendo porém a execrá-las como bárbaros ou trajes à moralidade e ao sentido comum na verdade as três filosofias mal se distinguem umas das outras e os sistemas sociais de que são base não se distinguem de modo algum por toda parte há a mesma estrutura piramidal a mesma adoração de um chefe semi-divino a mesma economia que existe para a guerra contínua seguem-se que os três superestados não só não podem vencer um ao outro como não levariam vantagem se o fizessem ao contrário enquanto continuarem em conflitos amparam-se uns aos outros como três fuzis num sarilho e como é de praxe os grupos dominantes das três potências ao mesmo tempo sabem e ignoram o que estão fazendo dedicam a vida à conquista do mundo mas também sabem que é necessário continuar a guerra sem fim e sem vitória entre mentes o fato de não haver perigo de conquista torna possível a negação da realidade que é a característica principal do inguissoque e dos sistemas rivais de raciocínio nesse ponto é necessário repetir o que já dissemos que a guerra tornando-se contínua mudou fundamentalmente de caráter no passado a guerra era quase por definição algo que mais cedo ou mais tarde chegava ao fim em geral era inconfundível vitória ou derrota também no passado a guerra era um dos instrumentos pelo qual as sociedades humanas se mantinham em contato com a realidade física todos os governantes de todas as épocas tem tentado impor aos seus adébitos uma falsa visão do mundo mas não podiam se dar ao luxo de encorajar nenhuma ilusão que tendesse a prejudicar a eficiência militar considerando que a derrota significava a perda de independência ou outro resultado geralmente julgado indesejável era preciso tomar sérias precauções contra a derrota não se podia ignorar os fatos físicos na filosofia religião ética ou política dois e dois podem ser cinco mas quando se desenha um canhão ou um aeroplano somam quatro as nações ineficientes eram vencidas mais cedo ou mais tarde e a luta pela eficiência era inimiga das ilusões além do mais para ser eficiente era necessário saber aprender do passado o que exigia conhecimento bastante exato do que sucedera nesse passado naturalmente os jornais e livros sempre foram parciais e coloridos por diversos pontos de vista mas seria impossível a falsificação da espécie e na escala hoje praticada a guerra era uma firme salvaguarda de saúde mental e no que se referia às classes dominantes provavelmente a mais importante de todas as salvaguardas enquanto era possível perder ou ganhar guerras nenhuma classe dominante podia ser completamente irresponsável mas quando a guerra se torna literalmente contínua cessa também de ser perigosa quando a guerra é contínua não existe necessidade militar o progresso técnico pode cessar e os fatos mais palpáveis podem ser negados ou desprezados como vimos as pesquisas que poderiam ser chamadas científicas são ainda levadas a cabo com finalidades bélicas mas são em essência um sonho vão e não importa que não deem um menor resultado a eficiência não mais é necessária nem mesmo a eficiência militar nada é eficiente na oceania exceto a polícia do pensamento já que cada um dos super estados é invencível cada qual é com efeito um universo separado dentro do qual se pode praticar sem risco qualquer pervenção mental a realidade só exerce a sua pressão através das necessidades da vida cotidiana comer e beber morar e vestir evitar engolir veneno cair de janelas do último andar e coisas semelhantes sempre a vida e a morte e entre o prazer físico e a dor física ainda há uma distinção mas é só sem contato com o mundo externo e com o passado o cidadão da oceania é como um homem num espaço interestelar que não tem meios de saber que direção leva para baixo ou para cima os governantes desse estado são absolutos como os faraós e os césares não puderam ser são obrigados a evitar que os seus correligionários morram de fome em quantidades tais que se tornem inconvenientes e são forçados a permanecer no mesmo baixo nível de técnica militar que os seus rivais uma vez atingido esse mínimo porém a julgar pelos padrões das guerras passadas a guerra de hoje é portanto uma impostura é como os combates entre certos ruminantes cujos chifres são dispostos em ângulo tal que não podem ferir um ao outro entretanto apesar de irreal ela ajuda a conservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica exige a guerra como veremos é agora assunto puramente interno entretanto apesar de irreal ela tem sentido devora os excedentes dos artigos de consumo e ajuda a conservar a atmosfera mental que uma sociedade hierárquica exige a guerra como veremos é agora assunto puramente interno no passado os grupos dominantes de todos os países não obstante pudessem reconhecer seu interesse comum e em consequência limitassem o poder destruidor da guerra de fato combatiam e o vencedor sempre saqueava o vencido em nossos dias eles não combatem uns aos outros a guerra é travada pelos grupos dominantes contra os seus próprios súditos e o seu objetivo não é conquistar territórios nem impedir que os outros o façam porém manter intacta a estrutura da sociedade daí o se haver tornado equívoca a própria palavra guerra seria provavelmente correto dizer que a guerra deixou de existir ao se tornar contínua a pressão que exerceu sobre os seres humanos entre a idade neolítica e o começo do século XX desapareceu e foi substituída por algo bem diferente o efeito seria mais ou menos o mesmo se os três superestados ao invés de se guerrearem concordassem em viver em paz perpétua cada qual inviolado dentro das suas fronteiras pois nesse caso ainda seria um universo contido em si próprio para sempre livre da influência moderadora do perigo externo uma paz verdadeiramente permanente seria o mesmo que a guerra permanente este embora a vasta maioria dos membros do partido só o compreendam num sentido mais raso é o significado profundo do lema do partido guerra é paz Winston parou de ler por um momento na distância remota uma bomba foguete estourou ainda não sumira a deliciosa sensação de se sentir só com um livro proibido num quarto sem teletela a solidão e a segurança eram sensações físicas de certo modo misturadas com o cansaço do seu corpo a maciez da cadeira a brisa gentil que tocava o rosto soprando pela janela o livro fascinava-o ou mais exatamente dava-lhe nova tranquilidade de certo modo nada lhe dizia de novo mas isso fazia parte do seu atrativo dizia o que ele diria se lhe fosse possível pôr em ordem nos seus pensamentos desataviados era produto de um cérebro semelhante ao seu porém enormemente mais poderoso mais sistemático menos medroso ele percebia que os melhores livros são os que dizem o que já se sabe voltará ao capítulo 1 quando ouviu o passo de Júlia na escada e levantou-se para lhe sair ao encontro ela largou a bolsa de ferramentas no chão e atirou-se aos braços dele fazia mais de uma semana que não se viam recebi o livro recebeste? que bom e imediatamente se ajoelhou ao pé do fugareiro de óleo para fazer café não voltaram ao assunto senão depois de terem estado meia hora na cama à noite refrescaram um pouco levando-os a puxar a colcha lá de baixo vinham os ruídos familiares de botinas arrastando no lagedo e cantoria a mulherassa de braços vermelhos que o Winston vira na sua primeira visita parecia fazer parte do pátio parecia não haver hora do dia em que não estivesse marchando entre o tanque e o varal ora tapando a boca com prendedoras de roupa ora abrindo os pulmões com gosto julia deitara-se de lado e parecia estar a ponto de adormecer ele apanhou o livro que depuseram no sualho e acomodou-se encostando na cabeceira da cama deves lê-lo tu também todos os membros da fraternidade devem lê-lo tu leis lê alto é o melhor e assim vai me explicando ao mesmo tempo os ponteiros do relógio marcavam seis indicando as dezoito ainda tinham três ou quatro horas pela frente ele apoiou o livro no joelho e pôs-se a ler capítulo 1 ignorância é força desde que se começou a escrever a história e provavelmente desde o fim do período neolítico tem havido três classes no mundo alta, média e baixa tem se subdividido de muitas maneiras receberam inúmeros nomes diferentes e sua relação quantitativa assim como sua atitude em relação às outras variaram segundo as épocas mas nunca se alterou a estrutura essencial da sociedade mesmo depois de enormes comoções e transformações aparentemente irrevogáveis o mesmo diagrama sempre se reestabeleceu da mesma forma que um giroscópio em movimento sempre volta ao equilíbrio por mais que seja empurrado deste ou daquele lado ele continuou a ler os objetivos desses três grupos são inteiramente irreconciliáveis o objetivo da alta é ficar onde está o da média é trocar de lugar com a alta e o objetivo da baixa quando tem objetivo pois é característica constante da baixa viver tão esmagada pela monotonia do trabalho cotidiano que só intermitentemente tem consciência do que existe fora da sua vida é abolir todas as distinções e criar uma sociedade em que todos sejam iguais assim por toda a história trava-se repetidamente uma luta que é a mesma em seus traços gerais por longos períodos a alta parece firme no poder porém mais cedo ou mais tarde chega um momento em que ou perde a fé em si própria ou sua capacidade de governar com eficiência ou ambas é então derrubada pela média que atrai a baixa ao seu lado fingindo lutar pela liberdade e a justiça assim que alcança sua meta a média joga abaixo na sua velha posição servil e transforma-se em alta dentro em breve uma nova classe média se separa dos outros grupos de um deles ou de ambos e a luta recomeça das três classes só a baixa nunca consegue nem êxito temporário na obtenção dos seus ideais seria exagero dizer que não se registra na história progresso material mesmo hoje nesse período de declínio o ser humano comum é fisicamente melhor do que há alguns séculos mas nenhum progresso em riqueza nenhuma suavização de maneiras nenhuma reforma ou revolução jamais aproximou um milímetro à igualdade humana do ponto de vista da baixa nenhuma modificação histórica significou mais do que uma mudança do nome dos ambos por volta dos fins do século 19 a recorrência do ciclo se tornara óbvia há muitos observadores surgiram então escolas filosóficas que interpretavam a história como um processo cíclico e protestavam que a desigualdade era a lei inalterável da vida humana essa doutrina naturalmente sempre teve seus adébitos mas na maneira pela qual foi então exposta havia uma transformação significativa no passado fora uma doutrina especificamente da alta a necessidade de uma forma hierárquica de sociedade fora pregada por reis aristocaratas sacerdotes advogados e etc que a parasitavam e fora geralmente amaciada por promessas de recompensa num mundo imaginário do alentúmulo a média enquanto lutou pelo poder sempre fez uso de termos tais como liberdade justiça e fraternidade agora todavia o conceito de fraternidade humana começou a ser atacado pelos que não se encontram em posição de mando porém esperavam conquistá-las dentro em breve no passado a média fizera revoluções sob a bandeira da igualdade estabelecendo nova tirania assim que derrubava a antiga com efeito os novos grupos médios proclamavam antecipadamente sua tirania o socialismo teoria aparecida no início do século XIX e o último elo de uma cadeia de pensamento que se inifiava nas rebeliões dos escravos antigos ainda estava profundamente infeccionado pelo utopismo do passado mas em cada variante de socialismo apareceu de 1900 para cá o propósito de estabelecer a liberdade e a igualdade ia sendo abandonada cada vez mais abertamente os novos movimentos que apareceram em meados do século o Ingsoc na Oceania o neobolchevismo na Eurásia a adoração da morte como é comumente chamado na Lestásia tinham o propósito consciente de perpetuar a desliberdade e a desigualdade esses novos movimentos naturalmente surgiram dos mais antigos e tenderam a conservar o nome e a render tributo a sua ideologia mas o propósito de todos era deter o progresso e congelar a história num dado momento o movimento familiar do pêndulo deveria ter lugar mais uma vez e então parar como de hábito a alta devia ser posta abaixo pela média que então se tornaria alta dessa vez porém a alta por meio de uma estratégia consciente conseguiria manter permanentemente sua posição as novas doutrinas nasceram em parte por causa do acúmulo de conhecimento histórico e o crescimento do sentido histórico que mal existira antes do século XIX o movimento cíclico da história era agora inteligível ou parecia ser e sendo inteligível era alterável mas a causa principal subsistente era que desde o começo do século XX a igualdade humana se tornara tecnicamente possível verdade ainda que os homens não eram iguais nos seus talentos inatos e que as funções tinham de ser especializadas de maneira que favoreciam uns indivíduos contra outros porém não havia mais nenhuma necessidade real de distinção de classe e nem de grandes diferenças de fortuna em épocas anteriores as distinções não tinham sido apenas inevitáveis como desejáveis a desigualdade era o preço da civilização todavia com o desenvolvimento da produção à máquina alterou-se o caso mesmo que ainda fosse necessário aos seres humanos desempenhar diferentes tipos de profissão já não era preciso que vivessem em diferentes níveis sociais ou econômicos portanto do ponto de vista dos novos grupos que estavam a pique de tomar o poder a igualdade humana não era mais um ideal a atingir era um perigo a evitar em épocas mais primitivas quando de fato não era possível uma sociedade justa e pacífica fora bem fácil acreditar nela a ideia de um paraíso terreno em que os homens vivessem juntos num estado de fraternidade sem leis nem trabalho brutal incendiara durante milhares de anos a imaginação humana e essa visão tinha certo fascínio mesmo sobre os grupos que realmente se beneficiaram de cada mudança histórica os herdeiros das revoluções inglesas francesa e americana haviam parcialmente acreditado nas suas próprias frases e a respeito dos direitos do homem liberdade de palavra igualdade perante a lei e quejandas e até haviam permitido que sua conduta fosse por elas influenciadas dentro de certos limites mas ao advir a quarta década do século XX eram autoritárias todas as principais correntes de pensamento político o paraíso terreno se desacreditara no momento exato em que se tornara realizável cada nova teoria política fosse qual fosse o seu rótulo conduzia de novo a hierarquia e a regimentação e no endurecimento geral de atitudes verificado por volta de 1930 práticas havia longo tempo abandonadas em alguns casos durante séculos prisão sem julgamento uso de prisioneiros de guerra como escravos execuções públicas torturas para arrancar confissões o uso de reféns e deportação de populações inteiras não só voltaram a ser comuns como eram toleradas e até defendidas por pessoas que se consideravam esclarecidas e progressistas só depois de uma década de guerras nacionais guerras civis revoluções e contra-revoluções em toda a parte do mundo é que o Ingsoc e seus rivais emergiram como teorias políticas completas haviam porém sido antecipados por vários sistemas geralmente chamados totalitários aparecidos no mesmo século sendo evidentes havia muito tempo as linhas principais do mundo que nasceria do caos existente fora também bastante evidente que tipo de pessoas controlaria este mundo a nova aristocracia era composta na sua maioria de burocratas cientistas técnicos organizadores sindicais peritos em publicidade sociólogos professores jornalistas e políticos profissionais esta gente cuja origem estava na classe média assalariada e nos escalões superiores da classe operária fora moldada e criada pelo mundo estéreo da indústria monopolista e do governo centralizado comparada com seus antecessores era menos avarenta menos tentada pelo luxo mais faminta de poder puro e acima de tudo mais consciente do que fazia e mais decidida a esmagar a oposição esta última diferença era cardeal comparadas com as que existem hoje todas as tiranias do passado foram frouxas e ineficientes os grupos governantes foram sempre infestados até certo ponto de ideias liberais e que se contentavam de deixar pontas soltas por toda parte considerando apenas o ato patente e se desinteressando pelo raciocínio dos seus súditos até a igreja católica da idade média era tolerante pelos padrões atuais em parte a razão desse fato residia na impossibilidade dos governos do passado manterem sob constante vigilância os seus cidadãos a invenção da imprensa contudo tornou mais fácil manipular a opinião pública processo que o filme e o rádio levaram além com o desenvolvimento da televisão e o progresso técnico que tornou possível receber e transmitir simultaneamente pelo mesmo instrumento a vida particular acabou cada cidadão ou pelo menos cada cidadão suficientemente importante para merecer espionagem passou a poder ser mantido durante 24 horas por dia sob os olhos da polícia e ao alcance da propaganda oficial fechados todos os outros canais de comunicação existia pela primeira vez a possibilidade de fazer impor não apenas completa obediência à vontade do Estado como também completa uniformidade de opinião em todos os súditos depois do período revolucionário de 1950 a 1970 a sociedade se reagrupou como sempre em alta, média e baixa mas a nova alta ao contrário das antecessoras não agia por instinto sabia o que era preciso para garantir sua posição havia muito tempo se percebera que a única base segura da oligarquia é o coletivismo a riqueza e o privilégio são mais fáceis de defender quando possuímos em conjunto a chamada abolição da propriedade privada que se verificou em meados do século significou com efeito a concentração da propriedade em número muito menor de mãos mas com a diferença de que os novos donos eram um grupo em vez de uma massa de indivíduos individualmente nenhum membro do partido possui coisa alguma exceto ninharias pessoais coletivamente o partido é dono de tudo na oceania porque tudo controla e dispõe dos seus produtos como bem lhe parece nos anos que se seguiam a revolução conseguiu galgar quase sem oposição esse posto de comando porque todo o processo foi apresentado como ato de coletivização sempre se imaginara que se a classe capitalista fosse expropriada o socialismo adveria e inquestionavelmente os capitalistas tinham sido expropriados fábricas minas terras casas transporte tudo lhes fora tomado e dado que não mais eram propriedade particular evidentemente deviam ser propriedade pública o ingsoc que brotou do movimento socialista anterior e dele herdou a fraseologia com efeito executar o principal do programa socialista e o resultado previsto e pretendido antecipadamente fora tornar permanente a desigualdade econômica mas vão mais fundo os problemas de perpetuar a sociedade hierárquica só há quatro modos de um grupo governante abandonar o poder ou é vencido de fora ou governa tão ineficientemente que as massas são levadas à revolta ou permite o aparecimento de um grupo médio forte e descontente ou perde a confiança em si e a disposição de governar essas causas não funcionam por si e via de regra as quatro se apresentam em diferentes proporções uma classe dominante que possa se guardar contra as quatro permaneceria eternamente no poder no fim de contas o fator determinante é a atitude mental da própria classe dominante depois de meados desse século desapareceu o primeiro perigo as três potências em que o mundo se dividiu são de fato invencíveis e só poderiam se tornar vulneráveis por meio de lentas mutações demográficas que o governo com amplos poderes consegue evitar facilmente o segundo perigo também é apenas teórico as massas nunca se revoltarão espontaneamente e nunca se revoltarão apenas por ser oprimidas com efeito se não se lhes permite ter padrões de comparação nem ao menos se darão conta de que são oprimidas as crises econômicas decorrentes do passado eram totalmente desnecessárias e hoje já não podem se verificar mas podem suceder outros deslocamentos igualmente grandes sem que haja resultados políticos por não existir maneira de articular o desescontentamento e dar-lhe vazão no que tange ao problema da superprodução latente em nossa sociedade desde o desenvolvimento da técnica da máquina é resolvido por meio do método da guerra contínua vide capítulo 3 também útil para manter o moral público do diazapão desejado do ponto de vista dos nossos atuais governantes portanto os únicos perigos genuínos são a formação de um novo grupo de gente capaz sem muito trabalho e faminta de poder e o crescimento do liberalismo e o do ceticismo nas suas fileiras governamentais isto é o problema é educacional é um problema de moldar continuamente a consciência tanto do grupo dirigente como do grupo executivo mais amplo que fica logo abaixo dele a consciência das massas precisa ser influenciada apenas de modo negativo dados esses esclarecimentos poder-se-ia inferir se já não se conhecesse a estrutura geral da sociedade oceânica no alto da pirâmide está o grande irmão o grande irmão é onipotente cada sucesso realização vitória descobrimento científico toda a sabedoria sapiência virtude felicidade são atribuídos diretamente a sua liderança e inspiração ninguém nunca viu o grande irmão é uma cara nos tapumes uma voz das teletelas podemos ter razoável certeza de que nunca morrerá e já existe considerável incerteza da data em que nasceu o grande irmão é a forma em que o partido resolveu se apresentar ao mundo sua função é a de ponte focal para o amor medo reverência emoções que podem mais facilmente ver sentidas em relação a um indivíduo do que a uma organização abaixo do grande irmão vem o partido interno com seus 6 milhões de membros ou seja menos de 2% da população da oceania abaixo do partido interno vem o externo que pode ser chamado de mãos do estado se ao primeiro se atribuir o papel de cérebro abaixo dele vem a massa muda que nos referimos habitualmente por proles e que talvez constitua 85% da população nos termos da nossa classificação anterior os proles são a baixa pois a população escrava das terras equatoriais que constantemente trocam de mãos não é parte permanente nem necessária da estrutura em princípio não é hereditária a participação em qualquer dos três grupos filho de pais do partido interno não é em teoria a ele filiado a admissão a qualquer das esferas do partido se faz por exame prestado aos 16 anos não há nenhuma discriminação racial nem qualquer pronunciado domínio de uma província sobre a outra encontram-se judeus negros sul-americanos de puro sangue índio nos polos mais elevados do partido e os administradores regionais são sempre convocados dentre os naturais da área em nenhuma parte da oceania tem os habitantes a impressão de ser colônia administrada de uma longuíssima capital a oceania não tem capital e o seu chefe titular é uma pessoa cujo paradeiro todos ignoram não é centralizada de modo algum a exceção da língua franca que é o inglês e a da novilíngua que é o idioma oficial seus governantes não são ligados por laços de consanguinidade mas pela obediência a uma doutrina comum é verdade que a nossa sociedade é estratificada e muito rigidamente segundo o que a primeira vista parecem ser linhas hereditárias há muitíssimo menos movimento de vai e vem entre os grupos diferentes do que acontecia no capitalismo ou mesmo nos períodos pré-industriais entre os dois ramos do partido existe certa dose de intercâmbio cujo único propósito porém é permitir a exclusão dos fracos do partido interno e a neutralização dos mais ambiciosos militantes do partido externo guindados a uma esfera mais elevada na prática os proletários não tem direito a entrar para o partido os mais bem dotados que poderiam se tornar núcleos de descontentamento são simplesmente assinalados pela polícia do pensamento e eliminados mas esse estado de coisas não é necessariamente permanente nem é questão de princípio o partido não é uma classe no antigo sentido da palavra não tem por objetivo transmitir o poder aos próprios filhos e se não houvesse outro meio de conservar os mais capazes nos postos de comando estaria perfeitamente disposto a recrutar toda uma geração nova das fileiras do proletariado nos anos cruciais muito contribuiu para neutralizar a oposição o fato de o partido não ser um organismo hereditário o antigo tipo de socialista treinado a lutar contra o que às vezes se chamava privilégio de classe supunha que o que não fosse hereditário não podia ser permanente não percebia que a continuidade de uma oligarquia não precisava ser física nem fazia pausa para refletir que as aristocracias hereditárias sempre tiveram vida curta enquanto que organizações autorrenovantes como a igreja católica às vezes duram centenas mesmo milhares de anos a essência do julgo oligárquico não é a herança de pai a filho mas a persistência de certo ponto de vista em face do mundo e de certa maneira de viver imposta aos vivos pelos mortos um grupo dominante só continua mandando enquanto consegue nomear seus sucessores o partido não se interessa pela perpetuação do seu sangue mas pela perpetuação da entidade o que importa não é quem maneja o poder contanto que permaneça sempre a mesma estrutura hierárquica todas as crenças hábitos gostos emoções e atitudes mentais que caracterizam a nossa época são realmente destinados a sustentar a mística do partido e impedir que se perceba a verdadeira natureza da sociedade atual a rebelião física não é possível no momento nem qualquer preliminar de rebelião dos proletários nada há a temer entregues a si mesmos continuarão de geração em geração e de século a século trabalhando procriando e morrendo não apenas sem qualquer impulso de rebeldia como sem capacidade de descobrir que o mundo poderia ser diferente do que é só poderiam ficar mais perigosos se o progresso da técnica industrial tornasse necessário educá-los mais porém como a rivalidade militar e comercial não tem mais importância declina o nível da educação popular as opiniões das massas ou a ausência dessas opiniões são alvo de máxima indiferença não é possível dar-lhes liberdade intelectual porque não possuem intelecto num membro do partido por outro lado não se pode tolerar nem o menor desvio de opinião a respeito do assunto menos importante o membro do partido vive do berço a cova sob os olhos da polícia do pensamento mesmo quando está sozinho jamais pode ter certeza do seu isolamento onde quer que esteja dormindo ou acordado trabalhando ou descansando no banho ou na cama pode ser examinado sem aviso e sem saber que o examino nada do que ele faz é indiferente suas amizades seus divertimentos sua conduta em relação à esposa e aos filhos a expressão de seu rosto quando está só as palavras que murmura no sono e até os movimentos característicos do seu corpo é tudo ociosamente analisado é certo que descobrem não apenas as mais minúsculas infrações como qualquer excentricidade por pequena que seja qualquer modificação de hábitos qualquer maneirismo nervoso que possa ser o sintoma de uma luta íntima não tem liberdade de escolha em direção alguma por outro lado seus atos não são regulados pela lei nem por nenhum código penal claramente formulado na oceania não existe lei pensamentos e atos que descobertos resultariam em morte certa não são formalmente proibidos e os intermináveis expurgos prisões torturas detenções e vaporizações não são infligidos como castigo por crimes realmente cometidos mas são apenas a liquidação de pessoas que poderiam talvez cometer um crime no futuro o membro do partido não só deve ter as opiniões certas como os instintos certos muitas das crenças e atitudes dele exigidas não são nunca declaradas abertamente e não poderiam ser esmiuçadas sem pôr a nu as contradições inerentes do ingsoc se for uma pessoa naturalmente ortodoxa em novilingua bem pensante saberá em todas as circunstâncias sem precisar raciocinar qual é a verdadeira crença e a emoção desejável mas de qualquer maneira um trabalhoso treino mental a que se submeteu na infância e que gira em torno das palavras novilinguísticas crime de ter negro branco e duplipensar faz com que ele não tenha nem disposição nem capacidade para pensar a fundo em coisa alguma espera-se que o membro do partido não tenha emoções pessoais nem lapsos de entusiasmo supõe-se que viva num frenesi longínquo de ódio aos inimigos estrangeiros e aos traidores internos de gozo ante as vitórias e a autodegradação perante o poderio e a sabedoria do partido os descontentamentos produzidos por essa vida nua e insatisfatória são deliberadamente purgados e dissipados por estratagemas tais como os dois minutos de ódio e especulações que poderiam vir a induzir uma atitude de ceticismo ou de rebeldia são antecipadamente suprimidas pela disciplina aprendida na infância o primeiro e mais simples estágio dessa disciplina e pelo qual passam até as crianças da terra-idade chama-se em novilingua crime de ter crime de ter é a faculdade de deter de paralisar como por instinto no limiar qualquer pensamento perigoso inclui o poder de não perceber analogias de não conseguir observar erros de lógica de não compreender os argumentos mais simples e hostis ao inguissoque e de se aborrecer ou enojar por qualquer trem de pensamentos que possa tomar rumo herético crime de ter em suma significa estupidez protetora mas estupidez não basta pelo contrário a ortodoxia na sua expressão lata exige sobre o processo mental do indivíduo controle tão completo quanto de um contorcionista sobre o seu corpo em última análise a sociedade oceânica repousa na crença de que o grande irmão é onipotente e o partido infalível mas como na realidade nem o grande irmão é onipotente e nem o partido infalível é preciso haver uma incansável flexibilidade de momento a momento na interpretação dos fatos aqui a palavra-chave é negro-branco como tantas outras palavras da novilíngua esta tem dois sentidos mutamente contraditórios aplicada a um adversário caracteriza o hábito de afirmar impudentemente que o negro é branco em contradição aos fatos evidentes aplicada a um membro do partido significa leal disposição de dizer que o preto é branco quando o partido o exige significa também a capacidade de acreditar que o preto é branco e mais ainda de saber que o preto é branco e de acreditar que jamais se imaginou o contrário isso exige contínua alteração do passado possibilitada pelo sistema de raciocínio que na verdade abrange tudo o mais e que em novilingua chama-se duple pensar a alteração do passado é necessária por duas razões uma das quais é subsidiária e por assim dizer precautória a razão subsidiária é de que o membro do partido como o proletário tolera as condições atuais em parte por não possuir padrões de comparação deve ser isolado do passado da mesma forma que deve ser isolado do estrangeiro porque ele é necessário crer que vive melhor que os ancestrais e que o nível médio de conforto material sobe constantemente todavia a razão mais importante para o reajuste do passado é a necessidade de salvaguardar a infabilidade do partido não significa apenas que se modifiquem discursos estatísticas e requisitos de todo gênero para demonstrar que as predições do partido são sempre certas é que não se pode admitir jamais nenhuma modificação de doutrina ou de agrupamento político mudar de ideia ou de política é confessar fraqueza se por exemplo a Eurásia ou a Lestásia for a inimiga de hoje então aquele país deve ter sido sempre o inimigo e se os fatos dizem coisas diferentes então é preciso alterá-los assim se reescreve continuamente a história essa falsificação cotidiana do passado realizada pelo ministério da verdade é tão necessária a estabilidade do regime como o trabalho de repressão e espionagem levado a cabo pelo ministério do amor a mutabilidade do passado é o dogma central do Ingsoc argue-se que os acontecimentos passados não tem existência objetiva porém sobrevivem em registros escritos e na memória humana o passado é o que dizem os registros e as memórias e como o partido tem pleno controle de todos os registros e igualmente do cérebro dos seus membros segue-se que o passado é o que o partido deseja que seja segue-se também que embora o passado seja alterável jamais foi alterado num caso específico pois quando é reescrito na forma conveniente a nova versão passa a ser o passado e nada diferente pode ter existido isso se aplica mesmo quando como acontece com frequência o mesmo sucesso tem de ser alterado várias vezes no decurso de um ano todas as vezes o partido é detentor da verdade absoluta e claramente o absoluto não pode nunca ser diferente do que é agora ver-se-á que o controle do passado depende acima de tudo do treino da memória não passa de ato mecânico certificar-se de que todos os registros escritos concordam com a ortodoxia do momento mas também é necessário recordar que os acontecimentos se deram de maneira desejada e se for necessário rearranjar as lembranças de cada um ou alterar os registros escritos então é necessário esquecer que assim se procedeu esse é um truque que pode ser aprendido como se aprende qualquer outra técnica mental é aprendido pela maioria dos membros do partido e certamente por todos que são tão inteligentes quanto ortodoxos em antiquíngua chama-se com toda a franqueza controle da realidade em novíngua chama-se duplipensar conquanto duplipensar abranja muito mais coisa duplipensar quer dizer a capacidade de guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas o intelectual do partido sabe em que direção suas lembranças devem ser alteradas portanto sabe que está aplicando um truque na realidade mas pelo exercício do duplipensar ele se convence também de que a realidade não está sendo violada o processo tem de ser consciente ou não seria realizado com a precisão suficiente mas também deve ser inconsciente ou provocaria uma sensação de falsidade e portanto de culpa o duplipensar é a pedra basilar do inguissoc já que a ação essencial do partido é usar a fraude consciente ao mesmo tempo que conserva a firmeza de propósito que acompanha a honestidade completa dizer mentiras deliberadas e nelas acreditar piamente esquecer qualquer fato que haja tornado inconveniente e depois quando de novo se tornar preciso arrancá-lo do ouvidu o tempo suficiente a sua utilidade negar a existência da realidade objetiva e ao mesmo tempo perceber a realidade que se nega tudo isso é indispensável mesmo no emprego da palavra duplipensar é necessário duplipensar pois usando-se a palavra admite-se que está mexendo na realidade é preciso um novo ato de duplipensar para apagar essa percepção e assim por diante indefinidamente a mentira sempre um passo além da realidade em última análise foi por meio do duplipensar que o partido conseguiu e tanto quanto sabemos continuará milhares de anos a deter o curso da história no passado as oligarquias caíram do poder por se ossificarem ou se amolecerem ou se tornaram estúpidas e arrogantes deixando de se ajustar às novas circunstâncias e foram derribadas ou se tornaram liberais e covardes fizeram concessões quando deviam ter usado força e por isso foram apiadas do poder em outras palavras caíram pela consciência ou a inconsciência a grande obra do partido é ter produzido um sistema de pensamento no qual ambas as condições podem coexistir não poderia ser permanente o domínio do partido em nenhuma outra base intelectual para se dominar e continuar dominando é preciso deslocar o sentido de realidade pois o segredo do comando é combinar a crença na própria infalibilidade com a capacidade de aprender com erros anteriores não há quase necessidade de dizer que os mais sutis praticantes do duplo pensar são os que inventaram e sabem que é um vasto sistema de fraude mental em nossa sociedade os que têm melhor conhecimento do que sucede são também os que estão mais longe de ver o mundo tal qual é em geral quanto maior a compreensão maior a ilusão quanto mais inteligente menos ajuizado nítida ilustração desta afirmativa é o fato da histeria de guerra aumentar de intensidade à medida que se sobe na escala social aqueles cuja atitude em face da guerra é mais próxima da sensatez são povos submissos dos territórios disputados para eles a guerra não passa de uma calamidade contínua que se diverte a jogá-los de um lado para o outro como um maremoto eles completamente indiferentes saber quem está ganhando percebem que a mudança de donos significa apenas que farão o mesmo trabalho que antes para novos amos que os tratarão como os tratavam os antigos os operários ligeiramente mais favorecidos a que chamamos proles tem consciência intermitente da guerra quando é necessário são instigados e levados a frenesis de ódio e medo mas entregues a si próprios são capazes de esquecer por longos períodos que a guerra está acontecendo é nas fileiras do partido e acima de tudo do partido interno que se encontra o verdadeiro entusiasmo de guerra acreditam na conquista do mundo com maior firmeza aqueles que a sabem impossível esse particularíssimo amálgama de opostos sabedoria e ignorância cinismo e fanatismo é um dos sinais que distinguem a sociedade oceânica a ideologia oficial abunda em contradições mesmo onde não há para elas qualquer razão prática assim o partido rejeita e vilifica qualquer princípio originalmente defendido pelo movimento socialista e no entanto o faz em nome do socialismo prega um desdém pela classe operária de que não há exemplo há muitos séculos e todavia veste os militantes num uniforme que foi característico dos trabalhadores manuais e adotado por essa razão mina sistematicamente a solidariedade da família ao passado que dá ao seu chefe um nome que é um apelo direto ao sentido de lealdade familiar até os nomes dos quatro ministérios porque somos governados ostentam uma espécie de impudência na sua deliberada subversão dos fatos o ministério da paz ocupa-se da guerra o da verdade com as mentiras o do amor com a tortura e a fartura com a fome essas contradições não são acidentais nem resultam de hipocrisia ordinária são exercícios conscientes de duplo pensar pois é só reconciliando contradições que se pode reter indefinidamente o poder de nenhuma outra maneira seria possível quebrar o antigo ciclo se é preciso impedir para sempre a igualdade humana se como a chamamos a alta deve conservar permanentemente sua posição então a condição mental deve ser a de insânia controlada mas há outra questão que até esse momento não consideramos e é esta por que se deve impedir a igualdade humana suponhamos que tenha sido bem descrita a mecânica do processo qual é o motivo desse vasto e bem calculado esforço para congelar a história num determinado instante aqui chegamos ao segredo central como vimos a mística do partido e acima de tudo do partido interno depende do duplo pensar mais fundo do que isso porém há o motivo original do instinto jamais posto em dúvida que primeiro levou a conquista do poder e gerou o duplo pensar a polícia do pensamento a guerra contínua e todo o restante equipamento necessário esse motivo realmente consiste Winston dera-se conta do silêncio como quem percebe um novo som parecia-lhe que Julia estava muito quieta havia bastante tempo estava deitada de lado nua da cintura para cima com a face apoiada na mão e um cacho de cabelo castanho caído sobre os olhos o peito subia e descia com regularidade Julia? Julia? está acordada? nenhuma resposta estava dormindo ele fechou o livro posou-o cuidadosamente no soalho deitou-se e puxou a colcha sobre ambos refletiu que ainda não aprendera o segredo final compreendia como ainda não entendia porquê o capítulo 1 como o capítulo 3 não lhe dissera nada que já não soubesse apenas sistematizara o conhecimento que já possuía mas depois de lê-lo tinha a maior certeza de não estar louco estar em minoria mesmo em minoria de um não era sintoma de loucura havia verdade e havia mentira e não se está louco porque se insiste em agarrar a verdade mesmo contra todo mundo um raio amarelo do sol poente penetrou em oblíqua pela janela e iluminou o travesseiro ele fechou os olhos o sol no rosto e o corpo macio da moça encostado ao seu davam-lhe um forte sentimento de sonolência e confiança estava em segurança e tudo ia bem adormeceu murmurando a seriedade vital não é questão de estatística e com a impressão de que essas palavras continham profunda sabedoria quando acordou teve a sensação de ter dormido longo tempo porém uma consulta ao antigo relógio mostrou-lhe que eram apenas vinte e trinta deixou-se ficar na cama alguns instantes depois a cantoria costumeira forte e rija subiu do quintal foi apenas uma fantasia desesperada que passou como um dia de abril mas um olhar uma palavra e os sonhos provocados roubaram o meu coração gentil a cantiga poeril parecia ter conservado a popularidade ainda se fazia ouvir por toda parte sobreviver a canção do ódio julia acordou com o barulho espreguiçou-se como uma gata e pulou da cama tô com fome vamos fazer um café ai fogarino apagou e a água esfriou creio que o velho charlinton pode arranjar um pouco de óleo engraçado é que eu verifiquei que tava cheio eu vou me vestir parece que esfriou um pouco o instom também se levantou e vestiu-se a voz infatigável cantou dizem que o tempo tudo cura dizem que sempre se pode esquecer mas os sorrisos e lágrimas anos a fio ainda fazem o meu coração sofrer prendendo o cinto ele foi até a janela o sol devia ter se escondido atrás das casas já não brilhava no quintal os paralelepípedos estavam molhados como se tivessem sido lavados e ele teve a impressão de que o céu também fora lavado tão fresco e pálido era o azul entre as coifas das chaminés incansável a mulher marchava daqui para acolar arrolhando e desarrolhando a boca com os prendedores cantando e emudecendo estendendo mais fraldas e mais e mais ele se indagou se a mulher era lavadeira profissional ou apenas a escrava de 20 ou 30 netos Júlia vier a juntar-se a ele junto contemplavam com um certo fascínio a figura reforçada da prole fitando a mulher na sua atitude característica os braços grossos alcançando o varal as ancas muito salientes fortes como as de uma égua ele achou pela primeira vez que ela era bonita antes nunca lhe havia ocorrido que pudesse ser belo o corpo de uma mulher de 50 anos ampliado as monstruosas dimensões pelos partos sucessivos depois enrijada calejada pelo trabalho até ficar grosseira como um nabo muito maduro mas era afinal pensou ele por que não o corpo sólido sem contornos como um bloco de granito e a pele vermelha arrepiada representavam o mesmo em relação ao corpo de Júlia que o fruto de uma rosa brava junto à rosa de jardim por que seria o fruto considerado inferior à flor ela é bonita tem um metro de diâmetro nas cadeiras é o seu estilo de beleza ele passou o braço em torno da cintura fina de Júlia do quadril ao joelho o flanco da moça colava-se ao dele dos seus corpos não sairia filho algum era a única coisa que nunca poderiam fazer só pela palavra oral e pela comunicação mental podiam transmitir o segredo a mulher do quintal não tinha mente só tinha braços fortes coração quente ventre fértil ele gostaria de saber quantos filhos ela tivera talvez 15 facilmente tivera o seu floramento momentâneo um ano talvez de beleza de rosa brava e depois inchara de repente como um fruto fertilizado tornando-se dura vermelha e rústica e a sua vida fora apenas lavar esfregar remendar cozinhar varrer polir consertar esfregar lavar primeiro para os filhos depois para os netos durante 30 anos sem interrupção e no fim ainda cantava a reverência mística que o Winston por ela sentia misturava-se de certo modo com o aspecto do céu pálido e sem nuvens dilatando-se por trás das chaminés e atingindo distâncias intermináveis era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos na Eurásia como na Lestásia como na Oceania e o povo que vivia sob o céu era também muito parecido por toda parte em todo o mundo centenas ou milhares de milhões de pessoas exatamente assim ignorantes da existência dos outros separados por muralhas de ódios e mentiras e no entanto quase exatamente iguais gente que nunca aprender a pensar mas guardava no coração no ventre e nos músculos a força que um dia revolucionaria o mundo se esperança havia estava nos proles sem ler o livro até o fim sabia que devia ser essa a mensagem final de Goldstein o futuro pertencia aos proles e poderia ter a certeza de que quando chegasse o momento o mundo que construiriam não seriam tão alheio a ele ao Winston Smith quanto o mundo do partido sim porque ao menos seria um mundo de sanidade mental onde há igualdade a sanidade mais cedo ou mais tarde aconteceria a força se transformaria em consciência os proles eram imortais não era possível duvidar-se fitando a valente figura da mulher no pátio por fim chegaria o seu despertar e até que isso acontecesse nem que levasse mil anos para acontecer aguentariam vivos contra tudo como os pássaros transmitindo de corpo a corpo a vitalidade que o partido não possuía e que não podia matar você se lembra do tordo que cantou pra gente no primeiro dia à borda do bosque ele não estava cantando pra nós estava cantando pra se distrair nem isso só estava cantando os pássaros cantavam os proles cantavam o partido não cantava no mundo inteiro em Londres em Nova York na África e no Brasil e nas terras misteriosas e proibidas de além fronteira nas ruas de Paris e Berlim nas aldeias da infindável planície russa nos bazares da China e do Japão em toda a parte a mesma figura sólida invencível que o trabalho e os partos sucessivos haviam tornado monstruosa trabalhando desde nascer até morrer e sempre cantando daqueles corpos robustos viria um dia uma raça de seres conscientes o futuro era deles mas era possível participar desse futuro mantendo o espírito vivo como eles mantinham o corpo e passar adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro nós somos os mortos nós somos os mortos vai sois os mortos ecoou uma voz de ferro por trás deles separaram-se num pulo as entranhas de Winston pareciam ter gelado podia ver todo o branco dos olhos de Julia cuja face adquirira um tom amarelo leitoso a mancha de ruge ainda nas faces destacavam-se vivamente como se não tocasse a pele que tinha por baixo sois os mortos foi atrás do quadro foi atrás do quadro ficai exatamente onde estáis não vos mexeis enquanto não receber desordens começava por fim começava nada podiam fazer exceto olhos entrefetar os olhos correr fugir da casa antes que fosse tarde demais essa ideia não lhes ocorreu incrível desobedecer a voz de ferro da parede houve um estálido como se tivesse ocorrido um ferrulho e um tirintar de vidro quebrado o quadro caíra no chão revelando uma teletela agora podem enxergar a gente agora podemos vos enxergar ficai no meio do quarto um de costas para o outro juntai as mãos na nuca não vos toqueis não se tocavam e no entanto pareceu ao Winston que podia sentir o tremor do corpo de Julia ou talvez fosse o seu próprio mal podia impedir os dentes de chocalharem mas os joelhos não obedeciam ao seu controle ouviram-se botas ferradas marchando lá embaixo dentro e fora da casa o pátio parecia cheio de homens algo parecia estar rolando sobre o lagido o cântico da mulher parava abruptamente houve um barulho metálico prolongado arrastado como se a tina de roupa tivesse sido jogada de um lado a outro do quintal depois uma confusão de gritos furiosos acabaram num uivo de dor a casa está cercada ouviu Julia trincar os dentes creio que é melhor a gente se despedir é melhor se despedirem e depois uma voz completamente diferente fina culta e que deu a Winston a impressão de já haver ouvido em alguma parte e por falar nisso já que falamos do assunto aí vem uma luz para te levar para a cama aí vem um machado para te cortar a cabeça algo cairá na cama por trás de Winston a ponta de uma escada fora metida pela vidraça e quebrara o cachilho alguém entrava pela janela ouviu-se um tropéu de botas e subiram por dentro da casa o quarto encheu-se de homens robustos de uniformes negros botas ferradas nos pés e bastões nas mãos Winston já não tremia mal mexia os olhos só uma coisa lhe importava ficar muito quieto ficar imóvel para não lhes dar pretexto para espancá-lo um homem de cara lisa de pugilista em que a boca não passava de uma frincha parou diante dele brandindo o bastão com um ar pensativo Winston fitou-o nos olhos era quase insuportável a impressão de nudez as mãos na nuca o rosto e o corpo expostos o homem mostrou a ponta da língua branca umedeceu o lugar onde deveriam estar os lábios e passou adiante houve outro estrondo alguém apanhara o peso de papel da mesa e o arrebentara de encontro à lareira o fragmento de coral uma partícula crespa de rosa como um enfeite de bolo rolou pelo capacho que pequenino pensou Winston como sempre fora pequenino houve uma exclamação em um baque atrás dele e levou um pontapé no tornozelo que quase o fez perder o equilíbrio um dos homens desferiram um murro no plexo de Júlia fazendo-a dobrar-se em dois como um canivete rolava pelo chão ofegante Winston não ousava virar a cabeça nem um milímetro mas de vez em quando o rosto lívido da moça entrava no seu campo de visão em meio ao seu terror tinha a impressão de poder sentir a dor do seu próprio corpo a dor fatal que no entanto era menos ansiosa do que a luta de Júlia para recobrar o fôlego ele sabia como era a dor terrível agoniante presente o tempo todo mas que não podia ainda ser sofrida porque antes de tudo era necessário respirar então dois homens a suspenderam pelos ombros e os joelhos e a levaram para fora do quarto como um saco Winston viu-a de relance cabeça baixa para baixo amarela e contorcida olhos fechados e ainda com uma mancha de ruge em cada face foi a última vez que viu Júlia continuou o imóvel ainda ninguém o esbordoara pensamentos que surgiram por si mesmos mas que pareciam totalmente desinteressantes começaram a revolutear na sua cabeça teriam apanhado também o Sr. Charrington o que teriam feito com a lavadeira do quintal reparou que tinha urgente vontade de urinar e sentiu-se ligeiramente surpreso porque se aliviara havia apenas duas ou três horas observou que o velho relógio da lareira marcava nove significando vinte e uma horas mas a luz lhe parecera forte demais já não deveria estar esmorecendo às vinte e uma em agosto seria possível que ele e Júlia se tivessem enganado dormido mais de dez horas e acreditado que fosse vinte e trinta quando na verdade eram oito e trinta da manhã seguinte não prosseguiu no raciocínio não interessava outro passo mais ligeiro se fez ouvir no corredor o Sr. Charrington entrou no quarto de repente tornou-se mais cortês a conduta dos homens de uniforme negro na aparência do Sr. Charrington algo também se modificara seu olhar tombou sobre o fragmento do peso de papéis recolhe esses pedaços o homem abaixou-se e obedeceu o sotaque londrino desaparecera Winston repentinamente percebeu de quem era a voz que ouvira não havia muito pela teletela o Sr. Charrington ainda usava o paletó de veludo velho mas o cabelo antes quase todo grisalho enegrecera de novo não usava mais óculos lançou ao Winston um olhar único perconsciente como se lhe verificasse a identidade e não tornou a lhe dar atenção ainda era reconhecível mas não era mais a mesma pessoa o corpo se endireitara e ele parecia maior mais alto a face sofrera apenas modificações minúsculas que no entanto haviam operado completa transformação as sobrancelhas negras eram menos bastas as rugas tinham sumido e toda a fisionomia parecera se alterar até o nariz parecia mais curto era o rosto alerta e frio de um homem de seus 35 anos e ao Winston ocorreu que pela primeira vez na vida punham os olhos num componente da polícia do pensamento 1984 capítulo 18 não sabia onde estava presumivelmente no ministério do amor mas não havia jeito de o verificar encontrava-se numa cela de alto pé direito sem janelas de paredes de porcelana branca e brilhante lâmpadas ocultas inundavam-na de luz fria e havia um zumbido baixo constante que ele supôs ter relação com o sistema de ar um banco ou prateleira de largura apenas suficiente para se sentar circundava toda a parede interrompendo-se apenas na porta e em frente à porta um vaso de privada sem tampo havia quatro teletelas uma em cada parede sentia uma dor surda na barriga sofria desde que o haviam metido no caminhão fechado e levado embora mas também sentia fome uma fome horrível devoradora 24 horas talvez se haviam passado desde que comera por último quem sabe 36 ainda não sabia provavelmente jamais saberia se fora preso de manhã ou de noite e desde que fora preso não lhe haviam dado de comer estava sentado tão imóvel quanto o possível no banco estreito as mãos pousadas nos joelhos já aprender a sentar quieto se fizesse movimentos inesperados gritavam-lhe da teletela mas a fome crescia o que mais ambicionava era um pedaço de pão teve a ideia de que sobravam umas migalhas nos bolsos da roupa era possível até pensava nisso porque de vez em quando algo lhe parecia fazer cócegas na perna que tivesse um bom pedaço de códia por fim a tentação venceu o medo meteu a mão no bolso Smith 6079 Smith W tira a mão do bolso tornou a ficar imóvel mãos cruzadas no joelho antes de ter sido levado para ali haviam-no conduzido a outro lugar que devia ser uma prisão comum ou um depósito temporário utilizado pela patrulha não sabia quanto tempo lá ficara algumas horas ao menos sem relógio e sem luz do sol era difícil calcular o tempo era um lugar barulhento mal cheiroso tinham-no trancafiado numa cela semelhante a que estava agora mais imunda e às vezes cheia com 10 ou 15 pessoas a maioria era de criminosos comuns porém havia alguns presos políticos mas ainda notando a tremenda diferença de comportamento entre os presos do partido e os outros os presos do partido estavam sempre calados e aterrorizados porém os criminosos comuns pareciam não ligar a mínima a ninguém insultavam os guardas aos gritos resistiam desesperadamente quando os seus bens eram arrolados escreviam palavras obscenas no chão comiam alimento contrabandeado que tiravam de misteriosos esconderijos das roupas e até faziam as teletelas calar gritando em uníssono quando o aparelho tentava restaurar a ordem por outro lado alguns pareciam ter boas relações com os guardas a quem chamavam por apelidos e tentavam passar cigarros pela vigia da porta os guardas também tratavam os criminosos comuns com certo respeito mesmo quando lhes davam os xafanões falava-se muito dos campos de trabalhos forçados aos quais a maioria dos prisioneiros esperava ser enviada tudo azul nos campos afirmavam-lhe contanto que tivesse bons contatos e conhecesse os truques havia suborno favoritismo e roubalheira de todo gênero havia homossexualidade e prostituição havia até álcool ilícito destilado de batatas os cargos de confiança eram dados apenas aos criminosos comuns especialmente gangsters e os assassinos que formavam uma espécie de aristocracia todo o trabalho sujo era feito pelos políticos havia um contínuo fluxo e refluxo de presos de todo gênero vendedores de entorpecentes ladrões bandidos mercadonegristas bêbados prostitutas alguns bêbados eram tão violentos que os companheiros de cela tinham de juntar forças para dominá-los uma mulherça de uns 60 anos de enormes seios como pêndulos e grossas melenas de cabelo branco esgroveado foi levada para a cela gritando e dando pontapés por quatro guardas que a seguravam pelos braços e pernas arrancaram as botinas com que ela tentara atingi-los e jogaram-na no colo de Winston quase quebrando seus fêmures a mulher ergueu-se e cumprimentou-lhes a saída com um grito de filhos da puta depois percebendo que estava sentada em alguma coisa incômoda escorreu dos joelhos de Winston para o banco ai desculpa querido eu não sentaria em cima de você foram sacanas que me botaram ai não sabem nem tratar uma senhora sabem fez uma pausa bateu no peito e arrotou perdão eu não estou me sentindo muito bem corvou-se para a frente e vomitou copiosamente no chão ahai tá melhor assim nunca segurar a vontade é o que eu sempre digo soltar tudo enquanto está fresco no estômago retemperou-se tornou a olhar para o Winston e imediatamente pareceu ter simpatizado com ele passou por seus ombros um braço enorme e puxou-o para perto fungando cerveja e vômito na cara dele ai qual o seu nome lindo smith smith o meu nome também é smith ai eu podia ser sua mãe podia pensou Winston tinha mais ou menos a idade e o físico e era provável que as pessoas mudassem muito em 25 anos de trabalhos forçados ninguém mais lhe falara surpreendentemente os criminosos comuns nem tomavam conhecimento dos políticos a quem chamavam de politiqueiros com uma espécie de desprezo desinteressado os prisioneiros do partido pareciam amedrontados demais para falar a quem quer que fosse principalmente aos companheiros de infortúnio só uma vez quando duas militantes foram apertadas de encontro ao banco é que ele entre ouviu em meio ao vozerio geral umas palavras sussurradas à pressa e em particular uma referência que não compreendeu a sala 101 havia talvez duas ou três horas que o tinham levado para ali não o largava a dor surda da barriga que no entanto ora melhorava ora piorava e os seus pensamentos se expandiam ou contraiam quando piorava só pensava na dor e no seu desejo de comer quando melhorava dominava-o o pânico havia momentos em que com tamanha clareza previa o que lhe ia acontecer que o coração galopava e parava de respirar sentia o golpe dos bastões nos cotovelos e das botas ferradas nas canelas via-se rolando no chão pedindo misericórdia aos gritos por entre os dentes partidos mal pensava em Júlia não podia fixar a mente em Júlia amava-a e não a trairia mas era apenas um fato sabido como as leis da matemática não sentia amor por ela e quase não tinha vontade de saber o que lhe estava acontecendo com muito maior frequência pensava em O'Brien com um raio de esperança O'Brien devia saber que ele fora preso a fraternidade dissera a ele nunca procurava salvar seus membros mas havia a lâmina de barba mandariam uma lâmina se pudessem cinco segundos talvez se passassem antes dos guardas poderem levá-lo para a cela a lâmina haveria de mordê-lo com uma espécie de frieza de queimar e os dedos que a segurassem seriam lanhados até o osso tudo voltava ao corpo doente que se encolhia trêmulo ante a menor dor não tinha certeza de usar a lâmina mesmo que tivesse tempo seria mais natural existir de momento a momento aceitar mais dez minutos de vida mesmo com a certeza de mais tortura às vezes tentava calcular o número de tijolos de porcelana nas paredes da cela não seria difícil porém sempre perdia a conta num ponto ou no outro o mais das vezes perguntava a si mesmo onde estaria e que horas seriam ora tinha a certeza de ser dia claro lá fora ora sentia igual certeza de ser noite fechada sabia instintivamente que naquele lugar as luzes jamais apagariam era o lugar sem treva agora via porque O'Brien parecera reconhecer a alusão no ministério do amor não havia janelas sua cela podia ser muito bem no meio do edifício ou junto a uma parede externa podia ser dez andares abaixo do solo ou trinta acima deslocava-se mentalmente de um lugar para o outro tentando determinar sensorialmente se estava num andar alto ou enterrado no subsolo de fora se ouviu o ruído de botas marchando a porta de aço abriu-se com o estrépido fez um gesto aos guardas mandando que trouxessem o preso o poeta Amplefort foi atirado dentro da cela a porta tornou a fechar-se com ruído Amplefort fez um ou dois movimentos incertos de um lado para o outro como se imaginasse haver outra porta de saída depois começou a vaguear pela cela seu olhar perturbado examinava a parede a um metro acima da cabeça de Winston não tinha sapatos e os artelhos grandes e sujos escapavam pelos buracos das meias também fazia vários dias que não se barbeava uma barba rala cobria-lhe as faces dando-lhe um ar de rufião que destoava do corpanzil balofo e dos seus movimentos nervosos Winston sacudiu um pouco da sua letargia devia falar com Amplefort e arriscar-se a um grito da teletela era até concebível que Amplefort lhe trouxesse a lâmina Amplefort não houve berro da teletela Amplefort parou um tanto assustado lentamente focalizou os olhos de Winston Ah, Smith tu também? Por que te prenderam? Ah, só há um delito não é? E o cometeste? Aparentemente essas coisas acontecem consegui recordar um caso um caso possível foi uma indescrição sem dúvida estávamos produzindo uma edição definitiva dos poemas do Kipling deixei que a palavra Deus ficasse no fim de um verso não pude evitá-lo era impossível modificar o verso a rima era seus durante dias e dias quebrei a cabeça não havia outra rima possível modificou-se a expressão do seu rosto sumira-se o desgosto e por um momento ele pareceu quase satisfeito uma espécie de calor intelectual a alegria do pedante que descobriu um fato inútil brilhava por entre os pelos sujos e crescidos já lhe ocorreu que toda a história da poesia inglesa foi determinada pelo fato de escassearem as rimas não aquilo jamais ocorrerá a Winston e na circunstância em que se encontrava não lhe pareceu muito importante nem interessante sabes que horas são nem pensei nisso prenderam-me a uns dois ou três dias seus olhos rodearam as paredes como se esperasse encontrar uma janela em alguma parte neste lugar não há diferença entre noite e dia não sei como se pode calcular o tempo conversaram sem propósito alguns minutos e então sem razão aparente um grito da teletela mandou que se calassem Winston sentou-se quieto braços cruzados Ampofort muito grande para sentar-se comodamente no banco estreito a todo momento mudava de posição segurando com as mãos ossudas ora um joelho ora outro a teletela bradou-lhe que ficasse quieto passou-se o tempo era difícil julgar de novo se ouviu o barulho de botas lá fora as entranhas de Winston se contraíram breve muito breve talvez dali a cinco minutos talvez naquele instante a porta abriu-se o oficial de cara fria entrou na cela com a mão indicou Ampofort sala 101 Ampofort saiu marchando desajeitado entre os guardas fisionomia vagamente perturbada mas sem compreender passou-se um período que pareceu longo voltar a dor na barriga de Winston seu pensamento insistia em cair nos mesmos sucos como uma bola que repetidas vezes cai no mesmo buraco tinha apenas seis ideias a dor na barriga um pedaço de pão sangue e grito O'Brien Julia a lâmina de barba houve novo espasmo nas entranhas as botas ferradas aproximavam-se quando a porta se abriu a corrente a corrente que fez trouxe uma onda de cheiro penetrante de suor frio Parsons entrou na cela estava de shorts khaki e camisa esporte desta vez Winston ficou tão assombrado que esqueceu suas mazelas Parsons lançou ao Winston um olhar em que não havia nem interesse nem surpresa mas apenas aflição pois se andar nervoso para um lado e para o outro evidentemente incapaz de ficar imóvel cada vez que endireitava os joelhos gorduchos via-se que tremiam tinha os olhos arregalados como se não conseguisse desviar a vista de alguma coisa à distância Por que te trouxeram? Crime ideia O tom de sua voz implicava ao mesmo tempo completa admissão de culpa e uma espécie de horror incrédulo que tal palavra pudesse aplicar-se a ele parou diante de Winston e pôs-se a apelar para ele ansioso Você acha que eles me fuzilam hein velhinho Não fuzilam gente que não fez nada mal hein Só pensou e quem segura o pensamento Sei que fazem justiça Ah eu tenho confiança na justiça Conhecem a minha ficha não conhecem Tu sabes quem eu era Eu não era um mau sujeito não tinha muita inteligência mas tinha boa vontade Fazia o que eu podia pelo partido não fazia Será que eu me livro com 5 anos ou 10 Um sujeito como eu podia ser muito útil num campo de trabalhos Achas que me fuzilam por ter descarrilhado uma só vez É culpado? Naturalmente sou Você não acredita que o partido prenda inocentes A cara de Han se acalmou um pouco chegou a tomar uma expressão sentimonial Crime ideia é uma coisa terrível velho É insidiosa pode te pegar sem que te dê contas Sabes como foi que me pegou No sono Sim é fato Lá estava eu trabalhando duro procurando fazer meu dever sem nunca saber que tivesse nada de mal na minha cabeça E daí comecei a falar dormindo Sabe o que me ouviram dizendo? Baixou a voz como alguém que se vê obrigado a pronunciar uma obscenidade por ordem do médico ou do juiz Abaixo o grande irmão Sim foi o que eu disse e disse muitas vezes ao que parece Cá entre nós meu velho ainda bem que me pegaram antes que eu fosse além Sabes o que eu vou dizer a eles quando comparecer ao tribunal? Obrigado Direi Obrigado por me salvarem antes que fosse tarde demais Quem te denunciou? Minha filhinha Escutou pelo buraco da fechadura Ouviu o que eu disse e contou as patrulhas no dia seguinte Sabidinha aquela guria de sete anos hein? Não me queixo dela Com efeito tenho orgulho dela Mostra afinal que lhe ensinei o que devia Deu mais algumas passadas para um lado e para o outro olhando várias vezes a privada de sua eslaio De repente arriou os calções Desculpe velho não posso mais é a espera Pousou o volumoso traseiro no vaso da privada Winston cobriu o rosto com as mãos Smith 69 Smith W Descobre o rosto Nada de esconder o rosto Verificou-se depois que a descarga estava defeituosa e a cela fedeu abominavelmente durante muitas horas Parsons foi removido Outros presos chegaram e partiram misteriosamente Uma presa foi destinada à sala 101 e pareceu encolher-se e mudar de cor quando ouviu a ordem Chegou um momento em que se o tivessem levado ali de manhã seria de tarde se o tivessem levado de tarde seria meia-noite havia na cela seis presos entre homens e mulheres todos sentados calados e imóveis diante de Winston estava um homem sem queixo e sem dentes que parecia exatamente um grande roedor inofensivo suas bochechas gordas e flácidas pareciam guardar comida e os olhos cinza pálidos saltavam timidamente de rosto em rosto fugindo à pressa quando o encontravam os de outrem a porta abriu-se e apareceu outro prisioneiro cujo aspecto deu um arrepio em Winston era um homem comum de aparência medíocre que poderia ser engenheiro ou técnico de alguma coisa o que espantava era a magreza do seu rosto parecia uma caveira por causa da magreza a boca e os olhos tinham ficado desproporcionais e os olhos pareciam cheios de ódio homicida incontrolável a alguma coisa ou alguém o homem sentou-se no banco à pequena distância de Winston ele não tornou a olhá-lo porém enxergava a cabeça atormentada escaveirada como se a tivesse diante de si de repente descobriu do que se tratava o homem estava morrendo de fome a mesma ideia deve ter ocorrido quase simultaneamente a todos na cela houve um ligeiro movimento no banco inteiro os olhos do homem sem queixo pousavam a medo no escaveirado e logo fugiam como envergonhados mas a atração era irresistível dali a pouco começou a remexer-se no banco por fim levantou-se atravessou a cela desajeitado meteu a mão no bolso do macacão e com o ar embaraçado estendeu um pedaço de pão sujo ao homem caveira houve um rugido furioso ensurdecedor da teletela o sem queixo recuou num pulo o homem caveira esconderá as mãos nas costas como se a demonstrara ao mundo que recusara o presente Bumstead 2713 Bumstead J solta esse pedaço de pão o homem sem queixo derrubou o pão fica de pé onde está olha para a porta não te mexas o homem obedeceu as grandes bochechas flácidas tremiam sem controle a porta abriu-se com o estrépido o jovem oficial entrou e afastou-se para o lado dando passagem a um guarda baixo e atarracado com enormes braços e ombros postou-se diante do homem e então a um sinal do oficial vibrou o tremendo burro na boca sem queixo a força foi tamanha que a vítima pareceu voar o corpo foi lançado do outro lado da cela chocando-se na base da privada por um momento ali ficou o sangue escuro escorrendo da boca e do nariz um gemido muito débil que parecia inconsciente se fez ouvir depois rolou e levantou-se hesitante apoiando-se nas mãos e joelhos numa torrente de sangue e saliva caíram de da boca duas metades da dentadura os presos deixaram-se ficar imóveis mãos postas nos joelhos o homem sem queixo voltou para o seu lugar de um lado a carne do rosto estava escurecendo a boca inchara transformando-se numa massa informe cor de cereja com um orifício negro no meio de vez em quando um pouco de sangue pingava no peito do macacão seus olhos cinzentos continuavam a saltar de face em face mais culpados do que nunca como se tentasse descobrir até onde o desprezavam os outros pela sua humilhação a porta abriu-se com um pequeno gesto o oficial indicou o homem de cara de caveira sala 101 ao lado de Winston houve uma exclamação e um movimento brusco o homem atirara-se de joelhos no chão e erguia as mãos postas camarada não tens que me levar para aquele lugar já não te disse tudo que mais queres saber confessei tudo não sobrou nada diz-me o que queres e eu confesso escreve e eu assino qualquer coisa mas não a sala 101 sala 101 a cara do homem já muito pálido ficou de uma cor que o Winston não acreditava possível era um tom verde positivo inconfundível pode fazer comigo o que quiser há semanas que venho passando fome deixe-me morrer de fome me fuzile me enforque me condene a 25 anos alguém mais que queres que eu denuncie me diz o nome e eu confesso imediatamente não me importa quem seja nem o que façam com ele tenho mulher e três filhos o mais velho ainda não tem seis anos podes pegar todos eles e degolá-los na minha frente eu olho sem virar a cabeça mas a sala 101 não sala 101 o homem frenético olhou em torno examinando os outros presos como se acreditasse poder oferecer outra vítima no seu lugar seus olhos pousaram na face ensanguentada do homem sem queixo estendeu o braço esquelético é aquele que deves levar e não eu não ouviste o que ele disse depois que o esmurraram dá-me uma oportunidade e eu te contarei tudo palavra por palavra é ele que é contra o partido não eu os guardas deram um passo à frente não ouviste o que ele disse a teletela não estava funcionando direito é ele que queres leva-o não a mim os dois guardas robustos iam tomá-lo pelos braços mas nesse exato momento ele se atirou ao chão da cela e agarrou-se a uma das pernas de ferro que amparava o banco os guardas seguraram-no para puxá-lo dali mas ele resistiu com força espantosa durante uns 20 segundos talvez os dois atletas forcejaram os presos continuavam sentados imóveis olhando para a frente os uivos pararam o homem não tinha fôlego para outra coisa além de segurar-se ouviu-se então um um brado diferente um pontapé de um dos guardas partira-lhe os dedos da mão obrigando-no a levantar-se sala 101 o homem foi levado embora cambaleando cabisbaixo e alisando a mão esmagada passou-se muito tempo se o homem caveira tivesse sido levado à meia-noite era de manhã se fosse de manhã era de tarde Winston estava só e assim tinha permanecido algumas horas a dor de sentar-se no banco estreito era tanta que por fim ele se levantou e passeou um pouco sem que a teletela o censurasse o pedacinho de pão estava ainda onde o outro derrubara a princípio foi preciso um grande esforço para não olhar mas depois a fome deu lugar a sede sentia um gosto ruim na boca pastosa o zumbido constante e a luz branca tinham provocado uma espécie de fraqueza uma sensação de vazio na cabeça levantava-se porque não podia mais aguentar a dor dos ossos e então tornava a sentar-se quando imediatamente porque se sentia tonto demais para ficar de pé o terror voltava sempre que conseguia controlar um pouco suas sensações físicas às vezes com a diminuída esperança pensava em O'Brien e na lâmina de barba era imaginável que viesse escondida na comida se é que lhe iam dar de comer pensou vagamente em Júlia devia estar sofrendo em alguma parte talvez mais do que ele talvez estivesse gritando de dor naquele instante imaginou se eu pudesse salvar Júlia dobrando a minha dor seria capaz? sim, seria mas não passava de uma decisão intelectual tomada por saber que devia tomá-la não a sentia naquele lugar não era possível sentir nada exceto dor e pré-ciência da dor já se sofria bastante? era uma pergunta que ainda não podia responder as botas fizeram-se ouvir de novo a porta abriu-se O'Brien entrou Winston levantou-se num pulo o choque baniu todas as suas precauções pela primeira vez em muitos anos esqueceu-se da presença da teletela também te pegaram? pegaram-me há muito tempo O'Brien deu um passo para o lado e por trás dele apareceu um guarda de peito largo com um longo bastão negro na mão sabias disso não te iludas Winston? sabias sempre soubeste sim e ele agora via que sempre o soubera mas não houve tempo para pensar só tinha olhos para o bastão do guarda podia cair em qualquer parte no alto da cabeça na ponta da orelha no braço no cotovelo o cotovelo caíra de joelhos quase paralisado protegendo com a mão o cotovelo atingido tudo explodira numa luz amarela inconcebível inconcebível que um só golpe produzisse tamanha dor o amarelo se foi e ele pôde enxergar os dois a contemplá-lo o guarda ria-se das suas contorções ao menos uma dúvida fora esclarecida nunca por nenhuma razão se poderia desejar que a dor aumentasse da dor só se podia desejar uma coisa que parasse nada no mundo era tão horrível como a dor física em face da dor não há heróis não há heróis ele pensou e tornou a pensar contorcendo-se no chão segurando à toa o braço esquerdo invalidado 1984 capítulo 19 estava deitado em alguma coisa que parecia uma cama de campanha mais alta porém e sobre a qual estava fixado de maneira a não poder se mexer caía-lhe no rosto uma luz que parecia mais forte que a habitual o Brian estava de pé junto dele fitando-o atentamente do outro lado havia um homem de avental branco segurando-o uma seringa de injeção mesmo depois de abrir os olhos só aos poucos foi compreendendo a forma das coisas tinha a impressão de ter chegado ali a nada vindo de um mundo muito diferente um distante mundo subaquático quanto tempo estaria ali não sabia desde o momento da prisão não vira nem trevas nem a luz do dia além disso sua memória não era contínua havia momentos em que a consciência mesmo a consciência que se tem durante o sono se interrompera de todo recomeçando depois de um intervalo em branco e não havia meio de saber se esses intervalos eram de dias semanas ou apenas segundos o pesadelo começara por aquele primeiro golpe no cotovelo mais tarde verificaria que aquilo tudo não passava de preliminar de interrogatório rotineiro a que todos os presos eram submetidos havia uma longa série de crimes espionagem sabotagem e etc que todo o mundo devia confessar por praxe a confissão era uma formalidade embora a tortura fosse real quantas vezes for espancado e durante quanto tempo não conseguia se lembrar havia sempre cinco ou seis homens de uniforme negro ocupados com ele simultaneamente às vezes eram os punhos outras os bastões ou varas de aço ou botas ocasiões havia em que rolava pelo chão desavergonhadamente como um animal encolhendo o corpo daqui e dali num esforço infindo inútil de fugir aos pontapés e com isso apenas atraindo mais e mais coices nas costelas na barriga nos cotovelos nas canelas nas virilhas nos testículos no cócci havia ocasiões em que a pancadaria continuava longamente até o cruel perverso imperdoável não ser mais a brutalidade dos guardas mas o fato de não poder perder os sentidos à vontade doutras a coragem de tal modo de fugir que começava a implorar misericórdia antes dos golpes começarem e quando a simples vista de um punho fechado era suficiente para levá-lo a confessar um chorrilho de crimes reais e imaginários havia vezes em que começava com a decisão de nada confessar em que cada palavra lhe tinha de ser arrancada entre gemidos de dor e outras em que tentava débilmente resistir mais um pouco dizendo confessarei mas ainda não devo aguentar até que a dor se torne insuportável mais três pontapés mais dois e então direi o que querem frequentemente era espancado até não poder mais se suster em pé sendo então atirado como um saco de batatas ao chão de pedra de uma cela depois de recobrar-se algumas horas levavam-no de novo e tornavam a bater-lhe havia também períodos mais longos de repouso lembrava-se vagamente deles porque os passava dormindo ou numa espécie de estupor lembrava-se de uma cela como uma cama de tábua uma espécie de prateleira embutida na parede uma bacia de folha e refeições de sopa quente pão e às vezes café lembrava-se de um barbeiro carrancudo que lhe cortou o cabelo e escanhoou o queixo e homens antipáticos muito ativos nos seus aventais brancos a tomar-lhe o pulso a notar-lhe os reflexos revirar-lhe as pálpebras a palpar-lhe o corpo todo a cata de fraturas e a enterrar-lhe agulhas no braço para fazê-lo dormir os espancamentos diminuíram e tornaram-se mais uma ameaça um horror a que poderia ser recambiado a qualquer momento se suas respostas não satisfizessem agora os inquisidores não eram os monstros de uniforme negro mas intelectuais do partido homenzinhos rotundos de movimentos rápidos e óculos brilhantes que se ocupavam dele em rodízio durante períodos que duravam ele calculou sem certeza 10 e 12 horas sem interrupção esses interrogadores providenciavam para ele que sentisse uma dor constante embora ligeira mas não era a dor a sua maior arma davam-lhe tapas na cara torciam-lhe as orelhas puxavam-lhe o cabelo obrigavam-no a ficar de pé numa só perna recusavam-se a dar licença para urinar focavam lâmpadas fortes nos seus olhos até lacrimejarem porém o propósito disso tudo era apenas humilhá-lo e destruir-lhe o poder de raciocínio e argumentação sua verdadeira arma era o interrogatório impiedoso que continuava hora após hora arquitetando armadilhas fazendo-o tropeçar aqui e ali torcendo tudo quanto dissesse condenando-o a cada passo pelas suas mentiras e contradições até ele começar a chorar tanto de vergonha como de fadiga nervosa frequentemente faziam-no chorar até meia dúzia de vezes numa única sessão a maior parte do tempo insultavam-no aos brados e a cada hesitação o ameaçavam de devolução aos guardas havia também momentos em que de repente mudavam de tom chamavam-no camarada apelavam para ele em nome do inguçoque e do grande irmão e lhe perguntavam pateticamente se não tinha suficiente lealdade ao partido para desejar desfazer o mal que fizera quando tinha os nervos em frangalhos depois de horas e horas de interrogatório até esse apelo podia reduzi-lo a um choro fungado por fim as vozes insistentes o venciam mais completamente do que as botas e os punhos dos guardas tornou-se apenas uma boca que dizia uma mão que assinava tudo o quanto lhe fosse exigido sua única preocupação era descobrir o que desejavam que confessasse e confessar de pressa antes que a tortura recomeçasse confessou o assassinato de eminentes membros do partido a distribuição de planfletos sediciosos desfalque de fundos públicos venda de segredos militares sabotagem de todo gênero confessou ter sido espião assoldo do governo lestásico desde 1968 confessou-se crente religioso admirador do capitalismo e pervertido sexual confessou haver assassinado a esposa embora soubesse como certamente deviam saber todos os interrogadores que ela ainda estava viva confessou ter se mantido em contato pessoal com Goldstein havia muitos anos e ter sido membro de uma organização clandestina que incluía quase todos os seres humanos que jamais conhecera era mais fácil confessar tudo e implicar todos além disso de certo modo era tudo verdade era verdade que fora inimigo do partido e aos olhos do partido não havia distinção entre o pensamento e o ato havia também recordações de outro gênero desligadas no seu espírito como quadros rodeados de preto estava numa cela que tanto podia ser clara como escura porque não enxergava mais que um par de olhos perto dele um instrumento qualquer tiquetaqueava lentamente com regularidade os olhos aumentavam de tamanho e luminosidade de repente ele se desprendeu de onde estava mergulhou nos olhos e foi engolido um homem de branco consultava os mostradores lá fora ouviu-se o barulho de botas ferradas a porta abriu-se com o estrépido o oficial de máscara de cera entrou seguido por dois guardas sala 101 o homem de avental branco não se voltou nem olhou para o Winston só lhe interessavam os mostradores estava rolando por um enorme corredor de um quilômetro de extensão inundado de gloriosa luz dourada rindo as gargalhadas e gritando confissões a plenos pulmões confessava tudo até mesmo o que conseguir aprender durante a tortura estava contando toda a história da sua vida a um público que já a conhecia com ele estavam os guardas os outros interrogadores os homens de avental branco O'Brien Julia o Sr. Charrington todos rolando juntos pelo corredor e gargalhando uma coisa horrível que já zera no futuro passara em branca nuvem e não acontecera estava tudo ótimo não havia mais dor e o último detalhe da sua vida se desnudou compreendido perdoado estava se levantando da cama de tábua na meia certeza de ter ouvido a voz de O'Brien durante todo o interrogatório embora não o pudesse ver tivera a impressão de ter O'Brien ao seu lado era O'Brien quem tudo dirigia mandara os guardas atacarem Winston e o impedira de o matarem era quem decidia quando Winston devia gritar de dor quando devia se aliviar quando comer quando dormir quando levar injeção no braço era quem fazia as perguntas e sugeria as respostas era o ar tormentador o protetor o inquisidor o amigo e uma vez Winston não podia se lembrar se fora durante o sono natural ou dopado ou mesmo num momento de lucidez uma voz murmurou no seu ouvido não te preocupes Winston estás sob a minha guarda há sete anos que te vigio agora chegou o grande momento eu te salvarei eu te farei perfeito não estava seguro de que fosse a voz de O'Brien mas era a mesma voz que lhe dissera tornaremos a nos encontrar onde não há treva naquele outro sonho sete anos atrás estava deitado de costas e impedido de mexer-se tinha o corpo preso em todos os pontos essenciais até a cabeça estava ligada O'Brien fitava-o com gravidade e alguma tristeza visto de baixo seu rosto parecia tosco e gasto olhos empapuçados rugas cansadas do nariz ao queixo era mais velho do que o Winston supusera devia ter entre 48 e 50 anos tinha na mão um mostrador com uma alavanca em cima e números em volta Eu te disse que se tornássemos a nos encontrar seria aqui Sim Sem qualquer aviso além de um ligeiro movimento da mão de O'Brien uma onda de dor percorreu o corpo de Winston Era uma dor assustadora porque não podia ver o que acontecia e tinha a sensação de que lhe infligiam um ferimento mortal Não sabia se de fato estava acontecendo ou se apenas o efeito era eletricamente provocado mas sentia o corpo se deformando as juntas dos ossos separadas devagar Embora a dor o fizesse suar na testa o pior de tudo era o medo de que a espinha se rompesse trincou os dentes e respirou fundo pelo nariz procurando manter silêncio o mais possível Estás com medo de que algo arrebente daqui a um momento Teu medo é que seja a espinha Tens uma nítida imagem mental das vértebras se separando e do líquido hackeano escorrendo Não é nisso que pensas Winston? Winston não respondeu O'Brien puxou a alavanca do mostrador A onda de dor refluiu com a mesma rapidez com que viera Quarenta Como vês os números desse mostrador vão até cem Lembra-te durante toda a nossa conversa que está em meu poder infligir-te a dor a qualquer momento no grau em que eu quiser Se me mentires ou tentares prevaricar de qualquer modo ou caíres em nível de inteligência gritarás de dor instantaneamente Compreendes? Compreendo Os modos de O'Brien abrandaram-se Arrumou os óculos pensativo e deu algumas passadas Quando falou foi com voz gentil e paciente Tinha o ar de um médico professor ou sacerdote ansioso de explicar e persuadir e não de punir Dou-me a esta trabalheira contigo Winston porque vales a pena Sabes perfeitamente qual é o teu mal e sabes há muitos anos embora lutasses contra o conhecimento És mentalmente desequilibrado Sofres de memória defeituosa És incapaz de recordar acontecimentos reais e pensas que te lembras de outros que nunca tiveram lugar Felizmente é curável Não te curaste porque preferiste não te curar Não te dispuseste a fazer um esforcinho Neste mesmo instante sei que te agarras a tua doença sob a impressão de que é uma virtude Consideremos um exemplo Neste momento com que potência a Oceania está em guerra? Quando fui preso a Oceania estava em guerra com a Lestasia Com a Lestasia Bom E a Oceania sempre esteve em guerra com a Lestasia não esteve? Winston respirou fundo abriu a boca para falar mas calou-se não podia tirar os olhos do mostrador A verdade Winston por favor tua verdade Diz-me o que pensas lembrar Lembro-me que há apenas uma semana antes de ser preso não estávamos em guerra com a Lestasia era nossa aliada A guerra era contra a Eurásia e já durava havia quatro anos Antes O'Brien deteve-o com o gesto Outro exemplo Há alguns anos tiveste uma alucinação muito séria Acreditavas que três homens três antigos membros do partido de nomes Jones Aronson e Rutherford executados por traição e sabotagem após uma confissão integral não tinham cometido os crimes imputados Acreditavas ter visto prova documental inconfundível de que as confissões dos três eram falsas Houve uma certa fotografia em torno da qual construíste uma alucinação Acreditavas tê-la tomado na mão A fotografia era mais ou menos assim Retangular de jornal aparecera entre os dedos de O'Brien Durante cinco segundos talvez ficou ao alcance da visão de Winston Era uma fotografia e não havia dúvidas quanto a sua identidade Era outro exemplar da foto de Jones Aronson e Rutherford numa função do partido em Nova York A mesma que por acaso tivera em mãos onze anos atrás e destruíra quase imediatamente Por um instante apenas teve a diante dos olhos Depois tornou a sumir Mas a vira Não havia dúvidas de que a vira Fez um esforço desesperado agoniado de libertar o tórax e a cabeça Era impossível mexer-se em qualquer direção Um centímetro que fosse Por um momento Chegara a esquecer-se do mostrador Tudo o que queria era segurar de novo a fotografia ou pelo menos vê-la Existe! Não! O'Brien atravessou a sala Na parede oposta havia um buraco da memória Ele levantou a grade Sem que o vissem o frágil pedaço de papel foi sugado pela corrente de ar quente desapareceria numa labareda O'Brien voltou-se Cinza Nem mesmo cinza identificável Pó Não existe Nunca existiu Mas existiu Existe Existe na memória Eu me lembro Tu te lembras Não me lembro O coração de Winston sossobrou Era o duplo pensar Teve uma sensação mortal de impotência Se ao menos pudesse ter certeza de que O'Brien mentia não teria tanta importância Mas era perfeitamente possível que O'Brien se tivesse esquecido da foto E se assim fosse já teria certamente esquecido sua negativa de se lembrar e esquecido o esquecimento Como era possível ter a certeza de que tudo não passava de estratagema Esmagava-o o pensamento de que talvez pudesse de fato ocorrer aquele deslocamento lunático da mente O'Brien fitava-o com curiosidade nos olhos Mais do que nunca tinha o ar de um mestre dedicado a um aluno peralta mas promissor Há um lema do partido que se refere ao controle do passado Repete-o por favor Quem controla o passado controla o futuro Quem controla o presente controla o passado Quem controla o presente controla o passado Na tua opinião Winston O passado tem existência real? De novo a sensação de impotência dominou Winston Seus olhos contemplavam o mostrador Não sabia qual a resposta salvadora Sim ou não Nem ao menos sabia que resposta acreditava verdadeira O'Brien sorriu levemente Não és metafísico Winston Até este momento não havias considerado o que significa existência Farei uma frase mais precisa O passado existe concretamente no espaço? Existe em alguma parte no mundo um objeto sólido onde o passado ainda acontece? Não Então onde é que existe o passado se é que existe? Nos registros Está escrito Nos registros Em que mais? Na memória Na memória Na memória dos homens Na memória Muito bem Nós o partido controlamos todos os registros e controlamos todas as memórias Nesse caso controlamos o passado não é verdade? Mas como podes impedir que a gente se lembre das coisas? É involuntário Está fora do indivíduo Como podes controlar a memória? Não controlaste a minha Os modos de O'Brien tornaram-se ríspidos de novo Pousou a mão no mostrador Ao contrário Foste tu quem não controlaste Por isso estás aqui Estás aqui porque fracassaste em humildade e em disciplina Não queres fazer o ato de submissão que é o preço da sanidade Preferiste ser lunático minoria de um Só a mente disciplinada pode enxergar a realidade Winston Crees que a realidade é algo objetivo externo que existe per si Acreditas também que é evidente a natureza da realidade Quando te iludes e pensas enxergar algo julgas que todo mundo vê a mesma coisa Mas eu te digo Winston A realidade não é externa A realidade só existe no espírito e em nenhuma outra parte Não na mente do indivíduo que pode se enganar e que logo perece Só na mente do partido que é coletivo e imortal O que quer que o partido afirme que é verdade é verdade É esse o fato que deves reaprender Winston Exige um ato de autodestruição um esforço da vontade Deves te humilhar antes de recobrar o juízo Fez uma pausa de alguns momentos como se para permitir que suas palavras calassem fundo Lembras-te de escrever no teu diário Liberdade é a liberdade de escrever que dois e dois são quatro Lembro O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston com o polegar oculto e mostrando quatro dedos Quantos dedos tenho aqui Winston? Quatro E se o partido disser que não são quatro mas cinco Quantos? Quatro A palavra acabou numa exclamação de dor O ponteiro do mostrador fora até cinquenta e cinco O suor brotara em todo o corpo de Winston O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar O'Brien observava-o com os quatro dedos ainda estendidos Puxou a alavanca Desta vez a dor apenas diminuiu um pouco Quantos dedos Winston? Quatro O ponteiro subiu a sessenta Quantos dedos Winston? Quatro Quatro Não posso dizer outra coisa Quatro O ponteiro deve ter se adiantado mais porém ele não olhou O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam de toda a visão Os dedos estavam na sua frente como colunas enormes e pareciam vibrar mas não havia dúvida de que eram quatro Quantos dedos Winston? Quatro Para Para Como podes continuar Quatro Quatro Cinco 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 Não Winston Assim não adianta Estás mentindo Ainda achas que são quatro Quantos dedos por favor Quatro Cinco Quatro O que quiseres Mas para Para a dor Abruptamente Achou-se sentado na cama com o braço de O'Brien passado por seus ombros Talvez tivesse perdido os sentidos por alguns segundos Tinham-se afrouxado os laços que amarravam seu corpo Sentia muito frio e tremia descontroladamente Os dentes chocalhavam e as lágrimas rolavam pelas faces Por um momento agarrou-se a O'Brien como um nenê curiosamente consolado pelo braço musculoso passado por seus ombros Tinha a impressão de ser O'Brien o seu protetor de que a dor era algo que vinha de fora de outra fonte e que O'Brien o salvara dela Aprende devagar Winston O que posso fazer? Como posso deixar de ver o que está diante dos meus olhos? Dois e dois são quatro Às vezes Winston Às vezes são cinco Às vezes são três Às vezes são as três coisas ao mesmo tempo Deves fazer maior esforço Não é fácil recobrar a razão Tornou a deitar Winston na cama Apertou-se de novo a prisão nos membros Porém a dor se fora e o tremor parara Deixando-o apenas fraco e com frio O'Brien fez um movimento com a cabeça dirigindo-se ao homem de avental branco que durante toda a cena estivera imóvel O homem inclinou-se e examinou de perto os olhos de Winston Tatiou-lhe o pulso encostou-lhe a orelha ao peito deu tapinhas aqui e ali depois sacudiu a cabeça positivamente Outra vez A dor percorreu o corpo de Winston A agulha devia ter atingido setenta ou setenta e cinco Desta vez ele fechar os olhos Sabia que os dedos ainda estavam ali e que ainda eram quatro A única coisa que importava era continuar vivo até passar o espasmo deixou de perceber se chorava ou não A dor tornou a diminuir Ele abriu os olhos ou Brian puxara a alavanca Quantos dedos o Winston Quatro Imagino que sejam quatro Veria cinco se pudesse Estou tentando ver cinco Que desejas? Convencer-me de que veis cinco ou de fato vê-los? Outra vez O ponteiro devia ter ido a oitenta Noventa talvez Winston só intermitentemente podia se lembrar porque a dor acontecia Atrás das pálpebras cerradas uma floresta de dedos parecia movimentar-se numa espécie de dança entrando e saindo desaparecendo atrás dos outros e tornando-o a aparecer Tentava contá-los mas não lembrava porquê Só sabia ser impossível contá-los e que isso se devia à misteriosa identidade entre o quatro e o cinco A dor diminuiu de novo Quando abriu os olhos foi verificar que ainda havia o mesmo Inúmeros dedos como árvores movediças corriam em todas as direções cruzando e recruzando seu campo de visão Tornou a fechar os olhos Quantos dedos estou mostrando Winston? Não sei Não sei Me mata se me deres dor outra vez Cinco Quatro Seis Sinceramente não sei Está melhor? Uma agulha penetrou o braço de Winston Quase no mesmo instante um delicioso calor balsâmico se espalhou por todo o seu corpo A dor já estava meio esquecida Abriu os olhos e fitou O'Brien com gratidão O coração pareceu virar a vista daquele rosto grande e enrugado Tão feio e tão inteligente Se pudesse mexer-se teria esticado a mão e segurado o braço de O'Brien Nunca o estimara tão profundamente como naquele momento e não apenas por ter parado a dor Voltara a velha sensação de que no fundo não tinha importância que O'Brien fosse amigo ou inimigo Era uma pessoa com quem podia conversar Talvez não quisesse ser tão estimado quanto compreendido O'Brien o torturara levara-o à beira da loucura e dentro em breve certamente o mandaria à morte não fazia diferença Eram íntimos Alguma parte embora as palavras jamais fossem ditas havia um lugar onde poderiam encontrar-se e falar O'Brien fitava-o com uma expressão que levava a suspeitar que pensasse o mesmo Quando falou foi num tom fácil de palestra Sabes onde estás Winston? Não sei mas adivinho o Ministério do Amor Sabes há quanto tempo estás aqui? Não sei dias semanas meses creio que há meses E por que imaginas que trazemos gente aqui? Para obrigá-la a confessar Não A razão não é essa Tenta outra Para puni-la Não A face de O'Brien se tornara ao mesmo tempo severa e animada Não Não apenas para te extrair uma confissão Nem para te punir Queres que eu diga porque foste trazido aqui? Para te curar Para te salvar da tua loucura Compreenderás Winston Que ninguém dos que trazemos a este lugar sai de nossas mãos sem estar curado Não estamos interessados nos estúpidos crimes que cometeste O partido não se interessa pelo ato físico É com os pensamentos que nos preocupamos Não apenas destruímos nossos inimigos Nós os modificamos Compreendes o que eu quero dizer? Seu rosto parecia enorme por causa da proximidade e horrivelmente feio por ser visto de baixo Além disso estava cheio de uma espécie de exaltação de lunática intensidade O coração de Winston tornou-a a pequenar-se no peito Se fosse possível ele se enterraria mais na cama Tinha a certeza de que o outro estava a ponto de acionar a alavanca por pura perversidade Nesse momento porém O'Brien se voltou pôs-se a passear de um lado para o outro Depois continuou com menos veemência A primeira coisa que deves entender é que neste lugar não há martírios Leste a história das perseguições religiosas da Idade Média quando havia a Inquisição Foi um fracasso Tinha por intuito erradicar a heresia e por fim só conseguiu perpetuá-la mas para cada herége queimado na fogueira surgiam milhares de outros Por quê? Porque a Inquisição matava os inimigos abertamente e os matava quando ainda não se haviam arrependido Com efeito matava-os porque não se arrependiam Os homens morriam por se recusarem a abandonar as suas verdadeiras crenças Naturalmente toda a glória pertencia à vítima e a vergonha ao Inquisidor que a queimava Mais tarde no século XX houve os chamados totalitários os nazistas alemães e os comunistas russos Os russos perseguiram a heresia mais cruelmente do que a Inquisição Imaginavam ter aprendido com os erros do passado Sabiam ao menos que era preciso não fazer mártires Antes de exporem suas vítimas ao julgamento público procuravam destruir-lhes deliberadamente a dignidade Abatiam-nos pela tortura e solidão até se transformarem em desprezíveis réprobros confessando o que lhes fosse posto na boca cobrindo-se de infâmia acusando-se e abrigando-se atrás dos outros choramingando misericórdia E no entanto apenas alguns anos mais tarde a mesma coisa acontecia de novo os mortos se haviam transformado em mártires e fora esquecida sua degradação Mais uma vez por quê? Em primeiro lugar porque as confissões que haviam feito eram obviamente extorquidas e falsas Nós não cometemos erros desse gênero Todas as confissões feitas aqui são verdadeiras Nós as tornamos verdadeiras E acima de tudo não permitimos que os mortos se levantem contra nós Deves deixar de pensar que a posteridade te vindicará Winston A posteridade jamais ouvirá falar de ti Serás totalmente eliminado da história Havemos de te transformar em gás e te soltar na estratosfera Nada restará de ti Nenhum nome num registro Nenhuma lembrança na mente Serás aniquilado no passado como no futuro Não terás existido nunca Então por que se dar ao trabalho de me torturar pensou Winston num momento de amargura O'Brien deteve-se em meio a um passo como se Winston tivesse pensado alto A caratonha aproximou-se olhos apertados Estás pensando Já que pretendemos te destruir tão completamente de maneira que não faça a mínima diferença ao que disseres ou fizeres Nesse caso por que nos damos ao trabalho de primeiro te interrogar não é? Foi o que pensaste não foi? Foi O'Brien sorriu ligeiramente És uma falha na ordidura Winston És uma nódua que precisa ser limpa Não acabo de te dizer que somos diferentes dos promotores do passado? Não nos contentamos com a obediência negativa nem mesmo com a mais abjeta submissão Quando finalmente te renderes a nós deverá ser por tua livre e espontânea vontade Não destruímos o herege porque nos resista Enquanto nos resiste nunca o destruímos Convertemo-lo Capturamo-lhes a mente Damo-lhe nova forma Nele queimamos todo o mal e toda a alucinação Trazemo-lo para o nosso lado Não em aparência mas genuinamente De corpo e alma Tornamo-lo um dos nossos antes de matá-lo É-nos intolerável que exista no mundo um pensamento errôneo Por mais secreto e inerme que seja Nem mesmo num instante da morte podemos admitir um desvio No passado o herege caminhava para a fogueira ainda herético proclamando sua heresia nela se gloriando Até a vítima dos expurgos russos conseguia levar a rebelião selada no crânio enquanto ia pelo corredor à espera do tiro Mas nós tornamos perfeito o cérebro do indivíduo antes de matá-lo A ordem dos antigos despotismos era Tu não farás Os totalitários mudaram para Tu farás Nossa ordem é Tu és Ninguém dos que trazemos a este lugar se volta contra nós Todo o mundo elevado Até mesmo aqueles miseráveis traidores em cuja inocência um dia acreditastes Jones, Aronson e Hutherford por fim cederam Eu mesmo tomei parte no interrogatório e os visse entregando aos poucos gemendo choramingando e rolando no chão E no fim não era de dor ou de medo mas de pura penitência Quando acabamos com eles eram apenas invólucros de homens Neles nada restara além da mágoa pelo que haviam cometido e o amor ao grande irmão Era tocante ver como o amavam Imploravam o fuzilamento sem espera para que pudessem morrer enquanto tinham ainda o pensamento limpo A exaltação o entusiasmo lunático ainda estavam no seu rosto Não estava fingindo pensou Winston Não é hipocrisia Acredita em tudo o que diz O que mais o oprimia era ter consciência da sua própria inferioridade intelectual Observou o corpanzil forte mas gracioso deslocar-se de um lado para o outro fugindo ao seu campo de visão De todas as maneiras O'Brien era maior do que ele Não havia ideia que tivesse ou pudesse ter tido que O'Brien muito antes já não tivesse conhecido examinado e repelido Sua mente continha a mente de Winston Mas nesse caso como poderia ser que fosse louco O louco devia ser ele Winston O'Brien parou e tornou a olhar para ele A voz de novo adquirira um tom ríspido Não imagines que te salvarás Winston Por mais completamente que te rendas Quem se desvia uma vez não é nunca poupado E mesmo que resolvamos permitir que vivas até o fim normal de sua vida não nos escaparás O que acontece aqui dura para sempre Compreende isso antecipadamente Havemos de te esmagar até o ponto de onde não se volta Vão te acontecer coisas das quais não poderias te recuperar nem que vivesses mil anos Nunca mais poderás sentir sensações humanas comuns Tudo estará morto dentro de ti Nunca mais serás capaz de amor ou amizade ou alegria de viver Riso curiosidade coragem ou integridade Serás oco Havemos de te espremer te deixar vazio e então saberemos como te encher Fez uma pausa e indicou qualquer coisa ao homem do avental branco Winston percebeu que algum aparelho pesado estava sendo colocado debaixo da sua cabeça O'Brien sentou-se ao lado da cama de modo a ficar com a cabeça quase no nível de Winston Três mil Disse ele dirigindo-se ao homem de branco Duas almofadinhas que pareciam um tanto úmidas foram aplicadas às fontes de Winston Ele desacorçou Ia sentir dor uma nova espécie de dor O'Brien pousou a mão sobre a dele num gesto tranquilizador quase bondoso Desta vez não dói Fixa-me bem nos olhos Naquele momento houve uma tremenda explosão ou o que parecia uma formidável explosão embora Winston não tivesse certeza de ouvir barulho algum Sem dúvida porém houvera um clarão ofuscante Winston não se sentiu dolorido apenas prostrado Embora já estivesse deitado de costas quando sucedeu a coisa teve a curiosa sensação de que for a explosão que o jogara assim Um golpe terrível sem dor lançara-o abaixo dentro da sua cabeça Também acontecerá algo como se lhe tivessem tirado um pedaço do miolo Não dura muito Fita-me nos olhos Com que país a Oceania está em guerra Winston pensou Sabia o que queria dizer Oceania e que era cidadão da Oceania Lembrava-se também da Lestásia e da Eurásia mas não sabia quem estava em guerra Com efeito não tinha ciência de nenhuma guerra Não me lembro A Oceania está em guerra com a Lestásia Lembras disso? Lembro A Oceania sempre esteve em guerra com a Lestásia Desde o começo da tua vida Desde o começo do partido Desde o começo da história A guerra continua sem interrupção Sempre a mesma guerra Lembras disso? Lembro Há 11 anos criaste uma lenda em torno de 3 homens que foram condenados a morte por traição Pretendias ter visto um pedaço de papel que os provava inocentes Esse pedaço de papel nunca existiu Tu o inventaste e mais tarde vieste a acreditar nele Lembras agora o momento exato em que o inventaste? Lembro Mostrei os dedos de minha mão Viste 5 dedos Lembras disso? Lembro O Brian levantou os dedos da mão esquerda escondendo o polegar Aqui há 5 dedos Vês 5 dedos Vejo E viu mesmo Por um instante fugidio Antes de mudar a cena No seu espírito Viu 5 dedos sem deformidade Depois tudo voltou ao normal E o velho medo O ódio O ódio e o espanto regressaram de tropel Mas um momento houvera Não se lembrava da sua duração 30 segundos talvez De certeza luminosa em que cada nova sugestão de O'Brien enchera uma área de vazio e se transformara em verdade absoluta E durante o qual 2 e 2 podiam perfeitamente ser 5 se fosse necessário Desvanecer-se antes de O'Brien ter baixado a mão Embora não pudesse recapturá-lo podia recordá-lo Como quem recorda uma vívida experiência num período remoto da vida em que se foi na verdade uma pessoa diferente Agora percebes que é possível? Sim O'Brien ergueu-se com um ar satisfeito A sua esquerda Winston viu o homem de branco quebrar o pescoço de uma ampola e puxar o êmbolo de uma seringa hipodérmica O'Brien voltou-se para Winston com um sorriso Com o gesto familiar rearranjou os óculos no nariz Lembras-te de ter escrito em teu diário que não importava se eu fosse amigo ou inimigo pois era ao menos uma pessoa que te compreendia e com quem podia conversar? Tinhas razão Gosto de conversar contigo Tua mente me atrai Parece-se com a minha com a diferença de que és louco Antes de encerrarmos a sessão podes me fazer algumas perguntas se quiseres Qualquer pergunta? Qualquer Viu que os olhos de Winston estavam no mostrador Está desligado Qual é a tua primeira pergunta? O que foi feito de Julia? O'Brien tornou a sorrir Ela te traiu Winston Imediatamente Sem reservas Raramente tenho visto uma pessoa vir a nós tão depressa Mal a reconhecerias se avise Tua rebeldia Seu fingimento Sua loucura Sua sujeira mental Tudo foi queimado Foi uma conversão perfeita Um caso de cartilha Tu a torturaste? O'Brien não respondeu Outra pergunta Existe o grande irmão? Naturalmente existe O partido existe O grande irmão é a corporificação do partido Mas existe da mesma maneira que eu existo? Tu não existe De novo a sensação de impotência o assaltou Sabia ou podia imaginar os argumentos que provavam sua não existência Mas eram insensatos Não passavam de jogo de palavras Não continha a afirmativa Tu não existes Um absurdo em lógica? Mas de que adiantava dizê-lo? Sua mente encolhia-se só de pensar nos argumentos loucos e respondíveis com que O'Brien o demoliria Creio que existo Tenho consciência de minha própria identidade Nasci e morrerei Tenho braços e pernas Ocupo um determinado ponto no espaço Ao mesmo tempo nenhum outro sólido pode ocupar o mesmo ponto Nesse sentido existe o grande irmão? Não tem importância Existe O grande irmão morrerá? Lógico que não Como poderia morrer? Outra pergunta Existe a fraternidade? Isso você nunca vai saber Winston Se resolvermos te pôr em liberdade quando acabarmos a tarefa e mesmo que ainda vivas até 90 nunca saberás a resposta a essa pergunta enquanto viveres será um enigma insolúvel na tua cabeça Winston guardou silêncio Seu peito ofegou um pouco mais depressa ainda não fizera a pergunta que lhe viera em primeiro lugar claramente Ele sabe pensou Winston de repente Ele sabe que vou perguntar E aí suas palavras lhe brotaram dos lábios O que é a sala 101? Não mudou a expressão do rosto de O'Brien respondeu secamente Sabes o que há na sala 101 Winston? Todo mundo sabe o que há na sala 101 Apontou com o dedo o homem de branco Evidentemente encerrar-se a sessão A agulha mergulhou no braço de Winston Quase imediatamente ele mergulhou no sono profundo 1984 Capítulo 20 Há três estágios na tua reintegração Aprender Compreender e aceitar É hora de iniciares o segundo Como sempre Winston jazia em decúbito dorsal Mas já não se sentia tão fortemente ligado Ainda estava amarrado à cama Porém podia mexer um pouco os joelhos Mover a cabeça de um lado para o outro e levantar os braços dobrando os cotovelos O mostrador também já não o aterrorizava tanto Podia fugir às suas picadas se fosse bastante alerta Em geral era quando demonstrava a estupidez que O'Brien acionava a alavanca Às vezes atravessavam uma sessão inteira sem que o aparelho fosse usado Não podia lembrar-se de quantas sessões sofrera Todo o processo parecia prolongar-se por um período enorme indefinido Semanas possivelmente E o intervalo entre as sessões às vezes era de alguns dias outras apenas de uma hora ou duas Enquanto estás aí deitado muitas vezes pergunta a ti mesmo E até a mim Por que é que o Ministério do Amor gasta tanto tempo e tanto esforço contigo E quando eras livre também te admirava essencialmente a mesma pergunta Podias perceber a mecânica da sociedade em que vivias mas não os motivos orientadores Lembras-te de que escreveste no teu diário compreendo como não compreendo porquê Era quando pensavas no porquê que duvidavas do teu estado mental Leste o livro o livro de Goldstein ou trechos dele pelo menos revelou-te alguma coisa que já não soubeste Leste o livro Eu o escrevi Isto é colaborei na sua autoria Nenhum livro é produzido individualmente como sabes E é verdade o que diz o livro Como descrição é O programa que estabelece é insensato O entesouramento secreto da sabedoria A propagação gradual do esclarecimento Por fim uma rebelião proletária A derribada do partido Tu mesmo previste o que ele diria É tudo bobagem Os proletários nunca se revoltarão Em mil anos ou em um milhão de anos Não podem Não preciso dizer-te a razão Já a conheces Se algum dia acariciaste sonhos de insurreição violenta Deves abandoná-los Não há maneira de se deitar o partido abaixo O domínio do partido é eterno E isso deve ser o ponto de partida dos teus pensamentos Aproximou-se mais da cama É eterno E agora voltemos à questão de como e do porquê Compreendes bem como o partido se mantém no poder Agora diz-me Por que nos agarramos ao poder? Qual é o nosso motivo? Por que devemos querer o poder? Vamos Fala Winston Winston continuou calado por mais alguns instantes Dominara-o uma profunda sensação de cansaço Voltara ao rosto de O'Brien o débil e doido lampejo de entusiasmo Ele sabia de antemão o que diria O'Brien que o partido não buscava o poder em seu próprio benefício mas pelo bem da maioria Que procurava o poder porque os homens da massa eram criaturas débeis e covardes que não podiam suportar a liberdade e nem enfrentar a verdade e que deviam ser dominados e sistematicamente defraudados por outros mais fortes que eles Que para o gênero humano a alternativa era a liberdade ou felicidade e que para a grande maioria era preferível a felicidade Que o partido era o eterno guardião dos fracos uma seita dedicada fazendo o mal para que o bem pudesse reinar sacrificando a sua própria felicidade e a felicidade alheia O terrível raciocinou Winston O terrível era que dizendo isso O'Brien estaria sendo sincero via-se-lhe na fisionomia O'Brien sabia tudo mil vezes melhor do que o Winston sabia como o mundo era na realidade e em que degradação vivia a massa dos seres humanos e por meio de que mentiras e barbaridades o partido os mantinha nesse nível Compreendia tudo pesava-o e não fazia diferença era tudo justificado pelo intuito verdadeiro O'Brien que podes fazer pensou Winston contra o lunático que é mais inteligente que tu que ouve equânime os teus argumentos e simplesmente persiste na sua loucura Vós os governais em nosso próprio benefício acreditais que os seres humanos não tem capacidade para se governar e por isso deu uma estremeção e quase gritou uma descarga dolorosa lhe percorrer o corpo O'Brien levara ao 35 o ponteiro do aparelho Isso foi cretino Winston Cretino Bem sabes que não devias dizer uma coisa dessas Levou a alavanca à posição neutra e continuou Eu responderei minha pergunta O partido procura o poder por amor ao poder Não estamos interessados no bem-estar alheio Só estamos interessados no poder Nem na riqueza e nem no luxo Nem em longa vida de prazeres Apenas no poder Poder puro O que significa poder puro já compreenderás daqui a pouco Somos diferentes de todas as oligarquias do passado porque sabemos o que estamos fazendo Todas as outras até mesmo as que se assemelhavam conosco eram covardes e hipócritas Os nazistas alemães e os comunistas russos muitos se aproximaram de nós nos métodos mas nunca tiveram a coragem de reconhecer os próprios motivos Fingiam talvez até acreditassem ter tomado o poder sem querer e por tempo limitado e que bastava dobrar a esquina para entrar num paraíso onde os seres humanos seriam iguais e livres Nós não somos assim Sabemos que ninguém jamais toma o poder com a intenção de largá-lo O poder não é um meio é um fim em si Não se estabelece uma ditadura com o fito de salvaguardar uma revolução Faz-se a revolução para estabelecer a ditadura Winston ficou admirado como já ficara antes pelo cansaço do rosto de O'Brien Era forte carnudo e brutal cheio de inteligência e de uma espécie de paixão controlada diante da qual ele se sentia inerme Mas estava cansado Tinha olheiras fundas e as bochechas estavam flácidas O'Brien inclinou-se sobre ele aproximando de propósito a cara gasta Estás pensando que meu rosto está velho e cansado Estás pensando que falo do poder e no entanto não consigo deter a deterioração do meu próprio corpo Não podes compreender Winston que o indivíduo é apenas uma célula O cansaço da célula é o vigor do organismo Acaso morres quando aparas as unhas? Afastando-se da cama pôs-se a passear de um lado para o outro com a mão na algebeira Somos os sacerdotes do poder Deus é poder Mas no momento para ti poder é apenas uma palavra É tempo de teres uma ideia do que significa poder A primeira coisa que deves entender é que o poder é coletivo O indivíduo só tem poder na medida vida em que cessa de ser indivíduo Conheces o lema do partido Liberdade é escravidão Já te ocorreu que é reversível? Escravidão é liberdade Sozinho livre O ser humano é sempre derrotado Assim deve ser Porque todo ser humano está condenado a morrer Que é o maior dos fracassos Mas se puder realizar uma submissão completa Total Se puder fugir a sua identidade Se puder fundir-se no partido Então ele é o partido E é onipotente e imortal A segunda coisa que deves entender é que poder é o poder sobre todos os entes humanos Sobre o corpo mas acima de tudo sobre a mente O poder sobre a matéria Realidade externa como as chamarias não é importante E o nosso poder sobre a matéria já é absoluto Por um momento Winston ignorou o mostrador Fez um violento esforço para se sentar E só conseguiu torcer o corpo dolorosamente Mas como podes controlar a matéria? Não consegues nem dominar o clima e nem a lei da gravidade Há a doença a morte a dor O'Brien calou-o com um gesto Controlamos a matéria porque controlamos a mente A realidade está dentro da cabeça Aprenderás aos poucos Winston Não há nada que não possamos fazer Invisibilidade Levitação Tudo Eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão se quisesse Mas não quero Porque o partido não deseja Deves abandonar essas ideias de século XIX a respeito da natureza Nós fazemos as leis da natureza Não fazeis Não sois donos do planeta E a Eurásia E a Lestásia Ainda não as venceste Não importa Haveremos de dominá-las quando nos convir E se não Que diferença faz Podemos baní-las da existência A Oceania é o mundo Mas se o mundo não passa de um grão de pó e o homem é minúsculo inerme Há quanto tempo existe? Durante milhões de anos a Terra foi desabitada Tolice A Terra é tão velha quanto o homem e nada mais Como poderia ser mais velha? Nada existe exceto pela via da consciência humana Mas as rochas estão cheias de ossos de animais extintos mamutes mastodontes e répteis enormes que viveram aqui muito antes do homem aparecer Já viste estes ossos Winston? Naturalmente não Os biólogos do século XIX os inventaram Antes do homem não havia nada Depois do homem se por acaso acabasse nada haveria Fora do homem não há nada Mas o universo inteiro está fora de nós Considera as estrelas Algumas estão a um milhão de anos luz de distância Estão para sempre fora do nosso alcance O que são estrelas? São pedacinhos de fogo a alguns quilômetros de distância Poderíamos alcançá-las se quiséssemos Poderíamos apagá-las A Terra é o centro do universo O Sol e as estrelas giram em torno dela Winston fez um outro movimento convulso Desta vez porém não disse nada O Brian continuou como se respondesse a uma objeção falada Naturalmente isso não é verdade para certos propósitos Quando navegamos no oceano ou quando predizemos uma eclipse muitas vezes nos convém supor que a Terra rode em torno do Sol e que as estrelas estão a milhões e milhões de quilômetros de distância E daí? Imaginas que não podemos produzir um sistema dual de astronomia? As estrelas podem estar longe ou perto conforme precisarmos Supões que os nossos matemáticos não dão conta do recado? Esqueceste do duplo pensar? Winston encolheu-se na cama Dissesse o que dissesse a pronta resposta esmagava-o como uma paulada E no entanto sabia Sabia que tinha razão A teoria de que nada existe fora da mente humana? Com certeza havia um meio de demonstrá-la falsa? Não fora denunciada e provada falsa havia muito tempo? Isso até tinha um nome que ele esquecera Um vago sorriso animou as comissuras dos lábios de O'Brien que voltará a afitá-lo Eu te disse Winston que a metafísica não era o seu forte A palavra que estás procurando encontrar é solipsismo Mas estás enganado Não é solipsismo Solipsismo coletivo se quiseres Mas é diferente Na verdade é o oposto Tudo isto não passa de digressão O verdadeiro poder O poder pelo qual temos de lutar dia e noite não é o poder sobre as coisas mas o poder sobre os homens Fez uma pausa e por um momento tornou a assumir o ar de mestre escola interrogando o aluno esperto Como é que um homem afirma o seu poder sobre o outro Winston? Winston refletiu Fazendo-o sofrer Exatamente Fazendo-o sofrer A obediência não basta A menos que sofra Como podes ter certeza de que ele obedece a tua vontade e não a dele? O poder reside em infringir dor e humilhação O poder está em despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que se entender Começas a distinguir que tipo de mundo estamos criando é exatamente o contrário das estúpidas utopias hedonísticas que os antigos reformadores imaginavam Um mundo de medo traição e tormento Um mundo de pisar ou ser pisado Um mundo que se tornará cada vez mais impiedoso à medida que se refina O progresso em nosso mundo será o progresso do sentido de maior dor As velhas civilizações proclamavam-se fundadas no amor ou na justiça A nossa funda-se no ódio Em nosso mundo não haverá outras emoções além do medo fúria triunfo e autodegradação Destruiremos tudo mais Tudo Já estamos liquidando os hábitos de pensamentos que sobreviveram de antes da revolução Cortamos os laços entre filho e pai entre homem e homem entre mulher e homem Ninguém mais ousa confiar na esposa no filho ou no amigo Mas no futuro não haverá esposas nem amigos As crianças serão tomadas das mães ao nascer como se tiram os ovos da galinha O instinto sexual será extirpado A procriação será uma formalidade anual como a renovação de um talão de racionamento Aboliremos o orgasmo Nossos neurologistas estão trabalhando nisso Não haverá lealdade exceto lealdade ao partido Não haverá amor exceto amor ao grande irmão Não haverá riso exceto o riso de vitória sobre o inimigo derrotado Não haverá nem arte nem literatura nem ciência Quando formos onipotentes não teremos mais necessidade de ciência Não haverá mais distinção entre a beleza e a feiura Não haverá curiosidade nem fruição do processo da vida Todos os prazeres concorrentes serão destruídos Mas sempre Não te esqueças Winston Sempre haverá a embriaguez do poder Constantemente crescendo e constantemente se tornando mais sutil Sempre a todo momento haverá o gozo da vitória a sensação de pisar um inimigo inerme Se queres uma imagem do futuro pensa numa bota pisando um rosto humano para sempre Fez uma pausa como esperando que Winston falasse Winston de novo tentara se encolher sobre a cama Não podia dizer nada Seu coração parecia gelado O'Brien continuou E lembra-te de que é para sempre O rosto estará sempre ali para ser pisado O herege o inimigo da sociedade ali estará sempre para ser sempre derrotado e humilhado Tudo que sofreste desde que estás em nossas mãos Tudo continuará e pior A espionagem as traições as prisões as torturas as execuções os desaparecimentos jamais cessarão Será tanto um mundo de terror quanto de triunfo Quanto mais poderoso o partido menos tolerante Mais débil a oposição Mais rígido o despotismo Goldstein e suas heresias viverão sempre Todo dia a todo momento serão derrotados desacreditados ridicularizados cuspidos E no entanto sempre sobreviverão Este drama que representei contigo durante sete anos será representado inúmeras vezes geração após geração sempre em formas mais sutis Sempre teremos aqui o herege à nossa mercê gritando de dor quebrado desprezível e no fim completamente arrependido salvo de si próprio rastejando aos nossos pés por sua própria vontade É esse o mundo que estamos preparando Winston Um mundo de vitória após vitória de triunfo sobre triunfo sobre triunfo em fim da pressão 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 sobre o nervo do poder Vejo que começas a perceber o que será o mundo mas no fim farás mais do que compreender Tu o aceitarás aplaudirás farás parte dele Winston recobrara-se o suficiente para falar Não podes O que queres dizer com isso? Não podes criar um mundo como o que descreves É um sonho É impossível Por quê? É impossível fundar uma civilização sobre o medo o ódio a crueldade nunca poderia durar Por que não? Não teria vitalidade iria se desintegrar iria se suicidar É tolice Tolice Tens a impressão de que o ódio cansa mais do que o amor Por que cansaria mais? E se cansasse que diferença faria? Suponhamos que resolvemos nos gastar mais depressa Suponhamos que aceleramos o ritmo da vida humana de modo que estaremos ceniz aos 30 anos Que diferença faria? Não podes compreender que a morte do indivíduo não é a morte? O partido é imortal Como de praxe a voz martelara Winston mostrando sua impotência Além disso temia que se persistisse em discordar O'Brien tornasse a virar o ponteiro E no entanto não podia se calar Débilmente sem argumentos sem nada que o apoiasse além do seu horror inarticulado ao que dissera O'Brien voltou ao ataque Não sei Não importa De algum modo haverá de falhar Algo os derrotará A vida vai os derrotar Nós controlamos a vida Winston Em todos os seus níveis Imaginas que existe uma coisa às vezes chamada natureza humana que se enfurece com o que fazemos e que se revoltará contra nós Mas nós criamos a natureza humana Os homens são infinitamente maleáveis Ou talvez tenhas voltado a velha ideia de que os proletários ou os escravos se levantarão e nos derrubarão Perde a esperança São inermes como os animais A humanidade é o partido Os outros estão de fora Não contam Não me importa No fim haverão de vos derrotar Mais cedo ou mais tarde verão o que sois E então vos estraçalharão Vês algum sinal de que isso aconteça? Alguma razão para que aconteça? Não É o que acredito Sei que vão falhar Há algo no universo Não sei o que Um espírito Um princípio que vocês nunca vão poder vencer Você acredita em Deus Winston? Não Então o que é esse princípio que nos derrotará? Não sei O espírito do homem E tu te consideras homem? Sim Se és homem Winston És o último homem Tua raça está extinta Nós somos os herdeiros Entendes que estás sozinho? Estás fora da história? Tu és não existente Seus modos mudaram e ele disse mais brusco E te consideras moralmente superior a nós com nossas mentiras e nossa crueldade? Sim Eu me considero superior O'Brien não falou Duas outras vozes falaram Dali a um momento Winston reconheceu como sua uma delas Era uma gravação da conversa que tivera com O'Brien na noite em que se ligara à fraternidade Ouviu-se prometendo mentir, roubar, forjar, assassinar incentivar a toxicomania e a prostituição a disseminação de doenças venéreas atirar vitríolo no rosto de uma criança O'Brien teve um pequeno gesto de impaciência como se dissesse que mal valia a pena fazer a demonstração Ele apertou um botão e as vozes calaram-se Levanta-te dessa cama Os laços se haviam afrouxado Winston alcançou o chão com os pés e levantou-se titubeando És o último homem És o guardião do espírito humano Já verás que aspecto tens Tire a roupa Winston desamarrou o barbante que servia de cinto ao macacão Havia muito tempo que se fora o zip violentamente arrancado Não podia se recordar de nenhuma ocasião desde que fora preso em que se despira totalmente Por baixo do macacão tinha o corpo enrolado em imundos trapos amarelos mal reconhecíveis como restos de roupa de baixo Ao largá-las no chão viu que havia no extremo do aposento um jogo de três espelhos Aproximou-se dele e parou de repente Um grito involuntário lhe rompeu os lábios Anda! Cola-te entre os espelhos Poderás te ver de lado como de frente Ele se detivera porque estava com medo Caminhava ao seu encontro um espantalho esquelético corvado e cinzento Era a sua aparência que dava medo e não apenas o fato de saber que se tratava dele mesmo Aproximou-se do cristal A cara da criatura parecia se projetar por causa do corpo arcado Uma cara triste de presidiário com uma testa ossuda se prolongando pelo crânio calvo Um nariz adunco de zigomas salientes acima dos quais os olhos apareciam vigilantes e ferozes As faces estavam cobertas de sulcos A boca chupada para dentro Com certeza era o seu rosto Mas lhe parecia ter mudado mais do que mudara por dentro As emoções que revelava seriam diferentes da que sentia Ficara parcialmente calvo A princípio pensou que o cabelo agrisalhara também Mas apenas o couro cabeludo se tornara cinzento Com exceção das mãos e do círculo no rosto o corpo todo estava coberto de gafeira antiga entranhada Aqui e ali sob a sujeira viam-se cicatrizes vermelhas de ferimentos e perto do tornozelo a variz ulcerada era uma só massa inflamada soltando cascas de pele O que mais aterrorizava porém era o aspecto geral do corpo O tórax com as costelas de fora ficara estreito como o de um esqueleto As pernas tinham emagrecido tanto que os joelhos eram mais grossos que as coxas Agora percebia o que O'Brien tivera em mente ao lhe sugerir que se visse de lado Era espantosa a curvatura da espinha Os ombros magros arcavam-se para a frente formando uma cavidade no peito e o pescoço fininho parecia formar um U sob o peso da cabeça Se lhe perguntassem poderia dizer que se tratava do corpo do homem de 60 anos vítima de uma doença maligna Pensaste às vezes que minha cara a cara de um membro do partido parece velha e cansada Que achas da tua? Agarrou Winston pelos ombros e fê-lo dar meia volta de maneira a afitá-lo de frente Olha o estado em que estás Olha a imundice que recobre o teu corpo Olha a sujeira entre os teus artelhos Olha essa nojenta ferida na tua perna Sabes que fedes como um bode? Provavelmente já não consegues mais senti-lo Olha a tua magreza Vês? Com o polegar e o indicador dou a volta no seu bíceps Poderia quebrar teu pescoço como se fosse uma cenoura Sabes que perdeste vinte e cinco quilos desde que caíste em nossas mãos? Até o seu cabelo está caindo aos punhados Olha Puxou o cabelo de Winston e arrancou um maço de cabelo Abre a boca Nove, dez, onze dentes restam Quantos tinha quando vieste a nós? E os poucos que te sobram estão caindo à toa Olha só Agarrou um dos incisivos restantes de Winston com o polegar e o indicador Um arrepio de dor percorreu o maxilar de Winston O'Brien arrancara-de o dente pela raiz Atirou-o ao chão Estás apodrecendo Estás caindo aos pedaços Que és tu? Um saco de lixo Agora volta-te e olha-te de novo no espelho Vês a coisa te olhando? É o último homem Se és humano a humanidade é aquilo Agora torna a se vestir Winston Winston pôs-se a vestir-se com gestos lentos e rígidos Até ali não havia notado como estava magro e fraco Só um pensamento lhe agitava a mente Devia ter estado preso mais tempo do que imaginara De repente fixando os trapos miseráveis que o vestiam dominou um fundo sentimento de pena do seu corpo arruinado Sem saber o que fazia deixou-se cair num mocho que havia junto à cama e rompeu em pranto Sabia da sua feiura da sua falta de graça do feixe de ossos em imunda roupa de baixo chorando sentado sob a luz violenta Mas não era possível parar O'Brien pousou no seu ombro a mão quase bondosa Não durará sempre Podes fugir disto quando quiseres Tudo depende de ti Tu fizeste Tu me reduziste a este estado Não, Winston Foste tu mesmo Foi o que aceitaste quando te voltaste contra o partido Continha-se tudo no primeiro ato Não aconteceu nada que não previsses Calou-se por um instante Depois continuou Nós te batemos, Winston Nós te vencemos a resistência Viste que aspecto tem teu corpo Tua mente está no mesmo estado Não creio que possa restar muito orgulho em ti Foste escoiciado chibateado e insultado Gritaste de dor Rolaste no chão Melando-te no teu sangue e em teu vômito Choraga o engaste pedindo misericórdia Traíste todo mundo e tudo Podes imaginar alguma degradação que não te hajas acontecido Winston parara de chorar Embora as lágrimas ainda brotassem nos teus olhos Ergueu a vista para O'Brien Não traí, Júlia O'Brien fitou o contemplativo Não? Não? É verdade Não traíste Júlia Inundou de novo o coração de Winston aquela reverência particular pelo seu torturador que nada parecia conseguir estirpar Como era inteligente pensou ele Como era inteligente O'Brien nunca deixava de compreender o que se lhe dissesse Qualquer outro no mundo responderia prontamente que ele traíra Júlia Pois havia algo que não lhe houvesse arrancado na tortura Contara-lhe tudo que sabia a respeito da moça Seus hábitos Seu caráter sua vida passada Confessara até os detalhes mais insignificantes Tudo o quanto acontecera nos teus encontros Tudo o que lhe havia dito e tudo o quanto ela lhe dissera Seus viveres do mercado negro Seus adultérios Suas vagas conspiratas contra o partido Tudo E no entanto no sentido a que se referia não a havia traído Não deixara de amá-la Seus sentimentos em relação a ela continuavam na mesma O Brian percebera o significado de suas palavras sem precisar explicar Me diga Quando vão me matar? Ainda pode demorar muito És um caso difícil Mas não te desesperes Mais cedo ou mais tarde todos se curam No fim te daremos um tiro 1984 Capítulo 21 Estava muito melhor Engordava e ficava mais forte a cada dia Se é que podia falar em dias A luz branca e o zumbido eram os mesmos de sempre Porém a cela era um pouco mais confortável que as outras em que estivera Havia um travesseiro e um colchão na cama de tábua e lhe permitiam lavar-se com certa frequência na bacia de folha Até lhe davam água morna para se lavar Haviam fornecido roupa de baixo nova e um macacão limpo Tinham tratado a úlcera com uma pomada Haviam tirado os restos dos dentes e lhe dado um jogo de dentaduras Deviam ter passado semanas ou meses Agora seria possível marcar a passagem do tempo se tivesse interesse em o fazer Pois o alimentavam a intervalos aparentemente regulares Acreditava que lhe davam três refeições cada 24 horas Às vezes raciocinava vagamente se as recebia de dia ou de noite A comida era surpreendentemente boa com carne de três em três refeições Certa vez veio até um maço de cigarros Não tinha fósforo porém o guarda mudo que lhe trazia a comida lhe dava fogo Da primeira vez que tentou fumar enjoou muito porém perseverou e fez o maço durar muito tempo fumando meio cigarro após a refeição Haviam lhe dado uma ardosa branca com um toco de lápis amarrado à moldura A princípio não a usou Mesmo quando desperto sentia-se completamente entorpecido Muitas vezes deixava-se ficar na cama de uma refeição à outra quase sem se mexer hora dormindo hora mergulhado em vagas e loucubrações durante as quais não valia a pena abrir os olhos Havia pouco que se acostumara a dormir com a luz forte no rosto parecia não fazer diferença à exceção dos sonhos que se tornavam mais coerentes Sonhava muito e eram sempre sonhos alegres Estava na terra dourada ou então sentado entre enormes ruínas gloriosas banhadas de sol em companhia de sua mãe Julia ou Brian Sem fazer nada apenas sentados ao sol conversando de coisas pacíficas Os pensamentos que tinha quando desperto eram principalmente relativos aos sonhos Parecia ter perdido o poder do esforço intelectual agora que terminara o estímulo da dor Não estava aborrecido Não tinha o menor desejo de palestra ou distração Bastava lhe estar só Não apanhar nem ser interrogado Ter bastante que comer e sentir-se limpo de corpo inteiro Aos poucos ia dormindo menos porém ainda não sentia ânimo de se levantar da cama Tudo o que lhe apetecia era ficar quieto deitado sentindo a força regressar ao corpo Apalpava-se aqui e ali procurando certificar-se de que não era a ilusão o engrossamento dos seus músculos o esticamento da pele Por fim constatou sem dúvida que estava engordando As coxas estavam positivamente mais grossas que os joelhos Depois disso com relutância a princípio começou a fazer exercícios regulares Dentro em breve conseguia caminhar 3 quilômetros calculados pelo tamanho da cela e os ombros arcados estavam se endireitando Tentou exercícios mais complicados e ficou parvo e humilhado de descobrir o que não podia fazer O único movimento que podia fazer era andar Não podia segurar o mocho com o braço esticado Não podia ficar numa perna só sem cair Punha-se de cócoras e com dores horríveis na coxa e na barriga da perna conseguia levantar-se de novo Deitava de barriga e tentava erguer-se do chão usando as mãos Inútil Não podia levantar-se um centímetro que fosse Mas depois de alguns dias mais algumas refeições até essa façanha foi possível Chegou a ocasião em que lograva seis vezes seguidas Começou a ficar verdadeiramente orgulhoso de seu corpo e a acariciar a crença intermitente de que o rosto também devia estar voltando ao normal Só quando por acaso punha a mão na calva é que se lembrava da face enrugada arruinada que o fitara no espelho Sua mente tornou-se mais ativa Sentava-se na cama de costas para a parede e ardosa nos joelhos e punha-se a trabalhar deliberadamente na tarefa de se reeducar Captulara Não havia dúvida Na realidade percebia agora que estivera pronto a captular muito antes de tomar essa decisão Desde o momento em que se encontrara no Ministério do Amor e mesmo durante aqueles minutos em que ele e Júlia haviam esperado inermes as ordens da voz férrea da teletela percebera a frivolidade a inutilidade da sua tentativa de levantar-se contra o poder do partido Sabia agora que havia sete anos a polícia do pensamento o vigiara como quem examina um besouro sob a lupa Não havia ato físico nenhuma palavra em voz alta que não tivesse observado nenhuma associação de ideias que não tivesse podido inferir Até mesmo o grão de poeira esbranquiçada fora reposto na capa do diário Tinham tocado gravações mostrado fotografias Algumas eram fotos de Júlia e dele Sim até de não podia mais lutar contra o partido Além disso o partido tinha razão Devia ter Como poderia enganar-se o cérebro imortal coletivo? Por que padrão extra sensório poderia medir seus raciocínios? A sanidade era estatística Era apenas questão de aprender a pensar como o partido Se ao menos o lápis pareceu-lhe grosso e desajeitado entre os dedos Começou a gravar os pensamentos que lhe vinham à cabeça Primeiro escreveu em grandes letras trêmulas Liberdade é escravidão Depois quase sem pausa escreveu por baixo Dois e dois são cinco Houve então uma espécie de pausa Sua mente como se fugisse de alguma coisa parecia incapaz de se concentrar Sabia que sabia o que vinha depois Mas no momento não podia se lembrar Quando se recordou foi apenas através do raciocínio consciente do que deveria ser Não veio espontaneamente Escreveu Deus é poder Aceitava tudo O passado era alterável O passado nunca for alterado A Oceania estava em guerra com a Lestasia A Oceania sempre estivera em guerra com a Lestasia Jones, Aronson e Rutherford eram réus dos crimes imputados Nunca vira a fotografia que provava sua inocência Nunca existira Ele a inventara Lembrou-se de que recordara coisas contraditórias mas eram apenas falsas lembranças produtos de alucinação Como tudo era fácil Bastava render-se e tudo o mais sobrevinha Era como nadar contra uma corrente que o levasse para trás por mais esforço que fizesse E resolveu de repente dar meia volta e nadar a favor em vez de opor-se ao fluxo da água Nada mudara exceto sua atitude e a coisa predestinada acontecera sempre Mal sabia porque se havia revoltado Tudo era fácil exceto Qualquer coisa podia ser verdade Eram tolices as chamadas leis naturais Era bobagem a lei da gravidade Se eu quisesse dissera O'Brien eu poderia flutuar no ar como uma bolha de sabão Winston raciocinara Se ele pensa que flutua no ar e se eu simulasse pensar que o vejo flutuando então a coisa de fato acontece De repente como um destroço submerso que aflora a tona um pensamento rompeu-lhe no cérebro Não acontece de fato Nós é que imaginamos É uma alucinação Fez o pensamento afundar instantaneamente Era óbvio a sua falácia Pressupunha a existência na alguma parte fora do indivíduo de um mundo real onde coisas reais acontecessem Mas como poderia existir esse mundo? Que sabemos das coisas exceto através de nossa mente Tudo que acontece acontece na cabeça E o que acontece em todas as mentes de fato acontece Não teve dificuldade em eliminar a falácia e não corria risco de sucumbir Não obstante percebia que não lhe devia ter ocorrido O cérebro devia formar um ponto cego sempre que se apresentasse um pensamento perigoso O processo devia ser automático instintivo Crime de ter era o seu nome em novilingua Pois se a exercitar sem crime de ter Apresentava a si próprio proposições O partido diz que a terra é plana O partido diz que o gelo é mais pesado que a água E treinava para não ver ou não compreender os argumentos que as contradiziam Não era fácil Necessitava grandes recursos de raciocínio e improvisação Os problemas aritméticos provocados por uma afirmativa como, por exemplo 2 e 2 são 5 estavam fora da sua compreensão intelectual Precisava também de uma espécie de atletismo da mente Da habilidade de um momento fazer o uso mais delicado da lógica e no momento seguinte ser inconsciente dos mais brutais elogismos A estupidez era tão necessária quanto a inteligência e igualmente difícil de se conquistar Durante todo o tempo uma parte do seu espírito se indagava quando o matariam Tudo depende de ti dissera O'Brien Mas sabia não haver ato consciente pelo qual aproximasse o fim Poderia ser dali a 10 minutos ou 10 anos Poderiam metê-lo numa solitária Poderiam mandá-lo a um acampamento de trabalhos forçados Poderiam soltá-lo algum tempo como às vezes faziam Era perfeitamente possível que antes de ser morto todo o drama da prisão e do interrogatório fosse representado de novo A única coisa certa era que a morte nunca ocorria no momento esperado A tradição A tradição tácita Sabia-se sem nunca se ter ouvido falar dela era ser atirado pelas costas Sempre na nuca sem aviso quando o preso ia pelo corredor de uma cela a outra Um dia Mas um dia não era a expressão correta Com toda a probabilidade era no meio da noite Uma vez mergulhou num sonho estranho Feliz Ia andando pelo corredor à espera da bala Sabia que viria dali a um momento Tudo estava resolvido esclarecido reconciliado Não havia mais dúvidas nem discussões nem dor nem medo Sentia o corpo sadio e forte Andava com facilidade com uma alegria de movimentos com a sensação de caminhar ao sol Não estava mais nos estreitos corredores brancos do Ministério do Amor Estava na enorme passagem ensolarada de um quilômetro de extensão em que estivera no seu delírio intoxicado Estava na terra dourada seguindo a senda que cortava o pasto ruído de coelhos Podia sentir o reovado curto e novo sob os pés e o sol suave no rosto Na orla do campo via os ulmeiros mexendo-se gentilmente e mais além o riacho onde nadavam os mugens em espraiados verdes sob os chorões De repente levantou-se levantou-se com um choque de horror o suor escorrera-lhe pela espinha ouvir a própria voz gritando Julia! Julia! Julia, meu amor! Julia! Por um momento teve uma alucinação esmagadora da sua presença Ela parecia estar não apenas com ele mas dentro dele Era como se tivesse penetrado dentro da pele Naquele momento amou-a muito mais do que quando estavam livres e juntos Soube também que ainda estava viva e precisava de auxílio Deitou-se de novo e tentou compor-se O que fizera? Quantos anos mais de servidão acrescentara a sua pena por aqueles momentos de fraqueza? Dali a um momento ouviria o barulho das botas lá fora Não era possível que deixassem de punir uma explosão daquelas Saberiam agora se já não o soubessem que estava rompendo o acordo feito Obedecia ao partido mas ainda o odiava No passado ocultara a mente herética sob a aparência de conformidade Agora recuara mais um passo Na mente recuara mas tivera esperança de manter inviolado o imo do coração Sabia estar errado mas preferia estar errado Eles compreenderiam isso O'Brien o compreenderia Confessara tudo naquele grito tolo Teria de começar tudo do começo Poderia levar anos Passou a mão pelo rosto procurando se familiarizar com a nova fisionomia Havia sulcos profundos nas faces Os zigomas eram salientes O nariz se achatara Além disso depois de se olhar no espelho lhe haviam dado dentaduras novas Não era fácil preservar a inescrutabilidade se nem sabia que feições tinha De qualquer modo Não bastava o mero controle fisionômico Pela primeira vez viu que para guardar segredo é preciso escondê-lo também da própria consciência Deve-se saber todo o tempo que o segredo está ali mas até o momento de usá-lo é preciso não permitir que venha a furo sob nenhuma forma a que se possa dar o nome Dali por diante não devia apenas pensar direito devia sentir direito sonhar direito E todo o tempo devia guardar o seu ódio trancado dentro de si como um corpo estranho que fosse parte dele e no entanto desligado do resto do corpo como uma espécie de quisto Um dia resolveriam matá-lo Não era possível dizer quando aconteceria mas uns segundos antes seria possível adivinhá-lo Era sempre por trás andando pelo corredor Dez segundos bastariam E então de repente sem que pronunciasse uma palavra sem uma interrupção no passo sem que se alterasse uma linha do rosto a camuflagem cairia de repente e BUM Rebombariam as baterias do seu ódio O ódio o inundaria como uma enorme labareda a roncar E quase no mesmo instante BUM viria o tiro Tarde demais ou cedo demais Teriam destruído seu cérebro antes de recuperá-lo O pensamento herético ficaria impune sem arrependimento fora do alcance do seu poder Teriam esburacado a própria perfeição Morrer a odiá-los Eis a liberdade Fechou os olhos Era mais difícil do que aceitar uma disciplina intelectual Era questão de se degradar de se mutilar Tinha de mergulhar na maior imundice Que era o mais horrível e nauseante de tudo Pensou no grande irmão A face enorme Por vê-la constantemente nos cartazes sempre pensava nela como se tivesse um metro de largura Com o espesso bigode negro E os olhos que o seguiam por toda parte Pareceu penetrar-lhe no cérebro por si mesma Quais eram os seus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão Houve um ruído de botas ferradas no corredor A porta de aço abriu-se com o estrépido O'Brien entrou na cela Atrás dele estavam o oficial de cara de cera e os guardas de uniforme negro Levanta Vem aqui Winston postou-se diante dele O'Brien pousou as mãos nos ombros de Winston e fitou-o de perto Tiveste a ideia de me enganar Foi uma cretinice Endireita-te mais Olha-me no rosto Fez uma pausa e continuou com um tom mais sereno Estás melhorando Intelectualmente não há quase nada errado em ti Só emocionalmente é que não progrides Diz-me Winston E lembra-te de nada mentir Bem sabes que sempre descubro as mentiras Diz-me Quais são os teus verdadeiros sentimentos em relação ao grande irmão Eu o odeio Odeias? Bom Então chegou a hora de dares o último passo É preciso que ames o grande irmão Não basta obedecê-lo É preciso amá-lo Soltou Winston com um pequeno empurrão na direção dos guardas Sala 101 Diz-me 1984 Capítulo 22 A cada estágio da prisão ele soubera ou parecera saber em que ponto do edifício se encontrava Era possível que houvesse ligeira diferença na pressão do ar Ficavam no subsolo as celas onde os guardas o tinham espancado O quarto onde O'Brien o interrogara era bem no alto perto do telhado O lugar onde estava ficava muitos metros abaixo do nível do chão tão profundo quanto era possível ir Era maior do que qualquer das celas em que estivera Ele porém mal observou o ambiente Tudo que notou foi a existência de duas pequenas mesas bem na sua frente ambas cobertas de feltro verde Uma ficava a apenas um metro ou dois e a outra mais longe perto da porta Estava amarrado muito teso numa cadeira tão fortemente ligado que não podia mexer nem a cabeça Uma espécie de almofada comprimia-lhe a nuca forçando-o a olhar para a frente Por um momento ficou só Depois a porta se abriu e O'Brien entrou Uma vez me perguntaste o que havia na sala 101 e eu te disse que sabias a resposta Todos sabem O que há na sala 101 é a pior coisa do mundo A porta tornou a abrir-se Um guarda entrou trazendo algo feito de arame uma caixa ou cesta Colocou-o na mesa distante Por causa da posição ocupada por O'Brien Winston não pôde enxergar o que era A pior coisa do mundo varia de indivíduo para indivíduo Pode ser o sepultamento vivo a morte pelo fogo afogamento empalamento ou 50 outras mortes Casos há em que é algo trivial nem ao menos mortífero Afastou-se um pouco para o lado de modo que Winston pudesse ver melhor o que estava sobre a mesa Era uma gaiola de arame retangular com uma alça em cima Fixado na frente havia um objeto que parecia uma máscara de esgrima com o lado côncavo para fora Embora estivesse a 3 ou 4 metros de distância Winston pôde ver que a gaiola era dividida longitudinalmente em dois compartimentos e que em cada um havia um animal Eram ratazanas No teu caso a pior coisa do mundo são ratos Uma espécie de tremor de premonição um medo que não tinha certeza passara por Winston assim que entrevira a gaiola Mas naquele momento a utilidade do objeto côncavo de repente se esclareceu Suas entranhas pareceram liquifazer-se Não podes fazer isso Não podes Não podes É impossível Lembra-se dos momentos de pânico que ocorriam nos teus sonhos Havia uma muralha de treva na tua frente Um ronco Um ronco nos teus ouvidos Havia algo terrível do outro lado da parede Sabias que sabias o que era Mas não ousavas trazê-lo à luz Eram ratos que estavam do outro lado da muralha O Brian Sabes que não é necessário Que queres que faça O Brian não respondeu Quando falou foi com os modos de mestre escola que às vezes ostentava Pareceu pensativo os olhos perdidos na distância como se dirigisse a uma plateia colocada atrás de Winston Em si a dor nunca é suficiente Há ocasiões em que o ser humano resiste à dor mesmo sob o risco de morte Mas para todos há algo insuportável Algo que não pode ser contemplado A coragem e a covardia nada tem com isso Se estás caindo de um lugar alto não é covardia se agarrar a uma corda Se vens de águas profundas não é covardia encher os pulmões de ar É apenas um instinto que não pode ser desobedecido É o mesmo com as ratazanas Para ti são insuportáveis São uma forma de pressão que não podes aguentar nem que queiras Farás o que se te exige Mas o que é? Como fazê-lo? Não sei o que é O'Brien apanhou a gaiola e trouxe-a para a mesa mais próxima Colocou-a cuidadosamente sobre o feltro verde Winston podia ouvir o sangue tinindo nas orelhas Tinha a impressão de estar na mais absoluta solitude Encontrava-se no meio de uma vasta planicieerma um deserto plano banhado de sol e os sons lhe chegavam de grandes distâncias No entanto a gaiola dos ratos não estava senão a dois metros dele Eram ratazanas enormes Tinham a idade em que ficam com o focinho rombudo e pelos pardos em vez de cinzentos O rato embora roedor é carnívoro bem o sabes Ouviste falar das coisas que acontecem nos bairros pobres dessa cidade Em algumas ruas uma mulher não ousa deixar o filhinho em casa por cinco minutos que seja É seguro que os ratos o ataquem Dentro de muitíssimo pouco tempo devoram tudo só deixam ossos Também atacam pessoas doentes e moribundos Demonstram espantosa inteligência descobrindo quando um ser humano está indefeso Houve uns guinchos na gaiola Pareceram a um Winston vir de muito longe Os ratos estavam brigando Tentavam atacar-se através da divisão de arame Ouviu também um fundo gemido de desespero que também pareceu vir de fora O Brian ergueu a gaiola e ao fazê-lo comprimiu algo Ouviu-se um estalido Winston fez um esforço frenético para se livrar da cadeira Inútil pois todo o seu corpo inclusive a cabeça estavam firmemente presos imobilizados O Brian aproximou a gaiola Estava a menos de um metro do rosto de Winston Apertei a primeira alavanca Compreendes a construção desta gaiola A máscara adapta-se à sua cabeça sem deixar saída Quando eu apertar esta outra alavanca a porta da gaiola correrá Os monstros famintos saltarão por ela como balas Já viste um rato pular no ar? Pularão sobre o teu rosto e começarão a devorá-lo Às vezes atacam primeiro os olhos Às vezes abrem caminho pelas bochechas e devoram a língua A gaiola estava mais próxima cada vez mais Winston ouviu uma série de guinchos agudos que pareciam vir de cima de sobre sua cabeça mas lutou furiosamente contra o pânico pensar, pensar mesmo que lhe restasse uma fração de segundo pensar para a única esperança De repente o fedor mofado dos brutos atingiu-lhe as narinas Dentro dele houve uma violenta convulsão de náusea e quase perdeu os sentidos Tudo enegreceram Por um instante sentiu-se louco um animal a gritar Entretanto saiu das trevas trazendo uma ideia Só havia um um único meio de se salvar Precisava colocar outro ser humano interpor o corpo de outro ser humano diante da gaiola O círculo da máscara era suficientemente grande para tapar a visão e tudo mais A porta de arame estava a alguns palmos do seu rosto Os ratos sabiam o que ia acontecer Um deles dava pulos no ar e o outro um escamoso veterano dos esgotos se levantou com as patas rosadas nas grades fungando ferozmente Winston pôde ver os bigodes e os dentes amarelos de novo o pânico negro possui-o estava cego indefeso insano Um castigo comum na China imperial A máscara se aproximava o arame tocou-lhe o rosto e então não não era alívio apenas esperança um minúsculo fragmento de esperança tarde demais tarde demais talvez mas compreendera de repente que no mundo inteiro só havia uma pessoa a quem transferir o seu castigo um corpo que podia colocar diante dos ratos e pôs-se a berrar freneticamente repetidamente faz isso com Julia faz isso com Julia comigo não Julia não me importa o que você faça com ela arranca a cara desnuda-lhe os ossos não comigo com Julia comigo não estava caindo para trás vertiginosamente afastando-se dos ratos ainda estava amarrado à cadeira mas caíra através do sualho através das paredes do edifício através da terra dos oceanos da atmosfera do espaço exterior no vácuo entre as estrelas sempre longe 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 dos ratos estava a uma distância de anos luz porém O'Brien continuava de pé ao seu lado sentia ainda na face o toque frio do arame mas dentro da escuridão que o envolvera ouviu outro estalido metálico e soube que a porta da gaiola se fechara não se abrira 1984 capítulo 23 o café castanheira estava quase vazio um raio de sol entrando em oblíqua pela janela caía amarelo sobre as mesas poeirentas era a solitária hora das 15 das teletelas escorria uma música metálica Winston sentou-se no seu recanto habitual fitando o copo vazio de vez em quando contemplava um rosto enorme que o olhava da parede oposta o grande irmão zelapurti dizia a legenda sem que o chamasse o garçom veio e encheu o seu copo de gin vitória pingando algumas gotas de outra garrafa com um canudinho atravessando a rolha era sacarina com essência de cravo a especialidade do café Winston escutava a teletela no momento dela apenas saia a música mas havia a possibilidade de a qualquer momento divulgar um boletim do ministério da paz as notícias da frente africana eram extremamente inquietadoras o dia todo sentia-se intermitentemente preocupado com elas um exército eurasiano a oceania estava em guerra com a eurásia sempre estivera em guerra com a eurásia progredia para o sul com terrível velocidade o boletim do meio dia não mencionara nenhuma área definida mas era provável que a foz do congo já fosse um campo de batalha Brazzaville e Leopoldville estavam em perigo não era preciso olhar o mapa para saber o que significava não era apenas questão de perder a áfrica central pela primeira vez em toda a guerra o território da oceania estava ameaçado uma violenta emoção que não era bem medo mas uma espécie de excitação amorfa se acendeu dentro dele e tornou a apagar-se deixou de pensar na guerra não podia fixar o pensamento em assunto algum por mais de uns momentos ergueu o copo e tragou o conteúdo de um gole como sempre produziu-lhe um arrepio e até lhe deu engulhos a bebida estava horrível os cravos e a sacarina em si já bastante repugnantes não conseguiam disfarçar o cheiro oleoso do álcool e o pior de tudo era o bafo de gin que não o abandonava dia e noite misturava-se indissoluvelmente ao seu espírito como o cheiro dos nunca lhes dizia o nome nem mesmo em pensamento e tanto quanto possível nunca os visualizava era um algo que ele só em parte se dava conta mexendo-se perto do seu rosto com aquele fedor que se prendia as narinas um arroto de gin lhe entreabriu os lábios escuros engordara mais depois de ser posto em liberdade e recobrara sua cor antiga na verdade tinha mais cor que antes suas feições haviam engrossado a pele do nariz e das faces tornara-se áspera e vermelha e até a calva tinha um tom rosa escuro um garçom sem que ninguém chamasse trouxe um tabuleiro de xadrez e um exemplar do dia do Times na página do problema de xadrez daí vendo vazio o copo de Winston trouxe a garrafa de gin e encheu-o não havia necessidade de pedir nada conheciam seus hábitos o tabuleiro de xadrez estava sempre à sua espera sua mesa de canto sempre reservada mesmo quando o café estava cheio Alice sentava a sós pois ninguém gostava de ser visto em sua companhia nem mesmo se preocupava de contar quanto bebia a intervalos irregulares apresentava-lhe um pedacinho de papel sujo que passava por conta mas tinha a impressão de que sempre lhe cobravam de menos não faria a mínima diferença se fosse o contrário agora sempre tinha bastante dinheiro tinha até um emprego uma sinecura mais bem paga do que fora o seu trabalho anterior parara a música da teletela e uma voz a substituíra Winston levantou a cabeça para escutar não era um boletim da frente todavia apenas um breve comunicado do ministério da fartura aparentemente no trimestre anterior fora superada de 98% a cota de atacadores para sapatos do décimo plano trienal examinou o problema de xadrez e arrumou as pedras era um final complicado com dois bispos as brancas jogam mate em dois lances Winston ergueu os olhos para o retrato do grande irmão as brancas sempre matam pensou numa espécie de nebuloso misticismo sempre sem exceção é o que acontece em nenhum problema de xadrez desde o começo do mundo as pretas jamais venceram não seria um símbolo do triunfo eterno invariável do bem sobre o mal a caratonha fitável cheia de calmo poder as brancas sempre matam a voz da teletela fez uma pausa e acrescentou avisamos que deveis todos aguardar uma comunicação importante às 15h30 15h30 notícias da mais alta importância não percais 15h30 e a música metálica recomeçou Winston ofegou devia ser o boletim da frente de batalha o instinto dizia-lhe que vinham mais notícias o dia inteiro com pequenas fases de excitação pensara numa esmagadora derrota da África parecia-lhe ver o exército eurasiano formigando cruzando a fronteira inviolada e invadindo a ponta da África como uma coluna de saúvas porque não fora possível franqueá-lo de algum modo a silhueta da costa ocidental da África destacou-se vividamente na sua mente apanhou o bispo branco e colocou-o num dos quadros ali estava a casa certa ao mesmo tempo que enxergava a horda negra disparando para o sul via outra força misteriosamente reunida subitamente plantada na sua retaguarda cortando-lhe as comunicações por terra e mar sentiu que pensando nela estava dando existência àquela outra força mas era necessário agir rapidamente se pudessem assumir o controle da África inteira se tivessem campos de pouso e bases de submarinos no cabo cortariam a Oceania em duas poderia significar qualquer coisa derrota debacle redivisão do mundo destruição do partido ele respirou fundo lutava dentro dele uma extraordinária miscelânea de sentimentos mas não era uma miscelânea propriamente mais uma sucessão de camadas de sentimento e era impossível dizer qual ficava por baixo passou o espasmo tornou-o a recolocar o bispo no lugar anterior mas por um instante não pôde dedicar-se ao estudo sério do problema de xadrez seus pensamentos tornaram a vaguear quase inconscientemente pôs-se a rabiscar com o dedo na poeira da mesa dois mais dois cinco não podem ver dentro de ti dissera ela mas podiam entrar na pessoa o que te acontecer aqui será para sempre dissera O'Brien e era verdade havia coisas atos do indivíduo dos quais era possível se recuperar algo estava morto em seu peito queimado cauterizado ele a vira chegar até a falar-lhe não havia perigo nisso sabia quase instintivamente que agora não se interessavam mais pelo que fizesse poderiam ter combinado novos encontros se algum dos dois tivesse o desejo na verdade haviam se encontrado por acaso foi no parque num dia feio e hostil de março quando a terra era como ferro toda a relva parecia morta e não havia flor em parte alguma exceto alguns crocus que haviam arriscado ser despetalados pelo vento ele ia andando depressa as mãos geladas olhos lacrimejantes quando a viu a menos de dez metros de distância imediatamente percebeu que ela mudara de modo mal definido quase se cruzaram sem um gesto mas ele voltou-se e seguiu a quase sem interesse sabia não haver perigo já ninguém se ocupava dele ele não falou caminhara obliquamente pela grama como se tentasse se desvencilhar dele depois parecera resignar-se a tê-lo ao lado dali a pouco estavam no meio de uma torceira de arbustos desfolhados e escalavrados que não serviam nem como esconderijo nem como abrigo contra o vento pararam fazia um frio nefando o vento assoviava por entre os galhos secos e sacudia os pobres crocus sujos ele passou o braço pela cintura da moça não havia teletela mas devia haver microfones escondidos além disso podiam ser vistos não importava nada importava poderiam deitar no chão e fazer aquilo se quisessem sua carne gelou de horror só de pensá-lo ela não reagiu de modo algum ao toque do braço de Winston nem ao menos tentou se livrar ele soube então o que havia mudado nela tinha o rosto macilento e havia uma longa cicatriz parcialmente oculta pelo cabelo rasgando a testa e a fronte mas não era essa a mudança sua cintura engrossara e de modo surpreendente enrijara também ele lembrou-se de uma vez em que após a explosão de uma bomba-foguete ajudara a puxar um cadáver debaixo dos escombros e como se assustara não apenas com o peso incrível do corpo como também com a rigidez e a dificuldade de segurá-lo que davam mais a impressão de pedra do que de carne o corpo dela dava aquela impressão ocorreu-lhe que a textura de sua pele também era muito diferente do que fora não tentou beijá-la nem falaram enquanto atravessaram o portão de volta ela olhou-o de frente pela primeira vez foi apenas um olhar momentâneo cheio de desprezo e repugnância ele indagou de si mesmo se se tratava de uma repugnância oriunda do passado ou se inspirada também pelo seu rosto inchado e a água que o vento persistia em fazer-lhe brotar nos olhos tinham sentado em duas cadeiras de ferro de lado mas não muito juntas viu que Júlia estava a pique de falar ela esticou alguns centímetros o pé do sapato deselegante e deliberadamente quebrou um graveto ele observou que os pés da moça pareciam ter se alargado eu te traí eu te traí Júlia lançou-lhe um outro olhar repugnante às vezes ameaçam a gente com uma coisa com coisas que não se pode aguentar não se pode nem pensar e então a gente diz não faça isso comigo faz isso com a outra pessoa faz com fulano com cicrano mais tarde talvez finges até que se tratava apenas de uma estratagema mandar que o fizesse a outro e que não era sério mas não é verdade na hora que acontece a gente fala sério pensa que não há outro jeito de se salvar e se dispõe a salvar-se daquele modo a gente quer que a coisa aconteça ao outro não se importa que sofra só importa a gente só nós temos importância só nós temos importância e depois disso já não se sente o mesmo pela outra pessoa não já não se sente o mesmo não parecia haver nada mais a dizer o vento colava-lhes a pele os macacões delgados quase imediatamente tornou-se incômodo ficar ali calados além disso estava frio demais para continuarem sem se mexer ela disse qualquer coisa a respeito do trem subterrâneo e levantou-se precisamos nos encontrar outra vez sim precisamos nos encontrar seguiu aí resoluto por alguma distância meio passo atrás tornaram a falar ela não procurou se desvencilhar dele porém andava com um passo bastante rápido de maneira a evitar que a alcançasse ele resolver acompanhá-la até a estação do subterrâneo mas de repente essa coisa de seguir uma pessoa lhe pareceu insuportável e inútil dominou o desejo não tanto de se afastar de Júlia como de voltar ao castanheira que nunca lhe parecera tão atraente como naquele instante teve uma visão saudosa da sua mesinha de canto com o jornal o tabuleiro de xadrez e o copo sempre cheio de gin sobretudo não faria frio num instante seguinte e não por acaso ele permitiu que um grupo de pessoas o separasse dela fez uma tentativa desanimada de alcançá-la depois reduziu o passo voltou-se e saiu na direção oposta depois de ter caminhado uns cinquenta metros voltou-se e olhou para trás a rua não estava cheia mas quase não podia distinguir podia ser qualquer daquelas figuras apressadas talvez o corpo engrossado e enrijado não fosse mais reconhecível por trás na hora que acontece a gente fala sério dissera ela ele falara sério não apenas o dissera desejara-o desejara que ela e não ele sofresse os algo se modificou na música que escorria da teletela dominava partida e zumbeteira uma nota amarela e então talvez não estivesse acontecendo talvez fosse apenas uma lembrança tomando forma de som uma voz cantou sob a frondosa castanheira eu te vendi tu me vendeste os olhos de Winston ficaram rasos d'água um garçom que passava observou o copo vazio e voltou com a garrafa de gin ele ergueu o copo e cheirou quanto mais bebia mais horrível se tornava a atizana mas tornara-se o elemento em que nadava era sua vida sua morte sua ressurreição era o gin que o mergulhava no estupor todas as noites e o gin que o revigorava todas as manhãs ao despertar rara vez antes das onze as pálpebras coladas a boca ardente e as costas moídas sentia impossível abandonar a horizontal se não fosse a garrafa e a xícara no criado mudo passava um par de horas sentado olhos vazios e vidrados garrafa a mão escutando a teletela das quinze a hora de fechar estava sempre no castanheira ninguém mais se importava com o que ele fizesse nenhum apito o acordava nenhuma teletela o admoestava ocasionalmente duas vezes por semana talvez ia a um empoeirado e esquecido escritório do ministério da verdade e trabalhava um pouco fora nomeado para o subcomitê de um subcomitê que surgira de um dos inúmeros comitês que tratavam das dificuldades menores aparecidas durante a compilação da décima primeira edição do dicionário de novilingua cabia lhes redigir um chamado relatório provisório porém ele nunca descobrira a respeito do que deveriam escrever parecia ligar-se à questão da colocação das vírgulas antes ou depois das aspas havia outros quatro no comitê todas pessoas em semelhantes condições havia dias em que se reuniam e logo debandavam de novo admitindo francamente que na verdade nada tinham que fazer mas outras ocasiões atiravam-se ao trabalho quase com ânsia fazendo uma fita enorme de minutar seus relatórios pessoais e redigir longos memorandos que nunca terminavam quando a discussão sobre o que deveriam fazer se tornava extraordinariamente complicada e obtusa com sutis divergências sobre definições enormes digressões brigas e até ameaças de recurso e autoridade superior e então de repente o entusiasmo se apagava e eles ficavam em torno da mesa entrefitando-se com olhos difuntos como duendes que se desvanecem ao cocoricar do galo a teletela calou-se um instante Winston tornou-o a levantar a cabeça o boletim mas não apenas mudavam de música tinha o mapa da África na retina o movimento dos exércitos era um diagrama uma flecha negra avançando para o sul na vertical e uma seta branca rasgando para o leste na horizontal cortando a haste da primeira como para se tranquilizar contemplou o rosto imperturbável do cartaz seria concebível que a segunda flecha nem ao menos existisse seu interesse caiu de novo bebeu novo gole de gin apanhou o bispo branco e deu um lance experimental cheque evidentemente porém não era o lance certo porque sem que a chamasse uma lembrança lhe voltou à mente viu um quarto iluminado à vela com uma vasta cama coberto por uma colcha branca e ele próprio com nove ou dez anos sentado no chão sacudindo um copo de dados e rindo-se nervosamente sua mãe estava sentada à sua frente e também ria devia ter sido um mês antes dela desaparecer fora um momento de reconciliação em que esquecera a fome atenazante do ventre e ressuscitara parcialmente a antiga afeição lembrava-se lucidamente do dia da chuva forte em que a água escorria pelas vidraças e dentro da casa estava escuro demais para ler tornara-se insuportável o tédio das duas crianças presas num quarto escuro e apertado Winston queixava-se e resmungava fazia futas pedidos de comida perambulava nervoso pelo quarto tirando tudo do seu lugar e dando pontapés nas paredes até os vizinhos reclamarem dando murros do outro lado enquanto isso a menina gemia intermitentemente no fim sua mãe dissera fica bonzinho que eu te compro um brinquedo um lindo brinquedo você vai gostar muito dele e saíra para a chuva indo a uma lojinha próxima que ainda abria esporadicamente e voltara com uma caixinha de papelão contendo um jogo de obstáculos podia ainda lembrar-se do cheiro da cartolina era um jogo paupérrimo a prancha da corrida de obstáculos estava rachada e os dados de madeira eram tão toscos que mal caíam de lado Winston fitara o brinquedo embrulhado sem interesse mas então sua mãe acendera um toco de vela e sentara no chão para jogar dali a pouco ele estava entusiasmado gritando e dando gargalhadas quando as pedras subiam cheias de esperança e caíam nas arapucas voltando quase ao ponto de partida tinham jogado oito partidas ganhando quatro cada um a irmãzinha muito pequena para compreender o jogo fora instalada entre travesseiros na cama e ria porque via os outros rindo durante a tarde toda tinham sido felizes os três como na primeira infância ele expulsou a cena da memória era uma lembrança falsa de vez em quando era perturbado por essas falsas recordações não tinha importância contanto que soubesse do que se tratava algumas coisas tinham acontecido outras não concentrou-se de novo no tabuleiro e tornou a apanhar o bispo branco quase no mesmo instante largou-o com ruído sobre o tabuleiro e estremeceu como se lhe tivessem dado uma alfinetada um agudo toque de clarim cortara o ar era o boletim vitória o toque de clarim antes do noticiário sempre significava vitória uma espécie de arrepio elétrico percorreu o café até os garçons pararam prestando atenção o clarim provocara uma onda de barulho já uma voz excitada tagarelava na teletela mas antes de começar fora quase abafada pelos vivas e urras na rua a notícia se propagara como por arte de magia podia se ouvir apenas o suficiente do que saia da teletela para perceber que tudo acontecera como previra um vasto exército transportado pelo mar secretamente concentrado um golpe repentino na retaguarda do inimigo a flecha branca cortando a haste da negra fragmentos de frases triunfantes se faziam ouvir por entre o berreiro geral vasta manobra estratégica perfeita coordenação derrota integral meio milhão de prisioneiros completa desmoralização controle de toda a África leva a guerra a uma distância invisível do fim vitória a maior vitória da história humana vitória 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 sob a mesa os pés de Winston fizeram movimentos convulsos não se moveram do lugar porém mentalmente estava correndo a pressa misturando-se com a multidão vivando até ensurdecer tornou a olhar o retrato do grande irmão o colosso que dominava o mundo a rocha contra a qual as hordas da Ásia de balde se haviam arremessado pensou que havia dez minutos sim dez minutos havia dúvida em seu coração quanto ao caráter das notícias da frente de batalha vitória ou derrota ah perecera mas um exército eurasiano muita coisa havia mudado nele desde aquele primeiro dia no ministério do amor porém a transformação final salvadora não se registrava até aquele momento a voz da teletela estava ainda falando de prisioneiros presa e matança mas lá fora a gritaria diminuíra um pouco os garções tinham voltado ao trabalho um deles aproximou-se com a garrafa de gin Winston imerso num sonho bem aventurado não reparou quando lhe encheram o copo já não corria nem dava mais vivas estava de volta ao ministério do amor tudo perdoado a alma branca de neve estava na tribuna dos réus confessando tudo implicando todos ia andando pelo corredor de ladrilhos brancos com a impressão de andar ao sol acompanhado por um guarda armado por fim penetrava-lhe o crânio a bala tão esperada levantou a vista para o rosto enorme levará 40 anos para aprender que espécie de sorriso se ocultava sob o bigode negro ó mal entendido cruel e desnecessário ó teimoso voluntário exílio do peito amantíssimo duas lágrimas cheirando as rinhas correram de cada lado do nariz mas agora estava tudo em paz tudo ótimo acabada ali finalmente lograda a vitória sobre o fim amado gore o o o o o o no